Sumário. Prólogo. 1. Amsterdã, abril de 1656. 2. Reval, Estônia, 3 de maio de 1910. 3. Amsterdã, 1656. 4. Estônia, 10 de maio de 1910. 5. Amsterdã, 1656. 6. Estônia, 1910. 7. Amsterdã, 1656. 8. Reval, Estônia, 1917 a 1918. 9. Amsterdã, 1656. 10. Reval, Estônia, novembro de 1918. 11. Amsterdã, 1656. 12. Estônia, 1918. 1918. 13. Amsterdã, 1656. 14. Munique, 1918 a 1919. 15. Amsterdã, julho de 1656. 16. Munique, 1919. 17. Amsterdã, 1656. 16. 18. Munique, 1919. 19. Amsterdã, 27 de julho de 1656. 20. Munique, março de 1922. 21. Amsterdã, 27 de julho de 1656. 22. Berlin, 1922. 23. Amsterdã, 27 de julho de 1656. 24. Berlin, 1922. 25. Amsterdã, 1658. 26. Berlin, 26 de março de 1923. 27. Rinsburg, 1662. 28. Consultório de Friedrich, Olivier Platz, 3. Berlin, 1925. 29. Rinsburg e Amsterdã, 1662. 30. Berlin, 1936. 31. Vorburg, dezembro de 1666. 32. Berlin e Holanda, 1939, 1945. 33. Vorburg, dezembro de 1666. Epílogo. Fato ou ficção, esclarecendo as coisas agradecimentos. Prólogo. Enião é de hoje que Espinoza me intriga e há anos que queria escrever sobre esse bravo pensador do século XVII, tão só no mundo, sem família, sem fazer parte de qualquer comunidade, e que foi autor de livros que mudaram o mundo de forma efetiva. Ele antecipou a secularização, o estado liberal democrático e a ascensão das ciências naturais, preparando assim o terreno para o iluminismo. O fato de ele ter sido excomungado pelos judeus aos 24 anos e censurado pelos cristãos pelo resto da sua vida sempre me fascinou, talvez por causa das minhas próprias tendências iconoclastas. E essa estranha identificação com Espinoza acabou ainda se reforçando quando fiquei sabendo que Einstein, um dos meus primeiros heróis, era espinozista. Sempre que ele falava de Deus, era o Deus de Espinoza que se referia, um Deus inteiramente equivalente à natureza, que inclui toda substância e, que não joga dados com o universo, um Deus que significa que tudo o que acontece, sem exceção, segue as imperturbáveis leis da natureza. Também acredito que Espinoza, como Nietzsche Schopenhauer, em cujas vida e filosofia baseei dois romances anteriores, escreveu muitas coisas extremamente relevantes para a minha área profissional, a psiquiatria e a psicoterapia, como, por exemplo, que as ideias, os pensamentos e os sentimentos são causados por experiências anteriores, que paixões podem ser estudadas de forma desapaixonada, que o entendimento leva à transcendência, e quis celebrar as suas contribuições por meio de um romance de ideias. Mas como escrever sobre um homem que levou uma vida tão contemplativa, marcada por tão poucos acontecimentos externos de peso? Ele era incrivelmente reservado e se conservou invisível nos seus escritos. Peu não dispunha de nenhum material do tipo que se presta a uma narrativa, nenhum drama familiar, nenhum caso amoroso, ciúmes, episódios curiosos, brigas, desavenças ou reconciliações. Espinosa manteve uma vasta correspondência, mas, depois da sua morte, e obedecendo as suas instruções, os seus colegas eliminaram das suas cartas qualquer comentário pessoal. Não, não havia muito drama na sua vida, a maioria dos intelectuais o vê como uma alma plácida e delicada, alguns comparam a sua vida com a dos santos cristãos, ou até mesmo com a de Jesus. Resolvi então escrever um romance sobre a sua vida interior. Era ali que a minha especialidade podia ajudar de alguma forma a contar a história de Espinosa. Afinal de contas, ele foi um ser humano e, portanto, deve ter se visto às voltas com alguns dos conflitos humanos básicos que perturbaram a mim e aos vários pacientes com os quais trabalhei por décadas a fio. Deve ter tido uma forte reação emocional ao ser banido, aos 24 anos, pela comunidade judaica de Amsterdã. Um decreto irrevogável determinando que todos os judeus, inclusive a sua própria família, dele se afastassem definitivamente. Nenhum judeu deveria voltar a falar com ele, relacionar-se com ele, ler o que ele escrevia ou chegar a menos de 4,5 metros da sua presença física. E, é claro, ninguém vive sem uma vida interior de fantasias, sonhos, paixões e desejo de amor. Cerca de um quarto da obra máxima de Espinosa, A Ética, é dedicado a superar a servidão às paixões. Como psiquiatra, estou convencido que ele não poderia ter escrito essa sessão sem ter vivenciado uma luta consciente com as suas próprias paixões. Mesmo assim, passei anos tateando, porque não conseguia encontrar uma história para um romance. Até que tudo mudou depois de uma visita à Holanda cinco anos atrás. Fui fazer uma conferência e, como parte do pagamento, pedi um dia de Espinosa, pedido que me foi concedido. O secretário do Instituto Espinosa, da Holanda, e um destacado especialista no trabalho desse filósofo concordaram em passar um dia inteiro comigo, visitando todos os locais importantes relacionados ao pensador seicentista, os lugares onde morou, a casa onde nasceu e, como principal atração, o Museu Espinosa, em Rinsburg. Foi lá que tive uma epifania. Cheguei ao museu, que fica a cerca de 45 minutos de carro de Amsterdã, na maior ansiedade, procurando. O que? Talvez um encontro com o espírito de Espinosa. Talvez uma história. Mas, ao entrar ali, a decepção foi imediata. Não podia acreditar que aquele lugar acanhado e com um acervo reduzido pudesse me aproximar mais do filósofo. Os únicos objetos remotamente pessoais eram os 151 volumes da sua biblioteca e foi para eles que logo me voltei. Autorizado pelos meus anfitriões, fui pegando, um a um, aqueles livros do século XVII, cheirando-os e segurando-os, empolgado com a ideia de manusear objetos que as mãos de Espinosa haviam tocado. Logo, porém, os meus devaneios foram interrompidos por um dos meus anfitriões. Claro que os seus objetos pessoais, cama, roupas, sapatos, canetas e livros, foram leiloados depois da sua morte, doutor. E Alon, para pagar as despesas do funeral. Os livros foram vendidos e se espalharam por aí afora. Por sorte, o tabelião fez uma lista completa dos volumes antes do leilão e, cerca de 200 anos mais tarde, um filantropo judeu conseguiu reunir a maior parte dos títulos, nas mesmas edições, publicados nos mesmos anos e nas mesmas cidades. Portanto, isso que chamamos Biblioteca de Espinosa é, na verdade, uma réplica. Os dedos dele jamais tocaram esses livros. Deixei de lado aqueles livros e fitei o retrato do filósofo pendurado na parede. Não tardei a sentir que me fundia naqueles olhos imensos, tristes, amendoados, de pálpebras pesadas. Foi quase uma experiência mística, coisa rara para mim. Nesse instante, porém, o meu anfitrião disse. Talvez não saiba, mas esse não é efetivamente o semblante de Espinosa. E apenas uma imagem oriunda da imaginação de um artista, criada a partir de algumas linhas de uma descrição por escrito. Se houve algum retrato de Espinosa, ele não sobreviveu. Quem sabe uma história sobre a mais pura intangibilidade, em Sei. Enquanto eu observava a máquina de fabricar lentes no segundo aposento, também não era o equipamento que ele usava, segundo a plaquinha indicativa, mas algo similar. Ouvi um dos meus anfitriões, ainda na biblioteca, mencionar os nazistas. Voltei para lá. O que? Os nazistas estiveram aqui, neste museu? Estiveram. Meses depois da tomada da Holanda, soldados da Air chegaram com as suas limusines e roubaram tudo. Os livros, um busto e um retrato de Espinosa. Tudo. Levaram embora e, depois, lacraram e expropriaram o museu. Air. O que significa essa sigla? Insatistabe Reichsleiter Rosenberg. A força-tarefa do figurão do Reich, Rosenberg, ou seja, Alfred Rosenberg, o principal ideólogo do antissemitismo nazista. Ele estava encarregado da pilhagem dos territórios ocupados pelo terceiro Reich e, sob o seu comando, a Ersaki ou a Europa inteira, de início se apoderando dos bens dos judeus e, mais tarde, de qualquer objeto de valor. Então essa biblioteca foi tirada de Espinosa por duas vezes. Perguntei. Quer dizer que esses livros tiveram de ser comprados novamente e reunidos pela segunda vez? Não. Milagrosamente, esses livros sobreviveram e foram devolvidos depois da guerra, perderam-se apenas uns poucos exemplares. Incrível. Aqui tem uma história, pensei. Mas, antes de mais nada, por que Rosenberg se interessaria por esses livros? Sei que valem alguma coisa, já que são do século XVII ou até mais antigos, mas por que eles não foram direto para Amsterdã, entraram no Rick Museum e pegaram um único Rembrandt que, sozinho, vale 50 vezes mais que essa biblioteca inteira? Não, não é por aí. Não era uma questão de dinheiro. A Er tinha algum interesse misterioso em Espinosa. No relatório, o oficial de Rosenberg, o nazista que comandou pessoalmente o saque da biblioteca, escreveu uma frase bem significativa, Eles contêm antigas obras valiosas, importantíssimas para o estudo do problema de Espinosa. Se quiser, pode ver o tal relatório na internet, ele está entre os documentos oficiais do julgamento de Nuremberg. Fiquei estarrecido. Estudo do problema de Espinosa. Não estou entendendo nada. O que o sujeito queria dizer com isso? Que problema era esse? Como num dueto de mímica, os meus dois acompanhantes encolheram os ombros e voltaram as palmas das mãos para cima. Vocês estão me dizendo, insisti, que foi por causa desse tal problema de Espinosa, que eles protegeram esses livros em vez de queimá-los como fizeram em tantos outros lugares da Europa. Ambos a sentiram. E onde a biblioteca ficou guardada durante a guerra? Ninguém sabe. Os livros simplesmente sumiram durante cinco anos e, em 1946, reapareceram numa mina de sal na Alemanha. Numa mina de sal, incrível, peguei um daqueles livros, uma edição da Ilíada do século XVI, e disse, acariciando-o, quer dizer que esse velho livro de histórias tem a sua própria história para contar. Os meus anfitriões me levaram para ver o resto da casa. Eu tinha chegado em boa hora, poucos visitantes tinham podido ver a outra metade do prédio, pois, por vários séculos, ela havia sido ocupada por uma família de trabalhadores. Mas, como o último membro dessa família morrera recentemente, a sociedade Espinosa logo tratou de comprar a propriedade e estava começando os trabalhos de reforma para incorporá-la ao museu. Saí andando em meio ao entulho da obra, passei pela modesta cozinha, pela sala, e subi a escada estreita e íngreme que levava ao quarto, um aposento acanhado sem nada de especial. Passei os olhos por aquele quarto e já ia descendo quando avistei uma pequena abertura, de 60 por 60 centímetros, num canto do teto. O que é aquilo? O velho zelador subiu alguns degraus da escada para ver a que eu me referia, e disse que eram ao sapão que dava para um minúsculo sótão onde duas judias, uma mãe já idosa e sua filha, haviam passado a guerra inteira escondidas dos nazistas. Nós lhes davamos comida e cuidavamos bem delas, acrescentou. Do lado de fora, um verdadeiro inferno. Quatro em cada cinco judeus holandeses foram mortos pelos nazistas. No entanto, lá no alto da casa de Espinosa, escondidas no sótão, duas judias foram cuidadosamente resguardadas durante toda a guerra. E, no térreo, o pequeno museu Espinosa foi saqueado, lacrado e expropriado por um oficial da Força-Tarefa de Rosenberg e que achava que aquela biblioteca podia ajudar os nazistas a resolver o tal problema de Espinosa. Que problema seria esse? Fiquei me perguntando se aquele nazista, Alfred Rosenberg, também teria, a seu modo, pelos seus próprios motivos, andado a cata de Espinosa. Entrei no museu com um mistério e saí com dois. Pouco depois, comecei a escrever. Capítulo 1 – Amsterdã – Abril de 1656 Quando os últimos raios de luz se refletem nas águas do Zwillenburgval, Amsterdã se recolhe. Os tingidores saem recolhendo os tecidos encarnados e magenta que estavam estendidos para secar nas margens de pedra do canal. Os comerciantes enrolam os seus toldos e fecham as suas barracas. Trabalhadores, a caminho de casa, param para comer alguma coisa e para tomar um gin holandês nas bancas de Arenqui e, depois, voltam a seguir o seu rumo. Amsterdã se move devagar, a cidade está de luto, ainda se recuperando da peste que, poucos meses atrás, matou um em cada nove de seus habitantes. A alguns metros do canal, na Bristratienne Grau 4, o falido e ligeiramente embriagado Rembantivan rindo a uma última pincelada no quadro Jacó abençoando os filhos de José. É, assina o seu nome no canto inferior direito da tela, atira a paleta no chão e se vira para descer a escadinha sinuosa. A casa, que três séculos depois viria a se tornar o seu museu imemorial, é, na época, testemunha da sua vergonha. Vive repleta de possíveis compradores que andam na expectativa do leilão de todos os bens do artista. Ríspido, o pintor abre caminho por entre os curiosos ao pé da escada, sai pela porta da frente, inala aquele ar salgado e, com passos trofegos, rumo para a taberna da esquina. Em Delft, a 70 quilômetros mais ao sul, outro artista inicia a sua ascensão. Aos 23 anos, Johannes Wermer dá uma última olhada no seu novo quadro, A Alcoviteira. Examina a tela da direita para a esquerda. Primeiro, a prostituta envergando um reluzente casaco amarelo. Ótimo! Ótimo! A cor brilha como um raio de sol. E o grupo de homens que a cerca. Excelente! Cada um deles bem poderia sair andando do quadro e começar a conversar. O pintor se inclina, chegando mais perto para examinar em detalhe o miúdo, mas penetrante olhar do rapaz sequioso com um elegante chapéu na cabeça. Wermer assente com um gesto diante da sua própria miniatura. Extremamente satisfeito, assina com um floreio no canto inferior direito da tela. Enquanto isso, em Amsterdã, na Bristrat N. Grau 57, há apenas dois quarteirões do local onde acontecem os preparativos para o leilão na casa de Rembant. Um jovem comerciante de 23 anos, poucos dias mais velho que Wermer, que ele admira, mas que não vai conhecer pessoalmente, está fechando a sua loja de produtos importados. Parece belo e delicado demais para ser um lojista. Tem os traços perfeitos, a pele azeitonada é impecável, os olhos negros são grandes e expressivos. Dá uma última olhada ao seu redor, várias prateleiras se mostram tão vazias quanto os seus bolsos. Os piratas interceptaram o seu mais recente carregamento vindo da Bahia e estão faltando café, açúcar e cacau. Há mais de uma geração que a família espinosa vinha mantendo um próspero comércio atacadista no ramo das importações e exportações. Agora, porém, os irmãos Espinosa, Gabriel e Bento, estão reduzidos àquela lojinha de vendas no varejo. No ar empoeirado que inala, Bento Espinosa identifica, resignado, o fedor dos excrementos de ratos misturado ao cheiro dos figos secos, das uvas, do gengibre açucarado, das amêndoas e dos grãos de bico, além do odor ativo do vinho espanhol. Passa pela porta e começa a sua luta diária com o cadeado enferrujado, mas é surpreendido por uma voz desconhecida, falando um português afetado. Bento Espinosa O rapaz se vira e dá com dois estranhos, dois rapazes exaustos que parecem estar vindo de muito longe. Um deles é alto, com uma cabeça avantajada que pende para frente como se fosse pesada demais para ficar erguida. Usa roupas boas, mas que estão sujas e amarfanhadas. O outro, envergando uns trajes esmolambados de camponês, está um pouco atrás do seu companheiro. Tem o cabelo comprido e emaranhado, os olhos escuros, um queixo sólido e um nariz proeminente. Fica parado ali, imóvel. Só os seus olhos se mexem, indo de um lado a outro, como girinos assustados. Espinosa faz que sim com a cabeça, desconfiado. Sou Jacobi Mendoza, diz o mais alto. Precisamos vê-lo, precisamos lhe falar. Este aqui é o meu primo, Franco Benites, que acabo de trazer lá de Portugal. O meu primo, prossegue Jacobi, passando o braço pelos ombros do outro, está em crise. Sim, replica Espinosa. E aí? E uma crise séria. Está certo, mas por que vieram me procurar? Disseram-nos que o Senhor poderia nos ajudar. Talvez seja o único que possa fazer isso. Ajudar. Franco perdeu a fé. Hoje duvida de tudo. De todos os ritos religiosos, das orações, até da presença de Deus. Vive assustado, não consegue dormir, anda falando em se matar. E quem lhes deu essa sugestão equivocada de vir até aqui? Sou apenas um mercador que mantém uma lojinha. E nada lucrativa, como podem ver. Dizendo isso, aponta para a janela empoeirada através da qual se vêem as prateleiras parcialmente vazias. O nosso líder espiritual é o Rabino Morteira. E ele que devem procurar. Chegamos ontem e, já hoje pela manhã, estávamos dispostos a fazer exatamente isso. Mas o nosso senhorio, um primo afastado, nos aconselhou a desistir da ideia. Franco precisa de alguém que o ajude, não de um juiz, disse ele. E nos contou que o Rabino Morteira é muito severo com quem tem dúvidas, que acredita que todos os judeus de Portugal que se converteram ao cristianismo receberão a da nação eterna, mesmo que tenham sido obrigados a escolher entre a conversão e a morte. O Rabino Morteira, acrescentou ainda ao nosso senhorio, só vai fazer com que Franco se sinta pior. E melhor vocês procurarem Bento Espinosa. Ele entende muito desse tipo de coisa. Que história é essa? Não passo de um mercador. Segundo ele, se o senhor não tivesse sido obrigado a assumir a loja depois da morte do seu irmão mais velho e do seu pai, teria se tornado o novo grande Rabino de Amsterdã. Preciso ir, tenho um compromisso ao qual não posso faltar. Está indo para o serviço do sabá na sinagoga? Nós também. Estou levando Franco comigo, pois ele precisa recuperar a fé. Podemos ir juntos? Não. Estou indo a outro tipo de reunião. Que outro tipo? Indagou Jacobi, mas logo se conteve. Desculpe. Isso não é da minha conta. Podemos nos ver amanhã? Estará disposto a nos ajudar no sabá? É permitido, já que se trata de um mitisva. Precisamos do senhor. O meu primo está correndo perigo. Que coisa estranha. Observou Espinosa, abanando a cabeça. Nunca ouvi pedido semelhante. Sinto muito, mas estão enganados. Não posso ajudá-los em nada. Franco, que estivera olhando para o chão enquanto Jacobi falava, ergueu os olhos e pronunciou as suas primeiras frases. Estou lhe pedindo quase nada, apenas trocar umas poucas palavras com o senhor. Vai se recusar a receber um irmão judeu. E o seu dever para com um viajante. Tive de fugir de Portugal exatamente como fizeram o seu pai e a sua família, para escapar a Inquisição. Mas o que eu? O meu pai foi queimado na fogueira um ano atrás. O seu crime? Encontraram trechos da Torá queimados no quintal dos fundos da nossa casa. O irmão do meu pai, o pai de Jacobi, foi assassinado logo depois. Tenho uma pergunta a fazer. Pense nesse mundo onde um filho sente o cheiro da carne do próprio pai sendo queimada. Onde está o Deus que criou um mundo assim? Por que ele permite esse tipo de coisa? Mereço censura por fazer essas perguntas? Franco olhou bem dentro dos olhos de Espinosa por alguns instantes e, depois, voltou a falar. Com toda certeza um homem chamado, abençoado, Bento, em português, e Baruque, em hebraico, não vai se recusar a conversar comigo. Espinosa assentiu, com ar solene. Vou conversar com você, Franco. Amanhã, ao meio-dia, pode ser? Na sinagoga? Indagou o rapaz. Não, aqui mesmo. Encontre-me aqui na loja. Estará aberta. A loja, aberta, perguntou Jacobi. Mas e o Sabá? O meu irmão mais moço, Gabriel, vai representar a família Espinosa na sinagoga. Mas a Sagrada Torá, insistiu o outro, ignorando os puxões que Franco lhe dava na manga da camisa, determina que o desejo de Deus é que não trabalhemos no Sabá, que passemos esse dia sagrado oferecendo-lhe as nossas preces e realizando mitisvas. Diga-me, Jacobi, principiou Espinosa, voltando-se para o estranho e falando com brandura, como um professor que se dirige a um aluno pequeno, acredita que Deus é todo poderoso. Jacobi fez que sim com a cabeça. Que Deus é perfeito, completo em si mesmo. O rapaz voltou a aquecer. Então vai de certo concordar que, por definição, um ser perfeito e completo não tem qualquer necessidade, nem insuficiências, nem vontades, nem desejos. Não é mesmo? Jacobi reflete, hesita e, finalmente, concorda sem muita firmeza. Espinosa percebe o leve esboço de um sorriso nos lábios de Franco. Sendo assim, prosseguiu Espinosa, sustento que Deus não tem qualquer desejo quanto a como, ou até mesmo se, nós o glorificamos. Permita-me, então, Jacobi, amar a Deus do meu próprio jeito. Os olhos de Franco estavam arregalados. Ele se voltou para o primo como se dissesse, está vendo? Está vendo? Este é o homem que procuro. Capítulo 2, Reval, Estônia, 3 de maio de 1910. Horário, 4 horas da tarde. Local, um banco no corredor principal da Petri Real Schulli, diante da porta do escritório do diretor Epstein. No banco, o jovem Alfred Rosenberg, de 16 anos, está inquieto. Não sabe muito bem por que foi chamado ao escritório do diretor. Alfred tem o torso robusto, os olhos de um azul acinzentado, o rosto teutônico bem proporcionado, uma mecha de cabelo castanho lhe cai na testa exatamente no ângulo desejado. Não tem olheiras, elas virão mais tarde. Mantém o queixo erguido. Talvez seja um ar de desafio, mas os seus punhos, se abrindo e se fechando, denotam certa apreensão. Alfred se parece com qualquer outro rapaz e com ninguém. E quase um homem, com toda uma vida pela frente. Daqui a oito anos deixará Reval para morar em Munique e tornar-se um prolífico jornalista anti-bolchevique e anti-semita. Daqui a nove anos, numa manifestação do Partido dos Trabalhadores Alemães, ouvirá um empolgante discurso pronunciado por uma nova promessa, um veterano da Primeira Guerra Mundial chamado Adolf Hitler, e vai se filiar ao partido logo a seguir. Daqui a vinte anos vai depositar a caneta sobre a mesa e sorrir triunfante ao concluir a última página do seu livro, O Mito do Século XX. Destinado a se tornar um best-seller, com um milhão de exemplares vendidos, essa obra vai fornecer boa parte dos fundamentos ideológicos do Partido Nazista bem como a justificativa para a destruição dos judeus da Europa. Daqui a trinta anos as tropas de Hitler vão invadir um pequeno museu holandês na cidade de Rinsburg e confiscar a biblioteca particular de Espinosa, composta de 151 volumes. E daqui a trinta e seis anos os seus olhos, sombreados por profundas olheiras, vão se mostrar atonitos e ele fará que não com a cabeça quando o carrasco norte-americano em Nuremberg lhe perguntar se tem uma última declaração a fazer. O jovem Alfred ouve o som de passos que se aproximam pelo corredor e, vendo aparecer Herr Schäfer, seu professor de alemão e orientador, levanta-se de um salto para cumprimentá-lo. Herr Schäfer limita-se a franzir o senho e a fazer um ligeiro aceno de cabeça quando passa para abrir a porta do escritório do diretor. Pouco antes de entrar, porém, hesita, volta-se para Alfred e, num tom de voz que não deixa de ser delicado, sussurra. Rosenberg, você me decepcionou, nos decepcionou a todos, com as lamentáveis convicções que expressou no discurso de ontem à noite. Essas convicções deploráveis não são apagadas pelo fato de você ter sido eleito representante de turma. Mesmo assim, continuo acreditando que é um rapaz de futuro. Vai se formar dentro de poucas semanas. Não é hora de ser tão tolo. O discurso de campanha da véspera. Ah, então é isso. Alfred bate na cabeça com a mão espalmada. Claro, foi por isso que me chamaram aqui. Embora praticamente todos os 40 alunos da sua turma estivessem presentes, em sua maioria alemães do Báltico, entre os quais um punhado de russos, estonianos, poloneses e judeus, Alfred dirigiu o seu discurso de campanha exclusivamente à maioria alemã, empolgando-os ao falar da sua missão como guardiães da nobre cultura germânica. Mantenham a nossa raça pura, disse-lhes ele. Não a enfraqueçam, esquecendo as nossas nobres tradições, aceitando ideias inferiores, misturando-se com raças inferiores. Talvez devesse ter parado por aí. Mas se deixou levar pelo entusiasmo. Talvez tenha ido longe demais. Os seus devaneios foram interrompidos pela maciça porta de 3 metros de altura que se abria e a voz tonitruante do diretor Epstein, que o mandava entrar. Herr Rosenberg, Bitty, Eren. Ao entrar, Alfred vê o diretor e o professor de alemão sentados na ponta de uma mesa comprida e pesada feita de madeira escura. O rapaz sempre se sentia pequenino diante do diretor Epstein, com os seus quase 2 metros de altura e aquela postura imponente, o olhar penetrante e a barba espessa e bem aparada, que faziam dele a própria encarnação da autoridade. Com um gesto, o diretor lhe indicou uma cadeira na outra extremidade da mesa. Ela era nitidamente menor que as outras duas, de espaldar alto, que ficavam no extremo oposto. Sem perda de tempo, Epstein foi direto ao assunto. Então, Rosenberg, sou descendente de judeus, não é? E a minha esposa também é judia? E os judeus são uma raça inferior e não devem ensinar aos alemães? E, acrescento eu, não devem por certo ser elevados à condição de diretores? Silêncio. Alfred solta o ar, tenta se encolher na cadeira e deixa a cabeça pender. Expusa sua convicção corretamente, Rosenberg. Bom, senhor, ahn, falei sem pensar, fiz essas observações num sentido mais geral. Era um discurso de campanha e disse essas coisas porque era o que todos queriam ouvir. Com o rabo do olho, Alfred viu que Herr Schäfer afundou na cadeira, tirou os óculos e esfregou os olhos. Ah, entendi, num sentido mais geral, mas, agora, estou aqui à sua frente, não em geral, mas em particular. Eu só disse o que todos os alemães pensam, senhor, que devemos preservar a nossa raça e a nossa cultura. E quanto a mim e aos judeus? Alfred volta a se calar, cabisbaixo. Adoraria olhar pela janela, que ficava mais para a outra ponta da mesa, mas ergue os olhos para o diretor, com ar apreensivo. É claro que não pode responder a essa pergunta. Talvez você fique sem palavras se eu lhe disser que os meus antepassados, bem como os da minha esposa, são genuinamente germânicos, gente que veio para o Báltico no século XIV. E mais, somos luteranos devotos. Alfred faz que sim com a cabeça, bem devagar. Mesmo assim, você disse que minha esposa e eu éramos judeus, prossegue o diretor. Não foi o que eu disse. Disse apenas que corriam boatos. Boatos que você logo se prontificou a espalhar em benefício próprio, visando ganhar a eleição. E diga-me, Rosenberg, esses boatos se baseiam em quê? Ou será que só estão vagando por aí? Em quê? Repete Alfred abanando a cabeça. Ah, talvez o seu sobrenome. Então, Epstein é um sobrenome judeu. Todos os Epstein são judeus, é isso. Ou 50% deles. Ou só alguns. Ou quem sabe só um em cada mil. As pesquisas acadêmicas lhe revelaram. Sem resposta. Alfred balança a cabeça. Quis dizer que, apesar do ensino de ciências e filosofia em nossa escola, você nunca pensa em como você sabe o que você sabe. Esse não seria um dos maiores ensinamentos do iluminismo. Será que falhamos com você? Ou você, conosco? Alfred parece estarrecido. Her Epstein tamborila na mesa comprida. E o seu sobrenome, Rosenberg? Prossegue ele. O seu sobrenome também é judeu? Tenho certeza que não. Pois eu não tenho tanta certeza assim. Deixe-me lhe fornecer algumas informações sobre nomes. Durante o iluminismo, na Alemanha. O diretor faz uma pausa e esbraveja. Sabe quando foi isso, Rosenberg? Sabe o que foi o iluminismo? Olhando de Soslaio para Herr Schäfer e com um tom de súplica na voz, Alfred responde de mansinho. Foi no século XVIII e... E foi a época. A época da razão e da ciência. Isso mesmo. Ótimo. Os ensinamentos de Herr Schäfer não foram inteiramente inúteis para você. Mas para o fim desse século, a Alemanha adotou algumas medidas para transformar os judeus em cidadãos alemães, e então eles foram obrigados a escolher um sobrenome alemão e a pagar por ele. Caso se recusassem a pagar, poderiam receber nomes ridículos, como Schmutzfinger, Dreklecker ou até coisa pior que, Dedo Sujo, ou Sujeira Deliciosa. A maioria dos judeus aceitou pagar para ter um nome mais bonito ou mais elegante, talvez uma flor, como Rosenblum, ou nomes associados de alguma forma à natureza, como Greenbaum. Mais populares ainda eram os nomes de castelos da nobreza. Por exemplo, como o castelo de Epstein era ligado a nobres associações e pertencia a uma importante família do Sacro Império Romano, o seu nome foi escolhido por judeus que moravam nos seus arredores no século XVIII. Alguns pagaram preços menores por nomes judeus bem tradicionais, como Levi ou Cohen. Agora, o seu nome, Rosenberg, também é bastante antigo. Mas há cerca de um século adquiriu uma nova vida. Tornou-se um nome judeu comum na nossa pátria e posso lhe garantir que se, ou quando, viajar até lá vai perceber olhares e sorrisinhos, e vai ouvir boatos sobre a presença de judeus na sua genealogia. Diga-me, Rosenberg, quando isso acontecer, o que vai responder? Vou seguir o seu exemplo, senhor, e falar dos meus ancestrais. Cuidei pessoalmente da pesquisa genealógica da minha família cobrindo vários séculos. Você fez isso? Alfred abana a cabeça. Sabe como se faz? O rapaz repete o mesmo gesto. Então um dos seus trabalhos de fim de curso deve ser aprender os detalhes de uma pesquisa genealógica e, então, proceder à elaboração da genealogia da sua família. Um dos meus trabalhos, senhor? Exatamente. Você deverá apresentar dois trabalhos para eliminar qualquer dúvida que eu possa ter quanto à sua condição para se formar, bem como para entrar no Instituto Politécnico. Depois da nossa conversa de hoje, Herr Schäfer e eu vamos escolher um outro trabalho edificante para você. Sim, senhor, replica Alfred, cada vez mais consciente da precariedade da própria situação. Diga-me, Rosenberg, prossegue o diretor, sabia que havia alunos judeus no evento de ontem à noite. Alfred assente com um levíssimo gesto de cabeça e pensou nos sentimentos desses alunos e na reação deles às suas palavras quanto aos judeus não serem convenientes para esta escola. Pergunta a ele. Creio que o meu primeiro dever é para com a pátria, protegendo a pureza da nossa grande raça ariana, a força criativa em toda a civilização. A eleição já passou, Rosenberg. Poupe-me dos seus discursos. Responda a minha pergunta. E os sentimentos dos judeus que estavam entre os que o ouviam? Acredito que, se não tomarmos cuidado, a raça judia vai nos derrubar. Eles são fracos. São parasitas. O eterno inimigo. A, anti-raça, para os valores e a cultura arianos. Espantados com a veemência do rapaz, o diretor e Herr Schäfer trocam olhares preocupados. O primeiro aprofunda ainda mais as suas inquirições. Aparentemente, está tentando evitar responder a pergunta que lhe fiz. Vamos experimentar outro caminho. Os judeus são fracos, parasitários, uma raça inferior? Alfred faz que sim com a cabeça. Diga-me então, Rosenberg, como uma raça tão fraca pode ameaçar a nossa todopoderosa raça ariana? E prossegue, enquanto o rapaz tenta formular uma resposta. Diga-me, Rosenberg, estudou Darwin nas aulas de Herr Schäfer. Estudei, responde Alfred, nas aulas de história de Herr Schäfer e também nas de biologia de Herr Werner. E o que sabe sobre Darwin? Que ele formulou a teoria evolução das espécies e a questão da sobrevivência do mais apto. Exatamente, a seleção natural, e com certeza você leu todo o Velho Testamento nas aulas de religião, não leu? Li, nas aulas de Herr Miller. Então, Rosenberg, vamos considerar o fato de que quase todos os povos e culturas descritos pela Bíblia, e são dezenas deles, estão extintos. Certo, Alfred faz que sim com a cabeça. Pode citar alguns desses povos? O rapaz em gole e em seco. Fenícios, Moabitas e Edomitas, diz ele, lançando um olhar para Herr Schäfer, que concorda com um aceno. Excelente, mas todos morreram e não existem mais. A não ser os judeus. Eles sobreviveram. Darwin não diria que os judeus eram os mais aptos de todos. Está compreendendo? A resposta de Alfred vem rápida como um raio. Mas não por sua própria força. Eles sempre foram parasitas e impediram que a raça ariana atingisse condições ainda melhorers. Só sobreviveram porque sugaram a nossa força, o nosso ouro, as nossas riquezas. Ah, eles jogam sujo, observa o diretor. Está sugerindo que há lugar para lisura no grande esquema da natureza. Em outras palavras, o nobre animal, na sua luta pela sobrevivência, não deveria usar camuflagem ou artimanhas nas suas caçadas. Estranho, não me lembro de ter visto nada sobre integridade na obra de Darwin. Desnorteado, Alfred fica sentado ali, calado. Bom, mas isso não tem importância, prossegue o diretor. Vamos considerar um outro aspecto. Você de certo vai admitir, Rosenberg, que a raça judia produziu grandes homens. Veja, por exemplo, o Senhor Jesus, que era judeu. Mais uma vez, a resposta do rapaz veio rápida. Li que Jesus nasceu na Galiléia, e não na Judéia, onde viviam os judeus. Embora, com o tempo, alguns galileus tenham se tornado adeptos do judaísmo, não há uma gota de sangue judeu no sangue deles. O que? Exclamou Herépisten erguendo as duas mãos. Vira-se, então, para o professor e pergunta, de onde ele tirou essas ideias, Herr Schäfer. Se fosse um adulto, eu lhe perguntaria se andou bebendo. E isso que o Senhor ensina nas aulas de história. Abanando a cabeça, Herr Schäfer volta-se para Alfred. De onde tira essas ideias? Você diz que leu isso, mas não foi nas minhas aulas. O que anda lendo, Rosenberg? Um grande livro, professor. Os fundamentos do século XI-X. Herr Schäfer leva a mão à cabeça e se deixa cair na cadeira. O que é isso? Indaga o diretor. O livro de Houston Stewart Chamberlain, responde o professor. E um autor inglês, atualmente Genro de Wagner. Faz o que chamamos história imaginativa, ou seja, uma história que vai sendo inventada à medida que é escrita. E, voltando-se mais uma vez para Alfred, acrescenta, como descobriu o livro de Chamberlain. Comecei a ler na casa do meu tio e aí resolvi comprá-lo na livraria que fica ali em frente. Eles não tinham o livro, mas conseguiram encomendar para mim. Li ele todo no mês passado. Quanto entusiasmo, só queria que você tivesse a mesma animação pelos textos que estudamos nas aulas, exclamou o professor, fazendo um gesto amplo na direção das estantes repletas de livros encadernados em couro que recobriam a parede do escritório de Herr Epstein. Um deles que fosse. O senhor está familiarizado com essa obra, com esse tal de Chamberlain, Herr Schaeffer? Perguntou o diretor. Tanto quanto gostaria de estar com qualquer pseudo-historiador. Ele difunde e populariza as ideias de Arthur Gobineau, o racista francês cujos escritos sobre a superioridade fundamental das raças arianas influenciaram Wagner. Tanto Gobineau quanto Chamberlain fazem alegações extravagantes sobre a liderança ariana nas grandes civilizações grega e romana. Eles eram fantásticos, a talha bruscamente e Alfred, até se misturarem com raças inferiores, até serem envenenados pelos judeus, negros e asiáticos. Foi aí que essas civilizações começaram a declinar. O diretor e o professor ficam atonitos ao ver um aluno ousar interromper a conversa deles. Epstein olha para Herr Schaeffer como se ele fosse o responsável por aquilo. O professor, porém, joga a culpa no aluno. Se ao menos ele demonstrasse fervor semelhante na sala de aula. E, voltando-se para Alfred, quantas vezes lhe disse isso, Rosenberg? Você parecia não se interessar muito pela própria educação. Quantas vezes tentei incitar a sua participação nas nossas leituras? E, de repente, aí está você, todo empolgado com um livro. Como entender isso? Talvez seja porque nunca li um livro como esse antes, um livro que diz a verdade sobre a nobreza da nossa raça, sobre como os intelectuais estavam errados ao descrever a história como o progresso da humanidade, quando a verdade é que a nossa raça criou a civilização em todos os impérios. Não apenas na Grécia e em Roma, mas também no Egito, na Pérsia e até mesmo na Índia. Cada um desses impérios só desmoronou quando a nossa raça se deixou contaminar pelas raças inferiores que a cercavam. Voltando-se então para o diretor, diz da forma mais respeitosa possível, se me permite, senhor, essa é a minha resposta para a pergunta que o senhor me fez ainda agora. E por isso que não me preocupo se vou ferir os sentimentos de um punhado de alunos judeus, ou mesmo dos eslavos, que também são inferiores, mas não tão organizados quanto os judeus. Epstein e Schaeffer se entreolham, ambos finalmente conscientes da gravidade do problema. Não se tratava de simples bravata ou impulsividade de um adolescente. Faça-me o favor de esperar lá fora, Rosenberg, diz o diretor. Eu e Herr Schaeffer precisamos ter uma conversa em particular. Capítulo 3, Amsterdã, 1656 No dia do Sabá, ao crepúsculo, a Jodembristrate ficava repleta de judeus. Todos levando nas mãos um livro de orações e uma bolsinha de veludo contendo um chale de orações. Todos os judeus sefardes de Amsterdã se dirigiam para a sinagoga, todos, menos um. Depois de fechar a loja, Bento ficou parado diante da porta, observou por alguns instantes aquela fila que passava, respirou fundo e se misturou à multidão, tomando a direção oposta. Evitava encarar quem quer que fosse e ia murmurando frases tranquilizadoras para minimizar o seu constrangimento. Ninguém está reparando, ninguém se importa com isso. O que importa é a consciência tranquila, não a má reputação. Já fiz isso milhares de vezes. Mas o coração acelerado não se deixava tocar pelas frágeis armas da racionalidade. O rapaz tentou então se isolar do mundo exterior, mergulhar dentro de si mesmo e se distrair, observando o curioso duelo que se travava entre razão e emoção, um duelo em que a primeira saía sempre perdendo. Quando a multidão começou a se reduzir, ele saiu andando mais à vontade e virou à esquerda, numa rua que margeava o canal Coningues Grat, rumo à casa e escola de Francisco's Van Den Enden, magnífico professor de latim e estudos clássicos. Embora o encontro com Jacobi e Franco tivesse sido algo notável, um encontro ainda mais memorável havia ocorrido na sua loja meses atrás, quando Francisco's Van Den Enden entrou ali pela primeira vez. Enquanto caminhava, Bento se entreteve relembrando tal momento. Os detalhes estavam gravados na sua memória com a mais perfeita nitidez. Está quase anoitecendo, na véspera do sabá, quando um homem de meia-idade, corpulento, formalmente trajado e de aparência cortês entra na loja de produtos importados e começa a observar as mercadorias. Bento está tão absorto escrevendo no seu diário que nem dá pela chegada do freguês. Até que, com uma ligeira tosse, Van Den Enden trata educadamente de assinalar a sua presença e observa, com firmeza, mas não de forma indelicada. Nunca se está ocupado demais para atender um cliente, não é mesmo? Meu jovem! Largando a pena no meio de uma palavra, Bento se põe de pé. Ocupado demais, meu senhor! Muito pelo contrário! O senhor é o primeiro freguês que apareceu hoje. Peço-lhe desculpas pela minha desatenção. Em que posso ajudá-lo? Queria um litro de vinho e, talvez, dependendo do preço, um quilo dessas uvas miúdas que estão no cesto ali de baixo. Enquanto Bento põe o peso no prato da balança e, com uma velha concha de pau, vai despejando as uvas no outro prato até encontrar o ponto de equilíbrio, Van Den Enden acrescenta. Mas vinha atrapalhar a sua escrita. Que agradável e rara visão esta. Não, mas que rara, poderíamos dizer singular. Entrar numa loja e deparar com um jovem vendedor tão absorto em escrever que nem percebe a chegada dos clientes. Sendo professor, tenho em geral a experiência oposta. Vejo que os meus alunos não escrevem, e tampouco pensam, quando deveriam fazê-lo. Os negócios andam mal, replicou Bento. Com isso, passo horas e horas sentado aqui, sem nada para fazer além de pensar e escrever. Deixe-me dar uma espiada no que está escrevendo, disse o freguês, apontando para o diário de Espinosa ainda aberto na página em que ele se interrompera. Se os negócios andam mal, deve estar preocupado com o destino do seu estoque. Dê certo a nota às despesas e receitas no livro caixa, prevê um orçamento e lista possíveis soluções. Estou certo. Enrubecendo, Bento vira o diário de cabeça para baixo. Não precisa tentar esconder nada de mim, meu jovem. Sou um espião consumado e sei guardar segredos. E também eu tenho lá os meus pensamentos proibidos. Além disso, sou professor de retórica por profissão e posso certamente melhorar a sua escrita. Espinosa lhe estende o diário e, esboçando um sorriso, indaga. Como anda o seu português, senhor? Português. Agora você me pegou, meu jovem. Holandês, sim. Francês, inglês e alemão, sim. Latim e grego também. Até mesmo um pouco de espanhol e algumas noções de hebraico e aramaico. Mas nada de português. O seu holandês falado é excelente. Por que não escreve em holandês? Com toda certeza nasceu aqui. É verdade. O meu pai é migrou de Portugal ainda criança. Embora use o holandês nas transações comerciais, não me sinto inteiramente à vontade para escrever nessa língua. Às vezes escrevo também em espanhol. E comecei a estudar hebraico. Sempre desejei ler as escrituras no original. Infelizmente, os jesuítas deram-me apenas parcos rudimentos de hebraico. Mas ainda não me disse sobre o que está escrevendo. A sua conclusão de que escrevo sobre balanços e melhoria das vendas BCIASI, presumo, no meu comentário sobre o fato de os negócios não andarem muito bem. Uma dedução bem sensata, mas, neste caso particular, inteiramente incorreta. E raro a minha mente se preocupar com negócios, e nunca escrevo sobre esse assunto. Correção devidamente anotada. Antes, porém, de prosseguir com o tema dos seus escritos, permita-me uma pequena digressão, um comentário pedagógico, uma deformação profissional. O uso que fez da palavra, dedução, está errado. O processo que se baseia em observações particulares para construir uma conclusão racional, em outras palavras, para chegar a conceitos a partir de observações distintas, é a indução, ao passo que a dedução parte de conceitos e premissas para chegar a uma série de conclusões. E, percebendo o aceno compenetrado, talvez grato, de Espinosa, Van Den Enden prossegue. Se não é sobre negócios, sobre o que então escreve. Simplesmente sobre o que vejo pela janela da loja. Van Den Enden se vira para acompanhar o olhar do jovem em direção à rua. Veja só, continua Espinosa, todos estão sempre em movimento. Correndo para lá e para cá o dia inteiro, a vida inteira. E com que finalidade? Riqueza? Fama? Satisfação dos apetites? Sem dúvida alguma tais objetivos representam caminhos errados. Por quê? Bento já havia dito o que queria, mas, estimulado pela pergunta do freguês, acrescentou. Tais objetivos são geradores. Sempre que um deles é atingido, ele simplesmente gera necessidades adicionais. Portanto, quanto mais se corre atrás, mais se busca, ad infinitum. Deve ser porque o verdadeiro caminho para a felicidade imperecível está em outro lugar qualquer. E o que penso e é sobre isso que escrevo, disse Bento, enrubecendo intensamente. Jamais havia expressado tais reflexões antes. O semblante do freguês demonstra grande interesse. Ele põe a sacola com as compras no chão, chega mais perto e fita o rosto do rapaz. Aquele foi o momento dos momentos. Bento adorou aquele instante, aquele olhar de surpresa, aquele olhar diferente e aquele interesse cada vez maior que se revelava no rosto do desconhecido. E que desconhecido? Um emissário daquele imenso mundo exterior, o mundo não judeu. Um homem obviamente importante, achava impossível repassar aquele momento uma única vez. Revia então a cena de novo e, às vezes, pela terceira e pela quarta vez. E, sempre que a visualizava, os seus olhos se enchiam de lágrimas. Um professor, um elegante homem do mundo se interessando por ele, levando-o a sério, talvez pensando, aí está um jovem extraordinário. Não sem esforço, Bento se desvencilhou daquele momento dos momentos e retomou as recordações do primeiro encontro entre os dois. Você diz que a felicidade imorredora está em outro lugar qualquer. Fale-me sobre esse, outro lugar, insistiu o freguês. Só sei que ela não está em objetos perecíveis. Não está fora, mas dentro. Está na mente o que determina o que é assustador, o que não vale nada, o que é desejável ou valiosíssimo, e, portanto, é na mente, e apenas nela, que isso pode ser modificado. Como se chama, meu jovem? Bento Espinosa. Em hebraico, Baruch. E em latim o seu nome é Benedictus. Um belo nome, abençoado. Sou Franciscus van den Enden. Dirijo uma academia de estudos clássicos. Espinosa. Um, do latim espina e espinossus, que significam, respectivamente, espinho, e, cheio de espinhos. Despinosa, em português, observa Bento, concordando com um aceno de cabeça. De um local cheio de espinhos. Aspas. As indagações que você formula podem soar espinhosas para instrutores doutrinários ortodoxos, diz van den Enden, esboçando um risinho malicioso. Diga-me, meu jovem, já foi um espinho para os seus professores? Fui, sim, uma vez, responde Bento, sorrindo também. Mas, agora, me afastei dos professores. Restringe os meus espinhos ao diário. Questões como as minhas não são bem-vindas numa comunidade supersticiosa. A superstição e a razão nunca andaram juntas. Mas talvez eu possa apresentá-lo a pessoas que pensam como você. Aqui está, por exemplo, um homem que você devia conhecer, diz van den Enden metendo a mão na bolsa, de onde tira um velho livro que entrega a Bento. Esse é Aristóteles e este livro contém as suas reflexões sobre o tipo de indagação que você propõe. Também ele considerava a mente e as nossas tentativas de aperfeiçoar os poderes da razão o único e supremo projeto humano. A ética anicômaco deveria ser um dos seus próximos objetos de estudo. Bento ergue o livro à altura do nariz e sente o seu aroma antes de folheia. Lô! Já ouvi falar desse homem e gostaria de conhecê-lo. Mas nunca poderíamos conversar, não sei grego. Então o grego também deveria ser parte da sua educação. Depois que tiver dominado o latim, é claro. É uma pena que os seus rabinos tão eruditos saibam tão pouco sobre os clássicos. O seu cenário é tão reduzido que eles geralmente esquecem que os não-judeus também se empenham na busca da sabedoria. Bento retrucou de imediato, tornando-se, como sempre, profundamente judeu quando os judeus eram atacados. Não é verdade. Tanto o Rabino Menaschi quanto o Rabino Morteira leram Aristóteles na tradução latina. E Maimone desconsiderava Aristóteles o maior de todos os filósofos. É isso mesmo, meu jovem, é isso mesmo! exclamou Van Den Enden, tratando de se recompor. Com esta resposta, você acaba de ser aprovado no meu exame de admissão. Tamanha lealdade para com os antigos professores me determina a lhe fazer um convite formal para vir estudar na minha academia. Chegou a hora não apenas de ouvir falar de Aristóteles, mas também de conhecê-lo de verdade. Posso introduzê-lo no seu entendimento, bem como no mundo dos seus confrades, tais como Sócrates, Platão e vários outros. Ah, mas há o problema da taxa. Como lhe disse, os negócios não vão nada bem. Podemos resolver isso. Antes de mais nada, vamos ver se você é um bom professor de hebraico. Tanto minha filha quanto eu mesmo gostaríamos de melhorar os nossos conhecimentos nessa língua. E ainda podemos encontrar outras formas de barganha. Por enquanto, sugiro que acrescente um quilo de amêndoas ao meu vinho e às minhas uvas. E não quero essas uvinhas mirradas. Que tal aquelas outras bem maiores que estão na prateleira de cima? As lembranças do início da sua nova vida eram tão arrebatadoras que, perdido nos seus devaneios, Bento continuou andando por alguns quarteirões além do seu destino. Tomou um susto, mas logo se orientou e refez o caminho percorrido até chegar à casa de Van Den Enden, uma construção estreita, de quatro andares, que dava para o canal Singel. Como sempre, ao subir até o último andar, onde aconteciam as aulas, Bento parava em cada patamar e espiava os aposentos da residência. No primeiro andar, deu uma olhada sem maior interesse no intricado piso de lajotas bordejado por uma fileira de ajulejos azuis e brancos com desenhos dos moinhos de Delft. No segundo, o forte cheiro de sauerkraut e de curry fizeram-no perceber que, mais uma vez, tinha esquecido de almoçar e de jantar. No terceiro, não se deteve para admirar a harpa reluzente e as tapeçarias penduradas, mas, como de costume, saboreou as inúmeras telas a óleo que recobriam todas as paredes. Passou vários minutos contemplando um pequeno quadro de um barco encalhado na praia e reparou bem na perspectiva criada pelo tamanho das personagens que estavam na areia em contraste com outras duas, menores, dentro do barco. Uma delas estava de pé na proa e a segunda, ainda menor que a primeira, estava sentada na popa. Tratou de gravar bem a pintura e tentar reproduz-la a carvão naquela mesma noite. No quarto andar, foi recebido por Van Den Enden e seis rapazes, todos alunos da academia, um deles estudava latim e os outros cinco já haviam começado os seus estudos de grego. Como de costume, Van Den Enden deu início à aula ditando um texto em latim que os rapazes deveriam depois traduzir para o holandês ou para o grego. Na esperança de infundir alguma paixão no aprendizado de novas línguas, Van Den Enden ensinava a partir de textos que, a seu ver, seriam interessantes e divertidos. Nas últimas três semanas, haviam trabalhado o vídeo e, essa noite, o professor leu um trecho da história de Narciso. A diferença dos seus colegas, Spinoza demonstrava pouquíssimo interesse pelos relatos mágicos de metamorfoses fantásticas. Logo ficou evidente que ele não precisava ser entretido. Por outro lado, tinha verdadeira paixão por aprender e uma aptidão impressionante para as línguas. Embora tenha percebido de imediato que Bento ia se revelar um aluno excepcional, Van Den Enden continuava a se surpreender quando via como aquele rapaz compreendia e gravava cada conceito, cada generalidade e cada singularidade gramatical antes mesmo de serem proferidos pelos lábios do professor. Quem supervisionava os exercícios cotidianos de latim era Clara Maria, a filha de Van Den Enden, uma menina de 13 anos, desengonçada e de pescoço comprido, com um sorriso encantador e um defeito acentuado na coluna. A própria Clara Maria era um prodígio em termos de línguas e não demonstrava o menor constrangimento em exibir a facilidade que tinha, passando de uma língua a outra quando discutia com o pai as tarefas de cada aluno para a aula do dia. De início, Bento ficou chocado. Um dos princípios judaicos que jamais havia questionado era a inferioridade das mulheres, inferioridade nos direitos e na capacidade intelectual. Apesar de ficar abismado com Clara Maria, acabou por considerá-la um ser estranho, uma aberração, uma exceção à regra que estabelece que a mente das mulheres não é igual à dos homens. Depois que Van Den Enden saiu da sala com os cinco alunos que estavam estudando grego, Clara Maria começou, com uma gravidade quase cômica para uma menina de 13 anos, a trabalhar com Bento e um estudante alemão, Derck Kerkrink, seus deveres de casa de vocabulário e declinações. Derck estudava latim como pré-requisito para sua admissão à Faculdade de Medicina de Hamburgo. Terminado o exercício de vocabulário, Clara Maria pediu que traduzissem para o latim um popular poema holandês, de Jacobi Ketis, sobre o comportamento adequado de uma jovem solteira, texto que ela leu em voz alta de um jeito encantador. Adiante, se pôs de pé e fez uma reverência quando Derck, logo secundado por Bento, aplaudiu a sua declamação. Para Bento, a última parte da aula era sempre o ponto alto. Todos os alunos se reuniam na sala maior, a única que tinha janelas, para ouvir Van Den Enden discorrer sobre o mundo antigo. O tema escolhido para essa noite era o conceito grego de democracia, na sua opinião a mais perfeita forma de governo. Muito embora, admitiu ele, e, nesse instante, lançou um olhar para a filha, que estava presente a todas as suas palestras, a democracia grega excluísse mais de 50% da população, a saber, as mulheres e os escravos. Considerem, prosseguiu o professor, a posição paradoxal que ocupam as mulheres no drama grego. Por um lado, as gregas ou eram proibidas de assistir a qualquer espetáculo ou, em séculos mais tardios, mais esclarecidos, podiam entrar nos anfiteatros, mas só podiam se sentar nos setores em que a visão do palco era a pior possível. Mesmo assim, pensem nas heroínas dos dramas, naquelas mulheres de ferro que eram as protagonistas das maiores tragédias de Sófocles e Eurípedes. Permitam-me fazer uma breve descrição de três das mais formidáveis personagens de toda a literatura, Antígona, Fedra e Medéia. No final da apresentação, durante a qual pediu a Clara Maria que lesse várias das passagens mais intensas de Antígona, tanto em grego quanto em holandês, disse a Bento que ficasse ainda alguns minutos depois que os demais tivessem saído. Tenho uma ou duas coisinhas para tratar com você, Bento. Antes de mais nada, lembra-se da minha proposta no nosso primeiro encontro lá na sua loja. Quando lhe disse que podia apresentá-lo a alguns pensadores com os quais você teria afinidade. Bento assentiu e Van Den Enden prosseguiu, não me esqueci disso e vou começar a cumprir o prometido. Os seus progressos no latim têm sido excelentes e, agora, devemos nos voltar para a língua de Sófocles e Homero. Na semana que vem, Clara Maria vai começar a lhe ensinar o alfabeto grego. Ademais, selecionei alguns textos que, acredito, vão ser de particular interesse para você. Trabalharemos passagens de Aristóteles e Epicuro relacionadas precisamente às questões pelas quais você se mostrou interessado naquele nosso primeiro encontro. Está se referindo às anotações no meu diário sobre objetivos perecíveis e imperecíveis? Exatamente. E, como um passo adiante no seu estudo do latim, sugiro que, agora, passe a fazer as suas anotações nessa língua. Bento concordou. E mais uma coisa, prosseguiu Van Den Enden, eu e Clara Maria estamos prontos para dar início aos nossos estudos de hebraico sob a sua orientação. Acha que poderíamos começar na semana que vem? Com toda certeza, respondeu Bento. Terei imenso prazer em fazer isso e, assim, também poderei saudar a grande dívida que tenho para com o Senhor. Talvez, então, esteja na hora de pensar sobre métodos pedagógicos. Tem alguma experiência como professor? Há três anos, o Rabino Morteira pediu que eu fosse o seu assistente nas aulas de hebraico para os alunos mais novos. Fiz inúmeras reflexões sobre as complexidades dessa língua e espero escrever um dia uma gramática do hebraico. Excelente! E pode estar certo que terá alunos entusiasmados e atentos. Por coincidência, acrescentou Bento, hoje à tarde recebi um pedido bem estranho relativo à pedagogia. Dois homens angustiados vieram me procurar, tentando me persuadir a ser uma espécie de conselheiro para eles, e relatou em detalhes o episódio do encontro com Jacob e Franco. Van Den Enden ouviu o seu relato atentamente e, quando Bento concluiu, disse-lhe. Vou acrescentar mais uma palavra ao seu dever de casa de vocabulário. Anote, por favor, a palavra caut. Imagino que pode adivinhar o seu sentido a partir do termo espanhol cautela. Sim, cautela, ou cuidado em português. Mas por que caut? Em latim, por favor. Quad cur caut? Tem um informante que me disse que os seus amigos judeus não andam gostando nada de você estar estudando comigo. Nada mesmo. E também não estão gostando do seu afastamento cada vez maior da comunidade. Caut, meu jovem, tome cuidado para não lhes dar mais motivos de descontentamento. Não confie a estranhos os seus pensamentos e as suas dúvidas mais profundos. Quem sabe Epicuro não pode lhe dar alguns conselhos úteis na semana que vem. Capítulo 4 – Estônia, 10 de maio de 1910 Depois que Alfred saiu da sala, os dois velhos amigos se levantaram e deram alguns passos para esticar as pernas, enquanto a secretária do diretor depositava na mesa uma bandeja com um strudel de maçã com nozes. Os homens voltaram a se sentar e, em silêncio, começaram a mordiscar o doce esperando o chá que ela estava preparando. Quer dizer que essa é a cara do futuro, Herman? Indagou Epstein. Não há do futuro que eu gostaria de ver. Muito bom tomar esse chá quentinho, estar com esse rapaz me dá calafrios. Até que ponto temos mesmo que nos preocupar com ele, com a influência que possa vir a exercer sobre os seus colegas. Viu-se uma sombra no corredor, era um aluno que passava. Herr Schäfer se levantou e foi fechar a porta, que tinha ficado entreaberta. Sou o seu orientador desde que ele chegou aqui e Alfred foi meu aluno em vários cursos. Por mais estranho que pareça, não o conheço absolutamente. Como pode ver, ele tem algo de mecânico, de remoto. Vejo os rapazes conversando animadamente, mas Alfred nunca participa. Consegue se manter bem escondido. Mas não se escondeu muito nos últimos minutos, Herman. Para mim, isso foi uma grande novidade. Fiquei estarrecido. O que vi foi um Alfred Rosenberg inteiramente diferente. A leitura de Chamberlain o tornou ousado. Talvez ele tenha um lado menos sombrio. Talvez outros livros ainda possam vir a entusiasmá-lo numa outra direção. Pelo que você disse, porém, ele não é lá um grande amante da leitura. Estranho, mas não sei dizer com certeza. Às vezes, acho que ele adora a ideia dos livros, ou a aura que eles possam ter, ou quem sabe só as suas capas. E comum vê-lo circulando pela escola com uma pilha de livros nos braços, Hauptmann, Aine, Nietzsche, Hegel, Goethe. Por vezes, a sua pose chega a ser quase cômica. Como se fosse uma maneira de exibir o seu intelecto superior, disse vangloriar por preferir os livros à popularidade. Não raro duvidei que ele lesse efetivamente aqueles livros. Hoje, não sei o que dizer. Que paixão por Chamberlain. Observou o diretor, ele já demonstrou paixão assim por outras coisas. Aí é que está. Ele nunca demonstra os próprios sentimentos, mas lembro de ter visto nele um lampejo de empolgação quando tratávamos da pré-história local. Já aconteceu de eu levar pequenos grupos de alunos para participar de escavações arqueolôsicas logo ao norte da igreja de Santo Olay. Rosenberg sempre se inscrevia para tais expedições. Numa dessas ocasiões, ajudou a desencavar algumas ferramentas da Idade da Pedra e uma lareira pré-histórica. Ficou entusiasmadíssimo. Estranho, disse o diretor folheando a pasta com os documentos de Alfred. Ele escolheu vir para a nossa escola em vez de ir para o colégio onde teria feito estudos clássicos e, com isso, ingressar no curso de literatura ou de filosofia na universidade. Afinal, essas parecem ser as suas áreas de interesse. Por que teria optado pela Politécnica? Acho que por motivos financeiros. A mãe morreu quando ele ainda era bebê e o pai, que é tisico, trabalha apenas esporadicamente como bancário. O novo professor de artes, Herr Purwitz, considera Alfred um desenhista razoavelmente bom e anda encorajando-o a seguir a carreira de arquiteto. Quer dizer que ele se mantém distante dos demais, observou o diretor, fechando a pasta do arquivo, e, no entanto, ganhou a eleição. Alfred também não foi representante de turma uns dois anos atrás. Isso não tem nada a ver com popularidade, creio eu. Os estudantes não respeitam muito os cargos e, em geral, os mais populares evitam ser representantes de turma por causa do trabalho que requere da preparação exigida para ser o orador na ocasião da formatura. A meu ver, os meninos não levam Rosenberg muito a sério. Nunca o vi no meio de um grupo ou fazendo brincadeiras com os colegas. Pelo contrário, em geral, ele é a vítima das brincadeiras que os outros resolvem fazer. É um solitário que está sempre circulando sozinho por reval com o caderno de desenho nas mãos. Portanto, eu não ficaria muito preocupado com a perspectiva de ele difundir essas ideias extremistas aqui na escola. O diretor Epstein se pôs de pé e foi até a janela. Lá fora havia as árvores copadas com a sua nova folhagem de primavera e, mais ao longe, magníficos prédios brancos recobertos de telhas vermelhas. Fale-me mais sobre esse tal Chamberlain. Não me interesso por esse tipo de leitura. Qual o alcance da sua influência na Alemanha? Cada vez maior, tem crescido com uma rapidez assustadora. Esse livro foi publicado há cerca de 10 anos e a sua popularidade só tem feito aumentar. Ouvi dizer que já se venderam mais de 100 mil exemplares. E você leu? Comecei a ler, mas perdi a paciência e acabei só passando os olhos pelo resto do livro. Muitos amigos leram. Os historiadores experientes reagiram como eu, assim como a Igreja e, é claro, a imprensa judaica. Mesmo assim, vários homens importantes, como o Kaiser Guilherme, por exemplo, e o americano Theodore Roosevelt, têm elogiado a obra. Diversos periódicos de destaque no exterior publicaram resenhas muito favoráveis, diria até que algumas delas chegam a ser deslumbradas. Chamberlain usa uma linguagem elevada e pretende falar aos nossos mais nobres impulsos. Mas acho que ele estimula os mais baixos. Como explica a sua popularidade? Ele escreve de forma persuasiva. E impressiona os menos instruídos. Em cada página podemos encontrar citações de Tertuliano ou Santo Agostinho que soam profundíssimas, ou talvez de Platão ou ainda de algum místico indiano do século VIII. Mas não passa de aparente erudição. Na verdade, ele simplesmente saiu recolhendo um punhado de citações aqui e ali ao longo dos séculos para fundamentar as suas ideias preconcebidas. Não há dúvida que a sua popularidade foi alavancada pelo seu recente casamento com a filha de Wagner. Muitos o consideram o herdeiro do legado racista do compositor. Wagner lhe passou a coroa? Os dois nunca se encontraram. Wagner morreu antes de Chamberlain começar a cortejar a sua filha. Mas Cosima lhe deu a sua bênção. O diretor serviu mais um pouco de chá. Bom, o nosso jovem Rosenberg parece tão profundamente impregnado do racismo de Chamberlain que não vai ser fácil livrá-lo dessas ideias. Mas, refletindo sobre a situação, que adolescente impopular, solitário, e de certa forma inepto, não ficaria todo feliz sabendo que faz parte de uma linhagem superior. Cuinhos seus ancestrais fundaram as grandes civilizações. Principalmente um rapaz que jamais teve uma mãe que o admirasse. Um rapaz cujo pai está à beira da morte, cujo irmão mais velho também não é nada saudável. Quem? Ah, cal, parece até que estou ouvindo aquele seu visionário, aquele médico vienense, o tal doutor. Freud, que também escreve de forma persuasiva, também mergulha nos clássicos e, ao voltar à superfície, vem sempre trazendo uma deliciosa citação entre os dentes. Meia culpa. Confesso que as ideias dele me parecem cada vez mais sensatas. Por exemplo, você acaba de dizer que foram vendidos 100 mil exemplares da obra antissemita de Chamberlain. Dessas legiões de leitores, quantos a rejeitaram, como você? E quantos ficaram entusiasmados, como Rosenberg? Porque um mesmo livro provoca tamanha variedade de reações? Deve haver algo no leitor particular que logo pula para abraçar o livro. A sua vida, a sua psique, a imagem que tem de si mesmo. Deve haver alguma coisa escondida lá no fundo da sua mente, ou, como diz o tal Freud, do seu inconsciente, que faz com que determinado leitor se apaixone por determinado autor. Um tema perfeito para o nosso próximo jantar. Mas, agora, desconfio que o meu aluninho Rosenberg esteja ali fora suando de preocupação. Que atitude devemos tomar com relação a ele? Tem razão, estivemos evitando o assunto. Prometemos lhe passar uns trabalhos e precisamos decidir quais serão. Talvez estejamos tentando dar um passo maior que as nossas pernas. Será que temos mínimas condições de lhe passar um trabalho capaz de exercer alguma influência positiva sobre ele nas poucas semanas que nos restam? Vejo tanta amargura nesse rapaz, tanto ódio por todos, menos pelo fantasma do verdadeiro alemão. Acho que precisamos afastá-lo do plano das ideias e dirigir a sua atenção para algo tangível, algo que ele possa tocar. Concordo inteiramente. E mais difícil odiar um indivíduo que uma raça, disse Herr Schäfer. Tenho uma ideia. Conheço um judeu de quem ele certamente gosta. Vamos chamá-lo de volta e vou pôr o meu projeto em prática. A secretária do diretor Epstein retirou a bandeja com a louça do chá e foi buscar Alfred, que veio se sentar na mesma cadeira de antes, na outra ponta da mesa. Bem devagar, Herr Schäfer encheu o cachimbo, acendeu-o e, exalando uma baforada de fumaça, principiou. Temos mais umas perguntinhas a lhe fazer, Rosenberg. Conheço seus sentimentos com relação aos judeus em termos raciais, mas de certo já cruzou com alguns deles que são boa gente. Casualmente, sei que temos o mesmo médico, Herr Apfelbaum. Disseram-me que foi ele que fez o parto da sua mãe quando você nasceu. E isso mesmo, respondeu Alfred. Ele é o meu médico desde que nasci. E também é meu amigo pessoal há muitos anos. Diga-me, ele é uma criatura venenosa? E um parasita? Ninguém em Reval trabalha tanto quanto Apfelbaum. Quando você ainda era bebê, vi com os meus próprios olhos como ele batalhou dia e noite tentando salvar a sua mãe da tuberculose. E contaram-me que chorou no enterro dela. O doutor Apfelbaum é um bom homem. Sempre cuidou bem de nós. E, aliás, sempre pagamos pelos seus serviços. Pode haver judeus bons. Sei disso. Não o critico enquanto indivíduo, mas sim pelo fato de ele ser uma semente do judaísmo. Isso é algo que não se pode negar. Todos os judeus carregam as sementes de uma raça odiosa e... Ah, lá vem essa palavra de novo, odiosa, atalhou o diretor Epstein, lutando para se conter. Tenho ouvido muita coisa sobre ódio, Rosenberg, mas nada sobre amor. Não se esqueça que o amor é o cerne da mensagem de Jesus. Não apenas amar a Deus, mas ao próximo como a nós mesmos. Não acha que há uma contradição entre o que leu em Chamberlain e o que houve toda semana na igreja sobre amor? Não vou à igreja toda semana, professor. Parei de ir. O que seu pai acha disso? Qual seria a reação de Chamberlain? O meu pai diz que nunca pus os pés numa igreja. E li que tanto Chamberlain quanto Wagner afirmam que os ensinamentos da igreja mais nos enfraquecem que nos fortalecem. Você não ama o Senhor Jesus? Alfred ficou calado por um instante, tudo ali lhe pareciam armadilhas. Estava pisando em solo traiçoeiro, o diretor já tinha declarado que era luterano fervoroso. Era mais garantido continuar com Chamberlain, e o rapaz se esforçou para se lembrar das palavras que havia lido no livro dele. Como Chamberlain, tenho grande admiração por Jesus. Chamberlain se refere a ele como um gênio moral. Tinha um grande poder e uma grande coragem, mas, infelizmente, os seus ensinamentos foram judaizados por Paulo, que fez de Jesus um homem dócil e sofredor. Todas as igrejas cristãs exibem imagens ou vitrais de Jesus sendo crucificado. Nenhuma delas mostra imagens do Jesus poderoso e corajoso, aquele que ousou desafiar os rabinos corruptos, o Jesus que, sozinho, expulsou os vendilhões do templo. Quer dizer que Chamberlain vê o Jesus leão, e não o Cordeiro de Deus? Exatamente, respondeu Rosenberg, mais animado. Chamberlain. Diz que foi uma tragédia Jesus surgir no lugar e na época em que surgiu. Se ele tivesse pregado para o povo germânico, ou, digamos, para o povo indiano, as suas palavras teriam exercido uma influência inteiramente diferente. Mas voltemos à pergunta que fiz antes, disse o diretor, percebendo que havia tomado o rumo errado. O que quero lhe perguntar é muito simples, quem você ama? Quem é o seu herói? Aquele que você admira mais que qualquer outro? Além desse tal Chamberlain, claro. Alfred não respondeu de imediato. Deliberadamente, demorou bastante antes de dizer. Goethe. Tanto o diretor Epstein quanto Herr Schäfer se aprumaram um pouco na cadeira. Uma escolha interessante, Rosenberg, observou o diretor. É sua ou de Chamberlain? Dos dois. E acho que também é a preferência de Herr Schäfer. Nas nossas aulas, ele sempre elogiou Goethe mais que qualquer outro, replicou o rapaz, lançando um olhar ao professor em busca de confirmação e recebendo um aceno afirmativo. E, diga-me, por que Goethe? Prosseguiu o diretor. Ele é o eterno gênio germânico. O maior dos alemães. Um gênio da escrita, da ciência, da arte e da filosofia. É um gênio em muito mais áreas que qualquer outro. Excelente resposta, disse Epstein, subitamente empolgado. E acho que encontrei o projeto de conclusão de curso perfeito para você. Os dois professores conversaram entre si, sussurrando bem baixinho. O diretor saiu da sala e voltou logo em seguida, trazendo um livro volumoso. Ambos se debruçaram sobre o livro e passaram um bom tempo folheando e percorrendo o texto. Depois de ter anotado os números de algumas páginas, Epstein voltou-se para o aluno. Aqui está o seu projeto. Você terá de ler, com muita atenção, dois capítulos, os de número 14 e 16, da autobiografia de Goethe, e copiar tudo o que ele escreveu sobre o seu próprio herói, um homem que viveu muito tempo atrás chamado Espinosa. De certo vai gostar dessa tarefa. Será uma alegria ler parte da autobiografia do seu herói. Goethe é o homem que você ama, e imagino que terá todo interesse em saber o que ele diz sobre o homem que ele ama e admira, não é mesmo? Cauteloso, Alfred fez que sim com a cabeça. Desconcertado diante da animação do diretor, o rapaz pressentia que devia haver ali uma armadilha qualquer. Então, prosseguiu Epstein, vamos tratar de deixar as coisas bem claras, Rosenberg. Você terá de ler os capítulos 14 e 16 da autobiografia de Goethe e copiar todas as frases que ele escreve sobre Bento Espinosa. Deverá fazer três cópias desse trabalho, uma para si mesmo e uma para cada um de nós. Se virmos que pulou qualquer dos comentários sobre Espinosa, vai ser obrigado a refazer toda a tarefa até que ela seja considerada correta. Voltaremos a chamá-lo daqui a duas semanas para que leia o que escreveu e discutiremos todos os aspectos do trabalho. Ficou claro? Mais uma vez, o rapaz assente com um gesto. Posso fazer uma pergunta, professor? No começo, o senhor disse que seriam duas tarefas. Tenho de fazer a pesquisa genealógica, tenho de ler dois capítulos e tenho de fazer três cópias do material sobre Bento Espinosa. Exatamente, concordou o diretor. E qual é a sua pergunta? Não seriam três tarefas em vez de duas, senhor? Vinte tarefas ainda seriam pouco, Rosenberg, interveio Herr Schäfer. Dizer que o diretor não deveria estar no cargo por ser judeu é motivo suficiente para expulsão em qualquer escola da Estônia ou da Mãe Pátria. Sim, senhor. Espere, Herr Schäfer. Talvez o rapaz tenha razão. A tarefa relativa a Goethe é tão importante que gostaria que ele lhe dedicasse a máxima atenção possível, disse Epstein, e, voltando-se para Alfred, acrescentou, está liberado do projeto sobre genealogia. Concentre-se inteiramente nas palavras de Goethe. E o nosso encontro está marcado. Voltaremos a vê-lo dentro de duas semanas. Nesse mesmo horário. E não se esqueça de me entregar as cópias do trabalho na véspera. Capítulo 5 – Amsterdã, 1656 Bom dia, Gabriel, exclamou Bento ao ouvir que o irmão se lavava, preparando-se para os serviços religiosos do sabá. Gabriel limitou-se a resmungar algo à guisa de resposta, mas voltou ao quarto e deixou-se cair pesadamente, sentando-se no imponente leito de docel que os dois dividiam. A cama, que ocupava quase todo o quarto, era a única lembrança familiar que lhes restava do passado. O pai dos rapazes, Miguel, deixou todos os bens da família para Bento, o filho mais velho, mas as suas duas irmãs contestaram as disposições paternas sob a alegação de que o herdeiro havia optado por não ser membro efetivo da comunidade dos judeus. Embora a decisão do tribunal judaico tenha sido favorável a Bento, este surpreendeu a todos transferindo de imediato todas as posses familiares para os irmãos e guardando para se um único objeto, a cama de docel que pertencera aos seus pais. Depois do casamento das duas irmãs, ele e Gabriel ficaram sozinhos na bela casa branca de três andares que a família espinosa alugava há décadas. A residência ficava de frente para o canal Houtgrat, bem próxima às áreas mais movimentadas do bairro judeu de Amsterdã, apenas a um quarteirão de distância da pequena sinagoga Beth Jacobi e das salas de aula adjacentes. Não sem tristeza, Bento e Gabriel decidiram mudar-se dali. Com a partida das irmãs, a velha casa ficou grande demais e era carregada de lembranças dos mortos. E também muito cara, a guerra entre a Holanda e a Inglaterra, em 1652, e os ataques dos piratas aos navios que vinham do Brasil haviam sido desastrosos para o comércio de importação e exportação da família, o que obrigou os irmãos a alugar em uma pequena casa a cinco minutos a pé da loja. Bento fitou o irmão por um bom momento. Em criança, era comum as pessoas chamarem Gabriel de Bentinho, pois ambos tinham o mesmo rosto comprido e ovalado, os mesmos olhos penetrantes de coruja, o mesmo nariz marcante. Agora, porém, já homem feito, Gabriel pesava quase 20 quilos a mais que o irmão mais velho, era uns 15 centímetros mais alto e muitíssimo mais forte que ele. E os seus olhos não mais pareciam perscrutar bem longe à distância. Em silêncio, os dois ficaram sentados ali, lado a lado. Em geral, Bento adorava o silêncio e sentia-se muito bem fazendo as refeições com Gabriel ou trabalhando com ele na loja sem trocar uma palavra que fosse entre si. Agora, porém, era um silêncio opressivo que provocava sentimentos sombrios. Pensou na irmã, Rebeca, que, antigamente, era falante e sempre animada. Agora, também ela lhe oferecia o silêncio e evitava o seu olhar cada vez que o via. Calados estavam também todos os mortos, todos aqueles que tinham morrido alinhados nessa mesma cama. A sua mãe, Hannah, falecida 17 anos atrás, quando ele ainda nem tinha feito seis. O seu irmão mais velho, Isaac, há seis anos, a sua madrasta, Esther, há três anos, e o seu pai e a sua irmã Miriam, apenas dois anos atrás. Dos irmãos, aquele bando ruidoso e divertido, que brincava, brigava e fazia as pazes, que chorou a perda da mãe e que, aos poucos, aprendeu a amar a madrasta, só restavam Rebeca e Gabriel. E esses dois vinham se afastando rapidamente dele. Quitando o rosto pálido e inchado de Gabriel, Bento rompeu o silêncio. Dormiu mal outra vez, Gabriel? Senti você se remexendo na cama. Verdade, Bento, mas como posso dormir? As coisas não andam nada bem hoje em dia. O que podemos fazer? O que podemos fazer? Detesto esses problemas que existem entre nós. Agora, por exemplo, estou me arrumando para o sabá. Está fazendo sol pela primeira vez na semana, o céu está azul e eu deveria estar alegre como todos os demais, como os nossos vizinhos por todo lado. Mas não, por causa do meu próprio irmão. Perdoe-me, Bento, mas vou explodir se não falar. Por sua causa a minha vida é só infelicidade. Não há alegria em ir à minha própria sinagoga, em encontrar o meu próprio povo para rezar para o meu próprio Deus. Lamento muito saber disso, Gabriel. O meu maior desejo é que você seja feliz. As palavras são uma coisa. Os atos são outra. Que atos? Que atos? Exclamou Gabriel, e pensar que por tanto tempo, durante a minha vida inteira, acreditei que você sabia tudo. Se fosse qualquer outra pessoa a me fazer essa pergunta, eu diria, está brincando, mas sei que você nunca brinda. No entanto, não é possível que não saiba de que atos estou falando. Bento suspirou. Bom, vamos começar pelo fato de você rejeitar os costumes judaicos e até mesmo a comunidade. E, além disso, o fato de desrespeitar o sabá e se afastar da sinagoga e não ter doado praticamente nada esse ano. E a esses atos que estou me referindo. Gabriel ficou olhando para Bento, que se manteve calado. Vou lhe dar mais alguns exemplos, Bento. Basta lembrar de ontem à noite, quando você disse que não ia ao jantar do sabá na casa de Sara. Sabe muito bem que vou me casar com ela e, mesmo assim, não quero unir as duas famílias indo jantar conosco no sabá. Faz ideia de como me sinto com isso? De como a nossa irmã Rebeca se sente? Que desculpa podemos dar? Podemos dizer que o nosso irmão prefere ir às aulas de latim com o seu jesuíta. E melhor que eu não vá, Gabriel, para a digestão de todos. Você sabe disso. Sabe que o pai de Sara é supersticioso. Supersticioso. Ultra-ortodoxo, quero dizer. Já viu como a minha presença o estimula a iniciar discussões religiosas? Já viu como qualquer resposta que eu dê só acaba gerando mais discórdia e mais dor para você e para Rebeca? A minha ausência serve à causa da paz, tenho certeza absoluta. A minha ausência significa paz para vocês dois. Tenho pensado cada vez mais dessa forma. Bento, replicou Gabriel, abanando a cabeça, lembra que, quando eu era pequeno, ficava com medo porque imaginava que o mundo desaparecia se eu fechasse os olhos. Você me fez entender que eu estava enganado. Conseguiu me acalmar falando da realidade e das eternas leis da natureza. Agora, porém, está cometendo o mesmo erro. Acha realmente que a discórdia gerada por Bento Espinosa deixa de existir quando ele não está presente para velar? A noite passada foi muito dolorosa. O pai de Sara começou o jantar falando de você. Estava novamente furioso por você ter ignorado o nosso tribunal judeu local e recorrido à justiça civil holandesa para o seu processo. Que eu me lembre, disse ele, ninguém jamais insultou a corte rabinica dessa maneira. Isso é praticamente justa causa para a excomunhão. É isso que você está querendo. Um Scheren, o nosso pai morreu, Bento, e o nosso irmão mais velho também. Você é o chefe da família. E, ainda assim, nos insulta a todos recorrendo ao tribunal holandês. Precisava fazer isso agora? Não podia ter esperado até depois do casamento? Já lhe expliquei isso repetidas vezes, Gabriel, mas você não me ouve. Preste atenção, assim, vai ficar conhecendo todos os fatos. E, acima de tudo, tente entender que levo muito a sério a minha responsabilidade para com você e Rebeca. Pense no meu dilema. O nosso pai, que Deus o tenha, era um homem generoso. Equivocou-se, porém, na sua avaliação quando afiançou uma promissória de propriedade daquele usurário avarento, Duarte Rodrigues, para a viúva Henriques, que estava então de luto. O marido dela, Pedro, era um simples conhecido do nosso pai, não era um parente ou sequer, pelo que sei, um amigo mais chegado. Nenhum de nós jamais viu o casal Henriques e o motivo pelo qual nosso pai resolveu fazer isso é um verdadeiro mistério. Mas você sabe como ele era. Não podia ver alguém sofrendo que logo estendia ambas as mãos para ajudar, sem pensar nas consequências do seu gesto. Quando a viúva e o seu único filho morreram no ano passado, durante a peste, sem ter quitado a tal dívida, Duarte Rodrigues, aquele judeu piedoso que ocupa a bima da sinagoga e já é dono de metade das casas da Jodembristrat, tentou transferir o seu prejuízo para nós pressionando o tribunal rabinico para exigir que a pobre família espinosa pagasse a dívida de uma pessoa que nenhum de nós jamais viu na vida. Você sabe disso, Gabriel, acrescentou ele depois de uma breve pausa. Não sabe? Sei, mas... Deixe-me concluir, Gabriel. E importante que fique sabendo da história toda. Um dia, pode vir a ser o chefe da família. Como eu ia dizendo, Rodrigues levou o caso ao tribunal judaico, uma corte cujos membros, em boa parte, lhe deviam favores, já que ele é o maior doador da sinagoga. De game, Gabriel, será que iam querer desagradá-lo? Numa decisão quase imediata, o tribunal determinou que a família espinosa assumisse a dívida integralmente. E trata-se de uma quantia que esgotaria os recursos da nossa família para o resto da vida. E, o que é ainda pior, eles determinaram também que a herança que a nossa mãe nos deixou fosse destinada a saldar a dívida com Rodrigues. Está-me entendendo, Gabriel. Depois de um relutante aceno de cabeça do irmão, espinosa prosseguiu. Três meses atrás, recorre então à justiça holandesa porque ela é mais razoável. Por um único motivo, o nome de Duarte Rodrigues não significa nada para ela. E a legislação holandesa estabelece que o chefe da família precisa ter 25 anos para assumir a responsabilidade por semelhante dívida. Como ainda não completei essa idade, a nossa família pode estar a salvo. Não somos obrigados a assumir as dívidas deixadas pelo nosso pai e, o que é ainda melhor, podemos receber o dinheiro que a nossa mãe nos legou. E, quando digo nós, estou me referindo a você e a Rebeca, pois tenho a intenção de lhes deixar toda a herança. Não tenho filhos ou mulher e não preciso de dinheiro. E só mais uma coisa. Quanto à questão do tempo, já que vou completar 25 anos antes do seu casamento, tinha de agir imediatamente. Agora, de game, não percebe que estou assumindo a minha responsabilidade para com a minha família. Não dá valor à liberdade? Se eu não agisse, passaríamos o resto da vida na mais completa escravidão. E isso que quer? Prefiro deixar a decisão nas mãos de Deus. Você não tem o direito de desafiar a lei da nossa comunidade religiosa. E, quanto à escravidão, acho-a preferível ao ostracismo. Além do mais, o pai de Sarah não falou apenas do processo judicial. Quer saber o que mais ele disse? Acho que você é que está querendo me contar. Ele disse que o problema de Espinosa, como ele se refere a esta questão, é algo que vem de muitos anos, desde a sua impertinência durante a preparação para o Bar Mitesva. Ele lembra que o Rabino Morteira passava a mão pela sua cabeça, preferindo-o a todos os outros meninos. Que o via como o seu possível sucessor. E, então, você chamou o relato bíblico de Adão e Eva de fábula. O pai de Sarah disse que, quando o Rabino o repreendeu por negar a palavra de Deus, você retrucou. A Torá é confusa, pois, se Adão foi o primeiro homem, com quem o seu filho Caim teria se casado? Você disse isso, Bento? É verdade que disse que a Torá é confusa? É verdade que a Torá chama Adão de primeiro homem. E é verdade que ela diz que o filho dele, Caim, se casou. Temos de certo o direito de fazer esta pergunta óbvia. Se Adão foi o primeiro homem, como pode ter existido alguém com quem Caim viesse a se casar? Essa questão, chamada teoria dos pré-adamitas, vem sendo discutida há séculos pelos estudos bíblicos. Portanto, se você me perguntar se é uma fábula, devo responder que sim, pois, evidentemente, a história não passa de uma metáfora. Você diz isso porque não consegue entender. A sua sabedoria é maior que a de Deus. Não sabe que existem razões para não conhecermos tudo e que devemos confiar nos nossos Rabinos para interpretarem e esclarecerem as Escrituras? Essa conclusão é maravilhosamente conveniente para os Rabinos, Gabriel. Ao longo dos tempos, os profissionais da religião sempre tentaram ser os únicos intérpretes dos mistérios. É algo que lhes vem bem a calhar. O pai de Sarah diz que essa insolência que o leva a questionar a Bíblia e os nossos líderes religiosos é ofensiva e perigosa não apenas para os judeus, mas também para a comunidade cristã. A Bíblia é igualmente sagrada para eles. Você acredita que deveríamos renunciar à lógica, Gabriel? Renunciar ao nosso direito de questionar? Não discuto o seu direito pessoal a lógica nem o seu direito de questionar a lei rabinica. Não estou discutindo o seu direito de duvidar do caráter sagrado da Bíblia. Na verdade, nem sequer discuto o seu direito de enfurecer Deus. Tudo isso é problema seu. Talvez seja uma doença, mas você prejudica a mim e a sua irmã recusando-se a guardar as suas opiniões só para si. A tal conversa sobre Adão e Eva com o Rabino morterá aconteceu há mais de dez anos, Gabriel. Depois disso, passei a guardar as minhas ideias só para mim. Acontece que, dois anos atrás, fiz o voto de viver a minha vida de forma santificada, o que inclui nunca mais mentir. Portanto, se alguém perguntar a minha opinião, vou dizer a verdade, e foi por isso que recusei o convite para ir jantar com o pai de Sarah. Mas, acima de tudo, Gabriel, lembre-se que somos almas separadas. Ninguém o confunde comigo. Ninguém vai responsabilizá-lo pelas aberrações cometidas pelo seu irmão mais velho. Gabriel saiu do quarto abanando a cabeça e murmurando. O meu irmão mais velho fala como uma criança. Capítulo 6, Estônia, 1910. Três dias depois, um Alfred pálido e agitado veio procurar Herr Schäfer. Estou com um problema, professor, principiou o rapaz, abrindo a pasta e tirando dali o volume da autobiografia de Goethe com vários pedacinhos de papel aparecendo por entre as suas 700 páginas. Abriu no local assinalado pelo primeiro desses papéis e apontou para o texto. Goethe menciona a espinosa aqui, nesta linha, senhor. E outra vez aqui, umas duas linhas abaixo. Mas, depois, há vários parágrafos em que o nome dele não aparece e não estou conseguindo descobrir se o texto está se referindo a ele ou não. Na verdade, não entendo quase nada. É muito difícil. Foi virando as páginas e apontou para outra sessão. Aqui é a mesma coisa. Ele menciona a espinosa duas ou três vezes e, em seguida, passa quatro páginas sem mencioná-lo. Pelo que pude perceber, não fica claro se Goethe está falando de espinosa ou não. Ele também está se referindo a alguém chamado Jacob. E isso acontece em quatro outros momentos. Entendi, Fausto, quando lemos o livro no seu curso, e entendi os sofrimentos do jovem Werder, mas, este livro aqui, leio páginas e páginas sem conseguir entender nada. É muito mais fácil ler Chamberlain, não é mesmo? exclamou Herr Schäfer, mas logo se arrependeu do próprio sarcasmo e apressou-se a acrescentar. Num tom mais ameno, sei que você talvez não entenda todas as palavras de Goethe, Rosenberg. Mas precisa compreender que não se trata de uma obra estritamente organizada, e sim de uma série de reflexões sobre a vida do autor. Já teve um diário ou escreveu sobre a sua própria vida. Há uns dois anos, respondeu o rapaz, reforçando a afirmação com um aceno de cabeça. Mas só escrevi por alguns meses. Bom, considere isto mais ou menos como um diário. Goethe escreveu essas linhas mais para si mesmo que para os outros. Pode acreditar, quando ficar mais velho e conhecer um pouco melhor as ideias de Goethe, terá condições de entender e apreciar as suas palavras de forma mais adequada. Deixe-me ver o livro. Depois de passar os olhos pelas páginas que Alfred havia marcado, Herr Schäfer disse. Estou entendendo. A sua pergunta é legítima e vou ter de rever a sua tarefa. Vamos ler juntos esses dois capítulos. Bem próximos um do outro, o professor e o aluno se puseram a ler boa parte do texto. Num bloquinho, o primeiro foi anotando várias páginas e os números das linhas. Aqui está o que deve copiar, disse Herr Schäfer, entregando o bloquinho ao rapaz. Lembre-se, são três cópias em letra legível. Mas há um problema. Marquei apenas umas 20 ou 25 linhas, ou seja, um trabalho bem mais curto do que o diretor lhe atribuiu, e não acredito que ele fique satisfeito com o resultado. Então, você vai ter de fazer mais uma coisa, decore essa versão resumida e recite-a no nosso encontro com o diretor Epstein. Acho que ele vai se dar por satisfeito assim. Poucos segundos depois, percebendo um ar contrariado no rosto de Rosenberg, Herr Schäfer voltou a falar. Apesar de eu não gostar nada dessa sua mudança, Alfred, dessa bobagem de superioridade racial, continuo do seu lado. Durante esses quatro anos, você sempre foi um bom aluno, e obediente, embora, como já lhe disse tantas vezes, devesse ser um pouco mais aplicado. Seria uma tragédia você arruinar o seu futuro não conseguindo se formar. Fez uma pausa, para que a sua frase atingisse o rapaz. Dedique-se inteiramente a esta tarefa. O diretor Epstein não vai se contentar apenas com uma cópia e uma recitação. Ele espera que você entenda o que leu. Então, trate de se esforçar, Rosenberg, porque eu desejo vê-lo formado. Ainda preciso lhe entregar a cópia antes de fazer as outras duas. Herr Schäfer sentiu um profundo desânimo diante daquela reação mecânica, limitou-se porém a dizer. Se seguir as instruções que anotei nesse bloco, não precisa, não. Quando Alfred já ia saindo, o professor o chamou de volta. Rosenberg, não faz nem um minuto, eu disse que você era um bom aluno e que gostaria de vê-lo formado. Tem algo a dizer sobre isso? Afinal, sou seu professor há quatro anos. Sim, senhor. Sim, senhor. Não sei o que dizer. Tudo bem, Alfred, pode ir agora. Herr Schäfer arrumou a pasta com os trabalhos de alunos que ainda precisava ler e tirou Alfred da cabeça, preferindo pensar nos dois filhos, na mulher e no spa atisli com Verivorst que ela tinha prometido fazer para o jantar. Alfred foi embora confuso. Será que tinha piorado a situação? Ou estava menos sobrecarregado agora? Afinal de contas, tinha facilidade para memorizar, gostava de decorar trechos para apresentações teatrais e discursos. Duas semanas mais tarde, Alfred estava novamente numa das cabeceiras da longa mesa do escritório de Herr Epstein, aguardando as instruções do diretor, que, num momento, parecia maior e mais bravo que nunca. Herr Schäfer, bem menor, com um ar sério, lhe fez um gesto indicando que devia começar a recitar o texto memorizado. Depois de dar uma última espiada na cópia que fez das palavras de Goethe, Alfred levantou-se e anunciou. Da autobiografia de Goethe, a mente que causou em mim uma impressão tão decisiva, principiou o rapaz, e que teve tanta influência sobre toda a minha forma de pensar foi Spinoza. Depois de procurar em vão pelo mundo inteiro um meio de cultivar a minha estranha natureza, cheguei enfim à ética desse homem. E ali encontrei um sedativo para as minhas paixões, ali pareceu abrir-se para mim uma visão ampla e livre do mundo material e mortal. Então, Rosenberg, atalhou o diretor. O que foi que Goethe encontrou em Spinoza? Ah, a sua ética? Não, não, pelo amor de Deus, você não entendeu que ética é o título do livro de Spinoza? O que Goethe está dizendo que encontrou nesse livro? O que acha que ele quer dizer com um sedativo para as minhas paixões? Algo que o acalmou? Em parte, sim, mas continue, essa ideia vai aparecer de novo logo, logo. Alfred recitou mentalmente o texto por um instante para retomar do ponto em que havia parado, e prosseguiu. Mas o que me ligou particularmente a Spinoza foi o interesse ilimitado que emanava. Desinteresse, não interesse, esbravejou o diretor Epstein, que ia acompanhando, na cópia que lhe havia sido entregue, cada palavra recitada pelo rapaz. Desinteresse significa não estar apegado emocionalmente. Alfred assentiu com um aceno de cabeça e continuou. Mas o que me ligou particularmente a Spinoza foi o desinteresse ilimitado que emanava de cada uma das suas frases. Aquela magnífica passagem, aquele que ama a Deus corretamente não deve desejar que Deus retribua esse amor, com todas as premissas em que se baseia e com todas as consequências que dela decorrem, preencheu inteiramente a minha capacidade de pensar. Este é um trecho bem difícil, observou o diretor. Deixe-me explicar. Goethe está dizendo que Spinoza o ensinou a libertar a mente da influência alheia. A encontrar os seus próprios sentimentos e as suas próprias conclusões e agir de acordo com eles. Em outras palavras, deixe fluir o seu amor, e não se deixe influenciar pela ideia do amor que se pode receber em troca. Podemos aplicar essa noção a discursos de campanha. Goethe faria um discurso baseado na admiração que receberia dos outros? Claro que não, nem diria o que os outros gostariam que ele dissesse. Está entendendo? Percebe de que trata a passagem? Alfred assentiu, na verdade, o que entendeu foi que Herr Epstein estava profundamente ressentido com ele. Ficou esperando até que o diretor indicasse que podia continuar. Ademais, não se pode negar que as uniões mais estreitas surgem dos opostos. A calma inteiramente sóbria de Spinoza contrastava de forma gritante com a minha atividade inteiramente imoderada. O seu método matemático era o oposto dos meus sentimentos poéticos. O seu tão disciplinado sistema de pensamento fez de mim o seu discípulo fervoroso, o seu mais ardoroso devoto. Mente e coração, entendimento e sentimento, buscavam-se mutuamente com uma necessária afinidade, e surgiu assim a união de duas naturezas as mais diversas. Sabe o que ele quer dizer aqui com duas naturezas as mais diversas, Rosenberg? Perguntou Herr Epstein. Acho que ele está se referindo à mente e ao coração. Exatamente. E qual dos dois é Goethe e qual é Spinoza? Alfred parecia atarantado. Isso não é apenas um exercício de memorização, Rosenberg. Quero que entenda o texto. Goethe é poeta. Portanto, qual dos dois ele é? Mente ou coração? Coração. Mas é também uma mente fantástica. Ah, claro. Agora entendo o que o confundiu. Mas ele está justamente dizendo que foi em Spinoza que ele encontrou o equilíbrio que lhe permitiu conciliar a sua imaginação apaixonada e exaltada com a calma e a razão necessárias. E por isso que Goethe se diz o mais ardoroso devoto de Spinoza. Está entendendo? Estou, sim, senhor. Prossiga, então. Alfred hesitou. Havia um lampejo de pânico nos seus olhos. Eu me perdi. Não sei exatamente onde estávamos. Você está indo bem, atalhou Herr Schäfer, tentando acalmar o rapaz. Sabemos que é difícil recitar um texto com tantas interrupções. Pode consultar as suas anotações para localizar o ponto em que parou. Alfred respirou fundo, deu uma rápida olhada nas suas notas e retomou a recitação. Alguns referem-se a ele como sendo ateu e o consideram digno de recriminação, mas também admitem que era um homem quieto e reflexivo, um bom cidadão, uma pessoa compassiva. Ora, os críticos de Spinoza parecem haver esquecido as palavras do Evangelho. Pelos seus frutos, os conhecereis, pois como é possível uma vida que agrada a Deus e aos homens inspirar-se de princípios corruptos? Ainda me lembro da calma e da clareza que me dominaram quando passei os olhos pela primeira vez nas páginas da ética desse homem admirável. Retornei, portanto, à obra a qual tanto devia ir, mais uma vez, o mesmo clima de Paspairou sobre mim. Mergulhei na sua leitura e pensei, quando olhei para dentro de mim mesmo, que jamais havia percebido o mundo de forma tão clara. Ao terminar a última linha, Alfred exalou profundamente. Com um gesto, o diretor mandou que se sentasse e observou. A sua recitação foi satisfatória. Você tem boa memória. Agora, vamos verificar se compreendeu esse último trecho. Diga-me, Goethe considera Spinoza ateu? Alfred abana-o à cabeça. Não ouvi a sua resposta. Não, senhor, replicou o rapaz em voz alta. Goethe não o considerava ateu. Mas outras pessoas achavam que sim. E por que Goethe discordava delas? Por causa da ética? Não, não, já esqueceu que ética é o título do livro de Spinoza. Vamos tentar outra vez, porque Goethe discordava daqueles que criticavam Spinoza. Alfred estremeceu e ficou calado. Santo Deus, olhe as suas anotações, Rosenberg, exclamou o diretor. Alfred passou os olhos pelo último parágrafo e arriscou. Por que ele era bom e levava uma vida que agradava a Deus? Exatamente. Em outras palavras, o que importa não é em que você acredita ou desacreditar, mas sim a forma como vive. Agora, Rosenberg, uma última pergunta sobre essa passagem. Diga-nos, uma vez mais, o que Goethe encontrou em Spinoza. Ele diz que encontrou um clima de paz e de calma. Diz também que passou a ver o mundo com mais clareza. Essas foram as duas coisas principais. Exatamente. Sabe-se que o grande Goethe passou um ano inteiro carregando no bolso um exemplar da ética de Spinoza. Imagine só, um ano inteirinho. E ele não foi o único. Muitos outros grandes alemães, como Lessing e Aine, também se referem à clareza e à tranquilidade que nos vem da leitura desse livro. Quem sabe não vai haver um momento na vida em que você também vai precisar da calma e da claridade propiciadas pela ética de Spinoza. Não vou lhe pedir que leia esse livro agora. Você ainda é jovem demais para compreender o seu significado. Quero, porém, que prometa que vai lê-lo antes do seu 21 graus aniversário. Ou talvez seja melhor que o leia na época em que for efetivamente adulto. Você me dá a sua palavra de bom alemão. Tenha a minha palavra, senhor. Alfred teria prometido ler a enciclopédia inteira em chinês só para se livrar daquela inquisição. Então, passemos, então, ao cerne dessa tarefa. Ficou claro para você por que motivo nós lhe mandamos ler esse texto? Ah, não, senhor. Achei que fosse apenas porque eu tinha dito que admirava Goethe mais que qualquer outra pessoa. Em parte foi por isso mesmo. Mas tenho certeza que compreendeu qual era a pergunta que eu estava efetivamente fazendo. Alfred parecia atônito. O que estou lhe perguntando é o seguinte. O que sente sabendo que o homem que você admira mais que qualquer outro escolheu um judeu como o homem que ele admira mais que qualquer outro? Judeu. Não sabia que Espinosa era judeu? Silêncio. Não procurou saber nada sobre ele nessas duas últimas semanas? Não sei nada sobre esse tal de Espinosa, senhor. Isso não fazia parte da minha tarefa. E, então, graças a Deus, você pode evitar o passo tão assustador que consistia em aprender alguma coisa extra. É isso, Rosenberg. Vamos tentar de outro jeito, atalhou Herr Schäfer. Pense em Goethe. O que ele teria feito nessa situação? Se tivessem mandado que Goethe lesse a autobiografia de alguém que não conhecesse, o que ele teria feito? Teria procurado informações sobre essa pessoa? Exatamente. Isso é importante. Se admira alguém, trate de imítá-lo. Use essa pessoa como seu guia. Obrigado, professor. Mas vamos voltar à minha pergunta, disse o diretor Epstein. Como explica a admiração e a gratidão irrestritas que Goethe tinha por um judeu? Goethe sabia que ele era judeu? Claro que sabia, meu Deus do céu. Ora, Rosenberg, principiou Herr Schäfer, que, a essa altura, já estava perdendo a paciência, pense um pouco na pergunta que fez. Que importância tem o fato de ele saber se Espinosa era judeu? Que motivo haveria para fazer essa pergunta? Acha que um homem da estatura de Goethe, um homem que você mesmo chamou de gênio universal, não abraçaria grandes ideias independentemente da origem que elas tivessem? Alfred parecia atordoado. Jamais se vira exposto a tamanha avalanche de ideias. O diretor, pondo a mão no braço de Herr Schäfer para acalmá-lo, continuou insistindo. A minha pergunta fundamental continua sem resposta. Como explica que o gênio universal alemão tenha sido tão auxiliado pelas ideias de um membro de uma raça inferior? Talvez seja aquilo que eu disse sobre o Dr. Apfelbaum. Talvez, por uma mutação qualquer, possa existir um bom judeu, mesmo que a sua raça seja corrupta e inferior. Esta resposta é inadmissível, disse Herr Epstein. Uma coisa é falar de um médico que é delicado e realiza muito bem as tarefas relativas à profissão que escolheu. Outra coisa bem diferente é falar de um gênio que pode ter mudado o curso da história. E há vários outros judeus cujo gênio é sabidamente reconhecido. Pense neles. Deixe que eu lhe dê alguns exemplos de pessoas que você conhece, mas que talvez não saiba que eram judias. Herr Schäfer disse que você recitou poemas de Henrique Aine nas aulas. Disseme também que gosta de música, e suponho que já tenha ouvido peças de Gustave Mahler e de Félix Mendelssohn, não é mesmo? Eles são judeus, senhor? São. E deve saber que de Israel, o grande primeiro ministro britânico, também era judeu. Não sabia, não, senhor? Pois é, e agora mesmo, lá em Riga, estão encenando a ópera os contos de Hoffman, de Jacobi Offenbach, mais um nascido da raça judia. Tantos gênios. Que explicação daria para isso? Não sei responder a esta pergunta. Vou ter de pensar a respeito. Posso ir agora, por favor? Não estou me sentindo bem. Prometo que vou pensar sobre isso. Está certo, pode ir, disse o diretor. E quero muito que você pense mesmo. Pensar é bom, pense sobre a nossa conversa de hoje. Pense sobre Goethe e sobre o judeu Espinosa. Depois que Alfred saiu, o diretor Epstein e Herr Schäfer se entreolharam por alguns instantes. Ele prometeu o que vai pensar, Herman, disse enfim o diretor. Quais são as chances de isso acontecer mesmo? Praticamente nulas, acho eu, respondeu o outro. Vamos deixar que se forme, pois, assim, nos livramos dele. Esse rapaz tem uma falta de curiosidade que, muito provavelmente, é incurável. Se escavarmos qualquer ponto da sua mente, tudo o que vamos encontrar é o solo duro de convicções infundadas. Concordo com você. Não tenho a menor dúvida que, nesse exato momento, Goethe e Espinosa estão desaparecendo rapidamente dos seus pensamentos e jamais voltarão a pertúrbá-lo. De qualquer modo, estou aliviado pelo que aconteceu agora. Meus temores estão apaziguados. Esse rapaz não tem nem inteligência nem força moral para causar dano levando outras pessoas a pensarem como ele. Capítulo 7 Amsterdã, 1656 Bento ficou na janela, vendo o irmão, que se afastava em direção à sinagoga. Gabriel tem toda razão, estou prejudicando os que me são mais próximos. As minhas escolhas são terríveis, ou eu me refreio, abrindo mão da minha natureza interior e reprimindo a minha curiosidade, ou vou acabar causando danos aos meus entes queridos. O relato que o irmão lhe fez da fúria do futuro sogro no jantar do Sabá trouxe a mente de Bento a paternal advertência de Vanden Enden quanto aos perigos cada vez maiores que ele enfrentaria em meio à comunidade judaica. Passou cerca de uma hora refletindo, tentando encontrar saídas para escapar dessa armadilha, e só então se levantou, vestiu-se e preparou um café. Com a xícara na mão, saiu pela porta dos fundos e foi para a loja espinosa de importação e exportação. Lá chegando, tirou o pó e varreu o lixo para a rua pela porta da frente. Despejou também numa cesta uma grande saca de figos secos bem cheirosos, um novo carregamento vindo da Espanha. Sentado no lugar de sempre perto da janela, tomou o seu café, mordiscou uns daqueles figos e se concentrou nos devaneios que lhe passavam pela cabeça. Ultimamente, vinha praticando meditação, o que lhe permitia desconectar-se do fluxo dos próprios pensamentos, perceber a mente como um teatro e a si mesmo como parte do público que assistia ao espetáculo que estava sendo encenado. O rosto de Gabriel, a própria expressão da tristeza e do desassossego, logo apareceu no palco, mas Bento havia aprendido a baixar as cortinas e a passar ao ato seguinte. Logo foi Van Den Enden que se materializou ali, elogiou os progressos de Bento no latim, pondo a mão no seu ombro de um jeito paternal. Como gostava da sensação daquele toque. Agora, porém, pensou o rapaz, já que Rebeca e Gabriel estão se afastando, quem voltará a me tocar? A mente de Bento se deslocou para uma cena em que ele ensinava hebraico ao seu professor e à Clara Maria. O rapaz sorria enquanto ia ensinando aos dois alunos, como se fossem crianças, o Aleph, o Bete, o Gímel, e sorria ainda mais ao ver a pequena Clara Maria lhe ensinando o Alfa, o Beta, o Gama. Reparou na qualidade brilhante, quase luminosa, da imagem da menina, Clara Maria, aquela visão de 13 anos, com as costas encurvadas, aquela menina mulher cujo sorriso travesso desmentia a sua pose de professora adulta e severa. Um pensamento fugido lhe passou pela cabeça, se ao menos ela fosse mais velha. Por volta do meio-dia, a sua longa meditação foi interrompida por um movimento lá fora. De longe, Bento avistou Jacob e Franco, que se dirigiam para a loja, conversando. O rapaz havia feito o voto de levar uma vida santificada e sabia que não era nada virtuoso observar os outros desse jeito subreptício, principalmente quando tais pessoas poderiam estar falando a seu respeito. Mas não pôde se impedir de voltar a atenção para a estranha cena que se desenrolava diante dos seus olhos. Franco ficou uns três ou quatro passos atrás de Jacob. Este, então, se virou, tomou o primo pela mão e tentou puxá-lo. O rapaz desvencilhou-se, abanando a cabeça vigorosamente. Jacob contestou o que o outro havia dito e, depois de olhar ao seu redor para se certificar de que não havia ninguém olhando, pôs as mãos enormes nos ombros de Franco, sacudiu o rudemente e veio empurrando-o à sua frente até chegar em a loja. Por um instante, Bento se inclinou para a frente, fascinado com aquele drama, logo, porém, reassumiu o seu estado meditativo e ficou refletindo sobre o enigma daquele comportamento tão estranho. Poucos minutos depois, foi despertado dos seus devaneios pelo som da porta se abrindo e pelo ruído de passos no interior do estabelecimento. Levantou-se, cumprimentou os visitantes, puxou duas cadeiras para eles e sentou-se num enorme caixote de figos secos. — Estão voltando dos serviços do Sabá? — Estamos, sim, respondeu Jacob. Um de nós revigorado, o outro mais agitado que antes. — Interessante, o mesmo acontecimento provocando duas reações diferentes. E como explicariam esse curioso fenômeno? Indagou Bento. — Não se trata de coisa assim tão interessante, apressou-se a responder Jacob, e a explicação é óbvia. — A diferença de Franco, que não recebeu uma educação judaica, eu tive instrução quanto às nossas tradições, estudei hebraico e... — Permita-me interrompê-lo, disse Bento. Mas já do começo a sua explicação exige explicação. Nenhuma criança criada em Portugal, numa família marrano, aprende hebraico e os rituais judaicos. Foi assim com o meu pai, que só veio a aprender hebraico depois que saiu de Portugal. Ele contava que, quando era menino, lá no seu país, eram impostos severos castigos a qualquer família que desse às crianças instrução religiosa ou lhes ensinasse a língua hebraica. — Na verdade, acrescentou, dirigindo-se a Franco, — Vocês não me falaram ainda ontem de um pai amado que foi morto porque a Inquisição encontrou uma Torá enterrada. Passando as mãos pelos cabelos num gesto nervoso, Franco não disse nada, limitou-se a confirmar com um ligeiro aceno de cabeça. — Voltando-se mais uma vez para Jacobi, Bento prosseguiu. — O que lhe pergunto, então, Jacobi, é de onde vem o seu conhecimento do hebraico? — As pessoas da minha família se tornaram cristãos novos há três gerações, respondeu o rapaz mais que depressa. Mas continuaram sendo cripto-judeus, determinados a manter viva a sua fé. — Quando eu tinha onze anos, o meu pai me mandou para Roterdã, para trabalhar no comércio, e passei então oito anos estudando hebraico toda noite, com o meu tio que era rabino. Ele me preparou para o Bar Mitesva na sinagoga de Roterdã e prosseguiu com a minha instrução judaica até a sua morte. Durante os últimos doze anos, vivi praticamente o tempo todo em Roterdã e só voltei a Portugal para ir buscar Franco. — E você? — perguntou Bento, dirigindo-se a Franco, cujos olhos pareciam se interessar apenas pelo chão mal varrido da loja, não sabe hebraico. Mas foi Jacobi quem respondeu. — Claro que não. Como você acabou de dizer, essa língua não é permitida em Portugal. Todos aprendemos a ler as escrituras em latim. Quer dizer, Franco, que você não sabe hebraico? Mais uma vez, o outro se intrometeu. Em Portugal, ninguém ousa ensinar hebraico. Não só porque isso equivaleria a enfrentar a morte imediata, mas também porque toda a sua família seria perseguida. Agora mesmo, a mãe e as duas irmãs de Franco estão vivendo escondidas. — Franco, insistiu Bento, inclinando-se para fitar o rapaz bem nos olhos. — Jacobi continua a responder por você, porque decidiu não dizer nada. — Ele só está tentando me ajudar, respondeu Franco num sussurro. — E ficar calado pode ajudá-lo? — Estou transtornado demais para confiar nas minhas próprias palavras. — Disse o rapaz num tom mais alto. — O que Jacobi está dizendo é verdade. A minha família está em perigo e não tive qualquer educação judaica a não ser o Aleph, Bet e Gimel, que ele me ensinou desenhando as letras na areia. E mesmo isso ele teve de apagar, passando o pé em cima deles. — Bento voltou-se inteiramente para Franco, desviando-se propositadamente de Jacobi. — Também acha que, enquanto o seu primo foi revigorado pelo serviço religioso, você só ficou mais agitado? — O rapaz fez que sim com a cabeça. — E o que causou essa agitação foi? — Foram as dúvidas e os sentimentos, respondeu ele, lançando uma olhadela furtiva a Jacobi. — Esses sentimentos são tão fortes que tenho medo de descrever-los, mesmo para você. Confie em mim para entender os seus sentimentos e não julgá-los. Franco baixou os olhos. Tinha a cabeça trêmula. — Quanto medo! — Prosseguiu Bento. — Deixe-me tentar acalmá-lo. — Em primeiro lugar, vamos ver se o seu medo é racional. O rapaz fez uma careta e encarou Espinosa com ar atônito. — Vamos ver se o seu medo se justifica. — Considere esses dois fatos, primeiro, eu não represento uma ameaça. Dou-lhe a minha palavra de que jamais repetirem o que quer que me diga. Além disso, eu também duvido de muitas coisas. Quem sabe até não compartilho de alguns dos seus sentimentos. E, segundo, não há perigo na Holanda. Aqui não existe inquisição, nem nesta loja, nem nesta comunidade, nem nesta cidade ou sequer neste país. Amsterdã tornou-se independente da Ibéria há muitos anos. — Sabe disso, não sabe? — Sei, respondeu Franco bem baixinho. — E, mesmo assim, alguma parte da sua mente, que escapa ao seu controle, continua a agir como se houvesse um grande perigo imediato. Não é incrível como a nossa mente é dividida? Como a nossa razão, a parte mais elevada da nossa mente, é subjugada pelas nossas emoções? Franco não demonstrou nenhum interesse por esses fatos notáveis. Bento hesitou. Estava dividido entre uma impaciência crescente e uma noção de missão, quase de dever. Mas como proceder? Estaria esperando demais de Franco em tão pouco tempo. Lembrou-se das inúmeras ocasiões em que a razão foi incapaz de dominar os seus próprios medos. — Ainda ontem à noite isso tinha acontecido, quando se viu andando contra o fluxo, no meio da multidão que se dirigia à sinagoga para o serviço do sabá. Finalmente, decidiu lançar mão da única arma de que dispunha e, no tom mais delicado possível, disse. — Você me implorou que o ajudasse. Concordei em fazer isso, mas se quiser a minha ajuda, tem de confiar em mim hoje. Precisa me ajudar a ajudá-lo. — Está entendendo? — Estou, respondeu Franco com um suspiro. — Então, o próximo passo é me dizer quais são os seus medos. — Não consigo, replicou o rapaz, abanando a cabeça. — Eles são apavorantes e são perigosos. — Não tão apavorantes que possam resistir à luz da razão. — E, como acabei de demonstrar, eles não são perigosos se não há nada a temer. — Coragem! — Chegou a hora de encarar a luz. — Se não for assim, repito. — E, nesse instante, Bento falou com voz firme, não vejo sentido em continuarmos a nos encontrar. Franco respirou fundo e principiou. — Hoje, na sinagoga, ouvi as escrituras cantadas numa língua estranha. — Não entendi nada. — Mas, Franco, atalhou Jacobi, — É claro que você não podia entender nada. — Já lhe disse mil vezes que esse seu problema é temporário. — O rabino dá aulas de hebraico. — Paciência, paciência. — E eu já lhe disse mil vezes, retrucou o rapaz bruscamente, agora com muita raiva na voz, que é muito mais que uma questão de língua. — Será que, pelo menos uma vez, você podia me ouvir? — E todo o espetáculo. — Hoje de manhã, na sinagoga, olhei ao meu redor e vi todos ali com os seus elegantes quipas bordados, com os seus chales de oração azuis e brancos com franjas, balançando a cabeça para a frente e para trás. — Mas feito papagaios diante do comedouro, os olhos erguidos para o céu. — Ouvi aquilo, vi aquilo e pensei. — Não, não posso dizer o que pensei. — Diga, Franco, insistiu Jacobi. — Ainda ontem você me disse que este era o professor que vinha procurando. — Fiquei me perguntando, respondeu o rapaz, fechando os olhos, qual era a diferença entre aquilo e o espetáculo. — Não, vou dizer o que me passou mesmo pela cabeça. — E aquela bobagem que eu via nas missas católicas que nós, os cristãos novos, éramos obrigados a assistir? — Lembra, Jacobi, que, quando éramos crianças, saíamos da igreja depois da missa ridicularizando os católicos? — Debochavamos dos trajes exóticos dos padres, das milhares de imagens sangrentas da crucificação, daquela gente se ajoelhando diante de pedaços de ossos de santos, da hóstia e do vinho e daquela história de comer a carne e beber o sangue. E Franco ergueu mais a voz, judeu ou católico. — Não tem diferença alguma. — É uma loucura. — Tudo isso é loucura. Jacobi pôs o que pá na cabeça, pousou a mão sobre ele e, baixinho, recitou uma oração em hebraico. Bento também estava abalado e, com todo cuidado, tratou de procurar as palavras mais certas, mais serenas. Ter tais pensamentos e acreditar que é o único a pensar assim. Sentir-se só na sua dúvida. Isso deve ser mesmo apavorante. — Há mais uma coisa, disse Franco em tom precipitado, outra ideia ainda mais terrível. — Fico pensando que foi por essa loucura que o meu pai sacrificou a própria vida. Por essa loucura ele nos pôs em perigo, eu, os seus pais, a minha mãe, o meu irmão, as minhas irmãs. Jacobi não conseguiu mais se conter. Aproximou-se do primo e, inclinando a cabeçorra para chegar mais perto da sua orelha, disse, de forma até branda. — Talvez o pai conhecesse melhor as coisas do que o filho. Franco abanou a cabeça, abriu a boca, mas não disse nada. — E pense também, prosseguiu Jacobi, como as suas palavras tornam a morte do seu pai algo sem sentido. Ter tais pensamentos acaba fazendo com que a morte dele tenha sido em vão. Ele morreu para manter a fé sagrada para você. Franco pareceu abatido e baixou a cabeça. Bento sabia que era hora de intervir. Voltou-se primeiro para Jacobi e, brandamente, disse. — Um momento atrás você insistiu para que Franco dissesse o que pensava. Agora que ele finalmente fez o que você pediu, não seria melhor encorajá-lo em vez de calá-lo? Jacobi recuou menos de um passo. Bento prosseguiu, dirigindo-se a Franco com a mesma voz serena. — Que dilema para você, Franco? Jacobi diz que, se você não acreditar nas coisas que julga inacreditáveis, estará fazendo do martírio do seu pai uma morte vã? E quem quer prejudicar o próprio pai? Quantos obstáculos no caminho do pensar por si mesmo? Quantos obstáculos quando queremos nos aperfeiçoar usando a habilidade da razão que nos foi dada por Deus? — Espere aí, espere aí! Atalhou Jacobi, abanando a cabeça. As suas últimas palavras sobre a habilidade da razão que nos foi dada por Deus. — Não foi isso que eu disse. Você está distorcendo as coisas. — Fala de razão, pois vou lhe mostrar o que é a razão. Use o seu bom senso. Abra os olhos. Quero que faça uma comparação. Olhe para Franco. Ele está sofrendo, chorando, anda arrasado, desesperado. — Está vendo isso? Bento assentiu. — Pois agora olhe para mim. Sou forte. Amo a vida. Tenho cuidado dele. Fui salvá-lo da inquisição. Sou sustentado pela minha fé e pelo apoio dos meus irmãos judeus. Sou confortado por saber que nosso povo e nossa tradição perseveram. Use a sua preciosa razão para nos comparar e diga lá, homem sábio, a que conclusão a razão vai chegar. Falsas ideias propiciam um consolo frágil e falso, pensou Bento. Mas achou por bem ficar calado. E aplique o mesmo método com relação a si mesmo, erudito, insistiu o outro. O que somos, o que você é sem a nossa comunidade, sem a nossa tradição? Pode viver vagando sozinho pela terra. Soube que não se casou. Que tipo de vida pode levar assim sem ninguém? Sem família? Sem Deus? Bento, que sempre evitava conflitos, ficou abalado com a invectiva de Jacob. Este, voltando-se para Franco e abrandando a voz, disse. Você vai se sentir tão apoiado quanto eu quando compreender as palavras e as orações, quando entender o que elas significam. Com esta afirmação eu concordo, observou Bento, tentando aplacar a indignação de Jacob, que lhe lançava uns olhares furiosos. A perplexidade só faz aumentar o estado de choque em que você se encontra, Franco. Todo marrano que deixa Portugal fica desorientado, precisa ser reeducado para voltar a ser judeu, tem de começar como uma criança e aprender o Aleph, Beth, Gimeu. Durante três anos fui assistente do rabino nas aulas de hebraico para marranos e posso lhe assegurar que vai aprender bem depressa. Não, insistiu o rapaz, parecendo agora aquele franco resistente que Bento vira pela janela. Nem você, Jacob e Mendoza, nem você, Bento e Espinosa, estão me ouvindo. Vou repetir mais uma vez. O problema não é a língua. Não sei hebraico, mas, hoje de manhã, lá na sinagoga, durante todo o serviço fiquei lendo a tradução espanhola da Torá Sagrada. O texto é cheio de milagres. Deus divide o mar vermelho, atormenta os egípcios com mil sofrimentos, fala disfarçado de arbusto em chamas. Por que todos esses milagres aconteceram nessa época, no tempo da Torá? Digam-me, por que a época dos milagres acabou? Será que o Deus Todo-Poderoso foi dormir? Onde estava ele quando meu pai foi queimado na fogueira? E por que razão, para proteger o Livro Sagrado desse mesmo Deus? Ele não era poderoso o bastante para salvar o meu pai, que sempre o reverenciou tanto? Se for esse o caso, quem precisa de um Deus assim tão fraco? Ou será que Deus não sabia que o meu pai o adorava? Se for esse o caso, quem precisa de um Deus assim tão pouco a par do que acontece? Será que Deus era poderoso o bastante para salvá-lo e escolheu não fazer isso? Se for esse o caso, quem precisa de um Deus tão desprovido de amor? Você, Bento Espinosa, aquele que se chama, abençoado, você sabe tudo sobre Deus, você é um erudito. Então expliquei-me isso. Por que estava com medo de falar? Perguntou Bento. As questões que você coloca são importantes, são questões que vem desmarteando os religiosos há séculos. Acho que a raiz do problema está num erro fundamental e maciço. O erro de partir do pressuposto que Deus é um ser vivente, pensante, um ser a nossa imagem e semelhança, um ser que pensa como nós, um ser que pensa sobre nós. Os gregos da antiguidade se deram conta desse erro. Dois mil anos atrás, um sábio chamado Xenófanes escreveu que, se os bois, os leões e os cavalos tivessem mãos para esculpir imagens, representariam Deus de acordo com as suas próprias formas e lhe dariam corpos semelhantes aos seus. Acredito que, se os triângulos pudessem pensar, criariam um Deus com a aparência e os atributos de um triângulo, ou os círculos criariam. Você fala como se nós, judeus, atalhou Jacobi, indignado, não soubéssemos absolutamente nada sobre a natureza de Deus. Não se esqueça que temos a Torá, que contém as palavras dele. E, franco, não fique achando que Deus não tem poder. Não se esqueça que os judeus vêm resistindo, que, a despeito de tudo que tem sido feito contra nós, nós resistimos. Onde estão todos esses povos que desapareceram, os fenícios, os moabitas, os edomitas e tantos outros cujos nomes desconheço? Não se esqueça que devemos nos guiar pela lei que o próprio Deus entregou aos judeus, a nós, o povo por ele eleito. Franco lançou um olhar para Espinosa como se dissesse está vendo o que tenho de enfrentar, e, voltando-se para o primo, observou. Todos acreditam que Deus os elegeu, os cristãos, os muçulmanos. Não, que importância tem o que os outros pensam? O que importa é o que está escrito na Bíblia. E, dirigindo-se a Espinosa, admita, Baruque, admita, erudito, a palavra de Deus não afirma que os judeus são o povo eleito. Pode negar isto? Passei anos estudando essa questão, Jacobi, e, se desejar, transmito-lhes os resultados de minhas pesquisas, respondeu Bento, com toda delicadeza, como um professor falando com um aluno inquiridor. Para responder a sua pergunta sobre a condição especial dos judeus, devemos voltar às fontes. Querem me acompanhar na exploração das próprias palavras da Torá? O meu exemplar está logo ali. Trocando olhares, ambos a sentiram com um gesto de cabeça e se levantaram para seguir Bento, que, com todo cuidado, repôs as cadeiras no lugar e trancou a porta da loja antes de fazê-los entrar na sua casa. Capítulo 8, Reval, Estônia, 1917 a 1918 O prognóstico do diretor Epstein, para quem a curiosidade e inteligência limitadas de Rosenberg deveriam fazer dele um indivíduo inofensivo, revelou-se inteiramente equivocado. Errada também foi a sua predição de que Goethe e Espinosa desapareceriam imediatamente dos pensamentos do rapaz. Muito pelo contrário, Alfred jamais conseguiu tirar da cabeça a imagem do grande Goethe de joelhos diante do judeu Espinosa. Sempre que lhe ocorriam ideias sobre Goethe e Espinosa, daquele momento em diante inseparáveis, ele só aguentava tal dissonância por alguns segundos e logo tratava de varrelada lembrança com a primeira vassoura conceitua e que tivesse a mão. Às vezes, convencia-se do argumento proposto por Houston Stuart Chamberlain, segundo o qual Espinosa, como Jesus, embora pertencendo à cultura judaica, não possuía uma gota sequer de sangue judeu. Ou talvez ele tivesse roubado ideias de pensadores arianos. Ou quem sabe Goethe houvesse sido enfeitiçado, envolvido pela conspiração judaica. Muitas vezes Alfred pensava em se aprofundar nessas hipóteses, pesquisando o assunto em bibliotecas, mas nunca levou tal projeto adiante. Pensar, pensar de verdade, era tão trabalhoso, tão duro quanto transportar baús pesados até o sótão. Em vez disso, foi se tornando cada vez mais adepto da repressão. Tratava de se distrair, mergulhou em diversas atividades. Acima de tudo, convenceu-se de que a força das convicções elimina a necessidade de qualquer indagação. Mas um bom e nobre alemão honra um juramento e, quando seu vigésimo primeiro aniversário estava se aproximando, Alfred lembrou que havia prometido ao diretor ler a ética de Espinosa. Decidido a manter a palavra dada, comprou um exemplar usado do livro, mas, ao abri-lo, foi recebido, já na primeira página, por uma longa lista de definições incompreensíveis. E, por causa de se compreendo aquilo cuja essência envolve a existência, ou seja, aquilo cuja natureza não pode ser concebida senão como existente. Iii, disse finita em seu gênero aquela coisa que pode ser limitada por outra da mesma natureza. Por exemplo, disse que um corpo é finito porque sempre concebemos um outro maior. Da mesma maneira, um pensamento é limitado por outro pensamento. Mas um corpo não é limitado por um pensamento, nem um pensamento por um corpo. Iii, por substância compreendo aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido teologicamente, isto é, aquilo cujo conceito não exige o conceito de outra coisa do qual deva ser formado. E Vii, por atributo compreendo aquilo que, de uma substância, o intelecto. Percebe como constituindo a sua essência. Vii, por modo compreendo as modificações, afecções, de uma substância, ou seja, aquilo que existe em outra coisa, por meio da qual é também concebido. Vii, por Deus compreendo um ente absolutamente infinito, isto é, uma substância que consiste de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Quem pode entender essas coisas de judeu? Alfred atirou o livro longe pelo quarto. Uma semana depois, fez mais uma tentativa, pulando as definições e passando direto para a seção seguinte, a dos axiomas. Iii, tudo o que existe, existe ou em si mesmo ou em outra coisa. Iii, aquilo que não pode ser concebido por meio de outra coisa deve ser concebido por si mesmo. Iii, de uma causa dada e determinada segue-se necessariamente um efeito. I, inversamente, se não existe nenhuma causa determinada, é impossível que se siga um efeito. Iii, o conhecimento de um efeito depende do conhecimento da causa e envolve este último. Iii, não se pode compreender, uma por meio da outra, coisas que nada tem de comum entre si, ou seja, o conceito de uma não envolve o conceito da outra. Os tais axiomas eram igualmente indecifráveis e, mais uma vez, o livro saiu voando pelo quarto. Mais tarde, Alfred voltou a tentar, olhando uns trechos da seção seguinte, as proposições, que também eram incompreensíveis. Até que, finalmente, ocorreu-lhe que cada uma das partes dependia logicamente das definições e axiomas precedentes, e que, portanto, de nada adiantaria ficar escolhendo passagens para ler ao acaso. De quando em quando, o rapaz pegava o pequeno volume, abria-o onde havia o retrato de Espinosa, de fronte da folha de rosto, e ficava fascinado por aquele rosto comprido e ovalado, aqueles enormes olhos de judeu, expressivos e de pálpebras pesadas, e que o fitavam bem nos olhos, independentemente do jeito como ele virasse o livro. Livre-se desse maldito livro, pensou ele com seus botões, venda-o, mas ele não valeria nada, já que estava bem mais estragado agora, depois de tantas viagens pelos ares. Ou então passe-o adiante ou jogue-o fora. Alfred sabia que era essa a atitude que devia tomar, estranhamente, porém, não conseguia se desfazer da ética. Porque, ora, a palavra dada era um dos motivos, mas não o determinante. O diretor não tinha dito que era preciso ser efetivamente adulto para entender a ética. E ele não tinha ainda vários anos de estudos pela frente antes de se tornar um adulto de verdade. Não, não, o que o incomodava não era a palavra dada, era o problema de Goethe. Ele adorava Goethe, e Goethe adorava Espinosa. Alfred não conseguia se livrar daquele maldito livro porque Goethe o adorava tanto que passaram o ano inteiro levando-o para todo lado no bolso. Aquelas bobagens judias que não faziam nenhum sentido haviam aquietado as paixões desenfreadas de Goethe e o fizeram ver o mundo com mais clareza que nunca. Como era possível, Goethe viu ali alguma coisa que ele próprio não conseguia perceber. Quem sabe algum dia não encontraria o professor capaz de lhe explicar tudo aquilo. Os acontecimentos conturbados da Primeira Guerra Mundial não tardaram a expulsar esse enigma da mente do rapaz. Depois de se formar na Oberschule de Reval e se despedir do diretor Epstein, de Herr Schäfer e do professor de artes, Herr Purwitz, Alfred entrou para o Instituto Politécnico de Riga, na Letônia, a cerca de 320 quilômetros da sua cidade. Em 1915, porém, como as tropas alemães ameaçavam invadir tanto a Estônia quanto a Letônia, todo o Instituto Politécnico foi transferido para Moscou, onde Alfred morou até 1918, quando entregou o seu trabalho de fim de curso, o projeto arquitetônico de um crematório, e obteve assim o seu grau em arquitetura e engenharia. Apesar dos bons resultados na faculdade, Alfred nunca se sentiu à vontade na área da engenharia, preferindo passar o tempo lendo mitologia e ficção. Era fascinado pelas histórias da mitologia nórdica contidas na EDA, bem como pelos enredos bem elaborados dos romances de Dickens e pelas obras monumentais de Tolstói que lia em russo. Fez algumas incursões pela filosofia, catando, aqui e ali, as ideias essenciais de Kant, Schopenhauer, Fischit, Nietzsche e Hegel, e, como antes, não tinha pudor algum em exibir as suas escolhas, lendo obras filosóficas em lugares decididamente públicos. Durante o caos do período da Revolução Russa de 1917, Alfred ficou chocado ao ver centenas de milhares de manifestantes inflamadíssimos tomando as ruas e exigindo a derrubada da ordem estabelecida. Havia se convencido, a partir da obra de Chamberlain, que a Rússia devia tudo à influência ariana, que lhe chegará através dos vikings, da Liga Hanseatica e dos imigrantes alemães, como ele próprio. O colapso da civilização russa só podia significar uma coisa, os alicerces nórdicos haviam sido derrubados pelas raças inferiores, como os mongóis, os judeus, os eslavos e os chineses, e que a alma da verdadeira Rússia não tardaria a se perder. Seria esse também o destino da mãe pátria. O caos racial e a degradação atingiriam a própria Alemanha. A visão daquelas multidões ocupando as ruas causava-lhe repulsa. Os bolcheviques eram verdadeiros animais cuja missão era destruir a civilização. Uma observação atenta dos seus líderes deixou Alfred convencido de que 90% deles eram judeus. Daquele ano em diante, ele quase nunca diria, os bolcheviques, seria sempre, os judeus bolcheviques, e esse duplo epíteto acabou sendo introduzido na propaganda nazista. Depois da sua formatura, em 1918, Rosenberg não via a hora de embarcar no trem que cruzaria a Rússia, levando-o de volta para casa, em Leval. Sentado por dias a fio naquele trem que ia resfolegando rumo ao oeste, ele ficava só olhando a imensidão das terras russas. Fascinado pela vastidão, há, o espaço. Lembrou-se de Houston Smith Chamberlain e do seu desejo de mais Lebensraum, mais espaço para que a Mãe Pátria pudesse se expandir. Ali, do outro lado da sua janela de um vagão de segunda classe, estava aquele espaço vital de que a Alemanha tanto precisava. Mas a extensão impressionante do território russo impossibilitava a conquista do país, a menos que... A menos que um exército de colaboradores russos fosse combater pela Mãe Pátria. E, nesse instante, brotou o germe de mais uma ideia, o que fazer com todo esse espaço tão gigantesco e proibido? Por que não levar para lá todos os judeus, todos os judeus da Europa? O trem apitou e logo os solavancos e os rangidos dos freios lhe mostraram que tinha chegado em casa. Em Reval, fazia tanto frio quanto na Rússia. Alfred enfiou todos os suéteres que possuía, enrolou bem o cachecol no pescoço e, com as malas na mão e o diploma na pasta, soltando nuvens de vapor pelo nariz, saiu andando por aquelas ruas tão familiares até chegar diante do lar da sua infância, e, assim que bateu a porta, foi saudado por gritos de Alfred, por largos sorrisos, apertos de mãos por parte dos homens, abraços por parte das mulheres, e levado às pressas para a acolhedora cozinha que cheirava a café e a estreuzeu. Nesse meio tempo, mandaram um dos seus primos ir correndo chamar a tia Lídia, que morava poucas casas adiante, na mesma rua. Ela não tardou a chegar, carregada de comida para um jantar de comemoração. A casa não estava muito diferente das suas lembranças e, para Alfred, tal persistência do passado era um raro alívio para a sua tão angustiante sensação de desenraizamento. Ver o próprio quarto, praticamente idêntico depois de tantos anos, trouxe ao seu rosto um ar de alegria infantil. Afundou na sua velha poltrona de leitura e ficou ali, encantado com a visão da tia batendo o travesseiro para a fófalo e ajeitando a colcha na cama. Passou os olhos pelo aposento, lá estava o minúsculo tapetinho vermelho onde, por alguns meses, anos atrás, quando o pai, avesso a toda e qualquer religião, não estava por perto, Alfred se ajoelhava para rezar antes de dormir. Abençoe a minha mãe, que está no céu, abençoe o meu pai e faça com que ele melhore, faça com que o meu irmão Eldin fique curado, e abençoe também a tia Érica, a tia Marlene e toda a nossa família. Na parede, ainda reluzente, poderoso e na bendita ignorância dos destinos incertos do exército alemão, estava o imenso cartaz do Kaiser Guilherme. E, na prateleira logo abaixo da imagem, estavam as suas miniaturas de guerreiros vikings e de soldados romanos que o rapaz agora ia pegando com todo carinho. Curvando-se um pouco para examinar a pequena estante repleta dos seus livros favoritos, Alfred ficou radiante ao constatar que eles continuavam dispostos na mesma ordem em que os havia deixado tantos anos atrás. Primeiro, o seu favorito, os sofrimentos do jovem Werder, depois, David Copperfield, e assim por diante, em ordem decrescente de importância. Continuou a se sentir em casa durante o jantar, com as tias, os tios, os primos e as primas. Mas, deitado ali sob as cobertas, depois que todos se foram e o silêncio se instalou na casa, Alfred sentiu que aquela anomia familiar estava de volta. O lar começou a se desvanecer. Até a imagem das duas tias, ainda sorrindo, acenado e assentindo, foi aos poucos se perdendo na distância, até restar apenas a fria e escuridão. Onde era o seu lar? Qual era o seu lugar? No dia seguinte, saiu vagando pelas ruas de Reval, em busca de rostos conhecidos, embora todos os seus amigos de infância houvessem crescido e ido cada qual para o seu canto. Além disso, bem no fundo do seu coração, Alfred sabia que estava procurando por fantasmas, os amigos que ele gostaria de ter tido. Foi andando até a Oberschule, onde os corredores e as salas de aula abertas tinham um ar a um só tempo familiar e nada convidativo. Ficou esperando do lado de fora da sala do professor de artes, Fler Purwitch, que, antigamente, fora tão gentil com ele. Quando tocou a cineta, entrou para falar com o seu ex-professor, aproveitando o intervalo entre uma aula e outra. Fler Purwitch o fitou com ar inquiridor, fez um ruído indistinto de reconhecimento e perguntou sobre a sua vida em termos tão vagos que Alfred, indo embora quando os alunos já se instalavam nos seus lugares, se perguntou se teria sido mesmo reconhecido. Depois, procurou em vão a sala de Herr Schäfer, mas, ao ver a sala de Herr Epstein, que deixara a direção e voltara a ser professor de história, tratou de passar diante da porta bem depressa, virando o rosto para o outro lado. Não queria ouvir perguntas sobre a sua promessa quanto à obra de Spinoza, mas tampouco queria ficar sabendo que a promessa feita por Alfred Rosenberg já tinha se apagado a muito da memória de Herr Epstein. De volta à rua, dirigiu-se à praça principal, onde viu o quartel-general do exército alemão e, num impulso, tomou a decisão que poderia mudar toda a sua vida. Em alemão, disse ao guarda de plantão que gostaria de se alistar, e foi encaminhado ao sargento Goldberg, um sujeito grandalhão, com um nariz enorme, bastos bigodes e a palavra, judeu, estampada na testa. Sem tirar os olhos da papelada que tinha à sua frente, o sargento mal ouviu o que Alfred lhe disse e recusou o seu pedido com palavras rudes. Estamos em guerra. O exército alemão é para alemães, e não para cidadãos dos países ocupados. Desconsolado, e magoado pela forma brusca como foi tratado pelo sargento, Alfred se refugiou numa cervejaria que ficava quase ao lado do quartel. Pediu uma caneca de cerveja e se sentou na ponta de uma mesa bem comprida. Quando ergueu a caneca para tomar o primeiro gole, percebeu que um homem em traje civis o fitava. Os seus olhos se encontraram por um instante e o estranho levantou a caneca, fazendo-lhe um aceno de cabeça. Com alguma hesitação, Alfred retribuiu o cumprimento e logo voltou a mergulhar nos próprios pensamentos. Poucos minutos mais tarde, quando voltou a erguer os olhos, viu que o tal estranho, um homem alto, magro, atraente, com um crânio alongado tipicamente germânico e penetrantes olhos azuis, ainda o fitava. Finalmente, o sujeito se levantou e, caneca na mão, aproximou-se de Alfred e se apresentou. Capítulo 9 – Amsterdã, 1656 Com Jacob e Franco, Bento entrou na casa onde morava com Gabriel e levou os visitantes ao seu escritório, passando antes pela pequena sala de visitas, cujo mobiliário evidenciava a ausência de um toque feminino. Havia ali apenas um banco de madeira rústica e uma cadeira, uma vassoura de palha num canto e uma lareira com um fole. No escritório, viam-se uma mesa grosseiramente talhada, um banquinho alto e uma velha cadeira de madeira. Três dos desenhos a carvão que Bento fizera, representando cenas do canal de Amsterdã, estavam pendurados na parede acima de duas prateleiras vergadas sob o peso de uns dez livros bem grossos. Foi para esse ponto que Jacobi se dirigiu de imediato, para espiar os títulos daqueles livros, mas Bento mandou que os dois se sentassem enquanto foi buscar outra cadeira no aposento contigo. Agora, ao trabalho, disse Bento, pegando um exemplar bem manuseado da Bíblia hebraica. Deixou cair o volume no centro da mesa e abriu-o para que Jacobi e Franco pudessem vê-lo. De repente, mudou de ideia e se deteve, largando o livro, cujas páginas voltaram a se fechar. Tenho de cumprir a minha promessa de lhes mostrar exatamente o que a nossa Torá diz, ou não diz, sobre o fato de os judeus serem o povo eleito. Mas prefiro começar pelas principais conclusões a que cheguei depois de anos e anos de estudo da Bíblia. Obtendo a aprovação dos dois primos, Bento principiou. A mensagem central da Bíblia relativa a Deus, creio eu, é a afirmação de que ele é perfeito, completo e possui a sabedoria absoluta. Deus é tudo e, a partir de si mesmo, criou o mundo e tudo o que nele existe. Concordam comigo? Franco assentiu imediatamente. Jacobi pensou um pouco, projetou o lábio inferior, abriu a mão direita espalmada e acabou fazendo um aceno de cabeça, lento e um tanto hesitante. Já que, por definição, Deus é perfeito e não tem qualquer necessidade, podemos concluir que ele não criou o mundo para si mesmo, mas para nós. Mais uma vez, Franco logo concordou, ao passo que Jacobi, com um ar intriga de cimo e as mãos espalmadas, parecia dizer, mas o que isso tem a ver com todo o resto? Com toda calma, Bento prosseguiu. E, já que ele nos criou a partir da sua própria substância, o seu propósito para todos nós, que, repito, somos parte da substância de Deus, é que encontremos a felicidade e a bem-aventurança. Jacobi concordou enfaticamente, como se finalmente houvesse ouvido algo que podia aceitar. — É, declarou ele, ouvi o meu tio falar da centelha de Deus em cada um de nós. — Exatamente, o seu tio e eu estamos inteiramente de acordo, replicou Espinosa e, percebendo que o outro havia franzido ligeiramente a testa, decidiu calar esse tipo de observação dali em diante. Jacobi era inteligente demais e desconfiado demais para ser tratado de forma paternalista. Abriu a Bíblia e procurou as páginas que queria. Aqui, comecemos com alguns versículos dos Salmos. Bento se pôs a ler o texto em hebraico bem devagar, acompanhando com o dedo cada palavra que, pensando em franco, e a traduzindo para o português. Ao cabo de poucos minutos, Jacobi interrompeu a sua leitura, abanando a cabeça e exclamando. — Não, não, não! — Não o quê? — perguntou Bento. — Não está gostando da minha tradução. — Garanto-lhe que... — Não são as suas palavras, atalhou Jacobi. E o seu jeito de ler. Como judeu, fico ofendido pela maneira como trata o nosso livro sagrado. Você não o beijou, nem o reverenciou. Praticamente o atirou em cima da mesa e não lavou o dedo que está usando para acompanhar o texto. E a sua leitura não é entoada, nem tem qualquer tipo de inflexão. Lê como poderia ler um contrato de compra das suas uvas. Esse tipo de leitura ofende a Deus. Ofende a Deus, Jacobi. Peço-lhe que trilhe o caminho da razão, por favor. Não acabamos de concordar que Deus é pleno, que não tem necessidades e que não é uma criatura como nós. Será que um Deus assim poderia se ofender com coisas tão banais quanto o meu jeito de ler? Jacobi abanou a cabeça, mas não disse nada. Já Franco assentiu, concordando, e puxou a sua cadeira um pouco mais para perto de Bento. Este continuou lendo o salmo em voz alta, sempre traduzindo do hebraico para o português para que Franco pudesse compreender. O Senhor é bom para todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. E, pulando um trecho, Bento continuou a ler o mesmo texto. O Senhor se aproxima de todos que o invocam. Pode confiar em mim. Seria capaz de encontrar uma infinidade de passagens como essas que afirmam claramente que Deus assegurou a todos os homens o mesmo intelecto e criou o seu coração da mesma forma. Ao voltar a atenção para Jacobi, Bento viu que, mais uma vez, ele estava abanando a cabeça. Não concorda com a minha tradução, Jacobi. Posso lhe garantir que o texto diz, todos os homens. Aqui não está escrito, todos os judeus. Não posso discordar, as palavras estão aí. O que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz. Mas a Bíblia tem muitas palavras e existem muitas leituras e muitas interpretações feitas por muitos homens santos. Ignora ou desconhece inteiramente os grandes comentários de Hashi e de Abarbanel. Sou bem familiarizado com os comentários, replicou Bento, sem se alterar. E com os supra-comentários. Li todos eles do amanhecer até o pôr do sol. Passei anos estudando os livros sagrados e, como você mesmo disse, muitos membros da nossa comunidade me respeitam como erudito. Vários anos atrás, por conta própria, consegui um bom conhecimento do hebraico antigo e do aramaico. Deixei de lado os comentários de terceiros e recomecei a estudar a Bíblia, desta feita em suas verdadeiras palavras. Para compreender efetivamente o texto bíblico, é preciso conhecer a língua dos tempos antigos e ler com a mente isenta, desarmada. Gostaria que lessemos e entendecemos as palavras exatas da Bíblia, e não o que algum rabino achou que elas significavam, não algumas metáforas imaginárias que alguns eruditos dizem ver, e não alguma mensagem secreta que os cabalistas encontram em certos traçados das palavras ou nos valores numéricos das letras. Quero voltar e ler o que a Bíblia realmente diz. Esse é o meu método. Querem que eu continue? Continue, por favor, disse Franco, mas Jacobi ficou hesitante. Era evidente que estava agitado, pois, assim que ouviu Bento enfatizar a expressão, todos os homens, percebeu o rumo que aquela história estava tomando, podia sentir que vinha uma armadilha qualquer pela frente. Tentou então uma manobra preventiva. Você ainda não respondeu a minha pergunta tão simples e tão premente, nega que os judeus sejam o povo eleito. Você está fazendo as perguntas erradas, Jacobi. E óbvio que não estou sendo claro. O que pretendo fazer é desafiar a sua atitude diante da autoridade. Não se trata de saber se nego isso, ou se algum rabino ou erudito afirma aquilo. Não vamos erguer os olhos para alguma autoridade importante. Em vez disso, olhemos para as palavras do nosso livro sagrado, que nos diz que a nossa verdadeira felicidade e a nossa bem-aventurança estão na simples fruição daquilo que é bom. A Bíblia não diz para nos orgulharmos porque só nós, judeus, somos abençoados ou porque somos mais capazes dessa fruição na medida em que os demais ignoram a verdadeira felicidade. Como Jacobi não pareceu lá muito convencido, Bento tentou outra tática. Deixe que eu lhe dê um exemplo tirado de nossa própria experiência hoje. Mais cedo, quando estávamos na loja, descobri que Franco não sabe hebraico, certo? Certo. Então me diga, será que, diante disso, eu devo me regozijar por saber mais hebraico que ele? O fato de ele desconhecer a língua faz de mim alguém mais instruído do que eu era uma hora antes? Alegrarmos pela nossa superioridade com relação aos outros não é algo abençoado. E uma atitude infantil e maldosa. Não é verdade? A reação de Jacobi, encolhendo os ombros, demonstrava ceticismo, mas Bento se sentiu estimulado. Oprimido pelos anos de silêncio necessário, saboriva agora aquela oportunidade de expressar em voz alta vários dos argumentos que vinha desenvolvendo. De certo vai concordar, prosseguiu, dirigindo-se a Jacobi, que a bem-aventurança reside no amor. Ele é a mensagem suprema, o cerne mesmo de todas as escrituras, e também do testamento cristão. Precisamos estabelecer uma distinção entre o que a Bíblia diz e o que os religiosos profissionais dizem que ela diz. Muitas vezes, rabinos e padres difundem os seus próprios interesses por meio de leituras arrevesadas, leituras que atistariam que eles são os únicos detentores da chave para a verdade. Com o rabo do olho, percebeu que Jacobi e Franco se entreolhavam, espantados, mesmo assim, continuou insistindo. Vejam, aqui, nesse trecho do livro dos 1 Reis 3 e 12 da manhã, disse ele, abrindo a Bíblia numa página que estava marcada com um barbante vermelho. Ouçam as palavras de Deus a Salomão, dou-te um coração tão sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti e nem haverá depois de ti. Reflitam agora, por uns momentos, acerca do que Deus disse para o homem mais sábio do mundo. Trata-se sem dúvida de uma evidência de que as palavras da Torá não devem ser interpretadas ao pé da letra. Elas devem, sim, ser compreendidas no contexto das épocas. Contexto, atalhou Franco. Dito de outra maneira, segundo a língua e os acontecimentos históricos da época. Não podemos compreender a Bíblia a partir da língua de hoje. Devemos lê-la tendo conhecimento das convenções de linguagem da época em que os textos foram escritos e compilados, o que significa uns dois mil anos atrás. O que? exclamou Jacobi. Moigés escreveu a Torá, o primeiro de cinco livros, há muito mais de dois mil anos. Este é um tema importante. Voltarei a ele daqui a pouco. Por enquanto, deixe-me continuar com Salomão. O que me interessa destacar aqui é que essa frase de Deus a Salomão é simplesmente uma forma de expressar uma grande sabedoria, uma sabedoria inigualável, e destina-se a aumentar a felicidade de Salomão. Seria possível acreditar que Deus esperasse que o rei, o mais sábio de todos os homens, fosse se regozijar por saber que todos os demais seriam sempre menos inteligentes do que ele. Com toda certeza, Deus, em sua sabedoria, gostaria que todos fossem dotados das mesmas faculdades. Não estou entendendo nada do que você diz, protestou Jacobi. Pega algumas palavras ou frases, mas ignora o fato evidente de que somos os eleitos de Deus. O livro sagrado diz isso repetidas vezes. Vejam aqui, no livro de Jó, prosseguiu Bento, sem se deixar abalar. Foi passando as páginas até chegar a Jó 28 e leu, Todos os homens devem evitar o mal e fazer o bem. Em passagens como essas, observou ele, fica claro que Deus tem em mente a totalidade da raça humana. E não se esqueçam também que Jó era um gentil e, mesmo assim, tinha todos os méritos aos olhos de Deus. Vejam só essas linhas. Leiam vocês mesmos. A Bíblia pode até conter algumas dessas palavras, disse Jacobi, recusando-se a olhar o texto. Mas há milhares de exemplos do contrário. Nós, judeus, somos diferentes e você sabe disso. Franco acaba de escapar da Inquisição. Diga lá, Bento, quando os judeus realizaram inquisições. Os outros massacram os judeus. Alguma vez já massacramos os outros? Com toda calma, Bento foi virando as páginas, desta vez até chegar a Josué 10 e 37 da manhã. Tomaram Ebron e passaram ao fio da espada a cidade com seu rei, seus arrabaldes e todo ser vivo, sem nada deixar escapar, como tinham feito a Ebron. Ou ainda Josué 11 e 11 da manhã, que se refere à cidade de Hazor, prosseguiu Espinosa, passaram ao fio da espada toda a alma viva nessa cidade e votaram na ao interdito. Nada ficou de tudo o que tinha vida, e incendiou-se Hazor. Ou também aqui, em 1 Samuel 18, 6 a 7, voltando o exército, depois de Davi ter matado o Filisteu, de todas as cidades de Israel saíam as mulheres ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, ao som de tamborins e símbolos. E enquanto dançavam, diziam umas às outras, Saul matou seus milhares, e Davi seus dez milhares. Infelizmente, existem, na Torá, inúmeras evidências de que, quando os israelitas detinham o poder, eram tão cruéis e impiedosos quanto qualquer outra nação. Eles não eram moralmente superiores, mais corretos ou mais inteligentes que nenhuma das outras nações antigas. A sua superioridade residia apenas no fato de eles possuírem uma sociedade bem organizada e um governo eminente, o que lhes permitiu sobreviver por muito tempo. Mas essa antiga nação já muito deixou de existir e, desde então, os hebreus se equiparam a todos os demais povos. Não vejo nada na Torá que sugira que os judeus sejam superiores aos outros povos. Deus é igualmente magnânimo para com todos. Está dizendo que não existe nada que distinga os judeus dos gentios? Indagou Jacobi com um ar de descrença estampado no rosto. Exatamente. Mas não sou eu que estou dizendo isso, e sim a Bíblia Sagrada. Como pode alguém chamado Baruque dizer coisa semelhante? Está realmente negando que Deus tenha escolhido os judeus, favorecido e ajudado o nosso povo, esperado muito dele? Mais uma vez, Jacobi, pense no que está dizendo. Volto a repetir, seres humanos escolhidos, favorecidos, ajudados, valorizados, com expectativas depositadas neles. Mas e Deus? Deus tem esses atributos humanos? Lembre-se do que eu disse sobre a falácia de imaginarmos Deus como um ser a nossa imagem. Lembre-se do que eu disse sobre os triângulos e um Deus triangular. Nós é que fomos feitos a sua imagem, replicou Jacobi. Volte ao Gênesis 1 e 26 da manhã, 27. Deixe que eu lhe mostre essas passagens. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, principiou Bento, que sabia o texto de cor, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastem sobre a terra. Deus criou o homem e a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Exatamente, Baruque, essas são as palavras da Bíblia, disse Jacobi. Quem dera que a sua piedade fosse tão boa quanto a sua memória. Se essas são as palavras de Deus, então por que questiona o fato de sermos feitos a sua imagem? Use a razão que Deus lhe deu, Jacobi. Não podemos tomar essas palavras ao pé da letra. São metáforas. Acredita mesmo que nós, mortais, alguns surdos, corcundas, enfesados, miseráveis, somos feitos a imagem de Deus. Pense naqueles que, como a minha mãe, morrem aos vinte e poucos anos, naqueles que nascem cegos, deformados ou mentalmente deficientes, com aquelas imensas cabeças d'água, naqueles que têm escrofula, aqueles com os pulmões fracos e que cospem sangue, naqueles que são avarentos ou assassinos. Também eles são feitos à imagem de Deus. Acha que Deus tem uma mentalidade como a nossa e deseja ser elogiado, ou fica com inveja e resolve-se vingar se desobedecermos às suas regras? Tais formas de pensar, tão falhas, tão defeituosas poderiam estar presentes num ser perfeito. Tratase apenas de uma maneira de falar daqueles que escreveram a Bíblia. Daqueles que escreveram a Bíblia. Com que tom depreciativo você fala de Moigés, de Josué, dos profetas e dos juízes? Nega que a Bíblia seja a palavra de Deus! exclamou Jacobi, e a sua voz ia ficando mais alta a cada frase. Franco, que ouvia cada palavra de Bento com a maior atenção, pôs a mão no braço do primo para acalmá-lo. Não estou depreciando ninguém, retrucou Spinoza. Você é que tirou essa conclusão. Mas digo efetivamente que as palavras e as ideias da Bíblia vêm da mente humana, de homens que escreveram essas passagens e imaginaram. Ou melhor, desejaram assemelhar-se a Deus, ser feitos à imagem de Deus. Então nega que Deus fale pela boca dos profetas. É óbvio que qualquer palavra da Bíblia chamada de, palavra de Deus, originou-se apenas da imaginação dos vários profetas. Imaginação, imaginação, diz você, bradou Jacobi, levando a mão à boca num gesto de horror, já Franco se esforçava para conter um sorriso. Bento sabia que cada frase que saía da sua boca ia deixando Jacobi cada vez mais chocado, no entanto, não conseguia se impedir de continuar. Estava empolgado com a chance de romper a sua barreira de silêncio e expressar, alto e bom som, as ideias sobre as quais vinha refletindo em segredo ou discutindo com o Rabino da forma mais velada possível. Lembrou-se da recomendação de Van Den Enden, caute, caute, mas, dessa vez, ignorou a razão e mergulhou de cabeça naquela oportunidade. É óbvio que é imaginação, Jacobi. E não fique tão chocado, vemos isso a partir das próprias palavras da Torá, replicou Bento, que, com o rabo do olho, percebeu o sorriso de Franco. Veja isso aqui, Jacobi. Leia comigo o Deuteronômio 34 para 10. Não se levantou mais em Israel o profeta comparável a Moigés, com quem o Senhor conversava face a face. Ora, Jacobi, pense no sentido desse trecho. E claro que sabe que a Torá nos diz que nem Moigés viu a face do Senhor, certo? É verdade. É o que diz a Torá, concordou o outro. Então, Jacobi, se eliminamos a visão, significa que Moigés ouviu efetivamente a voz de Deus e que nenhum outro profeta depois dele ouviu a sua verdadeira voz. Jacobi não soube o que dizer. Explique isso para mim, disse Franco, que vinha ouvindo atentamente cada uma das palavras de Bento. Se nenhum outro profeta ouviu a voz de Deus, então qual é a origem das profecias? Feliz com a participação de Franco, Bento logo tratou de responder a sua pergunta. Acredito que os profetas eram homens dotados de uma imaginação extraordinariamente vivida, mas não necessariamente de um poder de raciocínio altamente desenvolvido. Então, Bento, prosseguiu Franco, você acredita que aquelas profecias miraculosas eram nada mais nada menos que ideias imaginadas pelos profetas? Exatamente. E como se não houvesse ali nada de sobrenatural, prosseguiu o rapaz. Pelo que diz, tudo parece ser passível de explicação. Esta é precisamente a minha convicção. Tudo, e com isto estou me referindo a tudo mesmo, tem uma causa natural. Para mim, atalhou Jacobi, que lançava olhares furiosos para Espinosa enquanto este falava sobre os profetas, há coisas que só Deus conhece, coisas causadas apenas pela vontade de Deus. Creio que, quanto mais pudermos conhecer, menos coisas haverá que só Deus conheça. Em outras palavras, quanto maior for a nossa ignorância, mais coisas atribuiremos a Deus. Como ousa? Jacobi, interrompeu Bento, vamos pensar no motivo que nos levou a nos reunir aqui. Você me procurou porque Franco estava enfrentando uma crise espiritual e precisava de ajuda. Não fui eu quem os procurou, na verdade, sugeri que fossem ver o rabino. Você alegou que haviam lhe dito que o rabino só faria com que Franco se sentisse ainda pior. Lembra? É verdade, respondeu Jacobi. Então de que adianta você e eu ficarmos discutindo desse jeito? Na verdade, só uma coisa importa. Diga-me, prosseguiu ele, voltando-se para Franco, estou conseguindo ajudá-lo de alguma forma. Algo do que eu disse lhe trouxe algum auxílio. Tudo que você disse me trouxe consolo, respondeu Franco. Está ajudando a minha sanidade. Eu estava perdendo o rumo e o seu pensamento claro. O jeito que tem de não considerar nada com base apenas na autoridade é. É diferente de tudo que ouvi antes. Percebo a fúria de Jacobi e peço desculpas por ele, mas quanto a mim. É óbvio que você me ajudou. Nesse caso, disse Jacobi, levantando-se de súbito, se já obtivemos o que viemos buscar, nada mais temos a fazer aqui. Franco pareceu chocado e continuou sentado, mas o primo o pegou pelo braço e foi levando-o em direção à porta. Obrigado, Bento, disse Franco antes de sair. Será que estaria disponível para novos encontros como este? Estou sempre disponível para uma conversa sensata. Apareça na loja. Mas, acrescentou Espinosa, voltando-se para Jacobi, não estou disponível para discussões que excluam a razão. Tão logo se viu a alguma distância da casa de Bento, Jacobi abriu um largo sorriso, passou o braço pelos ombros de Franco e apertou o ombro do primo. Pronto, temos tudo de que precisávamos. Fizemos um bom trabalho juntos. Você desempenhou bem o seu papel, na verdade, se quer a minha opinião, bem até demais, mas nem vou discutir esse ponto porque, agora, terminamos o que tínhamos a fazer. Veja só o que conseguimos. Os judeus não são eleitos por Deus, não há nenhuma diferença entre eles e os outros povos. Deus não experimenta quaisquer sentimentos a nosso respeito. Os profetas só fizeram imaginar coisas. As sagradas escrituras não são sagradas, mas obra de seres humanos. A palavra e os desígnios de Deus não existem. O Gênesis e todo o resto da Torá são fábulas e metáforas. Os rabinos, mesmo os maiores dentre eles, não têm nenhum conhecimento especial, pelo contrário, agem em benefício próprio. Não, ainda não temos tudo de que precisávamos, retrucou Franco, abanando a cabeça. Quero voltar a vê-lo. Acabei de listar todas as abominações desse homem, as palavras dele são pura heresia. Foi isso que o tio Duarte nos pediu e fizemos o que ele queria. As evidências são avassaladoras, Bento Espinosa não é judeu, é, na verdade, anti-judeu. Não, insistiu Franco, não temos o bastante, preciso ouvir mais, não vou testemunhar até ter mais informações. O que temos é mais que suficiente. A nossa família está em perigo. Fizemos um trato com o tio Duarte, e ninguém desfaz um trato com ele. Foi exatamente o que esse idiota do Espinosa tentou fazer, passá-lo para trás esquivando-se ao tribunal judaico. Se não fosse pelos contatos do tio, pelos subornos do tio e pelo navio do tio, você ainda estaria escondido num porão lá em Portugal. E daqui a duas semanas, o navio estará voltando para buscar a sua mãe, a sua irmã e a minha irmã. Quer que elas sejam assassinadas como os nossos pais. Se não for comigo a sinagoga e testemunhar diante da comissão responsável estará acendendo a fogueira onde elas serão queimadas. Não sou nenhum imbecil, e não vou ficar sendo mandado para lá e para cá como uma ovelha, replicou Franco. Temos tempo, e preciso de mais informações antes de testemunhar diante do conselho da sinagoga. Um dia a mais não vai fazer diferença alguma, e você sabe disso muito bem. E, ainda por cima, o tio tem obrigação de cuidar da família mesmo que não façamos nada. O tio só faz o que quer. Conheço o melhor que você. Ele obedece apenas as suas próprias regras, e não é de índole generosa. Não quero sequer que volte a procurar esse tal de espinosa, que anda difamando todo o nosso povo. Esse homem é mais inteligente que a congregação inteira reunida. E, se você não quiser ir, vou procurá-lo sozinho. Não, senhor, se você for, eu também vou. Não vou deixá-lo ir lá sozinho. O sujeito é persuasivo demais. Eu mesmo fiquei desconcertado. Se você for até lá sozinho, logo, logo vamos ver um sharing realizado para você também. Ao perceber o olhar perplexo do primo, Jacobi acrescentou, O sharing é a excomunhão, mais uma palavra do hebraico que você deve tratar de aprender. Capítulo 10 Reval, Estônia, novembro de 1918 Guten Tag, disse o estranho, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Eu me chamo Frederic Pfister. Não nos conhecemos? Tenho a impressão de já tê-lo visto antes. Rosenberg, Alfred Rosenberg. Fui criado aqui, acabo de chegar de Moscou. Terminei o curso do Instituto Politécnico há uma semana. Rosenberg, ah, já sei, já sei. Você é o irmão caçula de Eudin. Tenho os mesmos olhos dele. Posso me sentar na sua mesa? Claro. Frederic pôs a caneca de cerveja em cima da mesa e se sentou de fronte de Alfred. O seu irmão e eu éramos muito amigos e continuamos a manter contato. Eu vi você várias vezes lá na sua casa. Cheguei até a carregá-lo nos ombros. Você é o quê? Seis, sete anos mais moço que Eudin. Seis, o seu rosto também me é familiar, mas não consigo me lembrar de tê-lo conhecido. Não sei porquê, mas tenho pouquíssimas lembranças da minha infância. Tudo se apagou de certa forma. Eu tinha uns nove ou dez anos quando Eudin foi estudar em Bruxelas e, depois, praticamente não o vi mais. Disse que vocês dois mantêm contato? Isso mesmo. Duas semanas atrás jantamos juntos em Zurique. Zurique. Ele não mora mais em Bruxelas. Faz uns seis meses que saiu de lá. Ele teve uma recaída da tuberculose e foi se tratar na Suíça. Estive estudando em Zurique e fui visita-lo no sanatório. Daqui a umas duas semanas ele deve ter alta e vai fazer um curso de especialização em finanças em Berlim. Como eu também estou indo estudar na cidade, vamos nos encontrar com mais frequência. Não sabia de nada disso. Não, cada um de nós foi para o seu lado. Nunca fomos muito próximos e, hoje em dia, praticamente perdemos contato um com o outro. É, Eudin disse alguma coisa a esse respeito. Lamentando que fosse assim, acho eu. Sei que a sua mãe morreu quando você ainda era bebê, o que foi um duro golpe para vocês dois. E lembro que o seu pai também morreu moço. Dite Zika. É, tinha só 44 anos. Eu tinha 11. Diga-me, Herr Pfister. Chame-me Frederick, por favor. O irmão de um amigo também é um amigo. Então, vamos nos chamar de Frederick e Alfred, certo? O rapaz assentiu. Mas, Alfred, você ia perguntar. Se Eudin alguma vez falou de mim? No nosso último encontro, não. Fazia uns 3 anos que não nos viamos e tínhamos que por muitos assuntos em dia. Mas ele falou de você muitas vezes em outras ocasiões. Alfred hesitou por alguns instantes e, depois, disse de forma quase intempestiva. Poderia me contar tudo o que ele disse sobre mim? Tudo. Bom, vou tentar, mas, antes, permita-me fazer uma observação. Ainda agora, de um jeito quase indiferente, você me disse que vocês dois nunca foram muito próximos e, ao que parece, nenhum dos dois procurou entrar em contato com o outro. Agora, porém, você parece interessado, diria mesmo interessadíssimo, em ter alguma notícia. Meio paradoxal, não acha? Isso me dá a impressão de que você anda buscando a si mesmo e ao seu passado. Alfred teve um sobressalto, a perspicácia daquela observação o surpreendeu. E verdade, disse, depois de alguns instantes. Acho impressionante que tenha percebido. Esses últimos dias têm sido. Bom, não sei bem como dizer. Caóticos. Lá em Moscou, vi multidões em fúria deleitando-se na anarquia. Agora, essas cenas estão se espalhando para o leste europeu, para toda a Europa. São ondas e ondas de gente desalojada. E ando tão inquieto quanto eles, talvez mais perdido que os outros. Alijado de tudo. E, então, resolveu buscar um ponto de apoio no passado. Está louco para encontrar um passado intocado. Posso entender a situação. Deixe-me reavivar a memória quanto ao que Odin disse a seu respeito. Espere um minuto. Vou tentar me concentrar, encontrar as imagens e trazê-las à superfície. Frederic fechou os olhos, mas logo voltou a abrir luz. Tem um problema, disse ele. As lembranças que eu mesmo tenho de você estão interferindo. Acho melhor expressá-las primeiro e então poderei recuperar os comentários de Odin. Pode ser assim? Claro, está perfeito, murmurou Alphd. Mas não estava tão perfeito. Assim, muito pelo contrário, aquela conversa toda era esquisitíssima. Cada palavra que saía da boca de Frederic era estranha e inesperada. Mesmo assim, resolveu confiar naquele homem que o conhecia desde criança. Frederic cheirava a lar. Voltando a fechar os olhos, Frederic começou a falar com uma voz que parecia vir de longe. Guerra de travesseiros. Eu tentei, mas você não quis brincar. Não conseguia fazer você brincar. Sério. Tão, mas tão sério. Ordem, ordem. Brinquedos, livros, soldadinhos de chumbo, tudo tão organizado. Você adorava aqueles soldadinhos. Um menininho seríssimo. Às vezes, eu corria com você nos ombros. Acho que você gostava. Mas logo, logo descia. As coisas divertidas não eram certas. A casa parecia fria. Sem uma mãe. O pai internado, deprimido. Você e eu, Jim, nunca falavam. Onde estavam os seus amigos? Nunca vi nenhum amigo na sua casa. Você era medroso. Corria para o quarto, fechava a porta. Sempre corria para os seus livros. Frederic parou, abriu os olhos, tomou um bom gole de cerveja e virou-se para Alfred. E tudo que sai do meu reservatório de lembranças a seu respeito. Talvez outras recordações venham a surgir mais tarde. Era isso que queria, Alfred. Gostaria de saber ao certo. Quero dar ao irmão do meu melhor amigo o que ele deseja, o que ele precisa. Alfred assentiu e logo desviou o rosto, encabulado com o próprio espanto. Nunca tinha ouvido algo assim antes. Embora falasse alemão, aquela língua lhe parecia estranha. Vou continuar, então, e tentar lembrar o que Odin disse sobre você. Mais uma vez, Frederic fechou os olhos e, num minuto, já havia recomeçado a falar, sempre naquele tom estranho, distante. Odin, fale-me de Alfred, disse ele, assumindo uma voz diferente, uma voz que talvez tentasse ser a de Odin. Ah, o meu irmão tímido e medroso, um artista magnífico. Herdou todo o talento familiar. Adorava os desenhos que ele fazia de reval. O porto com todos os navios ancorados. O castelo teutônico com a sua torre que se ergue para o céu. Eram desenhos perfeitos, mesmo para um adulto, e ele só tinha dez anos. O meu irmãozinho caçula. Sempre lendo. Coitado do Alfred, um solitário. Tinha tanto medo das outras crianças. Não era nada popular. Os meninos debochavam dele e o chamavam de filósofo. Nunca teve muito amor. A nossa mãe tinha morrido, o nosso pai estava morrendo, as nossas tias eram boas pessoas, mas andavam sempre atarefadas cuidando da própria família. Eu devia ter feito mais por Alfred, mas não era nada fácil chegar perto dele. E eu mesmo vivia de meras migalhas. Frederic abriu os olhos, piscou algumas vezes e, depois, retomando a sua voz natural, disse. E disso que me lembro. Ah, é mesmo. Tem mais uma coisa, Alfred, mas fico meio sem jeito de dizer. Eu de inculpava você pela morte da sua mãe. A mim, porque eu, só tinha umas poucas semanas de vida. Quando alguém morre, é comum procurarmos alguma coisa ou alguém em quem jogar a culpa. Você não pode estar falando sério. Ou está, é verdade que Odin disse isso. Mas não faz sentido. Muitas vezes acreditamos em coisas que não fazem sentido. É claro que você não a matou, mas suponho que Odin ache que, se a sua mãe não tivesse engravidado novamente, de você, ainda estaria viva. Mas, Alfred, são apenas suposições minhas. Não me lembro das palavras exatas que ele disse, mas sei que é nele um ressentimento com relação a você, um ressentimento que ele próprio tachou de irracional. Alfred, agora livido, ficou calado por um bom tempo. Frederic o Fito, tomou uns goles de cerveja e disse, com brandura. Acho que acabei falando demais. Mas, quando um amigo me pede alguma coisa, tento lhe dar o máximo que puder. E isso é ótimo. Ser consciencioso, honesto, eis aí nobres virtudes germânicas. Dou-lhe os parabéns, Frederic. E boa parte do que disse me soa verdadeira. Tenho de admitir que, por vezes, me perguntei por que Odin não fez mais por mim. E a gozação, o apelido de, filósofo, quantas vezes não ouvi isso dos outros meninos. Acho que isso teve um peso enorme para mim e acabei planejando me vingar deles todos tornando-me efetivamente um filósofo. No Politécnico? Mas como? Na verdade, não um filósofo diplomado. Fiz o curso de Engenharia e Arquitetura. Mas a filosofia era o meu campo e, mesmo na Instituto Politécnico, consegui encontrar alguns professores interessados que orientaram as minhas leituras. Acima de tudo, aprendi a cultuar a clareza de pensamento germânica. Esta é a minha única religião. No entanto, neste exato momento, estou enredado na maior confusão mental. Diria até que estou quase tonto. Talvez só precise de algum tempo para digerir o que você me disse. Creio que posso explicar o que está sentindo, Alfred. Eu mesmo passei por isso e vi outras pessoas na mesma situação. Você não está reagindo às lembranças que lhe contei. E outra coisa, talvez seja melhor tentar explicar recorrendo à filosofia. Também tenho bastante conhecimento nessa área e é um prazer conversar com alguém que tem a mesma inclinação. Para mim também será um prazer. Passei anos e anos cercado apenas de engenheiros. Vou adorar uma conversa filosófica. Ótimo, ótimo. Vamos começar assim, lembra o choque e a descrença provocados pela revelação que fez Kant de que a realidade exterior não é como geralmente a percebemos, ou seja, nós é que constituímos a realidade exterior por meio de nossos construtos mentais. Suponho que seja bem familiarizado com Kant, não é verdade? Ah, sou sim, mas a importância dele para o estado mental em que me encontro é... Bem, o que estou querendo dizer é que, de repente, o seu mundo, e refiro-me aqui ao seu mundo interior, constituído em boa parte pelas suas experiências passadas, não é como você achava que fosse. Ora, dizendo de outra maneira, usando um conceito de Husserl, o seu noema explodiu. Husserl, sempre evitei esses pseudo-filosofos judeus. O que vem a ser um noema? Ouça o meu conselho, Alfred, não desconsidere Edmund Husserl. Ele é dos melhorers. O seu conceito de noema refere-se à coisa tal como a vivenciamos, à coisa tal como estruturada por nós. Por exemplo, pense na ideia de um prédio. Agora, pense que está se apoiando nesse prédio e descobrindo que ele não é sólido, que o seu corpo atravessa. No momento em que o seu noema de um prédio explode, o mundo em que vive, o seu lebensuelte, deixa de repente de ser como você pensava. Respeito o seu conselho, mas, por favor, explique isso melhor, entendo o conceito de uma estrutura que impomos ao mundo, mas continuo sem compreender a importância que isso possa ter para mim e Odin. Bem, o que estou dizendo é que você passou a vida inteira tendo uma visão da sua relação com o seu irmão e, de uma hora para a outra, essa visão foi alterada. Pensava nele de um jeito, de repente, o passado se desloca um pouquinho e você descobre que, às vezes, o que ele sentia era ressentimento, mesmo que, é claro, tal ressentimento fosse irracional e injustificado. Está dizendo então que estou aturdido porque o solo firme do meu passado foi abalado? Exatamente. Você disse tudo, Alfred. A sua mente está sobrecarregada porque tem se dedicado inteiramente à reconstituição do passado e, portanto, não tem condições de exercer as suas funções habituais, como, por exemplo, cuidar do seu equilíbrio. Alfred a sentiu com um aceno de cabeça. Essa conversa foi absolutamente assombrosa, Frederick, disse ele. — Tenho muito em que pensar agora. Mas devo dizer que já estava me sentindo atordoado antes de começarmos a conversar. Frederick ficou aguardando, na maior tranquilidade e expectativa. Parecia alguém que sabia esperar. — Em geral, não me abro tanto assim — prosseguiu Alfred, depois de alguma hesitação. — Na verdade, é raro eu falar com alguém sobre mim mesmo. — Mas há alguma coisa em você que é muito, como diria, convidativa, é algo que inspira confiança. — Bom, de certa forma, sou da família. — E, é claro, você sabe que não pode fazer velhos amigos de novo. — Velhos amigos de novo — repetiu Alfred e, depois de refletir por um instante, sorriu. — Entendo. Muito engenhoso. — Bem, acordei me sentindo estranho hoje. Acabei de chegar de Moscou. Estou só. Fui casado por pouco tempo. A minha mulher é tisica e o pai a internou num sanatório na Suíça há algumas semanas. Na verdade, não é só a tuberculose. A família dela, que é rica, sempre desaprovou a mim e a minha pobreza, e tenho certeza que o nosso breve casamento acabou. Passamos muito pouco tempo juntos e praticamente já não nos correspondemos. Com um gesto apressado, Alfred tomou um gole da sua cerveja e prosseguiu. — Quando cheguei aqui ontem, os meus tios e tias, primos e primas, pareciam felizes por me ver e foi bom receber aquela acolhida. Tive a sensação de estar em casa. Mas isso não durou muito. Quando acordei, hoje de manhã, estava me sentindo novamente deslocado, sem um lar, e saí andando pela cidade procurando, procurando. O que, a minha casa, acho, amigos ou até mesmo rostos conhecidos. Mas só vi estranhos. Mesmo na Real Schule, a única pessoa que encontrei foi o meu professor preferido, o de artes, e ele fingiu que me reconhecia. E depois, a menos de uma hora, veio o golpe final. Decidi ir para o meu lugar de verdade, decidi parar de viver no exílio, retomar o contato com a minha raça e voltar para a mãe pátria. Com a intenção de me alistar no exército alemão, fui ao quartel-general que fica do outro lado da rua. Mas o sargento encarregado do alistamento, um judeu chamado Goldberg, me enxotou como a um inseto. Mandou-me embora dizendo que o exército alemão era para alemães, e não para cidadãos dos países anexados. Talvez esse golpe final tenha sido uma bênção, observou Frederick, com um gesto de cabeça que expressava compreensão. Talvez tenha sido uma sorte você ser poupado, dispensado da insensatez de uma morte na lama das trincheiras. Você disse que fui um menino estranhamente sério. Acho que continua assim. Por exemplo, levo Kant muito a sério, considero o alistamento um imperativo moral. O que seria do mundo se todos abandonassem a mãe pátria mortalmente ferida? Ao seu chamado, os seus filhos devem responder. E estranho, não é? Replicou Frederick. Como nós, os alemães do Báltico, somos tão mais alemães que os da Alemanha. Talvez todos nós que somos alemães deslocados tenhamos esse mesmo desejo fortíssimo que você descreveu, um lar, um lugar que seja realmente nosso. Nós, os alemães do Báltico, vivemos no próprio cerne da praga do desenraizamento. Atualmente, sinto isso de forma ainda mais aguda, pois o meu pai morreu essa semana. Foi por isso que vim para a Reval. Agora, também não sei qual é o meu lugar. Os meus avós maternos são suíços, mas tampouco me sinto em casa por lá. Meus sentimentos, disse Alfred. Obrigado. De um modo geral, acho que as coisas foram mais fáceis para mim do que para você. O meu pai estava com quase 80 anos e pude tê-lo presente, em boa saúde, durante a vida inteira. E a minha mãe ainda está viva. Tenho passado quase o tempo todo ajudando-a com a mudança, ela vai morar na casa da irmã. Na verdade, saí quando ela foi tirar um cochilo e já estou voltando para casa. Antes de ir, porém, queria dizer que essa história de lar é uma questão profunda e urgente para você. Posso ficar ainda alguns minutos se quiser explorar lá um pouco mais. Não sei como explorar lá. Para ser sincero, a sua capacidade de falar sobre coisas profundamente pessoais com a maior facilidade me deixa atônito. Nunca ouvi alguém expressar os seus sentimentos mais íntimos de forma tão franca quanto você. Quer que eu ajude a fazer o mesmo? O que quer dizer com isso? Quer que eu ajude a identificar e a entender os seus próprios sentimentos com relação à noção de lar? Alfred pareceu desconfiado, mas, depois de um bom gole da sua cerveja letã, acabou concordando. Experimente isso. Tente fazer exatamente o que eu fiz quando queria desencavar as lembranças que tinha de você em criança. Sugiro que pense na frase, não estar em casa, e repita para si mesmo várias vezes. Não estar em casa, não estar em casa, não estar em casa. Sem emitir som algum, os lábios de Alfred formaram aquelas palavras por um ou dois minutos, mas, logo a seguir, o rapaz abanou a cabeça. Não me vem nada. A minha cabeça está em greve. A nossa mente nunca entra em greve. Ela está sempre trabalhando, mas é comum alguma coisa nos impedir de tomar conhecimento disso. Em geral, é o constrangimento. Neste caso, suponho que o motivo do constrangimento seja eu. Tente outra vez. Vamos fazer o seguinte, feche os olhos, esqueça que estou aqui, não pense no que vou pensar a seu respeito, não pense no juízo que eu poderia fazer sobre o que você disser. Lembre-se que estou tentando ajudar e lembre-se que lhe dei a minha palavra de que esta nossa conversa não vai sair daqui. Não contarei isso nem mesmo a Eldin. Agora, feche os olhos, deixe os pensamentos provocados pela ideia de, não estar em casa, aflorarem a sua mente e, então, dê voz a eles. Diga simplesmente o que lhe vier a cabeça, sem se importar se as coisas fazem algum sentido ou não. Alfred fechou os olhos, mas não disse nada. Não consigo ouvi-lo. Fale mais alto, um pouco mais alto, por favor. Bem baixinho, o rapaz começou a falar. Não estar em casa, em lugar nenhum, nem com tia Cassily, nem com tia Lídia. Não há lugar para mim na escola, nem com os outros meninos, nem na família da minha mulher, nem na arquitetura, nem na engenharia, nem na Estônia, nem na Rússia. A mãe Rússia. Que piada. Ótimo, ótimo. Continue. Instou Frederick. Sempre de fora, olhando para dentro, sempre querendo mostrar a eles. Alfred se calou, abriu os olhos. E só isso? Você disse que quer mostrar a eles. Eles quem, Alfred? Todos que zombavam de mim. Na vizinhança, na Real Schule, na Politécnica, em toda parte. E como vai fazer isso, Alfred? Continue dando rédea solta à sua mente. Lembre-se que as coisas não precisam fazer sentido. Não sei, de um jeito ou de outro, vou fazer com que reparem em mim. E se eles repararem em você, vai se sentir em casa. Essa casa não existe. É isso que está tentando me dizer. Não tenho nenhum plano articulado, mas acabo de ter uma ideia. E só uma conjectura, mas me pergunto se você vai conseguir se sentir em casa em qualquer lugar que seja, porque essa casa não é um local, é um estado de espírito. Na verdade, estar em casa é se sentir à vontade consigo mesmo. E não acho que seja este o seu caso, Alfred. Talvez nunca tenha sido. Talvez você tenha passado a vida inteira procurando essa casa no lugar errado. O rapaz parecia perplexo. Tinha a boca aberta e os olhos cravados em Frederick. As suas palavras atingiram em cheio o meu coração. Como descobre essas coisas, essas coisas tão milagrosas? Você disse que era filósofo. Foi aí que aprendeu tudo isso. Preciso conhecer essa filosofia. Sou um diletante. Exatamente como você. Adoraria viver da filosofia, mas tenho de me sustentar. Fiz faculdade de medicina em Zurique e aprendi muito sobre como ajudar os outros a falarem de coisas difíceis. E, agora, acrescentou Frederick, levantando-se, tenho de ir. A minha mãe está me esperando e preciso voltar para Zurique depois de amanhã. Que pena. Tudo isso foi tão esclarecedor. E tenho a impressão de que estávamos apenas começando. Não dá para continuarmos essa conversa antes de você deixar Reval. Só se for amanhã, a minha mãe sempre dorme um pouco depois do almoço. Quem sabe à mesma hora. Nos encontramos aqui. Alfred conteve a impaciência e o desejo de exclamar, claro, claro. Simplesmente, limitou-se a fazer um aceno de cabeça e dizer, de forma contida. Estarei esperando. Capítulo 11, Amsterdã, 1656 Na noite seguinte, na academia de Van Den Enden, os constantes exercícios de latim propostos por Clara Maria foram interrompidos pelo pai da moça. Desculpe-me pela intromissão, Mademoiselle Van Den Enden, disse ele, fazendo uma reverência formal diante da filha, mas preciso falar um minuto com o senhor. Espinoza, faça o favor de vir até a sala maior daqui a uma hora, prosseguiu o professor, dirigindo-se a Bento, para a aula de grego. Vamos discutir alguns textos de Aristóteles e Epicuro. Embora o seu grego ainda seja bastante rudimentar, esses dois cavalheiros têm algo importante a lhe dizer. E, voltando-se para Derque, acrescentou, sei que você não se interessa muito pelo grego, já que, infelizmente, não se exige mais o conhecimento dessa língua para o ingresso. Na escola de medicina. No entanto, talvez alguns pontos da nossa discussão possam lhe ser úteis para o seu futuro trabalho com os pacientes. Dito isso, Van Den Enden fez nova mesura diante da filha. E agora, Mademoiselle, vou deixar que continue a guiá-los pelas suas etapas do latim. Clara Maria continuou a ler algumas breves passagens de Cícero que Bento e Derque se revezavam para traduzir para o holandês. Por várias vezes, a menina teve de bater com a régua na mesa para chamar a atenção do seu aluno distraído, Bento, que, em vez de ouvir as palavras de Cícero, estava inteiramente encantado com o gracioso movimento dos lábios da professora ao pronunciar os M.U.S.P. em multa, pater, pueri, acima de tudo, impraestantissimum. — Onde anda a sua concentração hoje, Bento Espinosa? — exclamou Clara Maria, fazendo o maior esforço para dar uma aparência severa àquele rostinho ovalado e adorável de treze anos. — Desculpe, senhorita Van Den Enden, mas, por um instante, estive inteiramente perdido nos meus pensamentos. — Dê certo pensando no curso de grego do meu pai. — Isso mesmo, mentiu o rapaz, que estivera pensando muito mais na filha do que no pai. Continuava também assombrado pelas palavras iradas de Jacob horas antes, predizendo-lhe um destino de isolamento e solidão. Jacob era teimoso, intolerante e estava errado a respeito de várias questões. Nisso, porém, tinha toda razão. Bento sabia que não poderia ter uma esposa, uma família, uma comunidade. A razão lhe dizia que a sua meta tinha de ser a liberdade e que a sua luta para se libertar das limitações da supersticiosa comunidade judaica seria mera farsa se ele se limitasse pura e simplesmente a trocá-las pelos entraves de uma vida com esposa e família. A liberdade era a sua única meta, liberdade de pensar, analisar, transcrever as ideias que ecoavam com estrondo na sua mente. Mas era difícil, tão difícil, tirar os olhos dos lábios adoráveis de Clara Maria. Vandem Endem começou o seminário com os seus alunos de grego exclamando Peldamonia, vamos observar os dois radicais, eu Pondo a mão em concha junto ao ouvido, ficou esperando Timidamente, os alunos foram dizendo Bom Normal Agradável Vandem Endem assentiu e repetiu o exercício com Daimon Dessa vez, o coro foi mais vigoroso Espírito Demônio Deidade inferior Isso mesmo, isso mesmo Todos acertaram, mas, quando a palavra vem associada ao radical eu, toma o sentido de, boa fortuna Assim, Eudaimonia é geralmente traduzido por, bem-estar, felicidade, ou, florescimento Esses três termos são sinônimos A princípio, parece que sim, mas, na verdade, inúmeros foram os filósofos que discorreram sobre as nuances de diferença entre eles Eudaimonia seria um estado de espírito Uma forma de viver, sem esperar resposta, o professor acrescentou, ou seria um puro prazer hedonistico Ou ainda poderia ser relacionado à noção de arete, que significa Mais uma vez, pôs a mão em concha junto ao ouvido e esperou Juntos, dois alunos exclamaram Virtude Exatamente E muitos filósofos gregos da antiguidade incorporaram a ideia de virtude ao conceito de Eudaimonia, elevando talvez essa noção do estado subjetivo de sentir-se feliz a um plano maior, de se levar uma vida virtuosa e desejável do ponto de vista moral Sócrates expressou-se com veemência a esse respeito Lembram-se da leitura que fizemos da Apologia, de Platão, na semana passada? O trecho em que ele aborda um cidadão ateniense e propõe a questão de arete nesses termos A essa altura, Van Den Enden assumiu uma postura teatral e recitou o texto de Platão em grego Depois, bem devagar, foi traduzindo a passagem para o latim para que Derck e Bento pudessem compreendê-la Não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes e da glória e dos honrarias E, depois, não fazer caso e nada te importares da sabedoria, da verdade e da alma, para tê-la cada vez melhor Ora, não devemos nos esquecer, prosseguiu Van Den Enden, que as obras iniciais de Platão refletem as ideias do seu mestre, Sócrates Ao passo que nas mais tardias, como a República, vemos a emergência das ideias do próprio Platão Enfatizando padrões absolutos em termos de justiça e de outras virtudes no reino metafísico Para esse filósofo, qual é a nossa meta fundamental na vida? É atingir a mais elevada forma de conhecimento E isso, na sua concepção, era a ideia do bem, na qual se fundariam todas as demais ideias Só então, diz Platão, seremos capazes de atingir a eudaimonia, que, na sua concepção, é um estado de harmonia da alma Vale repetir esta expressão, harmonia da alma E vale tê-la sempre em mente, pois ela pode lhe ser de grande valia na vida de vocês Agora, vamos dar uma olhada no próximo grande filósofo, Aristóteles, que estudou com Platão talvez por uns 20 anos 20 anos! Lembrem-se disso, aqueles que andaram reclamando por acharem o meu programa difícil e longo demais Nos trechos da Ética Anicômaco que vocês vão ler essa semana, verão que Aristóteles também tinha algumas opiniões sólidas a respeito da vida boa Afirmava categoricamente que ela não consistia nos prazeres dos sentidos, nem na fama ou na riqueza Segundo Aristóteles, qual é o objetivo da nossa vida? Considerava que era cumprir a nossa única e mais profunda função O que é? Perguntava ele, que nos distingue das outras formas de vida Esta é a pergunta que faço também a vocês Não houve qualquer resposta imediata Finalmente, um aluno disse Podemos rir, e os outros animais não podem, o que provou algumas risadas por parte dos seus colegas Andamos com duas pernas, propôs outro estudante Riso e pernas Será que é tudo que lhes ocorre? Exclamou Van Den Enden Respostas tolas como essas banalizam a nossa discussão Pensem um pouco Qual o maior atributo que nos distingue das formas inferiores de vida? E, voltando-se subitamente para Espinosa, prosseguiu A pergunta é para você, Bento Espinosa Creio que é a nossa capacidade exclusiva de usar a razão Respondeu o rapaz sem qualquer hesitação Exatamente E Aristóteles afirmava, pois, que a mais feliz das pessoas é aquela que melhor consegue desempenhar essa função Então, o mais elevado e mais feliz dos empenhos é tornar-se filósofo Indagou Alfonse, o aluno mais inteligente do curso de grego, que ficara irritado com a resposta tão pronta de Espinosa Não seria advogar em causa própria o fato de um filósofo fazer tal afirmação? E verdade, Alfonse, e você não é o primeiro a chegar a essa conclusão Mas é justamente esta observação que nos fornece uma ponte para Epicuro, outro importante pensador grego, que deixou ideias radicalmente diferentes sobre o daimonia e sobre a missão do filósofo Quando lerem alguns dos seus escritos, daqui a duas semanas, vão ver que também ele se refere à vida boa usando, porém, um termo absolutamente diverso Ele fala muito em ataraxia, que se traduz por E, mais uma vez, Van Den Enden pôs a mão em concha junto ao ouvido Tranquilidade, exclamou prontamente Alfred e logo outros alunos foram acrescentado Calma Paz de espírito Exatamente, disse Van Den Enden, visivelmente mais satisfeito com o desempenho da turma Para Epicuro, a ataraxia era a única verdadeira felicidade E como conseguimos alcançá-la Não é através da harmonia da alma de que fala Platão, nem do aprimoramento da razão a que se refere Aristóteles E simplesmente pela eliminação das preocupações ou da ansiedade Se Epicuro estivesse lhes falando neste exato momento, insistiria para que simplificassem a sua vida E assim que expressaria a sua concepção se estivesse aqui nos dias atuais Van Den Enden piga riu e começou a falar num tom de camaradagem São poucas as suas necessidades, rapazes Todas elas podem ser facilmente satisfeitas, e nenhum sofrimento necessário pode ser tolerado de forma igualmente fácil Não compliquem a vida com metas tão banais quanto riqueza e fama, elas são inimigas da ataraxia A fama, por exemplo, consiste na opinião dos outros e exige que vivamos a nossa vida segundo os desejos alheios Para obter e manter a fama, precisamos gostar daquilo que os outros gostam e evitar o que quer que eles evitem Assim sendo, uma vida de fama ou uma vida na política Fujam disso, e a riqueza Tratem de evitar lá, a riqueza é uma armadilha Quanto mais adquirimos mais desejamos conquistar, e quando os nossos desejos não forem satisfeitos mais profunda será a nossa tristeza Ouçam o que lhes digo, rapazes, se anseiam pela felicidade, não desperdicem a vida lutando por aquilo de que efetivamente não precisam Ora, prosseguiu Van Den Enden, voltando ao seu tom de voz habitual, observem a diferença entre Epicuro e os seus predecessores Para ele, o maior de todos os bens é atingir a ataraxia, livrando-se de toda a ansiedade Algum comentário? Alguma pergunta? Ah, sim, senhor Espinosa, uma pergunta? Epicuro propõe apenas uma abordagem negativa Quer dizer, ele diz que a eliminação do sofrimento é tudo de que precisamos e que o homem sem preocupações inúteis é perfeito, naturalmente bom, feliz Não existe nenhum atributo positivo que devessemos perseguir Excelente pergunta E os textos que selecionei de certo lançaram alguma luz sobre a resposta do filósofo? Felizmente, senhor, Espinosa, não vai precisar esperar até melhorar o seu grego, pois pode ler as ideias de Epicuro em latim, escritas pelo poeta romano Lucrécio, que viveu cerca de 200 anos mais tarde Depois localizo as páginas para o senhor Por ora, procurarei apenas abordar a ideia central que o distingue de outros, que a vida boa consiste na eliminação da ansiedade No entanto, mesmo uma leitura superficial mostra que o pensamento de Epicuro é muito mais complexo Ele estimula o conhecimento, a amizade e a vida virtuosa e moderada Sim, Derck, quer perguntar alguma coisa? Pelo visto, os meus alunos de latim têm mais curiosidade quanto aos gregos do que a minha turma de grego Em Hamburgo, principiou o rapaz, existe uma taberna que se chama o Deleite Epicurista Isso quer dizer que, para ele, o bom vinho e a cerveja fazem parte da vida boa Estava mesmo esperando por essa pergunta, tinha certeza que ela surgiria É comum essa associação inadequada do nome de Epicuro com a boa mesa ou o bom vinho Se o filósofo tomasse conhecimento disso, ficaria perplexo Creio que esse curioso engano deriva do seu estrito materialismo Ele acreditava que não há vida depois da terrena e que, já que a vida é tudo o que existe Deveríamos buscar a felicidade nesta terra Mas não incorra no erro de concluir que Epicuro sugere que passemos a vida mergulhados em atividades Destinadas ao prazer ou à volúpia De forma alguma, ele levou e pregou uma vida quase ascética Repito, na sua concepção, seria mais fácil maximizar o prazer minimizando a dor Uma das conclusões essenciais a que chegou foi que o medo da morte era uma das principais causas de dor E passou boa parte da vida buscando métodos filosóficos capazes de reduzir esse temor Alguém tem mais perguntas? Ele fala de servir aos outros e à nossa comunidade, ou fala de amor? Indagou Derck Uma dúvida pertinente para um futuro doutor Você gostara de saber que Epicuro se considerava um filósofo médico Tratando dos males da alma exatamente como os médicos tratam dos males do corpo Certa vez, ele disse que uma filosofia que não fosse capaz de curar a alma teria tão pouca valia quanto uma medicina incapaz de curar o corpo Já mencionei alguns dos males da alma decorrentes da busca da fama, do poder, da riqueza e do prazer sexual, mas estes eram apenas secundários O verdadeiro bemote das angústias, que está por trás de todas as outras preocupações e as alimenta, é o medo da morte e do que possa vir depois dela Na verdade, um dos primeiros princípios do catecismo, que os alunos de Epicuro tinham de aprender era que somos mortais, que não existe vida após a morte e que, portanto, nada temos a temer dos deuses depois que morrermos Logo, logo você vai ler mais a esse respeito em Lucrécio, Derck Mas esqueci o resto da pergunta que me fez Antes de mais nada, principiou o rapaz, preciso dizer que não sei o que quer dizer, bemote Perfeito! Alguém aqui conhece essa palavra? Bento foi o único a erguer a mão Diga lá, senhor, espinosa O bemote é uma besta monstruosa, replicou Bento A palavra vem do hebraico Bema e aparece no Gênesis e também no livro de Jó Ah, em Jó também Eu mesmo não sabia disso Obrigado! Agora, voltemos à sua pergunta, Derck Perguntei se não havia referência ao amor e a servir a nossa comunidade Pelo que sei, Epicuro não se casou, mas acreditava no casamento e na Constituição de uma família para alguns, aqueles que estivessem prontos para essa responsabilidade Mas censurava categoricamente o amor apaixonado que escapa à razão e escraviza o amante, pois este acaba levando mais à dor que ao prazer Dizia que, depois que o entusiasmo sensual houvesse sido consumado, o amante vivenciaria o tédio ou o ciúme, ou até mesmo ambos No entanto, dava imenso valor ao amor mais elevado, o amor entre amigos, que nos desperta para um estado de bem-aventurança E importante destacar que a perspectiva de Epicuro era abrangente e ele tratava todas as almas humanas de forma igual A sua escola foi a única em Atenas que admitia tanto mulheres quanto escravos Mas a sua pergunta sobre o ato de servir é importante, Derck Para Epicuro, devemos levar uma vida calma, isolada, e evitar responsabilidades públicas, exercer um ofício ou qualquer outro tipo de encargo que possa ameaçar a nossa ataraxia Não ouvi uma palavra sequer sobre religião, disse um aluno católico, Edward, cujo tio havia sido bispo de Antuérpia Em seu conceito de felicidade, ele fala do amor pelos amigos, mas nada diz sobre o amor a Deus ou sobre os desígnios de Deus Você tocou num ponto importante, Edward Epicuro chega a ser chocante para os leitores de hoje, porque a sua fórmula para se atingir a felicidade praticamente não faz caso do divino Ele acreditava que a felicidade emanava exclusivamente da nossa própria mente e não dava importância alguma à nossa relação com qualquer coisa que fosse sobrenatural O Senhor está dizendo, indagou o rapaz, que ele negava a existência de Deus Dos deuses, no plural Lembre-se de que época estamos tratando, Edward Edward Epicuro viveu no século IV a, c, e a cultura grega, como quase todas as culturas primitivas, à exceção dos hebreus, era politeísta, retrucou Van Den Enden Edward assentiu e reformulou a pergunta Epicuro negava o divino Não, ele era ousado, mas não temerário Nasceu cerca de 60 anos depois de Sócrates ter sido executado sob a acusação de heresia e sabia que Alardê era descrença nos deuses e era prejudicial à saúde Assumiu então uma postura mais cautelosa Afirmava que os deuses existiam, levavam uma vida serena no Monte Olimpo, mas não se preocupavam em absoluto com a vida humana Mas que tipo de Deus é esse? Como é possível imaginar que Deus não queira que vivamos de acordo com o seu plano? Insistiu Edward E inimaginável que um Deus que sacrificou o próprio filho por nós não pretenda que levemos uma vida santificada Há muitas concepções de deuses inventadas por diversas culturas, atalhou Bento Mas tenho a mais profunda certeza que Cristo, nosso Senhor, nos ama e tem um lugar para nós no seu coração e um plano para a nossa vida, replicou o outro, erguendo os olhos A força de uma crença não tem qualquer relação com a sua veracidade, retrucou Bento Todo Deus tem os seus devotos profundos e ferrenhos Cavalheiros, cavalheiros, atalhou Vanden Enden Vamos deixar essa discussão para outra ocasião, depois que tivermos lido e dominado os textos Mas uma coisa eu lhe digo, Edward, não se pode afirmar que Epicuro não levasse os deuses a sério Ele os incorporou na sua noção de ataraxia e nos incitava a mantê-los no coração, emulando-os e utilizando-os como modelos para uma vida de perfeita serenidade E mais, visando a evitar transtornos, ao dizer isso, o professor voltou os olhos para Bento Ele aconselhava os seus seguidores a participar de todas as atividades comunitárias, inclusive das cerimônias religiosas Mas rezar simplesmente para evitar transtornos parece-me um simulacro de observância, retrucou Edward, que ainda não tinha se aquietado Muitos já emitiram a mesma opinião, Edward, mas Epicuro também escreveu que devemos honrar os deuses como seres perfeitos Ademais, obtemos prazer estético pela contemplação da sua perfeita existência Já está ficando tarde, cavalheiros Todas as perguntas foram excelentes, e vamos considerar cada uma delas quando estivermos lendo a obra desse filósofo O dia terminou com Bento trocando de lugar com os seus professores Deu meia hora de aula de hebraico ao pai e à filha, e, depois, Van Den Enden lhe pediu que ficasse ainda um pouco para terem uma conversa em particular Lembra-se da conversa que tivemos na primeira vez que nos encontramos Lembro-me muito bem, e o senhor está efetivamente me apresentando a pessoas que pensam como eu Sem dúvida percebeu que alguns dos comentários de Epicuro aplicam Se perfeitamente a sua situação atual em meio à sua comunidade Fiquei pensando se o senhor não estaria fazendo alusão direta a mim quando mencionou os comentários sobre participar tranquilamente das cerimônias religiosas da nossa comunidade Exatamente, e eles surtiram algum efeito Quase, mas há tanta contradição a desmerecer luz que acabaram falhando Como assim? É que não consigo imaginar a tranquilidade brotando do solo da hipocrisia Está de certo se referindo ao fato de Epicuro aconselhar que se faça todo o possível para se enquadrar numa comunidade, inclusive participar de um culto religioso Perfeitamente Chamo isso de hipocrisia Mesmo Edward reagiu a essa afirmação Como pode haver harmonia interior em alguém que não é fiel a si mesmo? Estava justamente querendo falar com você sobre Edward Como acha que ele se sente com relação às nossas discussões e com relação a você? Tomado de surpresa por essa pergunta, Bento ficou calado por um instante Não sei como responder a isso, disse enfim Estou lhe pedindo apenas um palpite Bom, ele não está lá muito satisfeito comigo Acho que ficou zangado Sentindo-se ameaçado, talvez Parece-me um bom palpite Diria mesmo altamente previsível Agora, responda a esta pergunta É isto que está querendo? Bento fez que não com a cabeça E Epicuro diria que você agiu de forma propícia a atingir a vida boa Devo admitir que não Na hora, porém, achei que estava sendo sensato ao me conter para não dizer outras coisas Por exemplo, que Deus não nos fez a sua imagem Nós é que o fizemos a nossa imagem Imaginamos Deus como um ser igual a nós, que ouve as preces que murmuramos e se preocupa com o que desejamos Deus meu, se era isso que você estava a ponto de declarar, entendo perfeitamente a sua posição Digamos, então, que você agiu de forma insensata, mas não inteiramente tola Edward é católico praticante Teve um tio que era bispo Esperar que ele abra mão das suas convicções a partir de uns poucos comentários Por mais razoáveis que eles sejam, é algo extremamente irracional e talvez perigoso Amsterdã tem fama de ser a cidade mais tolerante da Europa hoje em dia Lembre-se, porém, do sentido da palavra Tolerante Conota que todos somos tolerantes com as crenças alheias Mesmo quando as consideramos insensatas Cada vez mais, disse Bento, me convenço de que alguém que vive entre homens com crenças inteiramente diferentes só conseguirá se adaptar a esse meio ao preço de grandes mudanças pessoais Agora começo a entender o que me disse o meu espião sobre a inquietação da comunidade judaica a seu respeito Você expressa todas as suas ideias a outros judeus Há cerca de um ano, nas minhas meditações, decidi ser sincero em todas as ocasiões Há, exclamou Vanden Enden, agora entendo por que os seus negócios vão tão mal Um comerciante que só diz a verdade é um oxymoro Oxymoro, indagou Bento, abanando a cabeça Vem do grego, oxis, que significa agudo, e moros, que quer dizer tolo Portanto, o termo oxymoro alude a um paradoxo interno Imagine o que um comerciante sincero deve dizer ao seu cliente Compre essas uvas, por favor O senhor estaria me fazendo um obsequio Elas já estão velhas, ressecadas, e preciso me livrar delas Antes que chegue o novo carregamento de uvas suculentas na semana que vem Como não viu o mínimo esboço de sorriso no rosto do rapaz Vanden Enden lembrou de algo que já havia percebido Bento Espinosa não tinha nenhum senso de humor E decidiu voltar atrás Mas não pense que estou levando na brincadeira as coisas tão sérias que você me diz O senhor me perguntou se tenho sido discreto na minha comunidade Venho calando as minhas opiniões, a não ser com o meu irmão e com aqueles dois desconhecidos Que vieram de Portugal e que me procuraram pedindo conselho Na verdade, estive com eles poucas horas atrás e, tentando ajudar o que declarou estar passando por uma crise espiritual Não pude me impedir de expressar a minha opinião sobre as crenças supersticiosas Cheguei mesmo a fazer uma leitura crítica da Bíblia hebraica com esses dois visitantes E, desde que me abri com eles, estou sentindo o que o senhor chamou de harmonia interior Pelo visto, você andou se reprimindo por muito tempo Não inteiramente aos olhos da minha família ou do meu rabino, que está muitíssimo descontente comigo Adoraria encontrar uma comunidade que não fosse escrava de falsas crenças Mesmo que procure pelo mundo inteiro, não vai encontrar nenhuma comunidade que não seja supersticiosa Enquanto houver ignorância, haverá apego à superstição A única solução é dissipar a ignorância É por isso que sou professor Temo que esta seja uma batalha perdida, replicou Bento A ignorância e as crenças supersticiosas espalham-se como rastilho de pólvora E acredito que os líderes religiosos alimentam esse fogo para garantir a sua própria condição Perigosas essas palavras Palavras que estão além do nosso tempo Mais uma vez eu repito que a descrição é indispensável para continuarmos a fazer parte de qualquer comunidade Estou persuadido que preciso ser livre Se tal comunidade não existe, então talvez precise viver isolado Lembre-se do que ele disse sobre Caut Se não for cauteloso, é possível que os seus desejos, e talvez os seus temores, venham a se concretizar As coisas já ultrapassaram o limite do possível No dia seguinte àquele encontro, Alfred foi bem cedo para a cervejaria e ficou com os olhos pregados na porta até que avistou Frederick Levantou-se então de um salto para cumprimentá-lo Que bom vê-lo, Frederick Obrigado por arranjar um tempinho para mim Depois de pegar as cervejas no balcão, os dois voltaram a se sentar na mesma mesa, num canto tranquilo do salão Alfred, que havia decidido não ser novamente o assunto exclusivo da conversa, logo perguntou Como está a sua mãe? Ainda sob o efeito do choque, ainda tentando assimilar que o meu pai já não existe Às vezes, parece até esquecer que ele se foi Por duas ocasiões, achou que o tinha visto em meio à multidão na rua E nos sonhos, Alfred Incrível como ela nega o ocorrido Hoje de manhã, quando acordou, disse que foi terrível abrir os olhos Estava tão feliz, sonhando que passeava e conversava com o meu pai Que detista o ter de acordar e voltar a encarar uma realidade na qual ele continuava morto Já eu, prosseguiu Frederick, estou lutando em duas frentes, exatamente como o exército alemão Não só tenho de lidar com o fato da morte dele, mas, nesse breve tempo que estou passando aqui, preciso ajudar a minha mãe E isso é bem delicado O que quer dizer com, delicado? Perguntou Alfred Acredito que, para ajudar alguém, precisamos penetrar no mundo dessa pessoa Mas, sempre que tento fazer isso com a minha mãe, a minha mente se dispersa e, num instante, já me vejo pensando em outra coisa inteiramente diferente Ainda agora mesmo, ela estava chorando e, quando passei o braço pelos seus ombros para consolar lá, percebi que a minha cabeça estava pensando em vir aqui para encontrá-lo Por um momento, me senti culpado Depois, disse a mim mesmo que sou apenas humano e que os seres humanos têm uma tendência inata a usar a distração como forma de se proteger Andei pensando nos motivos pelos quais não consigo me concentrar na morte do meu pai Acho que é porque isso me põe cara a cara com a minha própria morte E essa perspectiva é simplesmente assustadora demais para que eu possa aguentar lá Não consegui encontrar nenhuma outra explicação possível O que acha? Frederic se calou e virou-se para fitar Alfred bem nos olhos Não entendo muito dessas coisas, mas a sua conclusão me parece plausível Eu também nunca me permito pensar muito seriamente sobre a morte Sempre detestava quando meu pai insistia em me levar ao túmulo da minha mãe Frederic permaneceu calado até ter a certeza que Alfred não pretendia dizer mais nada Como viu, Alfred, principiou ele e então Foi uma resposta bem longa à sua gentil pergunta sobre como vou indo Mas já deve ter percebido que adoro observar e discutir todas essas maquinações da minha mente Dei uma resposta mais complexa do que você esperava ou queria Você disse muito mais do que eu esperava, mas foi real, profundo, sincero Admiro o jeito como evita a superficialidade, como está sempre pronto a expressar os seus pensamentos com honestidade e sem constrangimento E você, Alfred, também mergulhou fundo em si mesmo no final da nossa conversa de ontem Alguma consequência? Confesso que fiquei mexido Ainda estou tentando entender a nossa conversa O que foi que não ficou claro? Não estou me referindo à clareza das ideias, mas ao sentimento estranho que experimentei enquanto conversávamos Na verdade, não durou muito O que? Talvez três quartos de hora E, mesmo assim, revelei muitas coisas e me senti tão envolvido, tão estranhamente Próximo de você, como se o conhecesse desde sempre e intimamente E esse sentimento é desconfortável É e não é Foi bom porque abrando o meu isolamento, essa sensação que tenho de não possuir um lar Mas também foi desconfortável porque tudo aquilo foi muito estranho Como já disse, nunca tive uma conversa tão íntima como aquela, nem confiei num desconhecido tão depressa assim Mas não sou um desconhecido, por causa de Odin Ou melhor, sou um desconhecido conhecido que teve acesso aos compartimentos mais íntimos da casa da sua infância Tenho pensado muito em você desde ontem, Frederic Surgiu uma questão e não sei se você me permitiria fazer uma pergunta pessoal Claro, claro, não tem problema algum, gosto de perguntas pessoais Quando perguntei como adquiriu essa habilidade de falar e explorar a mente Você disse que isso era por conta da sua formação médica Mas fiquei lembrando de todos os médicos que conheci e nenhum deles jamais mostrou um pouquinho que fosse desse seu jeito tão cativante Com eles, tudo parecia uma questão de desempenhar uma função Algumas perguntas superficiais, nenhuma indagação pessoal Depois, uma prescrição misteriosa em latim rabiscada expressa seguida da frase O próximo paciente, por favor Por que você é tão diferente deles, Frederic? Não fui inteiramente franco, Alfred, respondeu o rapaz, fitando o seu interlocutor nos olhos daquele jeito direto E verdade que sou médico, mas omiti um detalhe de você Também completei a minha formação em psiquiatria E foi essa experiência que moldou a minha forma de pensar e falar Mas parece um detalhe tão, tão inócuo Por que ter o cuidado de escondê-lo? Atualmente, é cada vez mais comum eu ver as pessoas ficarem nervosas Recuarem e procurarem a porta da saída quando descobrem que sou psiquiatra Elas ainda acreditam nessas ideias tolas de que os psiquiatras podem ler a mente dos outros E descobrir todos os seus segredos mais sombrios Bom, talvez não sejam tão tolas assim Replicou Alfred, assentindo com um aceno de cabeça Ontem tive exatamente a impressão que você era capaz de ler a minha mente Não, não, não Mas estou aprendendo a ler a minha própria e, graças a essa experiência Posso lhe servir de guia para você mesmo ler a sua Esse é o rumo mais importante que a minha área profissional vem tomando Preciso confessar que você é o primeiro psiquiatra que conheço Não sei absolutamente nada sobre essa especialidade Bom, por séculos a fio, os psiquiatras foram principalmente responsáveis pelo diagnóstico E pela custódia de pacientes psicóticos, quase sempre incuráveis, que viviam hospitalizados Mas isso mudou bastante na última década A mudança começou com Sigmund Freud, em Viena, que inventou um tratamento chamado psicanálise Que, por meio de conversas, permite que ajudemos os pacientes a superar os seus problemas psicológicos Hoje podemos tratar os males como a extrema ansiedade, o sofrimento irremediável ou algo que denominamos histeria Um transtorno em que sintomas físicos, como a paralisia ou até mesmo a cegueira, têm origem psicológica Os meus professores lá em Zurique, Kauung e Eugene Bleuler, foram pioneiros nesse campo Fiquei intrigadíssimo com essa abordagem e logo, logo estarei começando um treinamento avançado em psicanálise em Berlim Com Kauabran, um professor muitíssimo bem conceituado Já ouvi falar da psicanálise Mas falavam dela como mais uma tramóia dos judeus Todos os seus professores são judeus? Um Giebleuler, não Mas, Frederic, por que se meter numa seara judia? Esse campo vai ser uma seara judia se nós, os alemães, não penetrarmos nele Em outras palavras, é algo bom demais para ser deixado nas mãos dos judeus Mas por que se contaminar assim? Por que se tornar aluno de judeus? Esta é uma área da ciência Veja bem, Alfred, pense no exemplo de outro cientista, o judeu alemão Albert Einstein Ele é a coqueluche da Europa inteira, e o seu trabalho vai transformar a física para sempre E não dá para chamar a física moderna de física judia Ciência é ciência Na faculdade de medicina, um dos meus professores de anatomia era um judeu suíço e ele não me ensinou anatomia judia Se o grande William Harvey fosse judeu, você continuaria a acreditar na circulação do sangue, não é verdade? Se Kepler fosse judeu, você continuaria a acreditar que a Terra gira em torno do Sol Ciência é ciência, independentemente de quem descobre o que Com os judeus é diferente Objeto ou Alfred, eles corrompem, monopolizam, sugam qualquer área até esgota lá Veja a política Vi com os meus próprios olhos os judeus bolcheviques minarem inteiramente o governo russo Vi o rosto da anarquia pelas ruas de Moscou Veja os bancos Vi o papel que os Rothschild desempenharam nessa guerra Eles puxaram as cordas e fizeram a Europa toda dançar Veja o teatro Assim que assumem o controle, só permitem que judeus trabalhem Todos nós adoramos ter ódio dos judeus, Alfred, mas você faz isso com tanta Tanta intensidade Deu para perceber isso em vários momentos nas duas breves conversas que tivemos Por exemplo, a sua tentativa de alistamento com o sargento judeu, Russell, Freud, os bolcheviques O que diria de refletirmos filosoficamente sobre essa intensidade? O que quer dizer com isso? Uma das coisas que adoro na psiquiatria é que, a diferença das outras áreas da medicina, ela se aproxima muito da filosofia Como acontece com os filósofos, nós, psiquiatras, confiamos na investigação lógica Não nos limitamos a ajudar os pacientes a identificar e a expressar o que sentem, mas também perguntamos, por quê? Qual é a origem desses sentimentos? Por que certos complexos surgem na mente? Às vezes chego a pensar que a nossa área começou efetivamente com Spinoza, que acreditava que tudo, até mesmo as emoções e os pensamentos, tinha uma causa que podia ser descoberta através da investigação adequada Percebendo a perplexidade que se manifestava no rosto de Alfred, Frederick prosseguiu Você parece atônito, vou tentar ser mais claro Voltemos à nossa brevíssima incursão por algo que o persegue, a sensação de jamais estar em casa Ontem, num percurso informal que não durou mais que uns poucos minutos, conseguimos encontrar várias origens possíveis desse seu sentimento Pense nelas, a ausência da sua mãe e um pai doente e distante Depois, você mencionou o fato de ter escolhido a área acadêmica errada e ainda a sua falta de autoestima, que o leva a não se sentir bem consigo mesmo, certo? Está seguindo o meu raciocínio? Alfred fez que sim com a cabeça Agora, tente imaginar como a nossa investigação seria muito mais rica se dispusessemos de várias, várias horas ao longo de semanas a fio para explorar essas origens mais a fundo Compreende? Compreendo, sim Esse é o meu campo de trabalho E o que eu estava sugerindo ainda agora era que até mesmo o ódio particularmente intenso que você nutre pelos judeus deve ter raízes psicológicas e filosóficas Nesse ponto, discordamos, retrucou Alfred, recuando ligeiramente Prefiro dizer que, por sorte, sou esclarecido o bastante para perceber os perigos que os judeus representam para a nossa raça e os danos que causaram as grandes civilizações do passado Tente entender, por favor, Alfred, você não precisa discutir comigo a respeito das suas conclusões Ambos experimentamos esses sentimentos com relação aos judeus O que estou querendo dizer é simplesmente que, no seu caso, eles se manifestam de forma particularmente intensa e com uma paixão extraordinária E o amor pela filosofia que ambos sentimos determina que podemos analisar a base lógica de quaisquer crenças e pensamentos Não é verdade? Nesse ponto, não posso aceitar o seu raciocínio, Frederic Tenho que Discordar de você Parece quase obsceno submeter conclusões tão óbvias a uma investigação filosófica E como analisar por que alguém acha que o céu é azul ou por que gostamos de cerveja ou de açúcar E, Alfred, talvez você tenha razão, admitiu Frederic, lembrando-se de Bleuler, que, mais de uma vez, lhe chamara a atenção A psicanálise não é um ariete, meu rapaz Não ficamos batendo e batendo até que os egos exaustos ergam a bandeira branca da rendição Paciência, paciência, conquiste a confiança do paciente Analise e compreenda a resistência Mais cedo ou mais tarde ela vai se desmontar e a estrada da verdade vai se abrir à nossa frente Frederic sabia que precisava deixar de lado aquele tema Mas o seu demônio interno impetuoso, que era quem precisava saber disso, não pôde se conter Vamos pensar só mais uma coisa, Alfred, prosseguiu ele Vamos pensar no exemplo do seu irmão, Eudin Você é de concordar que ele é profundamente inteligente Foi criado no mesmo meio que você, na mesma cultura, com a mesma hereditariedade e cercado pelos mesmos parentes Entretanto, ele não aborda a questão dos judeus com a mesma paixão Não é tão impregnado pelo germanismo quanto você, e prefere pensar na Bélgica como o seu verdadeiro lar Sem dúvida, um desafio fascinante Irmãos que cresceram na mesma família e que tem, no entanto, pontos de vista tão diferentes Crescemos num meio semelhante, mas não idêntico E por um detalhe, Eudin não teve o azar que eu tive de encontrar um diretor partidário dos judeus na Real Schule O que, Herr Peterson? Impossível, eu o conheci bastante bem quando estudei lá Não, não era Peterson No meu último ano na escola, ele estava no seu período sabático e foi substituído por Herr Epstein Espere um pouco Estou começando a me lembrar que Eudin me contou uma história sobre você e esse diretor Você teria tido algum problema sério na escola pouco antes de se formar? O que aconteceu exatamente? Alfred então lhe contou a história toda O seu discurso antissemita, a fúria de Epstein O seu encantamento por Chamberlain A imposição da leitura dos comentários de Goethe sobre Spinoza E a sua promessa de ler o filósofo Interessantíssimo esse episódio, Alfred Gostaria de ver esses capítulos da autobiografia de Goethe Prometa que vai me passar as indicações qualquer dia desses, está bem? E diga-me, você cumpriu a promessa de ler Spinoza? Tentei mil vezes, mas não consegui Eram umas coisas tão esquisitas Todas aquelas definições e todos aqueles axiomas incompreensíveis no início de cada parte acabaram se tornando uma barreira insuperável Ah, começou pela ética Esse foi o seu erro E difícil ler essa obra sem uma orientação Devia ter começado com o tratado teológico-político, que é bem mais simples Spinoza é um modelo de lógica Eu o ponho no topo do meu panteão, junto com Sócrates, Aristóteles e Kant Um dia voltaremos a nos encontrar lá na Mãe Pátria e, se quiser, posso ajudá-lo a ler a ética Como pode imaginar, rejeito profundamente a ideia de ler a obra desse judeu Mesmo assim, o grande Goethe o venerava, e dei a minha palavra ao diretor que o leria Então, acha que pode me ajudar a entender Spinoza? Agradeço a sua proposta Ela chega a ser tentadora Vou dar um jeito de conseguirmos nos encontrar na Alemanha, e não vejo a hora de aprender Spinoza com você Agora preciso voltar para ver a minha mãe, Alfred, e, como sabe, volto amanhã para a Suíça Antes de partir, porém, gostaria de dizer uma última coisa Estou numa espécie de dilema Por um lado, gosto de você e só quero que esteja bem Por outro, tenho informações que podem lhe causar sofrimento Mas que, creio eu, também podem acabar levando-o a conhecer algumas verdades sobre si mesmo Sendo um filósofo, como poderia eu me recusar a perseguir a verdade? Não esperava senão uma resposta nobre de sua parte, Alfred O que preciso lhe dizer é que, ao longo dos anos e mesmo no mês passado O seu irmão passou horas me falando sobre o fato de a avó da sua mãe, ou seja, a sua bisavó, ser judia Ele me contou que foi visita lá uma vez, na Rússia, e que, embora ela houvesse se convertido ao cristianismo ainda criança Conhecia perfeitamente as suas origens judaicas Alfred ficou calado, fitando um ponto qualquer ao longe Alfred Não é verdade São apenas calúnias que vêm sendo repetidas há tempos, e lamento vê-lo divulgando-as por aí Não é verdade O meu pai sempre negou isso As minhas tias, irmãs da minha mãe, também O meu irmão é um tolo trapalhão Exclamou o rapaz, com o rosto transtornado pela raiva Evitando encontrar o olhar de Frederic, ele acrescentou Não consigo entender por que o Dean acredita numa mentira dessas Por que toca nesse assunto com os outros e por que você veio me dizer isso Por favor, Alfred Replicou Frederic, baixando o tom de voz até estar quase sussurrando Em primeiro lugar, pode ter a certeza que não fico propagando essa história Você foi a primeira pessoa a quem mencionei o fato e vai continuar sendo a única Dou-lhe a minha palavra, a palavra de um alemão Quanto ao motivo pelo qual toquei no assunto Bom, vamos pensar um pouco Eu lhe disse que estava num dilema Falar disso parecia algo doloroso, mas não falar parecia ainda pior Como posso fingir ser seu amigo e calar isso de você? Foi o seu irmão quem me contou, e a questão parecia importante para a nossa conversa Bons amigos, ainda mais quando são ambos filósofos, podem e devem falar sobre tudo Está muito aborrecido comigo? Estou perplexo com o fato de você ter vindo tocar nesse assunto comigo Frederic voltou a pensar no seu trabalho sob a supervisão de Bleuler, que tantas vezes o alertou Não tem de dizer tudo que lhe passa pela cabeça, doutor Fister A terapia não é lugar para sentir-se melhor, aliviando-se de pensamentos perturbadores Aprenda a conter luz Aprenda a ser um veículo para pensamentos desarticulados O mais importante é saber a hora certa Talvez eu tenha cometido um erro, talvez devesse ter me calado sobre isso, disse, então, voltando-se para o rapaz Preciso aprender que há certas coisas que devem ser caladas Perdoe-me, Alfred Se falei disso, foi por amizade, por achar que a sua paixão desenfreada pode acabar sendo autodestrutiva Veja o caso da Real Schulli, quando esteve a ponto de ser expulso A sua educação posterior, a sua formatura, o futuro brilhante que estava à sua frente teriam sido sacrificados Queria, de certa forma, tentar evitar que coisas como essa voltassem a acontecer no futuro Vou pensar a respeito, replicou Alfred, que não parecia nada convencido Sei muito bem que está na hora de você ir embora Tirando um papel dobrado do bolso da camisa e entregando-o a Alfred, Frederick disse Se quiser voltar a me ver por qualquer motivo que seja, para continuar alguma parte da nossa conversa Para ter uma orientação quanto à leitura de Spinoza, ou qualquer outra coisa Eis o meu atual endereço em Zurique e um contato em Berlim, para onde devo ir daqui a três meses Espero sinceramente que voltemos a nos ver Alfu e Eder Serren Alfred ainda ficou sentado ali por uns quinze minutos, com um ar taciturno Esvaziou a caneca e se levantou para ir embora Desdobrou o papel que Frederick tinha lhe dado Passou os olhos pelos endereços Rasgou a folha, atirou os pedaços no chão e dirigiu-se para a saída Assim que chegou à porta, porém, parou Pensou melhor, voltou até a mesa onde estivera e se abaixou para apanhar os pedaços de papel rasgados Capítulo 13, Amsterdã, 1656 No dia seguinte, por volta das dez horas da manhã Os irmãos Spinoza estavam trabalhando na loja, Bento varrendo o chão e Gabriel abrindo um caixote de figos secos que acabara de ser descarregado Foram interrompidos pela chegada de Franco e Jacobi, que pararam a porta, hesitantes, até que Franco disse Se a sua proposta ainda estiver de pé, gostaríamos de continuar a nossa conversa Por favor, estamos disponíveis em qualquer horário, o que for mais conveniente para você Com o maior prazer, replicou Bento, mas, voltando-se para Jacobi, indagou Isso é o que quer também, Jacobi Só quero o que for melhor para Franco Diante de tal resposta, o jovem comerciante refletiu por alguns instantes e disse Esperem apenas um minuto, por favor E, depois de trocar algumas palavras com o irmão aos sussurros lá nos fundos da loja, declarou Estou à sua disposição Que tal irmos para a minha casa e continuarmos o nosso estudo das escrituras? A volumosa Bíblia estava em cima da mesa e as cadeiras, dispostas, como se Bento estivesse à espera dos dois Por onde começamos, abordamos tantas questões da última vez Você estava falando sobre o fato de Moigés não ter escrito a Torá, respondeu Jacobi, num tom mais brando, mais conciliatório que o da véspera Passei anos estudando essa questão e creio que uma leitura cuidadosa e isenta dos livros de Moigés tem condições de fornecer várias evidências internas de que ele não pode absolutamente ter sido o autor dessas páginas Evidências internas? Explique isso, por favor, atalhou Franco Há algumas inconsistências na história de Moigés, certas partes da Torá contradizem outras tantas, e várias passagens não se sustentam diante da lógica mais elementar Vou lhes dar alguns exemplos, a começar por um bastante óbvio, que já foi observado por diversas pessoas antes de mim A Torá não apenas descreve a morte e o sepultamento de Moigés, além do luto de 30 dias dos hebreus, mas também o compara a todos os profetas posteriores e afirma que ele o superou em todos os aspectos E óbvio que um homem não pode escrever sobre o que lhe acontece depois da própria morte, nem se comparar a outros profetas que sequer haviam nascido Portanto, é evidente que essa parte da Torá não pode ter sido escrita por ele Não é verdade? Franco assentiu com um gesto Jacobi deu de ombros Ou então nesse trecho aqui, retomou Bento, abrindo o livro numa página marcada com um barbante indicando uma passagem no Gênesis, 22 Podem ver que o Monte Moriá é chamado de Monte de Javé e Iré E historiadores nos informam que ele só passou a ter esse nome após a construção do templo, muitos e muitos séculos depois da morte de Moigés Veja isso aqui, Jacobi, Moigés diz claramente que Deus, numa época qualquer do futuro, vai escolher o local que receberá esse nome Portanto, se ele antes havia dito uma coisa, depois vai dizer o contrário Está percebendo a contradição interna, Franco? Tanto um quanto o outro a sentiram Posso lhes dar mais um exemplo? Perguntou Bento, ainda cismado por causa das furiosas investidas de Jacobi no último encontro Para ele, as altercações eram sempre desconfortáveis, ao mesmo tempo, porém, estava empolgado pela perspectiva de poder enfim compartilhar as próprias ideias com outras pessoas Acabou se acalmando Sabia exatamente o que fazer, bastava expor as coisas com moderação e apresentar evidências incontestáveis No tempo de Moigés, os hebreus conheciam perfeitamente os territórios que pertenciam à tribo de Judá Mas estes não eram chamados de Argob ou Terra dos Gigantes, como se diz na Bíblia Em outras palavras, a Torá usa denominações que só surgiram muitos séculos depois de Moigés Vendo que os dois primos concordavam, Espinosa prosseguiu O mesmo acontece no Gênesis Vejamos esse trecho aqui, disse ele E, indo para outra página marcada com um barbante vermelho, leu o texto em hebraico para Jacobi Os cananeus estavam então naquela terra Ora, essa passagem não poderia ter sido escrita por Moigés Porque os cananeus foram expulsos da região depois da morte do profeta Só pode ser algo escrito por alguém que via essa época como algo já passado Alguém que sabia que aquele povo havia sido expulso de lá Diante da anuência dos seus ouvintes, Bento continuou E óbvio que temos mais um problema Supostamente, quem escreveu Isso foi Moigés, mas o texto não apenas se refere ao profeta na terceira pessoa Como ainda dá testemunho de diversos detalhes que lhe dizem respeito Por exemplo, Moigés falou com Deus Moigés era o mais dócil dos homens E aquela passagem que mencionei ontem O Senhor conversava com Moigés face a face Era a isso que me referia quando falei de inconsistências internas A Torá está tão repleta delas que é mais claro que o sol do meio-dia Que os livros de Moigés não podem ter sido escritos por ele E é irracional continuar afirmando que ele próprio é o autor de tais textos Estão seguindo a minha linha de raciocínio? Mais uma vez Franco e Jacobi a sentiram com um aceno de cabeça Pode-se dizer o mesmo do livro dos juízes Ninguém pode acreditar em sã consciência que cada juiz escreveu o livro que traz o seu nome A forma com que vários deles se remetem sugere que todos são do mesmo autor Sendo assim, quem escreveu esse livro, e quando? Indagou Jacobi É possível estabelecer uma datação graças a afirmações como esta, por exemplo, respondeu Bento Abrindo o livro numa página do livro dos reis e virando-o para que Jacobi pudesse ler Naquele tempo não havia rei Reparou na formulação, Jacobi Isso significa que a passagem foi escrita depois de fundado um reino Na minha opinião, o mais plausível é que um dos principais compiladores deste livro tenha sido Ibn Ezra Quem era ele? Um escriba e sacerdote que viveu no século V a C Foi ele que guiou 5 mil hebreus exilados na Babilônia de volta à sua cidade, Jerusalém E quando a Bíblia inteira foi compilada? Perguntou Franco Acho que se pode afirmar sem risco que, antes da época dos Macabeus, ou seja, por volta do ano 200 a C, não havia essa coleção oficial de livros sagrados que chamamos de Bíblia Ao que tudo indica, ela foi compilada a partir de um sem número de documentos E esse trabalho foi realizado pelos fariseus quando da restauração do templo Portanto, não se esqueçam que o que é sagrado e o que não é sagrado limita-se às opiniões Recolhidas de alguns rabinos e escribas absolutamente humanos Sendo que, entre eles, havia os que eram sérios, homens verdadeiramente abençoados Ao passo que outros podiam estar lutando por sua própria condição na comunidade Tentando alçar posições dentro da própria congregação Com o estômago roncando e pensando no jantar ou preocupados com a esposa e os filhos A Bíblia foi composta por mãos humanas Não há outra explicação possível para tantas inconsistências Ninguém, pensando racionalmente, pode imaginar que um autor divino e onisciente Se pusesse a escrever com a intenção deliberada de se contradizer a seu bel prazer Nitidamente confuso, Jacob tentou esquivar-se aquela situação Não necessariamente Não existem cabalistas eruditos que sugerem haver, na Torá, alguns erros deliberados Os velando segredos ocultos e que Deus preservou da corrupção cada palavra, ou melhor, cada letra da Bíblia Bento assentiu com um aceno de cabeça Estudei os cabalistas e acredito que eles pretendem afirmar que são os únicos detentores dos segredos de Deus Nos seus escritos, não encontrei sequer vestígio de algum segredo divino, mas apenas algumas elucobrações poeiras Gostaria que analisassemos as palavras da própria Torá, e não as interpretações desses indivíduos insignificantes E, depois de um breve instante de silêncio, perguntou Será que consegui deixar claro o que penso sobre a autoria das escrituras? Conseguiu, sim, respondeu Jacob Talvez fosse bom passarmos a outras pendências Por exemplo, Franco tem algumas questões sobre os milagres Ele perguntou por que a Bíblia está repleta deles e, por que depois, nunca se viu mais nenhum Diga-nos o que pensa a respeito dos milagres Os milagres só existem em função da ignorância dos homens Nos tempos antigos, qualquer acontecimento que não pudesse ser explicado por meio de causas naturais Era considerado um milagre e quanto mais ignorantes fossem as massas com relação ao funcionamento da natureza Maior seria a quantidade de milagres Mas houve milagres importantes que foram presenciados por verdadeiras multidões Como o mar vermelho se abrindo para Moigés, o sol se detendo para Josué Presenciados por multidões é apenas uma maneira de falar Uma forma de tentar comprovar a veracidade de eventos inacreditáveis No caso de milagres, estou persuadido que, quanto maior for o número de testemunhas Mais inacreditável será o fato em si Como explicar, então, aqueles eventos inusitados que aconteceram exatamente no momento certo Quando o povo judeu estava em perigo Antes de mais nada, gostaria de lembrar que existiram milhares de momentos certos em que não aconteceu milagre algum Momentos em que os indivíduos mais justos e piedosos, vendo-se diante de sério perigo, clamaram por socorro e a única resposta que receberam foi o silêncio Você se referiu a isso na primeira vez que nos vimos, não é mesmo, Franco? Perguntou onde estavam os milagres na hora em que o seu pai estava morrendo queimado É, respondeu o rapaz, bem baixinho, lançando um olhar ao primo Eu disse, e repito, o que foi feito dos milagres quando os judeus portugueses estavam em perigo Por que Deus ficou calado? Eis o tipo de pergunta que deveria ser feito, disse Bento, encorajando-o Deixem-me lhes falar mais um pouco sobre a questão dos milagres Não devemos esquecer que sempre existem circunstâncias naturais que são omitidas nos relatos desses eventos Por exemplo, o Êxodo diz que Moigés estendeu a mão sobre o mar e o mar voltou ao seu nível habitual Mais tarde, porém, na canção de Moigés, encontramos alguns detalhes adicionais Ao sopro de vosso hálito o mar o sepultou Em outras palavras, algumas descrições omitem a existência de causas naturais como, nesse caso, os ventos Vemos, portanto, que as escrituras narram esses fatos de forma a lhes dar mais força no sentido de tocar os homens Principalmente os incultos, e levá-los à devoção E o sol que se deteve para a grande vitória de Josué? Isso também é ficção? Perguntou Jacobi, lutando para manter a compostura Esse milagre é extremamente incerto Em primeiro lugar, não se esqueçam de que os antigos acreditavam que o sol se movia e a terra ficava parada Hoje em dia, sabemos que é a terra que gira em torno do sol Por si só, esse erro é uma prova de que há mãos humanas por trás da escrita da Bíblia E tem mais, o relato desse episódio obedece a motivações políticas O sol não era justamente o deus adorado pelos inimigos de Josué Assim, pois, o milagre é uma forma de alardear o fato de que o deus dos hebreus era mais poderoso que o dos gentios Magnífica explicação, exclamou Franco Não acredite em tudo que houve dele, Franco, observou Jacobi Então, Bento, prosseguiu, para você, é assim que se explica o milagre de Josué? Em parte, o restante da explicação pode ser encontrado nas expressões da época Muitos desses eventos chamados de milagres são apenas maneiras de falar Era assim que se falava e se escrevia naquela época E provável que, ao escrever que o sol parou, o autor do livro de Josué estivesse simplesmente querendo dizer que o dia em que aconteceu aquela batalha pareceu interminável Quando a Bíblia afirma que Deus endureceu o coração do faraó, isso significa apenas que o monarca era obstinado Quando afirma que Deus feriu a rocha para os hebreus e dali brotou um jorro de água, está querendo dizer que os hebreus encontraram fontes e puderam saciar a sua sede Nas escrituras, praticamente tudo que fosse em comum era atribuído a um ato de Deus Até as árvores de tamanho invulgar eram chamadas árvores de Deus E o que dizer do milagre de os judeus terem sobrevivido ao passo que todas as demais nações não sobreviveram? Insistiu Jacobi Não vejo nada de milagroso nisso, nada que não possa ser explicado por causas naturais Os judeus sobreviveram depois da diáspora porque sempre se recusaram a se misturar com outras culturas Mantiveram-se à parte em virtude da complexidade dos seus ritos, das suas regras de alimentação e da marca da circuncisão que têm observado escrupulosamente Conseguiram, pois, sobreviver, mas essa sobrevivência teve um preço A obstinada opção pelo isolamento lhes angariou o ódio universal Bento calou-se e, vendo a expressão chocada tanto no rosto de Franco quanto no de Jacobi, disse Talvez eu tenha lhes dito coisas em excesso para serem digeridas hoje Não se preocupe comigo, Bento Espinosa, retrucou Jacobi De certo não ignora que ouvir não é o mesmo que engolir Talvez eu esteja enganado, mas creio que concordou pelo menos três vezes com o que eu dizia Estou certo? A maior parte do que eu ouvi aqui foi arrogância Você acredita que sabe mais que inúmeras gerações de rabinos, mais que Rashi e que Gersonides, mais que Maimonides E, mesmo assim, você concordou Quando você mostra uma evidência, quando mostra dois trechos do Gênesis que se contradizem mutuamente, não tenho como negar Apesar de tudo, porém, tenho certeza que existem explicações para esses fatos, explicações que estão muito além do seu conhecimento Tenho certeza que é você, e não a Torá, que está enganado Não existe contradição nas suas próprias palavras Por um lado, respeita a evidência e, simultaneamente, continua a ter certeza de algo para o qual não existem evidências E você, indagou Bento, dirigindo-se a Franco Ficou mais calado que de costume Terá sido indigestão? Não, não foi indigestão, Baruch Importa-se que o chame pelo seu nome hebraico em vez do português Eu prefiro assim, não sei porquê, talvez porque você seja diferente de qualquer outro português que conheci na vida Não foi indigestão, foi justo o contrário O que seria? Desafogo, acho Desafogo para o estômago E para a alma também Lembro como você ficou amedrontado na primeira vez que conversamos Arriscou-se muito contando-me a sua reação aos rituais, tanto na sinagoga quanto na catedral Referiu-se a ambos como loucura, lembra? Como poderia esquecer, mas saber que não estou sozinho, saber que existem outros, especialmente alguém como você, que compartilham dos mesmos sentimentos Isso é uma dádiva que pode salvar a minha sanidade A sua resposta me dá forças para seguir adiante, Franco, e lhe transmitir mais informações sobre os rituais Cheguei à conclusão que os rituais da nossa comunidade nada tem a ver com leis divinas, santidade, virtude e amor Na verdade, tem tudo a ver com tranquilidade cívica e perpetuação da autoridade rabinica Mais uma vez, atalhou Jacobi, erguendo a voz, você está indo longe demais Não há limite para a sua arrogância Qualquer criança sabe que as escrituras ensinam que a observância ao ritual é uma lei de Deus Não concordo com isso, Jacobi Uma vez mais eu repito, não estou lhe pedindo que acredite em mim Estou apelando para a sua razão e pedindo simplesmente que veja as palavras do livro sagrado com os seus próprios olhos Há várias passagens da Torá que nos dizem para seguir o nosso coração e não levar o ritual tão a sério Vejamos Isaías, que afirma, com a maior clareza possível, que a lei divina significa uma forma autêntica de viver E não uma vida de observância cerimoniais Isaías nos diz, com todas as letras, para renunciarmos aos sacrifícios e aos festins E resume a lei divina com essas simples palavras Nesse ponto, Bento abriu a Bíblia numa página também assinalada e leu Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, respeitai o direito, protegei o oprimido Está dizendo, então, que a lei rabinica não é a lei da Torá? Perguntou Franco O que estou dizendo é que a Torá contém dois tipos de leis Há a lei moral e há leis que visam manter Israel unida como uma teocracia separada dos seus vizinhos Infelizmente, os fariseus, na sua ignorância, não conseguiram enxergar a diferença E acharam que a moralidade se resumia ao respeito às leis do Estado Ao passo que tais leis visavam simplesmente ao bem-estar da comunidade Elas não tinham por intuito instruir os judeus, mas sim mantê-los sob controle Existe uma diferença fundamental entre esses dois tipos de leis no que se refere ao seu propósito A observância das leis cerimoniais leva apenas à pacífica Enquanto a observância da lei divina e moral leva à bem-aventurança Será que houve direito? Indagou Jacobi Você aconselhou Franco a não obedecer à lei cerimonial A não comparecer à sinagoga, não rezar, não observar os preceitos alimentares Você me entendeu mal, replicou Bento, recorrendo às suas recentes lições sobre Epicuro Não nego a importância da pacífica, mas estabeleço a distinção entre ela e a verdadeira bem-aventurança E, voltando-se para Franco, prosseguiu Se você ama a sua comunidade, se deseja fazer parte dela, criar a sua família no seu seio, viver junto aos seus Então deve participar das atividades comunitárias de bom grado, respeitando inclusive as observancias religiosas E, dirigindo-se a Jacobi, perguntou Será que ficou bem claro agora? O que ouvi foi você dizer que devemos obedecer a lei ritual apenas em função das aparências E que, na verdade, ela não tem muita importância Pois a única coisa que efetivamente importa é essa outra lei divina que você ainda não definiu Retrucou Jacobi Por lei divina, entendo o bem supremo, o verdadeiro conhecimento de Deus e do amor Bem vaga, a sua resposta O que significa, verdadeiro conhecimento? Significa o aperfeiçoamento do nosso intelecto O que nos permite conhecer Deus mais plenamente As comunidades judaicas impõem punições a quem deixa de seguir o ritual Crítica pública feita pela congregação e pelo rabino, ou, nos casos extremos, o banimento ou sharing Existe algum castigo para quem não cumpre a lei divina? Existe, sim, mas não se trata de uma punição particular Trata-se da ausência do bem Adoro as palavras de Salomão naquele trecho que diz Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma Então compreenderas a justiça, a equidade, a retidão e todos os caminhos que conduzem ao bem Essas frases grandiloquentes não escondem o fato de você estar desafiando a lei judaica mais básica Disse Jacobi, abanando a cabeça O próprio Maimonides nos ensina que aqueles que seguem os mandamentos da Torá são recompensados por Deus com bênçãos e felicidade no mundo que há de vir Eu, pessoalmente, ouvi o rabino morteira declarar, de forma enfática, que quem negar a divindade da Torá será excluído da vida eterna junto a Deus E eu digo que expressões como, mundo que há de vir, e, vida eterna junto a Deus, são humanas, e não divinas Além do mais, essas palavras não estão contidas na Torá São frases tiradas de comentários escritos por rabinos sobre outros comentários Quer dizer, insistiu Jacobi, que você acabou de negar a existência do mundo que há de vir O mundo que há de vir, a vida eterna, a bem-aventurança após a morte, tudo isso, repito São expressões inventadas por rabinos Você nega, acrescentou o outro, obstinado, que o justo vai obter a alegria eterna e a comunhão com Deus E que o mal será aviltado e condenado ao castigo eterno É inteiramente contrário à razão achar que nós, tal como somos hoje, vamos continuar a existir após a morte O corpo e a mente são dois aspectos da mesma pessoa A mente não pode subsistir depois que o corpo morre Mas, retrucou Jacobi, falando alto, agora nitidamente agitado, sabemos que o corpo vai ser ressuscitado E algo que todos os nossos rabinos nos ensinam Maimonides o afirma claramente Trata-se de um dos treze artigos da fé judaica É o fundamento da nossa fé Devo ser um péssimo mentor, Jacobi Tio gay que tivesse deixado bem clara a impossibilidade de coisas como essas e, mesmo assim, lá está você mais uma vez transitando pela terra dos milagres Volto a insistir que todas essas ideias são opiniões humanas Elas nada têm a ver com as leis da natureza, e nada que contrarie essas leis imutáveis pode efetivamente ocorrer A natureza, que é infinita, eterna e engloba todas as substâncias do universo, age de acordo com uma série ordenada de leis que não podem ser suplantadas por recursos sobrenaturais Um corpo que se decompos, que voltou ao pó, não pode ser recuperado O livro do Gênesis nos diz isso com toda clareza Comeras o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e pó te és de tornar Então quer dizer que nunca vou voltar a me encontrar com o meu pai martirizado? Perguntou Franco Assim como você, adoraria rever o meu abençoado pai Mas as leis da natureza são como são, Franco Compreendo a sua saudade e, quando era criança, também acreditava que o tempo chegaria ao fim e que, um dia, depois da morte, todos estaríamos reunidos novamente Eu junto com o meu pai e a minha mãe, embora fosse tão pequeno quando ela morreu que não tenho praticamente qualquer lembrança dela E, é claro, eles estariam reunidos aos seus pais, e assim por diante, ad infinitum Agora, porém, prosseguiu Bento com voz branda, falando como um professor Abandonei essas esperanças poeiras e consegui substituí-las pela certeza de que carrego o meu pai dentro de mim O seu rosto, o seu amor, a sua sabedoria, e, dessa forma, já estou reunido a ele Essa reunião abençoada deve acontecer nessa vida, pois ela é tudo que temos Não existe a eterna bem-aventurança no mundo que há de vir porque esse mundo não existe A nossa incumbência, e acredito que é o que a Torá nos ensina, é alcançar a bem-aventurança nesta vida, agora, levando uma vida de amor e aprendendo a conhecer Deus A verdadeira piedade consiste na justiça, na caridade e no amor ao próximo Jacobi se pôs de pé e empurrou a cadeira com um gesto brusco Chega! Exclamou Em termos de heresias, já ouviu bastante por hoje Aliás, o bastante por uma vida inteira Está na hora de ir embora Vamos, Franco Disse, e agarrou o primo pela mão Não, atalhou Bento Ainda não, falta uma questão importantíssima que, para minha surpresa, vocês nem pensaram em abordar Que questão? Perguntou Jacobi, largando o braço de Franco e lançando a espinosa um olhar desconfiado Eu lhes disse que a natureza é eterna, infinita e engloba toda substância Sim, disse Jacobi, com o senho franzido e um ar de perplexidade no rosto E qual é o problema? E não lhes disse que Deus é eterno, infinito e engloba toda substância Jacobi a sentiu, inteiramente atônito Você disse que estava me escutando, que já tinha ouvido o bastante, mas não me fez a mais fundamental de todas as perguntas Que pergunta é essa? Se Deus e a natureza têm propriedades idênticas, qual é então a diferença entre os dois? Certo, retrucou Jacobi Então, eu lhe pergunto, qual é a diferença entre Deus e a natureza? E eu lhe dou a resposta que você já conhece, não há diferença alguma Deus é a natureza A natureza é Deus Os dois primos ficaram olhando para ele e, sem dizer mais uma palavra, Jacobi obrigou Franco a se levantar e saiu arrastando-o para a rua Quando já não podiam mais ser vistos, Jacobi passou o braço pelos ombros de Franco e lhe deu um abraço apertado Muito bom, muito bom, Franco Conseguimos extrair dele exatamente o que pretendíamos E você o considerava um sábio Que grande tolo ele é Nem sempre as coisas são como parecem ser Replicou o jovem, desvencilhando-se do abraço do primo Talvez você é que seja tolo em achar que ele é tolo Capítulo 14, Munich, 1918 a 1919 O caráter é destino A nova tendência do pensamento psicanalítico adotada por Frederick concordava com Spinoza no sentido de considerar que o futuro é determinado pelo que aconteceu antes Pela nossa constituição física e psicológica, as nossas paixões, os nossos medos, os nossos objetivos, o nosso temperamento, o nosso amor próprio, a nossa postura com relação aos outros Mas vejamos Alfred Rosenberg, um filósofo frustrado, pretencioso, insensível, desprovido de afeto e desagradável, com pouquíssima curiosidade a respeito de si mesmo, apesar da sua tão falseada noção de identidade, que andava mundo afora, todo prosa, sentindo-se superior aos demais Será que Frederick ou qualquer outro estudioso da natureza humana teria previsto a ascensão meteorica de Rosenberg? Não, o caráter, por si só, não basta para se fazer em profecias Existe um outro ingrediente crucial e imprevisível Que nome dará a ele? Acaso, destino, pura e simplesmente a sorte de estar no lugar certo na hora certa A hora certa, novembro de 1918 A guerra estava chegando ao fim e a Alemanha, chorosa e vacilante diante da derrota, vivia no caos, à espera de um salvador O lugar certo, Munique, logo, logo, Alfred Rosenberg estaria a caminho desse mesmo local, em cujos becos e cervejarias populares um drama de importância capital vivia a sua fase de incubação, aguardando a chegada do seu elenco extraordinariamente maligno Alfred permaneceu em Reval ainda por várias semanas, lutando para se manter dando aulas de arte em escolas de língua alemã Certa ocasião, foi surpreendido com a notícia de que havia ganhado um pequeno prêmio por dois de seus desenhos, o primeiro e único dinheiro que a sua arte viria a lhe proporcionar No dia seguinte, em clima de comemoração, compareceu a uma assembleia local e, lá do fundo da sala, ficou ouvindo embevecido um debate sobre o futuro da Estônia De repente, como se estivesse em transe, teve impetos de se dirigir à frente da sala e fez um breve discurso apaixonado sobre os perigos do bolchevismo judaico que pairavam sobre a vizinha Rússia Ficou inquieto quando um judeu, dono de um grande armazém, interrompeu a sua fala e deixou o local em protesto, levando consigo um grande grupo de judeus Absolutamente! Os seus lábios se retorceram num sorriso bem sugestivo, convicto de que era ótimo ter limpado assim aquele auditório Não lhes queria mal, queria que ficassem felizes e confortáveis na cozinha das próprias casas Só desejava que fossem embora de reval Aos poucos, a semente de uma grande ideia começou a germinar Que fossem embora não apenas de reval, não apenas da Estônia, mas de toda a Europa A mãe pátria só estaria a salvo, só seria próspera, quando todos os judeus tivessem deixado o continente europeu Dia após dia, a sua decisão de emigrar para a Alemanha ia se tornando cada vez mais firme Não continuaria morando num insignificante país periférico A Estônia, que os alemães começavam a abandonar, rumava para um futuro instável como país independente e frágil Ou, o que seria ainda pior, cairia no domínio imediato daqueles judeus russos bolcheviques Mas como ir embora, as estradas estavam fechadas e todos os trens haviam sido requisitados pelos militares Para o transporte das tropas taciturnas que voltavam para a Alemanha Quetido ali e sem saber o que fazer, Alfred recebeu a primeira visita do Anjo da Boa Fortuna No café bem popular onde geralmente jantava, Alfred tomava uns goles de cerveja e comia umas salsichas lendo os irmãos Karamazov Estava lendo em russo, mas tinha uma edição alemã aberta em cima da mesa e, de quando em quando, parava para verificar a exatidão da tradução Pouco depois, incomodado com a alegria ruidosa da mesa ao lado, levantou-se para procurar um lugar mais tranquilo Ao passar os olhos pela sala, entreouve-o casualmente uma conversa em alemão na outra mesa E isso mesmo, estou indo embora de reval, disse um padeiro de meia-idade envergando um avental branco todo sujo de farinha e que a custo conseguia conter o volume de uma barriga avantajada Com um largo sorriso no rosto, o homem abriu uma garrafa para comemorar, brindando com os seus três companheiros de mesa Encheu um copo, ergueu-o acima da cabeça e exclamou A nossa despedida, meus caros amigos, e espero que voltemos a nos ver lá na Mãe Pátria Por uma vez na vida, fiz uma coisa inteligente O padeiro esperto E, apontando para a própria cabeça e depois para a barriga, acrescentou Levei duas formas do meu pão alemão e o meu melhor strudel, quentinho e recém saído do forno, para o comandante alemão O seu ajudante de ordens tentou bancar o durão e se apoderar do que eu estava carregando, dizendo que ele mesmo iria entregar tudo ao seu superior Eu, porém, o olhei de alto abaixo e prometi que voltaria trazendo, só para ele, um strudel que ainda estava assando E mais, disse também que o comandante tinha mandado que eu entregasse as encomendas pessoalmente Desta vez acertei em cheio Fui levado até o gabinete do oficial, mostrei a ele os meus presentes e implorei que me deixasse ir para Berlim A coisa vai ficar feia para mim depois que o exército tiver ido embora, disse eu Os estonianos vão me tratar como colaboracionista porque sempre fiz ótimos pães e doces alemães para as tropas Veja este pão, pesado e crocante Sinta o cheiro dele Prove um pedacinho Arranquei então um bom naco do pão e enfiei tudo na boca do comandante Ele começou a mastigar e os seus olhos brilharam de prazer Agora, sinta o cheiro do strudel Acrescentei, aproximando o doce do seu nariz Repetidas vezes, ele inalou o aroma que saía da torta Não tardou muito e o homem estava inebriado Os seus olhos se reviravam, ele começou a balançar sobre os próprios pés Agora, abra a boca para sentir um gostinho dos céus Ele obedeceu, como uma mãe passarinho, fui lhe dando uns bocados do strudel, escolhendo pedaços bem cheios de passas, e ele começou a gemer de prazer enquanto comia Claro, 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 exclamou ele, e, sem mais uma palavra, ordenou que me dessem um passe para a Alemanha E, assim, estou embarcando num trem amanhã de manhã, e, vocês, meus amigos, estão convidados para provar a massa que está crescendo lá no forno enquanto conversamos Alfred passou três dias ruminando o que tinha ouvido até que, uma manhã, acordou decidido a reproduzir a ousadia do padeiro Chegando ao quartel-general com três dos seus melhores desenhos de reval, como o outro, disse ao ajudante de ordens que pretendia entregar em mãos o presente que trazia para o comandante A resistência do militar simplesmente desapareceu quando Alfred lhe deu um dos desenhos de presente Levado ao gabinete do comandante, o rapaz lhe mostrou o que tinha nas mãos, dizendo Eis aqui uma pequena lembrança do tempo que o senhor passou em reval Venho ensinando desenho aos alemães e, agora, tudo que quero é ensinar a minha arte aos berlinenses O comandante examinou os trabalhos, espichando o lábio inferior em sinal de aprovação Quando Alfred descreveu o discurso que havia feito na tal assembleia local, e o episódio dos judeus saindo da sala O comandante mostrou-se ainda mais acolhedor e, por conta própria, alegando que o rapaz talvez não ficasse a salvo na Estônia após a evacuação das tropas germânicas Ofereceu-lhe o último lugar disponível num trem para Berlim que partia naquele mesmo dia, à meia-noite Ir para casa Finalmente ia para o seu lar, para a mãe pátria Um lar que jamais tinha visto Aquela perspectiva abafava todo o desconforto da viagem até Berlim Viagem que se estendeu por vários dias, dentro daquele trem gélido Lá chegando, o seu entusiasmo foi amortecido pela visão do desalentado exército que voltava derrotado à Alemanha e desfilava pela Anter den Linden Alfred não tardou a descobrir que Berlim não era do seu agrado, e andava se sentindo mais solitário que nunca Não falava com ninguém no albergue para imigrantes em que ficou hospedado, mas ouvia avidamente todas as conversas ao seu redor Todos falavam de Munique, era lá que estavam os artistas de vanguarda, bem como os grupos políticos antissemitas, e a cidade ainda era o ponto de encontro dos russos caucasianos, radicais agitadores antibolcheviques A atração que sentia por Munique era irresistível e, na certeza de que esse, sim, era o seu destino Conseguiu, em uma semana, arranjar uma carona num caminhão de gado que seguia para aquela cidade Como o seu dinheiro estava quase acabando, passou a ir almoçar e jantar de graça no centro para imigrantes Local que oferecia uma comida bem decente, mas exizia o que ele considerava uma indignidade Que todos levassem a própria colher Munique era uma cidade ampla, ensolarada, agitada, repleta de galerias e de artistas de rua Para sua desolação, ao examinar as aquarelas daqueles artistas, Alfred viu que eram muito melhores que as suas, e ninguém estava vendendo nada Por vezes, a ansiedade o assaltava, como ia viver, onde conseguiria arranjar trabalho, na maior parte do tempo Porém, sentia-se despreocupado, confiante de que estava no lugar certo, sabia que, mais cedo ou mais tarde, o seu futuro lhe seria revelado Enquanto esperava por esse momento, passava o dia nas galerias de arte e nas livrarias, lendo tudo que encontrasse sobre história e literatura judaicas Começou então a esboçar um livro que deveria se chamar A Trilha dos Judeus O nome de Espinosa estava sempre aparecendo nas suas leituras sobre a história judaica Embora tivesse deixado o reval com todos os seus pertences numa única mala, Alfred não havia se desfeito do seu exemplar da ética Mas, lembrando-se do conselho de Frederick, não tentou voltar a lê-lo Achou melhor deixar o seu nome na lista de espera da biblioteca, para pegar emprestado o outro livro do filósofo, o Tratado Teológico-Político Quando circulava pelas ruas de Munique, tentando em vão vender alguns dos seus desenhos, a boa estrela voltou a brilhar para ele Foi no momento em que ergueu os olhos para um prédio onde havia um letreiro, Edith Shirenky, Aulas de Dança Edith Shirenky Aquele nome não lhe era estranho Anos atrás, Iuda, a mulher de quem tinha se separado, e Edith tinham estudado dança na mesma escola, em Moscou Apesar de ser tímido por natureza e só ter falado com Edith uma ou duas vezes, desejava tanto encontrar um rosto familiar que bateu a porta Edith, envergando uma daquelas malhas colantes preta e com uma elegantíssima e-charpe azul piscina no pescoço O recebeu com a maior cordialidade, convidou-o a se sentar, lhe ofereceu um café e perguntou por Iuda, de quem sempre gostara Durante a longa conversa que tiveram, Alfred lhe falou da incerteza quanto ao seu futuro, do seu interesse pela questão dos judeus e de sua experiência no período da Revolução Russa Quando mencionou que vinha escrevendo um relato sobre os perigos do bolchevismo judaico, Edith pousou a mão sobre a sua Nesse caso, Alfred, você devia ir procurar um amigo meu, Dietrich Eckart, editor do semanário Alfgut Deutch Ele tem opiniões semelhantes e é bem capaz de ficar interessado nas suas observações sobre a Revolução Russa Eis o endereço, e não se esqueça de dizer que fui eu quem o mandou lá Mas que depressa, Alfred saiu de lá direto para o encontro que mudaria a sua vida A caminho do escritório de Eckart, parou em duas bancas de jornais à procura do Alfgut Deutch, mas em ambas lhe disseram que o periódico estava esgotado Enquanto subia a escada que levava ao escritório, localizado no terceiro andar, lembrou de Friedrich alertando-o para ter cuidado com aquelas suas ações fanáticas e impulsivas, pois elas poderiam ser a sua perdição Descartando, porém, tal conselho, abriu a porta, apresentou-se a Dietrich Eckart, mencionou o nome de Edith e, daquele seu jeito impulsivo de sempre, disse Está precisando de um guerreiro para tombar ter Jerusalém Sou dedicado e vou lutar até o fim Capítulo 15, Amsterdã, julho de 1656 Dois dias depois, quando Bento e Gabriel estavam abrindo a loja, apareceu um rapazinho usando um kipá O menino, que tinha vindo correndo, parou um pouco para recuperar o fôlego e disse Bento, o rabino quer falar com você Agora mesmo, ele está esperando lá na sinagoga Espinosa não se surpreendeu, já vinha esperando essa convocação Sem se apressar, guardou a vassoura, tomou o último gole de café Se despediu de Gabriel com um aceno de cabeça e, sem dizer nada, seguiu o menino até o templo Com a preocupação estampada no rosto, Gabriel se pôs à porta do estabelecimento e ficou olhando até os dois desaparecerem à distância No escritório do segundo andar, o rabino Saul Levi Morteira, vestido como um próspero burguês holandês Com uma calça de pelo de camelo, um paletó e sapatos de couro com fivela de prata Esperava impaciente a chegada de Baruc e Espinosa, batendo com a pena na mesa Aos 60 anos, aquele homem alto, de nariz afilado, uns olhos de dar medo, lábios severos e um cavanhaque grisalho muito bem aparado Era várias coisas, reputado erudito, autor prolífico, feroz debatedor de ideias Sobrevivente das mais acirradas batalhas travadas com outros rabinos concorrentes e nobre defensor da santidade da Torá Mas não era nada paciente Fazia quase meia hora que ele havia mandado um dos garotos que se preparava para o Bar Mitesvair buscar aquele seu ex-aluno tão teimoso Há 37 anos, e com a devida majestade, Saul Morteira presidia a comunidade judaica de Amsterdã Em 1619, havia sido indicado para o seu primeiro cargo, como rabino da Beth Jacobi, uma das três pequenas sinagogas sefardes da cidade Quando a sua congregação se fundiu com a de Neve Shalom e a de Beth Israel, em 1639 Ele foi nomeado, suplantando outros candidatos, para assumir a função de rabino da nova sinagoga Talmud e Tora Como poderoso bastião da lei tradicional judaica, vinha, há várias décadas, defendendo a sua comunidade contra o ceticismo e a secularização Trazidos pelas levas de imigrantes portugueses, muitos dos quais haviam sido forçados a se converter ao cristianismo e, por isso, Eram poucos os que tinham recebido uma educação judaica tradicional desde cedo Estava cansado, doutrina era adultos nos velhos princípios, não era um trabalho nada fácil Mais que ninguém, tinha condições de dar valor à lição que todos os professores de religião acabavam por aprender É essencial branger alunos ainda em tenra idade Educador incansável, havia constituído um currículo abrangente, contratado inúmeros professores, e, pessoalmente, dava aulas diárias, ensinando a língua hebraica, a Torá e o Talmud para os alunos mais velhos E estava sempre se empenhando em duelos com outros rabinos, no sentido de impor as suas próprias interpretações das leis da Torá Um dos combates mais acirrados acontecerá havia 14 anos O adversário era o seu assistente e rival, Rabino Isaac Aboabe de Fonseca, e o que estava em jogo era definir se os judeus pecadores que não se arrependessem, mesmo aqueles que houvessem sido obrigados a se converter ao cristianismo sob pena de serem executados pela inquisição, alcançariam a vida eterna no mundo que está por vir O Rabino Aboabe, que, como tantos membros da congregação, tinha parentes convertidos que continuavam a viver em Portugal, sustentava que um judeu jamais deixava de ser judeu e que todos acabariam ingressando no bem-aventurado mundo que está por vir O sangue judeu persistia, reiterava ele, e nada era capaz de apagá-lo, nem mesmo a conversão a uma outra religião Paradoxalmente, para sustentar a própria posição, recorria ao exemplo da rainha Isabel da Espanha, arque-inimiga do seu povo, que reconhecera o caráter inexorável do sangue judeu ao promulgar os estatutos de limpeza de sangue, lei que impedia os chamados cristãos novos, ou seja, os judeus convertidos, de ocuparem qualquer cargo civil e militar de alguma importância A posição linha dura do Rabino Morteira era perfeitamente condizente com o seu físico, inflexível, intransigente, contestadora Ele insistia, pois, que a todos aqueles impenitentes que houvessem infringido a lei judaica estava definitivamente vedado o acesso ao mundo que está por vir e que o seu destino era o castigo eterno A lei era a lei, e não admitia exceções, nem mesmo para aqueles que houvessem cedido diante da ameaça de morte por parte da Inquisição Portuguesa e Espanhola Todo judeu que não fosse circuncidado, violasse as leis alimentares, deixasse de observar o sabá ou qualquer outra determinação daquela miríade de leis religiosas, estava condenado a danação eterna A declaração implacável de Morteira e Infureça os judeus de Amsterdã que tinham parentes convertidos ainda vivendo na Espanha e em Portugal, mas o Rabino não se abalou O debate entre os dois foi tão acirrado e gerou tantas desavenças que os anciãos da sinagoga solicitaram ao Rabinato de Veneza que interviesse e propusesse uma interpretação definitiva da lei Com alguma relutância, o pedido foi aceito, e os rabinos venezianos concordaram e ouviram as alegações da delegação que havia sido enviada até eles Alegações estas muitas vezes proferidas em altos brados pelos partidários de ambos os lados daquela intricada controvérsia Por duas horas, refletiram sobre a resposta que deveriam lhes dar Os seus estômagos começaram a roncar O jantar teve de ser atrasado e, finalmente, aqueles homens chegaram a uma decisão unânime, não tomar decisão alguma Não queriam se imiscuir numa controvérsia tão espinhosa e determinaram que o problema tinha de ser resolvido pela própria congregação de Amsterdã A comunidade local, porém, não conseguia chegar a qualquer conclusão e, para impedir que sobreviesse um cisma irreparável, mandou com urgência uma segunda delegação à Veneza, implorando de forma ainda mais veemente uma intervenção externa O Rabinato de Veneza acabou enfim chegando a uma decisão, e apoiou a posição de Saúl Morteira que, diga-se de passagem, havia sido educado na estiva de Veneza De posse da decisão dos rabinos, a delegação regressou às pressas para Amsterdã Quatro semanas depois, vários membros da congregação estavam parados no cais, pesarosos, para se despedir do Rabino Aboabe, que, juntamente com a família e todos os seus pertences, ia embarcar num navio rumo ao Brasil, onde assumiria as funções rabinicas na Longin com a cidade litorânea do Recife Desde então, nenhum rabino em Amsterdã voltaria a desafiar Saúl Morteira Hoje, porém, ele estava enfrentando uma crise muitíssimo mais dolorosa em termos pessoais Numa reunião realizada na noite anterior, os Parnassim da sinagoga haviam tomado uma decisão com relação ao enigma de Espinosa e determinado que o rabino comunicasse a Baruque a sua ex-comunhão, a ser realizada no templo Talmud e Tora dentro de dois dias Por 40 anos, Miguel Espinosa, pai de Baruque, fora um dos amigos mais próximos de Saúl Morteira, e com quem sempre pôde contar O seu nome constava da carta de fiança que garantiu a compra da Beth Jacobi e, por décadas a fio, ele contribuiu para o fundo da sinagoga, que pagava o salário do rabino, bem como para outras obras de caridade Durante todo esse tempo, era raro Miguel faltar às sessões da Coroa da Lei, grupo de estudos que se reunia na casa do rabino, e, por diversas vezes, algumas delas em companhia do seu filho prodígio, Baruque, jantar à sua mesa juntamente com os 40 outros membros da comunidade Ademais, Miguel, e também o seu irmão mais velho, Abraão, haviam participado como Parnas, membros da junta diretora, autoridade máxima na administração da sinagoga Agora, porém, o rabino estava mortificado Hoje, a qualquer momento Mas, afinal, onde estava Baruque? Teria de anunciar ao filho do amigo tão querido a calamidade que ia se abater sobre ele Saúl Morteira dissera às preces por ocasião da circuncisão do menino Supervisionar ao seu desempenho impecável no Bar Mites vai o vir a crescer ao longo dos anos Que talentos prodigiosos possuía? Talentos absolutamente sem igual Absorvia as informações como uma esponja Todos os cursos pareciam tão elementares para Baruque que os professores sempre acabavam por lhe indicar a leitura de textos mais avançados Enquanto o resto da turma lutava contra as tarefas mais básicas Por vezes, o rabino Morteira chegou a temer que a inveja dos outros estudantes pudesse lhe angariar inimizades No entanto, isso jamais aconteceu As suas habilidades eram tão evidentes, tão acima da média que Baruque era estimado e benquisto por todos os demais Que com frequência recorriam a ele, mais que aos próprios professores, para tirar dúvidas sobre uma tradução ou interpretação complicadas Nesse instante, o rabino Morteira lembrava que também ele tinha uma profunda admiração pelo jovem Espinosa e, em diversas ocasiões, pedir a Miguel que trouxesse o filho a um jantar para impressionar algum convidado ilustre Saúl Morteira suspirou A era de ouro de Baruque, que se estendera dos 4 aos 14 anos, estava encerrada O rapaz tinha mudado, enveredado pelo mau caminho Agora, a comunidade inteira se via diante do perigo de ver o seu prodígio, tendo-se transformado num monstro, devorar-se a si mesmo Ouviram-se passos na escada Era Baruque que vinha chegando O rabino Morteira permaneceu sentado e, quando o rapaz apareceu à porta da sala, não se virou para cumprimentá-lo, limitando-se a lhe indicar uma cadeira baixa e nada confortável que ficava perto da sua escrivaninha Sente aqui, disse ele, rispidamente Tenho uma notícia catastrófica para lhe dar, uma notícia que vai mudar a sua vida para sempre Falava um português ligeiramente hesitante, mas bem razoável Embora fosse de origem askenazi, e não se farde, e houvesse sido educado na Itália Morteira tinha se casado com uma marrano e aprender a português o suficiente para fazer centenas de sermões no sabá para uma congregação que era principalmente originária de Portugal Certamente o que aconteceu foi que os Parnassin decidiram e escomungar e lhe deram instruções para realizar o sharing em cerimônia pública na sinagoga o mais depressa possível Disse Espinoza, num tom inalterado Pelo que vejo, continua insolente como sempre A essa altura, já devia ter me acostumado com isso, mas ainda fico estarecido ao ver como o menino sensato se transformou num adulto idiota Está certíssimo na sua suposição, Baruki, foram exatamente essas as instruções que recebi Amanhã mesmo você será submetido ao sharing e será definitivamente banido desta comunidade Faço, porém, uma ressalva quanto ao uso inadequado que fez do verbo, acontecer Não ceda a tentação de acreditar que o sharing é simplesmente algo que lhe aconteceu Na verdade, foi você que o provocou com os seus próprios atos Espinoza abriu a boca para responder, mas o rabino apressou-se a prosseguir No entanto, pode ser que nem tudo esteja perdido Sou um homem leal e a minha amizade de tantos anos com o seu nobre pai me impele a fazer tudo que estiver ao meu alcance para lhe oferecer proteção e orientação Neste exato momento, o que quero é que fique sentado e me ouça Fui responsável pela sua instrução desde os seus cinco anos e você ainda não está velho demais para receber alguma instrução suplementar Quero lhe dar uma aula de história de um tipo bem especial Vamos retroceder, prosseguiu Morteira, com o seu tom mais rabinico, até a Espanha do passado, a terra dos seus ancestrais Sabe que os primeiros judeus chegaram a esse país talvez há uns mil anos e, ali, viveram em paz Junto com mouros e cristãos por séculos a fio, apesar de o nosso povo encontrar hostilidade em todas as demais regiões Baruque a sentiu, sem nenhum entusiasmo, revirando os olhos O rabino percebeu aquela atitude, mas não fez caso dela Nos séculos XIII e XIV, fomos sendo expulsos de todos os países Primeiro, foi a Inglaterra, origem do libelo de sangue amaldiçoado que nos acusava de fazer matizar com o sangue de crianças gentias Depois a França também nos expulsou e, em seguida, foram as cidades da Alemanha, da Itália e da Sicília Na verdade, toda a Europa Ocidental, à exceção da Espanha, onde lá a convivência continuava a vigorar e judeus, cristãos e mouros conviviam entre si de forma amistosa No entanto, a reconquista gradual do país pelos cristãos, que derrotaram os mouros, veio deslustrar essa época de ouro E sabe como foi o fim de lá convivência, em 1391? Sei, houve as expulsões e, nesse ano, houve também os pobrons em Castela e em Aragão Conheço tudo isso, e o Senhor sabe que eu sei Porque resolveu me falar sobre isso hoje Sei que você acha que sabe disso Mas existe conhecimento e existe o verdadeiro conhecimento, que é conhecer algo do fundo do coração E você ainda não atingiu esse estágio Tudo o que lhe peço é que me ouça Nada mais No devido momento, as coisas vão se esclarecer O que houve de realmente diferente em 1391, prosseguiu o Rabino, foi que, depois do pogrom, os judeus, pela primeira vez na história Começaram a se converter ao cristianismo, e convertiam-se aos bandos, aos milhares, às dezenas de milhares Os judeus da Espanha desistiram de lutar Eram fracos Decidiram que a nossa Torá, a própria palavra de Deus, e a nossa herança de 3 mil anos não valiam o preço das incessantes perseguições Essas conversões em massa dos judeus abalaram o mundo Nunca antes, em toda a história, o nosso povo havia aberto mão da sua fé Compare esse episódio com a reação dos judeus em 1096 Sabe o que aconteceu nesse ano? Sabe a que estou me referindo, Baruque Dê certo aos judeus que foram massacrados nos pogroms durante as cruzadas O pogrom de 1096, em Maintes Em Maintes e em todas as outras localidades da região da Renânia Isso mesmo, massacrados, e sabe quem comandou esse massacre? Os monges Sempre que acontecia um massacre de judeus, podia-se ter certeza de que os homens da cruz estavam à frente dos ataques Isso mesmo, aquelas excelentes criaturas de Maintes, aqueles mártires extraordinários, preferiram morrer a se converter Muitos deles ofereceram o pescoço aos seus carrascos, e vários trucidaram a própria família para evitar que ela fosse trespassada pelas espadas dos gentios Todos preferiram a morte e a conversão E o senhor aplaude esse gesto Indagou Baruque, incrédulo Considera digno de louvor alguém dar cabo da própria existência e até mesmo assassinar os próprios filhos para Ainda tem muito que aprender, Baruque, se acredita que não há causa que justifique o fato de abrirmos mão da nossa vida tão insignificante Mas, agora, não há tempo suficiente para instruí-lo sobre tais assuntos Você não veio aqui hoje para ostentar a sua insolência Haverá bastante tempo para fazer isso mais tarde Quer aprecie ou não, saiba que está na grande encruzilhada da sua vida e estou tentando ajudá-lo a escolher o caminho a seguir Quero que ouça calado, e com toda a atenção, o meu relato, que visa lhe mostrar que, no momento atual, toda a civilização judaica está correndo perigo Bento manteve a cabeça erguida, a respiração tranquila, e se deu conta que a voz implacável do Rabino, que, no passado, tanto terror lhe havia inspirado, praticamente deixara de lhe soar ameaçadora O Rabino Morteira respirou fundo e prosseguiu No século XV continuaram ocorrendo dezenas de milhares de conversões na Espanha, inclusive na sua família No entanto, a sede de sangue da Igreja Católica ainda não estava satisfeita Os seus membros diziam que os convertidos não eram suficientemente cristãos, que alguns ainda exibiam sentimentos judeus, e decidiram, então, enviar os inquisidores para farejar o que quer que parecesse judeu O que fez na sexta-feira, ou no sábado, perguntavam eles Acendeu alguma vela? Em que dia muda os seus lençóis? Como prepara a sua sopa? E, se esses inquisidores encontrassem qualquer vestígio de características judaicas, de costumes judaicos ou da culinária judaica, os generosos padres queimavam aquelas pessoas na fogueira Nem assim se convenciam da pureza dos convertidos Toda e qualquer marca de judaísmo tinha de ser expurgada Eles não queriam que os olhos dos convertidos cruzassem com algum judeu praticante, temendo despertar neles os velhos hábitos E, portanto, em 1492, expulsaram os judeus, absolutamente todos, da Espanha Muitos, entre os quais os seus próprios antepassados, foram para Portugal, mas a trégua que ali encontraram foi muito breve Cinco anos depois, o rei de Portugal forçou os judeus a escolherem entre a conversão ou a expulsão E, mais uma vez, dezenas de milhares optaram por se converter e se perderam para a nossa fé Esse momento representou o ponto mais baixo do judaísmo em toda a história As coisas chegaram a um nível tal que muitos, inclusive eu, ficaram convencidos de que a vinda do Messias era iminente Lembra que lhe emprestei a magnífica trilogia messiânica de Isaac Abravanel que propunha exatamente esta visão? Lembro que Abravanel não tenta entender racionalmente porque os judeus precisariam estar no pior momento da sua história para que esse evento mítico ocorresse Nem dá qualquer explicação para o fato de um deus onipotente não ser capaz de proteger o seu povo eleito, impedindo-o de chegar a esse ponto Tampouco Cale-se, hoje, limite-se a ouvir, Baruque, esbravejo ou Rabino Por uma vez na vida, talvez a última, faça exatamente o que estou mandando Quando eu lhe fizer uma pergunta, responda apenas sim ou não Só tenho mais umas poucas coisas a lhe dizer Estava falando do ponto mais crítico da história dos judeus Onde o nosso povo poderia buscar abrigo em fins do século XV e durante o século XVI? Em que lugar do mundo inteiro poderia encontrar um porto seguro? Alguns judeus foram para o Oriente, para o Império Otomano ou para Livorno, na Itália, onde eram tolerados por causa da sua preciosa rede de comércio internacional E, mais tarde, depois de 1579, quando as províncias do norte dos Países Baixos proclamaram a sua independência da Espanha Católica, alguns judeus resolveram rumar para Amsterdã Como os holandeses nos receberam, como nenhum outro povo no mundo jamais havia feito Eram absolutamente tolerantes em termos de religião Ninguém se preocupava com questões de crenças religiosas Eram calvinistas, mas asseguravam a qualquer um o direito de ter o seu próprio culto, com a única exceção dos católicos Com relação a estes, não havia lá tanta tolerância Mas isso não era problema nosso Aqui, não éramos perseguidos, mas não era só Éramos bem-vindos, porque os Países Baixos queriam se tornar um importante centro comercial E sabiam que os comerciantes marranos poderiam lhe ser de grande auxílio para a criação dos seus negócios Aos poucos, mais e mais imigrantes de Portugal iam chegando para desfrutar de uma tolerância que não se via em qualquer outra parte do mundo Havia séculos E vieram também outros judeus Houve um grande fluxo de pobres judeus asquenazes oriundos da Alemanha e do leste europeu Que procuravam escapar a violência ensandecida que o nosso povo enfrentava por lá E claro que os asquenazes não eram tão cultos como os sefardes Faltava-lhes instrução e competência E, de um modo geral, tornaram-se mascates, vendedores de roupas usadas ou abriram pequenas lojas Mesmo assim, nós os acolhemos bem e lhes oferecemos a nossa caridade Sabia que o seu pai fazia doações regulares e generosas à caixa de coleta que havia na nossa sinagoga para auxiliar os asquenazes? Sem dizer uma palavra, Baruch apenas assentiu com um aceno E então, prosseguiu o Rabino Morteira Alguns anos depois, as autoridades locais, tendo consultado o grande jurista Grotius Reconheceram oficialmente o nosso direito de viver em Amsterdã De início, sentíamos-nos intimidados e conservávamos os nossos velhos hábitos de passarmos despercebidos Foi por isso que as nossas quatro sinagogas não ostentavam qualquer sinal externo Na verdade, realizávamos os nossos serviços religiosos em construções que pareciam casas de família Só mesmo depois de vários anos sem perseguição alguma é que conseguimos entender que podíamos Praticar a nossa fé abertamente e nos convencer de que o Estado garantiria a nossa vida e as nossas propriedades Nós, judeus de Amsterdã, tivemos a extraordinária sorte de vir morar no único lugar do mundo em que o nosso povo pode ser livre Faz ideia do que isso significa, o único lugar, no mundo inteiro Baruki se remexeu naquela cadeira de pau tão desconfortável e assentiu com um gesto veemente Paciência, paciência, Baruki Só precisa me ouvir mais um pouco, estou me aproximando de temas de grande importância para você A nossa fantástica liberdade acarreta certas obrigações que o Conselho da Cidade de Amsterdã sempre deixou bem claras Tenho certeza de que sabe quais são essas obrigações Não devemos difamar a fé cristã, nem tentar converter cristãos ou nos casar com eles, respondeu Espinosa Não só, a sua memória é prodigiosa, mas não está se lembrando das outras obrigações Por que será, talvez porque elas não lhe convenham Deixe-me refrescar a sua memória Brotius também decretou que todos os judeus com mais de 14 anos devem afirmar a sua fé em Deus Em Moigés, nos profetas, na vida após a morte E que as nossas autoridades civis e religiosas devem assegurar Sob pena de perdermos a nossa liberdade Que nenhum membro da nossa congregação diga ou faça qualquer coisa que possa desafiar ou solapar qualquer aspecto dos dogmas religiosos cristãos O Rabino Morteira fez uma breve pausa e, brandindo o dedo indicador, recomeçou a falar de forma lenta e enfática Vou tentar esclarecer ao máximo esse último ponto, Baruki É fundamental que você o compreenda perfeitamente O ateísmo ou o descaso pela lei e pela autoridade religiosa, sejam elas judaicas ou cristãs, são expressamente proibidos Se mostrarmos às autoridades civis holandesas que não somos capazes de proceder corretamente Perderemos a nossa tão preciosa liberdade e voltaremos a viver sob o comando das autoridades cristãs Terminei a minha aula de história, acrescentou o Rabino depois de mais uma pausa A minha maior esperança é que você entenda que continuamos a ser um povo à parte Que, embora gozemos de relativa liberdade hoje em dia, jamais podemos ser plenamente autônomos Mesmo atualmente, não é muito fácil nos mantermos como homens livres porque nos é negado o ingresso em várias profissões Não se esqueça disso, Baruki, quando pensar na vida sem esta comunidade Talvez esteja optando por morrer a míngua Espinosa ia começar a responder, mas o Rabino o calou erguendo o indicador da mão direita Há ainda um ponto que gostaria de esclarecer, disse ele Hoje, o próprio fundamento da nossa cultura religiosa está sendo atacado Os imigrantes que continuam a chegar a centenas de Portugal são judeus desprovidos de qualquer instrução judaica Foram proibidos de aprender hebraico, foram obrigados a aprender o dogma católico e a praticar essa religião Vivem entre dois mundos, com uma frágil fé tanto no dogma católico quanto nas crenças judaicas A minha missão é recuperá-los, trazê-los de volta ao lar, de volta às suas raízes judaicas A nossa comunidade vem prosperando e evoluindo Atualmente, já produzimos eruditos, poetas, dramaturgos, cabalistas, médicos e editores Estamos no limiar de um grandioso renascimento, e você tem lugar garantido nesse processo A sua erudição, a sua mente ágil e o seu dom para lecionar-nos seriam de grande valia Se viesse dar aulas junto comigo, se assumisse as minhas funções quando eu não estiver mais aqui Estaria realizando todos os sonhos do seu pai a seu respeito E os meus também Como assim trabalhar com o senhor? Perguntou Baruki, atônito, fitando o rabino diretamente nos olhos As suas palavras me deixaram perplexo Não se esqueça que sou um comerciante e que um sharing pesa sobre mim O sharing ainda está pendente Só vai se tornar um fato concreto quando eu o tiver pronunciado publicamente na sinagoga É claro que os Parnassim detêm a autoridade suprema, mas tem o grande poder de influência sobre eles Dois marranos recém-chegados, Franco Benítez e Jacobi Mendoza, testemunharam ontem diante dos Parnassim, um testemunho altamente nocivo Declararam que você acredita que Deus nada mais é que a natureza e que não existe um mundo por vir Foram de certo declarações bem danosas, mas, cá entre nós, desconfio seriamente do testemunho daqueles dois e sei que eles distorceram as suas palavras São sobrinhos de Duarte Rodrigues, que continua furioso por você ter recorrido ao tribunal holandês para evitar a execução da tal dívida Por isso, estou convencido que ele os mandou mentir E, confie em mim, não sou o único a pensar assim Eles não mentiram, rabino Tenha um pouco de juízo, Baruki Eu o conheço desde que nasceu e sei que, vez por outra, você, como ninguém, é capaz de alimentar as ideias mais tolas Eu lhe imploro, venha estudar comigo, deixe-me purificar a sua mente Ouça bem, vou lhe fazer uma proposta que não faria a nenhuma outra pessoa no mundo Posso de certo lhe conseguir uma pensão vitalícia que vai lhe permitir deixar o comércio de exportação e importação e se dedicar à vida intelectual Ouviu o que eu disse? Estou lhe oferecendo a possibilidade de viver para os estudos, de levar uma vida de leitura e reflexão Pode até ter pensamentos proibidos enquanto procura, nos estudos rabinicos, evidências que os confirmem ou desmintam Pense nessa proposta, uma vida da mais completa liberdade E, para isso, há apenas uma condição, o silêncio Você precisa se comprometer a guardar para si quaisquer pensamentos que sejam perniciosos para o nosso povo Espinosa parecia mentalmente paralisado Depois de um longo silêncio, o rabino voltou a falar O que me diz, Baruki? Agora, que é hora de falar, você fica calado Não sei nem dizer quantas vezes Mas, principiou o rapaz, com voz branda, ouviu meu pai falar da sua amizade e da profunda estima que ele tinha pelo senhor Falou também da opinião elogiosa que o senhor tinha a meu respeito Uma inteligência sem limites, teriam sido as suas palavras, segundo ele Foi isso mesmo? Reproduze corretamente? Foi exatamente o que eu disse Acredito que o mundo e tudo o que há nele funcionam segundo a lei natural e que posso usar a minha inteligência Desde que faça isso de modo racional, para descobrir a natureza de Deus e da realidade E encontrar o caminho para levar uma vida abençoada Já lhe disse isso antes, não foi? O rabino morterá apoiou a cabeça nas mãos e assentiu E, no entanto, o senhor vem me sugerir que eu passe a vida confirmando ou negando as minhas concepções por meio dos estudos rabinicos Este não é e nunca será o caminho que decidi trilhar A autoridade rabinica não se baseia na pureza da verdade Ela se fundamenta simplesmente nas opiniões expressas por gerações de eruditos supersticiosos Gente que acreditava que o mundo era plano, com o sol girando à sua volta E que um homem chamado Adão apareceu de repente e deu origem à raça humana Você nega o caráter divino do Gênesis? O senhor nega as evidências que provam que várias civilizações precederam de muitos israelitas? Na China, no Egito Que blasfêmia! Não vê o quanto está pondo em risco o seu lugar no mundo que há de vir Não existe nenhuma evidência racional que justifique a existência de tal mundo Foi exatamente isso que os sobrinhos de Duarte Rodrigues declararam que você havia dito Exclamou o rabino com um ar abismado Pensei que estivessem mentindo a mando do tio Creio que o senhor não ouviu, ou não quis ouvir, quando eu disse ainda agora mesmo Eles não mentiram, rabino E as outras acusações que os dois fizeram Que você nega a origem divina da Torá, que declara que não foi Mojés quem escreveu o livro sagrado Que Deus só existe de um ponto de vista filosófico e que a lei cerimonial não é sagrada Os sobrinhos de Rodrigues não mentiram, rabino Saúl morteira fitou espinosa e, agora, a sua aflição estava se transformando em raiva Uma única dessas acusações seria o bastante para justificar o sherem Juntas merecem o mais severo sherem já proferido O senhor foi meu professor de hebraico e me ensinou muito bem Permita que eu retribua o que fez por mim preparando esse sherem Certa vez, o senhor me mostrou alguns dos sherem mais brutais proferidos pela comunidade de Veneza E lembro desses textos palavra por palavra Ainda há pouco, eu lhe disse que você teria bastante tempo para demonstrar a sua insolência Pelo que vejo, já começou, replicou o rabino, e calou-se por um instante, tentando se recompor Está querendo me matar, está querendo destruir todo o meu trabalho Sabe perfeitamente que dediquei a minha vida a difundir o papel vital da vida após a morte na cultura e no pensamento judaicos Conhece o meu livro, A Sobrevivência da Alma, que lhe entreguei pessoalmente por ocasião do seu Bar Mitesva Tem conhecimento do grande debate que travei com o rabino Abode sobre esse assunto e da minha vitória? Claro que sim! E descarta tudo isso com a maior facilidade Faz ideia do que estava então em jogo Se eu tivesse sido vencido nesse debate Se houvesse sido decretado que todos os judeus tinham condições idênticas com relação ao mundo que está por vir Que a virtude ficaria sem recompensa e que a transgressão não sofreria castigo Não consegue avaliar as repercussões que tudo isso teria sobre a comunidade Sem a certeza de um lugar garantido no outro mundo Que incentivo essas pessoas teriam para se reconverter ao judaísmo? Pode imaginar o que os holandeses calvinistas pensariam de nós se não houvesse castigo para as más ações? Por quanto tempo ainda existiria a nossa liberdade? Acha que aquilo tudo foi uma brincadeira de criança? Pense nas implicações das ideias que ali se debateram É, aquele grande debate Como as suas próprias palavras acabam de deixar claro Não se tratou, ali, de um debate sobre verdade espiritual Com toda certeza, foi por isso que o Rabinato de Veneza ficou tão desnorteado Cada um dos debatedores defendia uma versão diferente da vida após a morte Mas por razões que nada tem a ver com a realidade de tal vida Ambos tentavam conter as massas por meio do temor e da esperança As armas tradicionalmente usadas pelos líderes religiosos ao longo da história Vocês, autoridades rabinicas do mundo inteiro Alegam possuir a chave da vida após a morte e usam essa chave para exercer controle político Por outro lado, o Rabino Aboabe assumiu uma postura que visava mitigar a angústia da sua congregação Que desejava ajudar de alguma forma as famílias dos seus convertidos Não foi uma questão de desavença espiritual Foi um debate político disfarçado de debate religioso Nenhum nem outro apresentava prova alguma da existência do mundo que está por vir Quer fosse uma evidência racional ou algo extraído das palavras da Torá Posso garantir que ela não seria encontrada na Torá E o Senhor sabe disso muito bem É óbvio que você não assimilou nada do que eu lhe disse sobre a minha responsabilidade para com Deus E a sobrevivência do nosso povo, replicou o Rabino Morteira Muito do que é feito pelos líderes religiosos tem pouco a ver com Deus, retrucou Baruch No ano passado, o Senhor puniu com o Sherin um homem que havia comprado carne com um açougueiro Kosher Askenaz em vez de comprar com um sefarde Acha que isso tem alguma importância aos olhos de Deus? Foi um Sherin bastante breve e altamente instrutivo com relação à importância da coesão da comunidade E, ainda no mês passado, fiquei sabendo que o Senhor disse a uma moradora de uma pequena aldeia onde não existe padeiro judeu Quando ela podia comprar pão com um padeiro gentil, contanto que jogasse, no forno da padaria, uma lasquinha de lenha, para que participasse, assim, do cozimento Quando me procurou, a mulher estava aflita, e, quando se foi, estava aliviada e feliz Quando se foi, tinha a mente ainda mais tacanha que antes Saiu de lá ainda menos capaz de pensar por si mesma e desenvolver as suas faculdades racionais E exatamente a isto que me refiro, as autoridades religiosas de todos os credos procuram impedir o desenvolvimento das nossas faculdades racionais Se pensa que o nosso povo pode sobreviver sem controle e autoridade, é um grande tolo Na minha opinião, os líderes religiosos perdem o seu próprio rumo espiritual imiscuindo-se nas questões políticas dos Estados A sua autoridade ou o seu aconselhamento deveriam se limitar a orientações relativas à piedade interior Questões políticas dos Estados Não entendeu o que aconteceu na Espanha e em Portugal É justamente este o problema, ambos eram Estados religiosos A religião e o Estado têm de ser separados O melhor governante que se poderia imaginar deveria ser um líder eleito livremente Um líder cujos poderes seriam limitados por um conselho também eleito de forma independente E que agiria em prol da paz, da segurança públicas e do bem-estar social Agora, Baruque, você conseguiu me convencer de que deve mesmo levar uma vida solitária E que o seu futuro incluirá não apenas a blasfêmia, mas também a traição Pode se retirar Ao ouvir os passos do rapaz descendo as escadas, o Rabino Morteira ergueu os olhos e murmurou Miguel, meu amigo, fiz o que pude pelo seu filho Mas tenho muitas outras almas para proteger Capítulo 16, Munique, 1919 Imaginem a cena, um jovem imigrante pobremente vestido, desempregado, que nunca publicou uma linha na vida E que trazia uma colher de sopa enfiada no bolso da camisa Entra no escritório de um jornalista famoso, que também é poeta e político E diz, está precisando de um guerreiro para combater Jerusalém Sem dúvida alguma, um começo nada promissor para uma entrevista de emprego Qualquer editor-chefe responsável, bem educado e sofisticado dispensaria aquele intruso Considerando a sua atitude infantil, estranha e, quem sabe até, perigosa Mas não, a época era 1919 O local, Munique, e Dietrich Eckart ficou intrigado com as belas palavras do rapaz Ora, ora, jovem guerreiro Mostre-me as suas armas A minha mente é o meu arco e as minhas palavras são Exclamou Alfred, tirando um lápis do bolso e agitando-o no ar, as minhas flechas Bela fala, jovem guerreiro E fale-me dos seus feitos, dos seus ataques a Jerusalém Trêmulo de excitação, Alfred narrou os seus feitos anti-Jerusalém O livro de Houston Stuart Chamberlain que sabia praticamente de cor O discurso antissemita quando da sua eleição na escola Aos 16 anos, o seu entreveiro com o diretor Epstein, que ele desconfiava que fosse judeu Omitiu a parte relativa a espinosa, a repulsa que sentiu ao presenciar a revolução judaico-bolchevique O discurso inflamado que havia feito recentemente, naquela assembleia em Reval O projeto de escrever o relato de uma testemunha ocular dos judeus bolcheviques revoltados E a pesquisa histórica que vinha realizando sobre a ameaça representada pelo sangue judeu Excelente começo, o seu Mas é apenas um começo Ainda precisamos verificar o calibre das suas armas Daqui a 24 horas, traga-me um relato em mil palavras da sua experiência como testemunha ocular da revolução bolchevique E vamos ver se o texto merece ser publicado Alfred não deu qualquer sinal de que ia embora Voltou a fitar Dietrich Eckhart, uma figura imponente, de cabeça raspada, óculos de armação escura protegendo seus olhos azuis, nariz de batata e um queixo largo, quase brutal 24 horas, meu rapaz Já é tempo de começar Alfred passou os olhos pelo aposento, visivelmente relutante em ir embora do escritório Tem uma escrivaninha, indagou ele, enfim, timidamente, um canto qualquer onde eu possa ficar E umas folhas de papel que eu possa usar O único lugar onde poderia ir é a biblioteca, que, atualmente, vive repleta de refugiados analfabetos tentando se manter aquecidos Dietrich Eckhart chamou a secretária Leve esse candidato à sala dos fundos E dê a ele umas folhas de papel e uma chave E, voltando-se para Alfred, acrescentou O aquecimento ali não é grande coisa, mas o lugar é tranquilo e tem uma entrada separada Assim, você pode trabalhar a noite toda, se precisar Alf e Vieder serrem Até amanhã, a essa mesma hora Dietrich Eckhart pôs os pés em cima da escrivaninha Bateu a cinza do charuto no cinzeiro e se recostou na cadeira para tirar um cochilo Embora tivesse apenas uns cinquenta e poucos anos Não havia sido nada cuidadoso com o próprio corpo E as carnes lhe caíam pesadas Nascido em uma família rica Filho de um tabelião e advogado do rei Perdera a mãe ainda criança E o pai poucos anos depois Antes dos vinte Mergulhou numa vida boêmia regada a drogas Dissipando assim, em pouco tempo A fortuna que o pai lhe havia deixado Depois de uma série de tentativas frustradas nas artes e em movimentos políticos radicais E de um ano cursando a faculdade de medicina Viu-se seriamente dependente de morfina O que lhe valeu um período de vários meses internado num hospital psiquiátrico Começou, então, a escrever peças de teatro Mas nenhuma delas jamais foi encenada Plenamente convicto dos seus talentos literários Jogou a culpa do próprio fracasso nos judeus Que, acreditava a ele, controlavam os teatros alemães e ficaram ofendidos com as suas concepções políticas O seu desejo de vingança deu origem a uma carreira profissional antissemita Eckhart renasceu como jornalista e lançou o periódico Alphibut Deut Depois de toda uma série de publicações que visavam combater o poder dos judeus Em 1919, a época não podia ser mais propícia e, como o seu estilo jornalístico era cativante O jornal não tardou a se tornar leitura obrigatória para todos aqueles que se interessavam pelas infames maquinações judaicas Apesar da saúde frágil e da pouca energia Dietrich possuía uma imensa sede de mudança e aguardava com ansiedade a chegada do Salvador da Alemanha Um homem de força e carisma extraordinários que levaria o país à posição de glória que lhe estava destinada Percebeu de imediato que aquele rapaz bonito chamado Rosenberg não era esse homem Por trás daquela apresentação exaltada, o seu lamentável desejo de obter aprovação saltava aos olhos Mas quem sabe ele não teria um papel qualquer a desempenhar, preparando o caminho para aquele que ainda estava por vir No dia seguinte, a LFRED estava sentado no escritório de Eckhart, cruzando e descruzando as pernas de tanto nervosismo Enquanto o jornalista lia as suas mil palavras O outro tirou os óculos e ergueu os olhos para afitá-lo Para alguém que é formado em arquitetura e nunca escreveu nada assim antes, diria que o seu trabalho até que promete E claro que essas mil palavras não formam uma única frase gramaticalmente correta Mas, apesar desse detalhe bem inconveniente, o seu texto tem alguma força A nele uma tensão, a inteligência e complexidade, e a mesmo umas poucas, não o bastante, por certo, imagens textuais Com isto, estou decretando o fim da sua virgindade jornalística Vou publicar este artigo, mas temos muito trabalho pela frente, cada uma dessas frases está gritando por socorro Puxe a sua cadeira mais para cá, Alfred, e vamos repassar esse texto linha por linha Mais que depressa, Rosenberg aproximou a cadeira da mesa de Eckhart Esta é a sua primeira lição sobre jornalismo, prosseguiu o editor-chefe A tarefa do escritor é comunicar Infelizmente, porém, várias das suas frases estão longe de cumprir essa função Pelo contrário, elas tentam confundir o leitor ou sugerir que o autor sabe muito mais do que resolveu dizer Vamos cortar fora todas as frases do gênero Veja essa aqui, e essa, e essa outra A caneta vermelha de Eckhart começou a funcionar a toda e, com isso, teve início o aprendizado de Alfred O artigo revisado de Rosenberg foi publicado como parte de uma série intitulada A Judiaria entre nós e lá fora, e, em pouco tempo, ele já tinha escrito vários outros relatos Como testemunha ocular dos distúrbios bolcheviques Cada um desses textos se mostrava melhor que o anterior em termos de estilo Poucas semanas depois, o seu nome havia sido incluído na folha de pagamento do semanário Como assistente de Eckhart, e em alguns meses, o editor estava tão satisfeito com o seu trabalho Que o convidou para escrever a introdução do seu livro O Coveiro da Rússia Em que se descrevia, com detalhes macabros, como os judeus haviam solapado o regime tsarista naquele país Foi uma época feliz para Alfred e, no fim da vida, ficava radiante ao lembrar do trabalho com Eckhart Na redação do semanário e da ocasião em que o acompanhara, de táxi, para distribuir por toda Munique O seu inflamado panfleto a todos os trabalhadores Tinha finalmente encontrado um lar, um pai, um objetivo Encorajado por Eckhart, concluiu a sua pesquisa histórica sobre os judeus e, ao cabo de um ano Publicou o seu primeiro livro, A Trilha dos Judeus Através dos Tempos O volume continha as sementes de tudo que viria a consistir nos principais temas do antissemitismo nazista O judeu como fonte do materialismo destrutivo, da anarquia e do comunismo Os perigos da maçonaria judaica, os sonhos malevolos de filósofos judeus De Ezra e Ezequiel a Marx e Trotsky E, acima de tudo, a ameaça que representava para uma civilização mais elevada a contaminação pelo sangue judeu Sob a tutela do editor-chefe, Alfred passou a ter cada vez mais consciência do fato de os trabalhadores alemães Oprimidos pelo julgo financeiro dos judeus, serem ainda mais subjugados e reprimidos pela ideologia cristã Eckhart começou a confiar em Rosenberg para tudo que dizia respeito ao contexto histórico Não apenas com relação ao antissemitismo, mas também, por meio de uma vinculação do surgimento do jesuitismo ao judaísmo do Talmud A um forte sentimento anticristão Ele passou a levar o seu protegido para as reuniões de grupos políticos radicais Apresentou-o a figuras influentes desse meio e também patrocinou sua filiação à Sociedade Tully Tendo feito questão de acompanhá-lo por ocasião de sua primeira participação nessa augusta sociedade secreta Nessa reunião, depois de apresentar Rosenberg a vários membros da Tully Eckhart o deixou sozinho enquanto discutia em particular com diversos colegas Alfred ficou examinando tudo ao seu redor Era um mundo inteiramente novo, não uma cervejaria, mas um dos salões do Quatro Estações, imponente hotel de Munique Jamais havia entrado num lugar como aquele Experimentou a espessura do tapete vermelho que tinha sob os sapatos jagastos E ergueu os olhos para o teto todo ornamentado com pinturas que mostravam fofas nuvens brancas e rechonchudos querubins Como não viu cerveja em canto algum, dirigiu-se à mesa que ficava no centro do salão e serviu-se de uma taça de um suave vinho alemão Ao observar os outros membros da sociedade, todos eles nitidamente abastados, bem vestidos e bem nutridos Alfred se deu conta das roupas que usava, invariavelmente compradas em brechós Com a certeza de ser o mais pobre e mal vestido dos presentes, resolveu-se esmerar na aproximação com os demais E chegou até a tentar se exibir, referindo-se a si mesmo, sempre que possível, como um escritor e filósofo Quando se via sozinho, ficava ensaiando novas expressões faciais que combinavam os lábios ligeiramente retorcidos Um aceno de cabeça quase imperceptível e um semicerrar das pálpebras Com isso, esperava estar dizendo, claro, entendo perfeitamente o que diz Não só estou a par da situação, mas sei até mais do que pode imaginar Já mais tarde, naquela noite, conferiu ainda uma vez a tal expressão no banheiro do toalete masculino e ficou satisfeito com o resultado Não tardou muito e aqueles trejeitos tinham se tornado a sua marca registrada Olá, o senhor é o convidado de Dietrich Eckhart? Indagou um homem de olhar intenso, rosto comprido, bigode e óculos de aro escuro Sou Anton Drexler, faço parte do comitê de recepção Perfeitamente Eu me chamo Rosenberg, Alfred Rosenberg Sou filósofo e escrevo para o Alfgut Deutsch Sou, sim, o convidado de Dietrich Eckhart Ele falou muito bem do senhor Como é a primeira vez que vem aqui, deve ter algumas perguntas a fazer O que posso lhe dizer sobre a nossa organização? Muitas coisas Em primeiro lugar, gostaria de saber de onde vem o nome, Thule Para isso, preciso começar dizendo que a nossa denominação original era Grupo de Estudos da Antiguidade Alemã Muitos acreditam que Thule era uma região, hoje desaparecida, que ficaria localizada nas proximidades da Islândia ou da Groenlândia, e que foi a pátria original da raça ariana Thule Conheço bastante bem a história da raça ariana através de Houston Stewart Chamberlain E não me lembro de ter lido nada sobre Thule Ah, Chamberlain é historiador, e dos melhorers, mas isso é pré-Chamberlain e pré-histórico E do reino mítico, a nossa organização deseja prestar homenagem aos nossos nobres ancestrais Que só conhecemos por meio da história oral Então, todos esses homens impressionantes estão reunidos aqui, hoje à noite, porque Se interessam por mitos, pela história antiga Não pense que estou questionando esse fato Na verdade, acho admirável ver tanta tranquilidade e devoção à erudição numa época tão volátil Em que a Alemanha pode se desmantelar a qualquer momento A reunião ainda não começou, Herr Rosenberg Logo poderá ver por que motivo a sociedade Thule tem em tão alta conta os seus textos publicados No Alfigut Deut E claro que temos grande interesse pela história antiga, mas estamos ainda mais interessados Na nossa história do pós-guerra, uma história que está sendo composta e que os nossos filhos E netos vão um dia poder ler Alfred ficou deslumbrado com os discursos que se fizeram ali Todos os oradores, sem exceção, alertavam para o grave perigo que os bolcheviques e os judeus representavam para a Alemanha Cada uma daquelas falas vinha enfatizar a necessidade urgente de agir Mas para o fim da reunião, Eckhart, já soube o efeito de um fluxo ininterrupto de taças de vinho alemão Passou o braço pelos ombros do rapaz e exclamou Que momento empolgante, hein, Rosenberg E vai ficar ainda mais Divulgar as notícias, mudar as atitudes, incitar a opinião pública, tudo isso são tarefas nobres Quem poderia negar, mas fazer as notícias, isso mesmo, fazer as notícias, aí é que está a verdadeira glória E você estará conosco, Alfred, você vai ver só, confie em mim, sei o que vem aí pela frente Havia algo importantíssimo no ar Alfred podia senti-lo intensamente e, agitado demais para conseguir dormir Depois que se despediu de Eckhart, continuou andando ainda por uma hora pelas ruas de Munique Lembrando-se do conselho de seu amigo Frederick Pfister para aliviar a tensão Inalou profunda e rapidamente pelo nariz, prendeu a respiração por alguns segundos e exalou bem devagar pela boca Não tardou muito a se sentir melhor e ficou espantado com a eficácia de um recurso assim tão simples Sem dúvida alguma, Frederick era meio bruxo Não tinha gostado nada do rumo que aquela conversa tinha tomado Sobre uma possível origem judaica da família da sua avó Mesmo assim, os seus sentimentos com relação a Frederick eram amistosos Gostaria que os seus caminhos voltassem a se cruzar E a tomar providências nesse sentido Ao chegar em casa, viu um bilhete no chão Alguém o tinha jogado pela fresta que havia na porta para a correspondência Estava escrito, a Biblioteca Pública de Munique está reservando para ver O tratado teológico-político de Spinoza por uma semana O volume estará à sua disposição no balcão de retirada Alfred leu e releu aquelas frases repetidas vezes Como era estranha a sensação reconfortante provocada por um simples bilhete da biblioteca Um papelzinho que tivera de percorrer as ruas tumultuadas e violetas de Munique para chegar ao seu minúsculo apartamento Capítulo 17 Amsterdã, 1656 Bento saiu vagando pelas ruas de Vloemburg, o bairro de Amsterdã onde morava a maioria dos judeus sefardes Olhando tudo com grande emoção Passava um bom tempo fitando cada imagem Como se quisesse se imbuir daquela permanência e poder trazê-la de volta à lembrança no futuro Embora a voz da razão ficasse murmurando que tudo aquilo ia se evaporar e que a vida devia ser vivida no presente Quando chegou de volta à loja, Gabriel, com os olhos assustados, largou a vassoura e correu para recebê-lo Por onde andou, Bento? Passou todo esse tempo conversando com o Rabino Tivemos uma longa conversa, nada amistosa, e, quando saí de lá fiquei andando pela cidade tentando me recompor Vou lhe contar tudo o que aconteceu, mas prefiro falar com você e Rebeca juntos Ela não virá, Bento E, agora, não é só ela que está furiosa com você, é também o seu marido Desde que Samuel concluiu a formação de Rabino, no ano passado, vem assumindo uma postura cada vez mais rigorosa Atualmente, Rebeca está terminantemente proibida de se encontrar com você Ela virá se você lhe disser que o assunto é muito sério, replicou Bento, segurando o irmão pelos ombros e fitando-o nos olhos Sei que virá, invoque a memória da nossa amada família Diga-lhe que não se esqueça que somos os únicos ainda vivos Ela virá se você lhe disser que esta vai ser a última conversa que teremos na vida O que está acontecendo, Bento? Exclamou Gabriel, visivelmente aflito Você está me deixando assustado Por favor, Gabriel, não posso contar tudo isso duas vezes, é difícil demais Vá chamar Rebeca, eu lhe peço Sei que pode dar um jeito de conseguir trazê-la É o último pedido que lhe faço Gabriel arrancou o avental, atirou-o atrás do balcão e saiu correndo da loja Voltou 20 minutos depois, arrastando consigo a irmã, que o acompanhava visivelmente de má vontade Não podendo recusar a súplica de Gabriel, afinal, ela havia criado Bento por três anos Desde a morte da mãe, Hannah, até o segundo casamento do pai com Esther Rebeca destilava raiva quando entrou no estabelecimento Cumprimentou Bento com um gélido aceno de cabeça e, estendendo as mãos espalmadas, disse O que foi? Bento, que já tinha prendido um cartaz na porta, onde se lia, em português e em holandês, que a loja logo voltaria a abrir, replicou Vamos lá para dentro, assim podemos conversar a sós Quando entraram, ele fechou a porta Com um gesto, mandou que os irmãos se sentassem e ficou de pé, andando de um lado para outro Por mais que eu desejasse que isso fosse um assunto particular, sei que não é Gabriel deixou bem claro o quanto as minhas atitudes afetam a família inteira Acho que o que tenho a lhes dizer vai deixá-los chocados É difícil, mas preciso lhes contar tudo Não quero que ninguém, absolutamente ninguém na comunidade saiba mais que você sobre o que vai acontecer Bento se deteve Sentados ali, como blocos de pedra, os seus irmãos prestavam toda a atenção ao que ele estava dizendo Vou direto ao ponto, prosseguiu ele, depois de respirar fundo Hoje de manhã, o Rabino Morteira me comunicou que os Parnassens se reuniram e que o Sherem é iminente Vou ser excomungado amanhã Um Sherem, exclamaram Gabriel e Rebeca ao mesmo tempo Ambos estavam lividos E não há um jeito de impedir isso Perguntou a moça O Rabino Morteira não vai defendê-lo O nosso pai era o seu melhor amigo Passei uma hora conversando com o Rabino e ele me disse que a questão escapava ao seu alcance Os Parnassens são eleitos pela comunidade e detêm todo o poder de decisão Ele não tem outra escolha se não cumprir o que eles determinam Mas disse também que concordava com aquela decisão Espinosa hesitou por um instante Não devo ocultar nada Acrescentou E, fitando os irmãos nos olhos, admitiu Ele disse que havia, sim, uma chance Disse que se eu me dispusesse a voltar atrás com relação às minhas opiniões Se me retratasse publicamente e proclamasse que De agora em diante Abraçaria os treze artigos de fé de Maimonides Ele usaria de toda a sua influência para solicitar que os Parnassens reconsiderassem a aplicação do Sherem Na verdade, e não sei se ele gostaria que eu repetisse Já que me falou num sussurro O Rabino me ofereceu uma pensão vitalícia retirada do fundo da sinagoga Caso eu aceitasse devotar a vida, em silêncio, ao estudo reverente da Torá e do Talmud E aí? Indagou Rebeca, olhando-o fixamente E aí? Replicou Bento, baixando os olhos Eu recusei Para mim, a liberdade não tem preço Seu idiota Pense bem no que está fazendo Esbravejou a moça com voz estridente Meu Deus, irmão, qual é o seu problema? Perdeu inteiramente o juízo E inclinou-se para frente como se estivesse pretendendo se levantar e se precipitar porta afora Rebeca Disse Bento, lutando para manter a voz calma Esta é a última vez, a última mesmo, que vamos estar juntos O Sherem significa o exílio absoluto Vocês estarão definitivamente proibidos de falar comigo ou tentar entrar em contato Por qualquer meio que seja Nunca mais Pensem como vocês, como nós três vamos nos sentir se o nosso último encontro for amargo E sem amor Agitado demais para continuar sentado Gabriel se levantou e também começou a andar de um lado para outro Por que fica repetindo essa palavra, Bento? A última vez que vamos vê-lo, o último pedido, o último encontro Qual a duração do Sherem? Quando vai acabar, ouvi dizer que existem Shereens de um dia ou de uma semana Bento engoliu em seco e, fitando os irmãos nos olhos, respondeu Este vai ser um outro tipo de Sherem Conheço bem o assunto e, se todas as determinações forem respeitadas, este Sherem não vai acabar nunca Será para o resto da vida, e irreversível Vá procurar o Rabino, disse Rebeca Aceite o que ele lhe propôs, Bento Por favor, todos cometemos erros quando somos jovens Junte-se a nós Louve a Deus Seja o judeu que você efetivamente é Seja o filho do seu pai O Rabino Morteira vai lhe dar uma pensão vitalícia Você vai poder ler, estudar, fazer o que quiser, pensar o que quiser Só precisará guardar suas ideias para si mesmo Aceite essa proposta, Bento Não percebe que, por nosso pai, ele está propondo lhe pagar para evitar que você cometa suicídio Por favor, repetiu Gabriel, segurando a mão de Bento Aceite a oferta dele Comece uma vida nova Ele estaria me pagando para fazer algo que não posso fazer Pretendo perseguir a verdade e devotar a minha vida ao conhecimento de Deus Ao passo que a proposta do Rabino vai exigir que eu leve uma vida desonesta e, com isso, desonre Deus Jamais farei isso Não obedecerei a qualquer poder sobre a Terra, a não ser a minha própria consciência Rebeca começou a soluçar, levou as mãos à nuca e ficou balançando a cabeça Não entendo você, não entendo Repetia Bento se aproximou e pôs a mão no ombro da irmã Ela se desvencilhou com um gesto brusco Então, erguendo os olhos, dirigiu-se a Gabriel Vocês dois eram pequenos demais, mas lembro perfeitamente, como se fosse ontem, de ver o nosso pai se vangloriar Dizendo que o Rabino Morteira considerava Bento o melhor aluno que jamais tinha visto E, voltando-se para Bento, com as lágrimas alheias correrem pelo rosto, acrescentou O mais inteligente e o mais profundo, disse ele O nosso pai ficava radiante quando ouvia dizerem que você poderia vir a ser o próximo grande erudito, talvez o futuro Gersonides Que você escreveria o grande comentário da Torá do século XVII O Rabino acreditava em você Dizia que a sua mente gravava tudo e que nenhum dos membros mais eminentes da sinagoga seria capaz de enfrentá-lo num debate E agora, apesar de tudo isso, apesar dos dons que Deus lhe deu, veja só o que você fez Como pode jogar tudo isso fora? Perguntou ela, aceitando o lenço que Gabriel lhe estendia Rebeca, disse Bento, inclinando-se para fitar lá nos olhos, tente compreender, por favor Talvez não agora, mas quem sabe um dia, no futuro, você vai entender essas palavras Escolhi trilhar o meu próprio caminho por causa desses dons, e não apesar deles Entende, por causa desses dons, e não apesar deles Não entendo, não, nunca vou conseguir entender você, embora eu o conheça desde que nasceu Embora nós três tenhamos dormido juntos na mesma cama por tantos anos depois que a nossa mãe morreu Lembro disso, observou Gabriel Lembro de nós três dormindo juntos e você, Bento, lendo histórias da Bíblia para nós E, às escondidas, ensinando tanto Rebeca quanto Miriam a ler Lembro que você dizia que era muito injusto as meninas não poderem aprender a ler Contei isso para o meu marido, disse Rebeca Eu lhe conto tudo, contei como você nos ensinou a ler, disse que lia para nós e questionava tudo, todos os milagres E também que vivia correndo atrás do nosso pai para perguntar Pai, pai? Isso aconteceu mesmo? Lembro que uma vez, quando estava lendo para nós a história de Noé e o Dilúvio Você perguntou a papai se Deus podia mesmo ser assim tão cruel Porque ele resolveu afogar todo mundo? E como foi que a raça humana surgiu novamente? Mas também quis saber, com quem os filhos de Noé se casaram? Aliás, a mesma pergunta que você fez com relação a Karim e Abel Samuel acredita que esses foram os primeiros indícios da sua doença Uma maldical de nascença Às vezes, fico achando que a culpa é minha Confessei ao meu marido que sempre ria de tudo que você dizia, de todas essas suas blasfemias Talvez eu o tenha estimulado a pensar desse jeito Não, Rebeca, replicou Bento, abanando a cabeça Você não tem de se sentir culpada pela minha curiosidade Essa é a minha natureza Porque tentamos nos culpar por coisas que acontecem por motivos externos a nós mesmos Lembra que o nosso pai se culpava pela morte do nosso irmão? Quantas vezes não o ouvimos dizer que, se não tivesse mandado Isaac fazer aquelas entregas de café em outros bairros Ele não teria pegado a peste É o curso da natureza Não podemos controlá-lo Sentir culpa é apenas uma forma de nos enganarmos Achando que somos poderosos o bastante para controlar a natureza E fique sabendo, Rebeca, que respeito o seu marido Samuel é um bom homem O único problema é que discordamos quanto à fonte do conhecimento Não acredito que questionar as coisas seja uma doença Para mim, doença é a obediência cega que não questiona nada Rebeca não soube o que dizer Os três ficaram em silêncio até que Gabriel perguntou Um sharing definitivo, Bento Isso existe mesmo? Nunca ouvi falar de nada parecido Tenho certeza que é o que eles vão fazer, Gabriel O Rabino Morteira disse que precisam fazer isso para mostrar aos holandeses que somos capazes de nos governar Talvez seja melhor para todos Você e Rebeca ficarão mais integrados à comunidade Terão de se unir aos outros e respeitar o sharing Terão de participar da exclusão Como todos os demais, vocês deverão obedecer a lei e me evitar Melhor para todos, Bento Exclamou o rapaz Como pode dizer isso? Como algo assim pode ser o melhor para você? Como pode ser melhor viver entre pessoas que o desprezam? Não vou ficar aqui, vou morar em outro lugar qualquer Onde poderia morar? Perguntou Rebeca Está pretendendo se converter ao cristianismo? Não Quanto a isto, pode ficar tranquila Acho que há muita sabedoria nas palavras de Jesus Elas muito se assemelham à mensagem central da nossa Bíblia Mas jamais assumiria uma concepção supersticiosa com relação a um Deus que, como qualquer ser humano, tem um filho e o incumbe da missão de vir à Terra para nos salvar Como acontece em todas as religiões, inclusive na nossa, os cristãos imaginam um Deus dotado de atributos humanos, de necessidades e de desejos humanos Mas onde vai morar, se pretende continuar sendo judeu? Insistiu Rebeca Um judeu só pode viver em meio aos judeus Vou descobrir um jeito de viver fora de uma comunidade judaica Você pode ser inteligentíssimo, Bento, mas também é uma criança ingênua, disse-lhe a irmã Pensou bem no que está fazendo Já se esqueceu de Uriel da Costa Quem? Perguntou Gabriel Da Costa era um herege que foi punido com um sharing pelo Rabino Modena O professor do Rabino Morteira, disse Rebeca Você ainda era bebê, Gabriel Da Costa desafiou todas as nossas leis A Torá, o uso do Kipá e do Tefilim A circuncisão, até mesmo o uso do Mezuzá na porta de casa Exatamente como o nosso irmão E o que era ainda pior, ele negava a imortalidade da nossa alma e a ressurreição do corpo Uma após a outra, as comunidades judaicas da Alemanha e da Itália foram expulsando da Costa através do Scheren Ninguém queria acolhê-lo, mas ele vivia implorando para voltar Até que nós finalmente o aceitamos Ele, então, recomeçou com todas aquelas loucuras, mas também recomeçou a pedir perdão E a sinagoga realizou a cerimônia de penitência Você era pequeno demais para isso, Gabriel, mas Bento e eu assistimos juntos a essa cerimônia Lembra disso? Bento assentiu e Rebeca prosseguiu Ele teve de se despir e recebeu 39 chibatadas terríveis nas costas Depois, quando a cerimônia terminou, ele foi obrigado a se deitar no chão, bem diante da porta Na saída, a congregação inteira pisou no seu corpo e as crianças o perseguiram e cuspiram nele Todas as crianças, menos nós dois, porque papai não deixou Pouco tempo depois, ele pegou um revólver e se matou com um tiro na cabeça E isso que acontece, acrescentou a moça, voltando-se para Bento Não existe vida fora da comunidade Ele não conseguiu suportar e você também não vai conseguir Como vai viver, não vai ter dinheiro, pois não terá autorização para abrir um negócio na comunidade E Gabriel e eu ficaremos proibidos de ajudá-lo Miriam e eu juramos a nossa mãe que cuidaríamos de vocês e, quando a nossa irmã estava morrendo, pediu que eu olhasse por vocês dois Agora, porém, não posso fazer mais nada Você vai viver de quê? Não sei, Rebeca Não preciso de muito para viver Você sabe disso Olhe ao seu redor, replicou Bento indicando o aposento com um gesto amplo Posso sobreviver com pouco Mas me responda, sobreviver como? Sem dinheiro Sem amigos Estou pensando em trabalhar com vidro para me sustentar Fabricando lentes Posso ser um bom profissional, acho eu Fazer lentes para quê? Para óculos Para lupas Talvez até para telescópios Um judeu fabricando lentes Exclamou Rebeca, fitando o irmão com ar atônito O que houve com você, Bento? Por que ficou assim tão esquisito? Não se interessa a mínima pela vida real Não quer saber de mulher, de casamento, de família Quando éramos crianças, vivia dizendo que queria se casar comigo Mas há anos, talvez desde o seu bar mitzvah, não ouço você se referir a casamento E nunca soube que tivesse se interessado por alguma mulher Isso não é natural Sabe o que acho? Que você nunca se recuperou da morte da nossa mãe Você a viu morrer, sem fôlego e lutando para tentar respirar Foi horrível Lembro que agarrou a minha mão no coche fúnebre que levava o corpo dela para o cemitério De Betheim, em Alderkerk Durante todo o dia, não disse uma única palavra Ficou só olhando fixo para o cavalo que puxava o coche ao longo do canal Os nossos vizinhos e amigos choravam e se lamentavam tão alto que os guardas apareceram para nos calar Depois, passou o enterro todo de olhos fechados, parecendo até que estava dormindo em pé Não viu quando deram sete voltas ao redor do corpo da nossa mãe Peu o belisque e quando baixaram o caixão Você abriu os olhos, ficou apavorado e tentou sair correndo ao ver todos os presentes jogando punhados de terra sobre ela Quem sabe não foi demais para você? Quem sabe a morte dela não deixou marcas muito profundas? Depois disso, você passou semanas praticamente sem dizer nada Talvez nunca tenha superado esse episódio e, por isso, não queira correr o risco de amar outra mulher De sofrer outra perda, de ter de enfrentar outra morte assim Talvez seja por isso que não permite que ninguém tenha alguma importância para você Não é nada disso, Rebeca, replicou Bento, abanando a cabeça Você é importante para mim E Gabriel também Vai ser muito sofrido nunca mais voltar a ver luz Você fala como se eu não fosse humano Acho que não superou nenhuma morte Prosseguiu a moça, como se Não tivesse ouvido o que o irmão lhe disse Quando Isaac morreu, o sofrimento que você demonstrou foi tão insignificante Como se nem estivesse entendendo o que tinha acontecido E, depois, quando o nosso pai lhe disse que você teria de interromper os estudos rabinicos para assumir a loja Tudo o que fez foi assentir com um gesto A sua vida tinha mudado num minuto e você simplesmente fez que sim com a cabeça Como se aquilo não tivesse a mínima importância Isso tudo é bobagem, atalhou Gabriel Ter perdido os nossos pais não explica nada Faço parte da mesma família Sofri as mesmas perdas e não penso como Bento Quero ser judeu Quero ter uma esposa e uma família E quando foi que você me ouviu dizer que uma família era coisa sem importância? Perguntou Bento Estou felicíssimo por você, Gabriel Fico encantado com a ideia de vê-lo constituir a sua própria família E me entristece muito saber que jamais verei os seus filhos Mas você ama as ideias, não as pessoas Exclamou Rebeca Talvez isso seja o resultado da forma como o nosso pai o educou Lembra da plaquinha com mel? Bento assentiu De que? Indagou o caçula Quando Bento ainda era bem pequeno Com uns 3 ou 4 anos Não lembro direito O nosso pai o ensinou a ler usando um método bem estranho Mais tarde Ele me disse que era um sistema bem comum séculos atrás Deu a Bento uma plaquinha onde havia pintado todo o Aleph, Beth, Jimmy E, depois, cobriu com mel Mandou que o nosso irmão lambesse o mel todinho O nosso pai achou que isso pudesse ajudá-lo a gostar daquelas letras E da língua hebraica Talvez tenha dado certo demais Prosseguiu a moça Talvez seja por isso que você gosta mais dos livros e das ideias que das pessoas Bento hesitou O que quer que dissesse só ia piorar as coisas Nem a sua irmã nem o seu irmão teriam condições de entender as suas ideias e, afinal, quem sabe não era melhor assim Se conseguisse ajudá-los a perceber os problemas acarretados pela obediência cega à autoridade do Rabino As suas esperanças de viverem satisfeitos no casamento e na comunidade iriam por água abaixo Teria de partir sem a benção dos dois Sei que você está furiosa, Rebeca E você também, Gabriel E, quando observo a situação do ponto de vista de vocês, posso entender porquê Mas vocês não podem ver as coisas do meu ponto de vista e fico triste porque vamos nos despedir nesse clima de desentendimento Se é que isso pode lhe servir de consolo As minhas últimas palavras para vocês dois são Prometo que vou levar uma vida santificada e obedecer as palavras da Torá amando os outros Não fazendo mal a ninguém Trilhando o caminho da virtude e voltando os meus pensamentos para o nosso Deus eterno e infinito Mas Rebeca não estava ouvindo, tinha mais coisas a dizer Pense no seu pai, Bento Ele não jaz ao lado das esposas, nem da nossa mãe nem de Esther Ele está em solo sagrado, junto dos mais santos dos homens Dorme o sono eterno, reverenciado pela sua devoção à sinagoga e à nossa lei O nosso pai tinha convicção na vinda iminente do Messias e na imortalidade da alma Pense, pense como ele se sentiria com relação ao filho Baruch Pense como ele está se sentindo, na verdade, pois o seu espírito não morreu Ele está pairando sobre nós, está nos vendo e tem conhecimento da heresia do filho preferido Ele o está amaldiçoando neste exato momento Você está fazendo exatamente o que os rabinos e os eruditos fazem, exclamou Bento, sem conseguir se conter E é justamente quanto a esse aspecto que eles e eu divergimos Vocês todos proclamam com toda certeza que o espírito do nosso pai me vê e me amaldiçoa De onde vem tamanha certeza? Não é da Torá, conheço o texto de Cor e não há, ali, uma única palavra a esse respeito Não existe qualquer evidência que justifique essas suas afirmações sobre o espírito do nosso pai Sei que vocês ouvem essas histórias fantasiosas pelos nossos rabinos, mas não percebem que tudo isso serve aos propósitos deles E pelo medo e pela esperança que eles nos controlam Medo do que possa acontecer depois da morte e esperança de que, vivendo de determinada forma, ou seja, sendo bons para a congregação e para a manutenção da autoridade dos rabinos, desfrutaremos de uma vida de bem-aventurança no mundo que está por vir Rebeca tapou os ouvidos com as mãos, mas Bento simplesmente começou a falar mais alto Pois eu lhes digo que, quando o corpo morre, a alma morre também Esse tal mundo que está por vir não existe Não vou permitir que os rabinos ou quem quer que seja me proíbam de usar a razão Pois é só pela razão que podemos conhecer Deus e essa busca é a única fonte verdadeira de bem-aventurança nesta vida Rebeca se levantou, preparando-se para ir embora Aproximou-se do irmão e fitou-o bem nos olhos Amo aquele Bento que fez parte da nossa família, disse ela Abraçando-o, e, agora, acrescentou, dando-lhe uma bofetada no rosto, eu o odeio Pegou então Gabriel pela mão e levou-o para fora do quarto Capítulo 18, Munique, 1919 Na manhã seguinte, lá estava Alfred na biblioteca, esperando na fila pelo livro de Espinosa Nesse meio tempo, um sonho que tivera durante a noite lhe passou pela mente Estou andando pela floresta, conversando com Frederick De repente, ele some Fico sozinho e cruzo com outras pessoas que parecem não dar pela minha presença Sinto-me invisível Ninguém me vê E então, a floresta mergulha na escuridão Fico com medo Não se recordava de mais nada Sabia que havia mais coisas, mas não conseguia se lembrar o que Estranho, pensou ele, como os sonhos podem ser fugídios Na verdade, Alfred nem lembrava que tinha sonhado até que esse trechinho simplesmente surgiu na sua mente Talvez uma evocação trazida pela associação entre Espinosa e Frederick Estava ali, na fila, esperando para apanhar o tratado teológico-político do filósofo Livro que o médico havia sugerido que ele lesse antes da Etica Achava tão esquisita essa história de ficar sempre se lembrando daquele rapaz Afinal, os dois só tinham se encontrado duas vezes Não, não era exatamente verdade Frederick o conhecera quando ele ainda era criança Talvez o motivo fosse simplesmente a natureza tão singular, tão estranhamente pessoal das conversas que tiveram Quando Alfred chegou ao escritório, Eckhart ainda não tinha aparecido por lá O que não era tão raro assim, já que o editor-chefe bebia muito toda noite e, pela manhã, os seus horários eram bem irregulares O rapaz começou então a passar os olhos pelo prefácio do livro de Espinosa, que descrevia as questões que ele pretendia provar Não era nada difícil ler aquele livro, pois o texto estava escrito numa prosa cristalina Frederick tinha razão, fora um erro começar pela Etica Já na primeira página, algo atraiu a sua atenção O medo gera a superstição E, mais adiante, os fracos e os ambiciosos, diante da adversidade, imploram o auxílio de Deus com orações e lágrimas de mulher Como era possível que aquilo tivesse sido escrito por um judeu do século XVII? Aquelas eram as palavras de um alemão do século XX A página seguinte descrevia como A pompa e o cerimonial de que se investe a religião entram na mente dos homens com dogmatismo Expulsa a razão sadia não deixando espaço para que haja sequer um mínimo de dúvida Impressionante E não parava por aí Espinosa seguia falando da religião como Uma trama de ridículos mistérios, que atrai os homens, que desprezam categoricamente a razão Alfred chegou a perder o fôlego Estava com os olhos arregalados Os hebreus como Povo eleito, de Deus Bobagem, dizia Espinosa Uma leitura fundamentada e honesta da lei mosaica, insistia ele Revelava que Deus havia favorecido os judeus apenas ao escolher para eles uma estreita faixa de terra onde poderiam viver em paz E as escrituras como Palavra de Deus A vigorosa prosa do filósofo descartava essa ideia sob a alegação de que a Bíblia contém somente a verdade espiritual A saber, a prática da justiça e da caridade, e não verdades terrenas Todos aqueles que encontram leis e verdades terrenas na Bíblia ou estão enganados ou são movidos por interesses particulares, afirmava Espinosa O prefácio se encerrava com um alerta Não convido, portanto, o vulgo nem aqueles que compartilham das suas paixões a lerem este livro E o autor seguia esclarecendo que O povo inculto e supersticioso, que acredita que a razão nada mais é que a criada da teologia, não tirará proveito algum desta obra Na verdade, a sua fé pode vir a ser abalada de forma perturbadora Perplexo diante de tais palavras, Alfred não pôde evitar um sentimento de admiração pela audácia de Espinosa Na breve introdução biográfica, lia-se que, embora o livro houvesse sido publicado anonimamente em 1670 Quando o filósofo tinha 38 anos, a identidade do seu autor era amplamente conhecida Era preciso ter muita coragem para escrever um texto como aquele em 1670 Fazia apenas pouco mais de meio século que Giordano Bruno havia sido queimado na fogueira por heresia E uns 40 anos que Galileu havia sido julgado pelo Vaticano A introdução observava ainda que o livro de Espinosa logo fora banido pelo Estado, pela Igreja Católica, pelos judeus e, pouco depois, pelos calvinistas Tudo isso depunha a seu favor Não se podia negar a extraordinária inteligência do autor Agora, Alfred finalmente compreendia por que o grande Goethe e todos os outros alemães que tanto amava Schelling, Schiller, Hegel, Lessing, Nietzsche, adoravam esse homem Como poderiam não admirar uma mente como essa? Mas, é claro, eles viveram em outro século e nada sabiam sobre a nova ciência da raça Não faziam ideia dos perigos do sangue contaminado Simplesmente admiravam aquela mutação, aquela floração extraordinária que brotava do limo Olhou então a folha de rosto, Benedictus Espinosa 1. Benedictus O nome não poderia ser mais distante de um nome semita O pequeno trecho biográfico dizia que ele havia sido excomungado pela comunidade judaica aos vinte e tantos anos e que jamais voltara a ter contato com qualquer judeu Então, ele não era efetivamente judeu Era uma mutação, os judeus não o reconheciam enquanto tal e, assumindo aquele nome, ele também deve ter se dado conta disso Dietrich apareceu por volta das onze e passou boa parte do dia ensinando a Alfred como ser um editor mais eficiente Logo lhe foi atribuída a responsabilidade pela edição da maioria dos textos a serem publicados Poucas semanas depois, o lápis vermelho do jovem arquiteto corria a toda pela página Enquanto, com toda competência, ele ia aprimorando o estilo e a intensidade das obras alheias Alfred se sentia abençoado, não apenas tivera um excelente professor, mas era o, filho, único de Eckhart No entanto, as coisas não tardariam a mudar Estava para chegar um outro, filhote, um filhote que roubaria a cena por completo A transformação começou várias semanas depois, no mês de setembro, quando Anton Drexler, aquele que recepcionou Alfred na Sociedade Tully Apareceu no escritório dando mostras de grande entusiasmo Dietrich já estava fechando a porta para os dois conversarem em particular quando Drexler, com a aprovação do editor, mandou que Alfred entrasse também Deixe-me por você a par da situação, Alfred, disse Drexler De certo sabe que, pouco depois do nosso primeiro encontro na Sociedade Tully, vários de nós fundamos um novo partido político, o Partido dos Trabalhadores Alemães Lembro inclusive que você esteve presente a uma das primeiras reuniões, com um grupo bem pequeno Agora, porém, estamos preparados para expandir os nossos quadros Dietrich e eu queremos convidá-lo para participar da próxima reunião e escrever um editorial sobre o partido Somos um entre toda uma legião de partidos e precisamos garantir algum destaque Depois de olhar para Eckhart, cujo breve aceno de cabeça lhe sugeriu que aquilo era mais que um simples convite, Alfred respondeu Faço questão absoluta de estar presente à próxima reunião Drexler pareceu satisfeito Fechou a porta e, com um gesto, mandou que Alfred se sentasse Então, Dietrich, acho que encontramos a pessoa que estávamos procurando Vou lhe contar como tudo aconteceu Claro que você lembra que, quando decidimos transformar a Tully de uma sociedade de discussões a um partido político ativo com assembleias abertas a quem quisesse comparecer Tivemos de recorrer ao exército para solicitar a sua permissão E fomos notificados que haveria observadores militares periodicamente presentes às nossas reuniões Lembro e dei o meu total apoio a esse controle Algo assim é fundamental para que os comunistas andem na linha Bom, prosseguiu Drexler, numa reunião na semana passada, em que havia uns 25 ou 30 participantes Apareceu um homem de aparência rude, bastante mal-ajambrado, que chegou atrasado e foi se sentar na última fileira Cal, o nosso guarda-costas e segurança, me disse baixinho que era um observador do exército vestido à paisana E que ele já havia sido visto em outras reuniões políticas, mas também em teatros e boates, à procura de agitadores perigosos Ora, esse observador, que se chama Hitler e é cabo do exército, mas vai dar baixa daqui a alguns meses Passou o tempo todo calado enquanto um orador estava fazendo um discurso bem estúpido sobre a eliminação do capitalismo Mais tarde, porém, quando foi aberto o debate, as coisas ficaram mais animadas Alguém da plateia fez uma longa declaração defendendo aquele plano imbecil que anda circulando por aí Segundo o qual a Baviera se separaria da Alemanha e se fundiria com a Áustria para formar um estado da Alemanha do Sul Foi então que, de repente, esse tal de Hitler ficou furioso, se levantou de um salto, dirigiu-se para a frente da sala E atacou com a maior veemência tanto essa ideia quanto qualquer outro projeto que viesse deliberadamente a enfraquecer o país E prosseguiu ainda por alguns minutos, investindo contra os inimigos da Alemanha Aqueles que se aliaram aos criminosos de Versalhes e que estão tentando matar a nossa pátria Nos fragmentar, nos privar do nosso destino glorioso, e assim por diante Criou-se o maior tumulto e ele parecia um louco prestes a perder inteiramente o controle O público começou a se agitar, incomodado, e eu já estava a ponto de pedir a Cal que o retirasse da sala Só hesitei em fazer isso porque, bom, porque ele é do exército Nesse momento, porém, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando Ele se conteve, se recompose e, de improviso, fez um discurso impressionante e abrangente que durou 15 minutos Não foi nada muito original, em termos de conteúdo As suas concepções, anti-judaicas, pró-militares e anticomunistas, equiparam-se às nossas Mas a forma como ele discursou foi assombrosa Depois de alguns minutos, todos ali, todos mesmo, estavam fascinados Com a atenção inteiramente voltada para aqueles ardentes olhos azuis e para cada palavra que ele dizia O homem tem o dom da palavra Percebi isso imediatamente Quando a reunião terminou, corri atrás dele e lhe entreguei o meu panfleto Meu despertar político Também lhe dei o meu cartão e o convidei a me procurar para ter mais informações sobre o partido É, indagou Eckhart Bom, ele veio me ver ontem à noite Conversamos longamente sobre os projetos e os objetivos do partido e, agora, ele é o membro de número 555 e vai discursar na nossa próxima reunião 555, exclamou Alfred Incrível, vocês já são tão numerosos assim? Cá entre nós, Alfred, mas só entre nós, na verdade é número 55, respondeu Drexler num sussurro Mas, no artigo, queremos que você acrescente um dígito e publique 555 Seremos levados mais a sério se acharem que o partido é maior Algumas noites depois, Eckhart e Alfred foram juntos ouvir o cabo Hitler falar Ao saírem de lá, foram jantar na casa do editor Com toda confiança, Hitler se postou diante de um público de 40 pessoas e, sem qualquer preâmbulo, deu início a um veemente alerta sobre o perigo que os judeus representavam para a Alemanha Vim até aqui, esbravejou ele, alerta-luz sobre os judeus e sobre a necessidade urgente de uma nova forma de antissemitismo Precisamos de um antissemitismo que se baseie em fatos, não em emoções O antissemitismo emocional só leva a pobron sem qualquer eficácia Essa não é a solução Precisamos de mais, muito mais que isso Precisamos de um antissemitismo racional E a racionalidade nos conduz a uma única conclusão absolutamente indubitável A completa eliminação dos judeus da Alemanha Mais adiante, proferiu novo alerta A revolução que derrubou a cabeça coroada do poder na Alemanha não pode, de jeito nenhum, abrir as portas para o bolchevismo judeu Alfred tomou um susto quando ouviu Hitler usar a expressão, bolchevismo judeu Eram os termos que ele próprio vinha usando há tempos e, agora, ali estava aquele cabo pensando exatamente do mesmo jeito, empregando exatamente as mesmas palavras Aquilo era bom, mas, ao mesmo tempo, era ruim Ruim porque Alfred se sentia o dono da expressão, e bom porque percebia que tinha um poderoso aliado Deixem que eu lhes fale mais sobre o perigo judeu, prosseguiu Hitler Deixem que eu lhes fale mais sobre o antissemitismo racional Não é por causa da religião desse povo, ela não é melhor nem pior que as outras, todas fazem parte do mesmo grande anguste E também não é por causa da sua história ou da sua abominável cultura parasitária Embora os pecados por eles cometidos contra a Alemanha ao longo do século sejam numerosíssimos Não, não é por nenhum desses motivos O verdadeiro problema é a sua raça, o seu sangue impuro que vem, a cada dia, a cada hora, a cada minuto, enfraquecendo e ameaçando este país Um sangue contaminado jamais pode ser purificado Pensemos nos judeus que escolheram o batismo, os judeus que se converteram ao cristianismo Eles são a pior espécie Representam a maior das ameaças Insidiosamente, vão infectar e destruir o nosso grande país, exatamente como destruíram todas as grandes civilizações Ao ouvir tal declaração, Alfred assentiu vigorosamente Ele tem razão, tem toda razão, pensou Esse Hitler vinha reavivar tudo aquilo que ele já sabia O sangue não pode ser modificado Uma vez judeu, sempre judeu Precisava repensar toda aquela história do problema de Espinosa E agora, hoje, prosseguiu o orador batendo no peito a cada tópico importante Vocês precisam ter em mente que não podemos fazer apenas vista grossa para este problema Tampouco será possível resolvê-lo com pequenas atitudes Trata-se de decidir se a nossa nação vai um dia se recuperar O germe judeu tem de ser erradicado Não se iludam pensando que se pode combater uma moléstia sem matar o seu transmissor, sem destruir o bacilo Não pensem que é possível combater a tuberculose racial sem livrar a nação do transmissor dessa doença A cada tópico enfatizado, a voz de Hitler ia ficando cada vez mais estridente Cada frase era pronunciada num tom mais elevado Até que, a certa altura, parecia que aquela voz ia se estilhaçar em mil pedaços Mas, não, quando ele encerrou o discurso bradando Essa contaminação judaica não vai persistir Esse envenenamento da nação não estará eliminado até que o próprio agente transmissor Os judeus, tenha sido banido do nosso meio Toda a plateia se pôs de pé e começou a aplaudir freneticamente O jantar na casa de Eckhart foi mais íntimo Apenas quatro pessoas estavam presentes Alfred, Drexler, Eckhart e Hitler Aquele, porém, era um Hitler diferente Não um indivíduo em fúria que esmurrava o próprio peito Mas um Hitler educado, gentil Rosa, a esposa de Eckhart, uma mulher refinada Conduziu os convidados até a sala de visitas Mas retirou-se discretamente poucos minutos depois Deixando os quatro homens à vontade para conversar O editor, num gesto afável Foi buscar um dos melhorers vinhos da sua adega No entanto, toda essa exuberância logo se extinguiu Quando ele descobriu que Hitler era abstemio E Alfred era daqueles que nunca bebiam mais que uma taça E o anfitrião ficou ainda mais desanimado Ao descobrir que Hitler era vegetariano E que, portanto, não experimentaria Aquele ganso assado fumegante Que a dona da casa havia trazido Toda orgulhosa, para a sala de jantar Depois que Rosa preparou às pressas Uns ovos mexidos com batatas para Hitler Os quatro passaram três horas comendo e conversando E então, Herr Hitler, fale-nos das suas funções atuais E do seu futuro no exército Propôs Eckhart Não há muito futuro para o exército Desde que esse maldito tratado de Versailles Estabeleceu para nós um limite máximo de 100 mil soldados Enquanto os nossos inimigos não têm qualquer limitação Por causa dessa redução compulsória Vou ter de dar baixa daqui a seis meses Hoje em dia não tenho muitas funções Além de observar as reuniões dos partidos políticos mais ameaçadores Dentre os 50 em atividade na cidade de Munique no momento E por que o Partido dos Trabalhadores Alemães É considerado uma ameaça? Indagou Eckhart Por causa da palavra Trabalhadores É um termo que provoca suspeitas De alguma influência comunista Mas, Herr Eckhart, posso lhe garantir que Depois do meu relatório O exército estará disposto a lhes dar todo apoio A situação é perigosa para todos nós Os bolcheviques foram os responsáveis pela rendição da Rússia na guerra E, agora, estão empenhados em se infiltrar na Alemanha E transformar o país num estado bolchevique Ontem mesmo conversamos, disse Drexler Sobre a recente onda de assassinatos de líderes de esquerda Importa-se de repetir para Herr Eckhart e Herr Rosenberg Como acha que o exército e a polícia deveriam reagir a essas ocorrências? Acho que há pouquíssimos assassinatos Se eu tivesse algum poder de decisão Trataria de fornecer mais munição aos assassinos Tanto Eckhart quanto Drexler abriram um largo sorriso ao ouvir essa resposta E como vê o nosso partido a essa altura? Indagou o primeiro Gosto do que vejo Concordo inteiramente com a plataforma e Depois de refletir bastante sobre o assunto Não hesitaria um instante se querem me filiar ao seu partido E quanto ao nosso tamanho tão reduzido? Perguntou Drexler Alfred, o nosso jornalista aqui presente Ficou meio assustado quando soube que os nossos primeiros 500 soldados eram produto da nossa imaginação Ah, como jornalista, observou Hitler voltando-se para Rosenberg Espero que concorde que a verdade é o que o público acredita que seja Para falar com franqueza, Herr Drexler O nosso tamanho reduzido é, a meu ver, uma vantagem e não uma desvantagem Tenho o meu soldo militar, o meu comandante me atribui poucas tarefas Assim, durante os próximos seis meses, pretendo trabalhar incessantemente pelo partido e espero em breve pôr a minha marca nele Posso tomar a liberdade de lhe pedir mais informações sobre o seu trabalho no exército, Herr Hitler Indagou Eckhart O que me interessa especialmente é a sua patente E óbvio que o senhor tem muito potencial para a liderança Deveria, portanto, ter uma patente mais alta e, no entanto, é um simples cabo O senhor deveria fazer essa pergunta aos meus superiores Desconfio que eles lhe diriam que, em termos de potencial, eu poderia ser um grande líder Mas que resisti felinhamente a ser um comandado O mais pertinente, porém, são os fatos Fui condecorado com duas cruzes de ferro por bravura Prosseguiu ele, voltando-se para Alfred, para ter certeza que o rapaz estava tomando notas Verifique isso com o exército, Herr Rosenberg Um bom jornalista precisa comprovar a veracidade dos fatos Muito embora haja momentos em que ele possa optar por não utilizá-los E, em duas ocasiões, fui ferido nos combates da linha de frente A primeira vez foi um ferimento na perna provocado por estilhaços Mas, ao invés de me permitir um longo período de convalescença Fiz questão de ser imediatamente reintegrado ao meu regimento A segunda vez foi um presente dos nossos amigos britânicos, Gas Mostarda Vários de nós ficamos temporariamente cegos e só conseguimos sobreviver Porque um dos soldados do nosso grupo ficou apenas parcialmente cego Formamos uma fila, cada um segurando na mão do que vinha logo atrás E ele foi nos guiando desde o fronte até um local onde pudéssemos encontrar assistência médica Fui tratado no hospital Pazewalk Saí de lá há cerca de um ano com algumas sequelas nas cordas vocais Alfred, que anotava tudo o que ouvia, ergueu os olhos e disse Hoje à noite, as suas cordas vocais me pareceram em plena forma Também achei, e estranho, mas quem me conheceu antes daquele episódio diz que, aparentemente, o gás de cloro fortaleceu a minha voz Podem acreditar no que lhes digo, não hesitaria em usá-la contra os criminosos franceses e britânicos O senhor é um excelente orador, Herr Hitler, observou Eckhart E acho que será de extrema valia para o nosso partido Diga-me, teve algum treinamento profissional para falar em público? Por pouco tempo, no exército, a partir de alguns discursos que fiz de improviso para outros soldados Deram-me umas poucas horas de treinamento e me mandaram fazer palestras Para prisioneiros de guerra alemães que estavam voltando Sobre os principais perigos que ameaçavam o nosso país O comunismo, os judeus, o pacifismo O meu prontuário inclui um relatório em que o meu comandante se refere a mim como um orador nato Concordo com isso Tenho esse dom e pretendo usá-lo em benefício do nosso partido Eckhart continuou a fazer perguntas sobre a educação de Hitler e as suas leituras Alfred ficou surpreso ao saber que aquele homem era pintor E compartilhou da sua indignação pelo fato de os judeus estarem controlando a Academia de Arte de Viena E lhe terem negado o ingresso na escola de pintura Combinaram de sair para desenhar juntos algum dia No final da noite, quando os convidados já se preparavam para ir embora Eckhart pediu que Alfred ficasse ainda um pouco para discutirem algumas questões de trabalho Tão logo os dois ficaram a sós Eckhart serviu uma taça de brand para ambos Ignorando a recusa do rapaz E disse Bom, Alfred, ele chegou Creio que vimos esta noite o futuro da Alemanha Ele é rude e nada bem apessoado Tem várias falhas, bem sei Mas há força nele, muita força E todas as opiniões corretas Não concorda comigo? Entendo perfeitamente o seu ponto de vista Replicou Alfred, hesitante Mas, quando penso em eleições, vejo grandes setores da Alemanha que provavelmente não vão concordar com você Será que votariam num homem que não passou um único dia da vida na universidade? Cada qual tem direito de decidir o seu voto Como Hitler, a grande maioria da população aprendeu o que sabe na escola das ruas Mesmo assim, arriscou-se a dizer o rapaz Acredito que a grandeza da Alemanha emana dos nossos grandes espíritos Goethe, Kant, Hegel, Schiller, Leibniz Não acha? Foi exatamente por isso que lhe pedi para ficar Ele precisa, como diria, de algum polimento De um certo acabamento Ler, mas é um leitor altamente seletivo e temos de preencher as suas lacunas Essa vai ser a sua tarefa, Rosenberg, sua e minha Mas precisamos ser sutis, ter muito jeito Percebi que é um homem muito orgulhoso e, portanto, a tarefa herculeia que temos pela frente é a de instruí-lo sem que ele perceba que estamos fazendo isso Alfred voltou para casa um tanto abatido Agora, o futuro tinha ficado mais claro Um novo drama se armava naquele palco e, embora tivesse certeza de fazer parte do seu elenco, o papel que lhe caberia não era aquele com que sonhara Capítulo 19, Amsterdã, 27 de julho de 1656 A fachada da sinagoga Talmud e Thora, o principal templo da comunidade dos judeus sefardes de Amsterdã Assemelhava-se à fachada de qualquer outra casa da Houtgrat Uma avenida ampla e movimentada onde moravam muitos dos membros dessa comunidade Mas, com o seu suntuoso mobiliário mourisco, o interior da sinagoga parecia pertencer a um outro mundo Junto a uma das paredes laterais, a que ficava voltada para Jerusalém, havia uma arca sagrada finamente esculpida e, dentro dela, a sefertorá, escondida por detrás de uma cortina de veludo vermelho escuro toda rebordada Diante da arca, uma bima de madeira servia de púlpito onde ficavam o rabino, o cantor, o ledor do dia e outros dignatários Todas as janelas eram recobertas por pesadas cortinas bordadas com motivos de pássaros e ramagens, impedindo que os transeuntes enxergassem o interior do templo Ali funcionavam um centro comunitário judaico, uma escola de hebraico e uma casa de orações para simples serviços religiosos matinais, cerimônias do sabá e os festejos dos feriados importantes Não eram muitos os que frequentavam os breves serviços dos dias de semana, em geral, havia ali apenas 10 homens, um menino obrigatório, e, no caso de não haver 10, alguém saía às pressas pelas ruas a cata de membros para compor esse coro mínimo exigido E claro que as mulheres não podiam integrar o menino Mas, na manhã da quinta-feira, 27 de julho de 1656, não se viam ali 10 fiéis devotos em silêncio, mas um ruidoso grupo de quase 300 membros da congregação ocupando todos os lugares e todos os espaços onde se podia ficar de pé E estavam presentes não apenas os frequentadores habituais dos serviços diários ou do sabá, mas também os judeus dos feriados, raramente vistos no templo O motivo de tamanha algazarra e de tal afluência de público Aquele frenesia era estimulado pela mesma comoção, o mesmo horror e o mesmo fascínio que, ao longo dos séculos, incitou as multidões a acorrerem para testemunhar crucificações, enforcamentos, decapitações e autos de fé Toda a comunidade judaica de Amsterdã logo ficou sabendo que Baruch Espinosa estava para ser excomungado Os shering eram coisa bem comum na comunidade judaica de Amsterdã durante o século XVII De tempos em tempos, realizava-se uma dessas cerimônias e todos os adultos já haviam presenciado muitas delas Mas a multidão reunida na sinagoga naquele dia 27 de julho deixava claro que não se tratava de um shering como outro qualquer A família Espinosa era conhecida e cima no seu meio O pai e o tio de Baruch, Abraão, integraram por diversas ocasiões o Mahamad, o conselho diretor da sinagoga, e ambos estavam enterrados no solo mais sagrado do cemitério No entanto, quanto mais eminente é aquele que cai em desgraça, mais inflamadas ficam as massas O lado sombrio da admiração é a inveja combinada à insatisfação que sentimos diante da nossa própria pequenez De longa tradição, o shering foi descrito pela primeira vez no século II a, c, na Mishina, a mais antiga compilação das tradições orais rabinicas Um compêndio sistemático das ofensas passíveis dessa punição foi reunido no século XV pelo rabino Joseph Caro No célebre livro A Mesa Posta, Shushan Aruki, obra amplamente editada e difundida entre os judeus da Amsterdã se sentista O rabino Caro listou um sem número de ofensas passíveis de shering, entre as quais jogar, adotar um comportamento obsceno, deixar de pagar impostos, insultar publicamente outro membro da comunidade, casar-se sem o consentimento paterno, incorrer em bigamia ou cometer adulterio, descumprir uma decisão do Mahamad, desrespeitar o rabino, travar discussões teológicas com os entios, negar a validade da lei oral rabinica e questionar a imortalidade da alma ou a natureza divina da Torá No shering que estava prestes a se realizar, não eram apenas quem seria punido e o porquê de tal punição que despertavam a curiosidade da multidão presente à sinagoga Talmud e Torá Pelos boatos que corriam, aquele shering seria extremamente severo A maioria deles era branda, simples censuras públicas que resultavam numa multa ou num afastamento por alguns dias ou semanas Nos casos mais sérios, que envolvessem blasfêmia, a sentença era normalmente mais longa, e, num determinado caso, chegou a 11 anos Mas a reintegração era sempre possível, desde que o indivíduo estivesse disposto a se arrepender e aceitar algum castigo que lhe fosse imposto Em geral, uma multa mais pesada ou, como ocorreu com o infame Uriel da Costa, chibatadas públicas Agora, porém, nas vésperas do dia 27 de julho de 1656, começaram a circular boatos sobre uma pena de severidade sem precedentes Obedecendo ao costume para essas ocasiões, o interior da sinagoga estava iluminado apenas por velas de cera negra Sete delas instaladas num grande candelabro pendente e doze nichos espalhados em volta da sala O Rabino Morteira e o seu assistente, Rabino Aboabe, que voltara depois de passar 13 anos no Brasil, estavam de pé, um ao lado do outro Na bima que ficava em frente à Arca Sagrada, ladeados pelos seis membros do Parnassim Solenemente, depois de esperar que a congregação fizesse silêncio, o Rabino Morteira ergueu um documento em hebraico e, sem qualquer saudação ou discurso de abertura Leu a proclamação com sua voz tonitruante A maioria dos presentes ficou ouvindo, calada Os poucos que entendiam o hebraico falado iam sussurrando a tradução em português para os seus vizinhos, que, por seu turno, passavam a informação para os outros bancos Quando o Rabino acabou a leitura do texto, o clima que reinava na sala era grave, quase sombrio O Rabino Morteira recuou um pouco O Rabino Aboabe se adiantou e começou a traduzir o sherem para o português, palavra por palavra Os senhores membros do Parnassim fazem saber que, tendo a muito conhecimento das opiniões e dos atos malevolos de Baruch de Espinosa, tentaram por vários meios e promessas desviá-lo dessas atitudes perniciosas Depois, porém, de falharem no seu intuito de fazê-lo emendar-se e, pelo contrário, recebendo, a cada dia, mais e mais informações graves sobre as abomináveis heresias que ele praticava e ensinava E sobre os seus feitos monstruosos, e obtendo tais informações por meio de inúmeras testemunhas fidedignas que prestaram depoimento e deram testemunho a este respeito em presença do dito Espinosa Convenceram-se da veracidade dessa questão, e, depois de se procederem a investigações na presença dos honoráveis Rabinos Decidiram que o dito Espinosa deve ser excomungado e banido do povo de Israel Abomináveis heresias, atos malevolos, feitos monstruosos, era o que se murmurava em meio ao público presente Atonitos, os membros da comunidade se entreolhavam Muitos deles conheciam Baruch e Espinosa desde sempre A grande maioria o admirava e ninguém ali jamais ouvira falar que ele estivesse envolvido com malefícios, feitos monstruosos ou heresias abomináveis Mas o Rabino Aboabe prosseguiu Pelo julgamento dos anjos e pela sentença dos santos homens Excomungamos, expulsamos, amaldiçoamos e execramos Baruch e Espinosa com o consentimento de Deus Bendito seja ele, e com o consentimento de toda a sagrada comunidade reunida diante dos livros sagrados Com os 613 preceitos neles inscritos Amaldiçoando-o com a excomunhão com a qual Josué puniu Jerico e com a maldical com a qual Eliseu amaldiçoou os meninos E com todos os castigos que estão inscritos no livro da lei Do lado reservado aos homens da congregação, Gabriel procurou localizar Rebeca entre as mulheres Tentando ver como ela reagiria ao ouvir uma maldical tão violenta lançada sobre o irmão O rapaz já tinha estado presente a outros xerinhantes, mas nenhum fora tão veemente E as coisas pioraram ainda mais quando o Rabino Aboabe continuou a sua tradução Maldito seja ele durante o dia e durante a noite Maldito seja ao se deitar e ao se levantar Maldito seja ao sair e ao entrar Que o Senhor jamais o poupe, mas que a sua fúria e o seu desfavor recaiam sobre ele E que o Senhor apague o seu nome sob o firmamento E que o Senhor o afaste de todas as tribos de Israel De acordo com todas as maldições inscritas neste livro da lei Mas vós, que sois fiéis ao Senhor vosso Deus, cada um de vós estará vivo nesse dia Nesse ponto, o Rabino Aboabe recou enquanto o Rabino Morteira se adiantava Este fitou a congregação como se quisesse olhar cada um dos seus membros bem nos olhos E, então, lentamente, buscando enfatizar cada sílaba, pronunciou o banimento Ordenamos que ninguém mantenha com Baruki Espinosa laços de comunhão oral ou escrita Que ninguém lhe conceda qualquer favor Que ninguém permaneça com ele sob o mesmo teto Que ninguém mantenha com relação a ele distância inferior a quatro cubitos Ou leia qualquer coisa escrita ou transcrita por ele Dito isto, o Rabino Morteira fez um aceno de cabeça para o seu assistente Sem pronunciar uma palavra sequer, os dois se deram os braços e desceram juntos da bima Depois, seguidos pelos seis membros do Parnassim, atravessaram o corredor central e deixaram o recinto da sinagoga A congregação explodiu num clamor abafado Nem mesmo os mais idosos dos anciãos se lembravam de ter visto um Schering assim tão severo Não houve qualquer menção a arrependimento ou reintegração Todos os presentes pareceram compreender o alcance das palavras do Rabino Aquele Schering era para sempre Capítulo 20 Munique, março de 1922 À medida que as semanas foram passando, Alfred começou a mudar de ideia quanto ao papel que lhe havia sido atribuído Aquilo deixara de ser um fardo para se transformar numa gloriosa oportunidade O papel perfeito que lhe permitia exercer grande influência sobre o destino da mãe pátria O partido continuava pequeno, mas Alfred sabia que era o partido do futuro Hitler morava num pequeno apartamento perto do escritório e vinha visitar Eckhart praticamente todos os dias O editor-chefe ia monitorando o seu protegido, refinando o seu antissemitismo, ampliando a sua visão política e apresentando-o a vários proeminentes alemães de direita Três anos mais tarde, Hitler dedicaria o segundo volume da sua obra Mein Kampf a Dietrich Eckhart Esse homem que devotou a vida para despertar o nosso povo com os seus escritos, as suas ideias, os seus atos Alfred também via Hitler com frequência, sempre no fim da tarde ou de noitinha Porque o cabo ficava acordado até altas horas e não se levantava antes do meio-dia Os dois conversavam, saíam a passeio e visitavam galerias e museus Havia dois Hitler, um deles era o orador feroz que eletrizava e fascinava todas as multidões a que se dirigia Alfred nunca tinha visto algo assim, e Anton Drexler e Dietrich Eckhart estavam encantados por terem finalmente encontrado o homem que devia liderar o partido no futuro Rosenberg assistia a vários desses discursos, e eram muitos Com uma energia ilimitada, Hitler falava onde quer que houvesse alguém para ouvi-lo Nas esquinas de avenidas movimentadas, nos bondes lotados e, principalmente, em cervejarias A sua fama de orador logo se espalhou, e o público que vinha ouvi-lo foi aumentando, chegando às vezes a superar a casa dos mil Além do mais, visando tornar o partido menos restritivo, Hitler sugeriu que o nome fosse trocado Passando de Partido dos Trabalhadores Alemães para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ou NSDAP Vez por outra, Alfred também discursava para os membros do partido Em geral, Hitler estava entre os presentes e sempre o aplaudia As ideias são wunderbar, dizia ele Mas precisa ter mais fogo Mais fogo E havia ainda o outro Hitler, o sujeito amável, descontraído e gentil que ouvia tudo que Alfred tinha a dizer sobre história, estética ou literatura alemã Pensamos do mesmo modo, exclamava ele muitas vezes, sem se dar conta que era o próprio Alfred que havia plantado várias das sementes que agora desabrochavam em sua mente Certo dia, Hitler apareceu no novo escritório da sede do Vokischer Beobater, observador do povo, vinha entregar um artigo sobre alcoolismo que estava querendo publicar Meses atrás, nesse mesmo ano, o partido nazi tinha comprado o jornal da Sociedade Tulli, o multischener Beobater O periódico foi prontamente rebatizado e passou às mãos de Dietrich Eckart, que fechou o seu antigo semanário e transferiu-se, com toda a sua equipe, para o novo jornal Hitler ficou esperando Alfred acabar de ler o texto e, qual não foi a sua surpresa ao ver o rapaz abrir a gaveta da escrivaninha e tirar dali o esboço de um artigo que, por mero acaso, ele também estava escrevendo sobre alcoolismo Depois de passar os olhos neste último, Hitler exclamou Mas eles são gêmeos Exatamente, são tão parecidos que não vou publicar o meu, replicou Alfred Não, insisto que não faça isso Publique ambos O impacto será maior se os dois forem publicados no mesmo número Quando começou a assumir mais poder de decisão no partido, Hitler decretou que todos os oradores deveriam submeter a ele os seus discursos antes de proferir luz nas assembleias Mais tarde, dispensou Alfred de tal determinação Não era necessário, segundo disse, porque os discursos do rapaz eram muito semelhantes aos seus próprios Mas Rosenberg percebia algumas diferenças Para começar, Hitler, apesar das limitações da sua educação formal e das imensas lacunas nos seus conhecimentos, era incrivelmente confiante Vivia usando termos como, inabalável, atribuindo a mais absoluta certeza às suas convicções e exprimindo o firme compromisso de nunca, sob qualquer circunstância que fosse, alterar um único aspecto dessas convicções Alfred ficava sempre impressionado ao ouvir Herr Hitler falar De onde vinha tamanha certeza O jovem venderia a própria alma para ter uma confiança assim, e ficava profundamente contrariado quando se via sempre a cata de migalhas de concordância e aprovação Mas havia ainda outra diferença Enquanto Alfred sempre se referia à necessidade de retirar os judeus da Europa, de remove-los, transferi-los, ou expulsá-los Hitler usava uma linguagem inteiramente diversa, falava em exterminar, ou erradicar, e até mesmo de enforcar todos os judeus nos postes das ruas Por certo aquilo era uma questão de retórica, uma forma de arrebatar as plateias Os meses foram passando e Alfred compreendeu que tinha subestimado Hitler O homem era de uma inteligência notável, um autodidata que devorava avidamente diversos livros, gravava suas informações e tinha uma apreciação refinada de arte e da música de Wagner Mesmo assim, por falta de uma instrução superior sistemática, não tinha bagagem intelectual consistente, o que demonstrava acentuados abismo de insegurança em diversos campos Rosenberg fez o que pôde para reparar essas falhas, mas a tarefa não era nada fácil O orgulho de Hitler era tamanho que o rapaz jamais podia lhe sugerir explicitamente alguma leitura Tratou então de aprender os meios de orientá-lo por vias tortas, pois tinha percebido que sempre que mencionava, por exemplo, Schiller Poucos dias depois o outro fazia uma longa exposição sobre as obras dramáticas do tal autor, com aquela sua habitual certeza inabalável Certa manhã, na primavera daquele mesmo ano, Dietrich Eckhart se aproximou da porta do escritório de Alfred e ficou espiando pela vidraça por uns instantes Lá adentro, o seu protegido estava ocupado, editando uma matéria O diretor abanou a cabeça, deu umas batidinhas no vidro e pediu que o rapaz viesse até a sua sala Tenho uma coisa para lhe dizer, principiou ele, indicando-lhe uma cadeira Pelo amor de Deus, Alfred, pare de fazer essa cara tão preocupada Você está se saindo muito bem Estou satisfeitíssimo com a sua dedicação Talvez seja até o caso de sugerir um pouco menos de dedicação, algumas cervejas a mais e muito mais conversa fiada Trabalho demais nem sempre é virtude Mas isso fica para outra ocasião Ouça bem, você vem se tornando uma peça importante para o nosso partido e quero acelerar o seu crescimento Concorda que os editores que conhecem os assuntos dos artigos que publicam levam vantagem sobre os demais? Claro que sim, respondeu Alfred, tentando manter um sorriso no rosto, mas sentindo-se aflito pela expectativa do que vinha pela frente Eckhart era um sujeito inteiramente imprevisível Já viajou bastante pela Europa? Não, muito pouco Como pode escrever sobre os nossos inimigos sem vê-los com os seus próprios olhos? Às vezes, um bom guerreiro precisa fazer uma pausa para afiar as suas armas Não é verdade? Sem dúvida alguma, replicou o rapaz, inquieto Então, vá fazer as malas O seu avião para Paris parte daqui a três horas Paris, avião, três horas? Isso mesmo O russo Dmitry Popov, um dos maiores financiadores do partido, tem uma importante reunião de negócios naquela cidade Está viajando hoje, com dois sócios, e concordou em levantar fundos junto à comunidade de russos brancos que está vivendo lá O avião é o novo Junker F-13, que tem lugar para quatro passageiros Eu estava pretendendo ir com eles, mas umas dores chatas que senti no peito ontem me obrigaram a desistir da ideia O meu médico e a minha mulher me proibiram de viajar Quero que vá no meu lugar Lamento saber que está doente, Herr Eckhart Mas se o médico lhe recomendou repouso, não seria bom deixá-lo sozinho com os dois números que estão O médico não disse nada sobre repouso Só está tomando algumas precauções, pois não sabe bem quais seriam os efeitos de uma viagem de avião nesse tipo de condição clínica Os próximos números estão praticamente prontos Posso perfeitamente cuidar disso Vá para Paris O que quer que eu faça lá? Quero que acompanhe Herr Popov nos encontros que ele tiver com potenciais doadores Se ele quiser, faça algumas apresentações para essas pessoas Está na hora de aprender a falar para gente rica Depois, volte de trem, bem devagar Tire uma semana ou uns dez dias Tem toda a liberdade Vá para onde quiser e simplesmente observe Veja como os nossos inimigos andam se regalando com o Tratado de Versalhes E faça anotações Tudo o que puder observar vai ser útil para o jornal Aliás, Herr Popov também concordou em lhe dar uma boa quantia em francos franceses Vai precisar disso O marco alemão não vale praticamente nada no exterior Por conta da inflação Aqui mesmo já não vale quase nada O pão está cada dia mais caro Observou Alfred Exatamente Agora mesmo estou escrevendo um artigo para o próximo número Explicando por que temos de aumentar novamente o preço do papel Na hora da decolagem Alfred se agarrou aos braços da poltrona e, pela janela, viu Monique diminuir de tamanho a cada segundo Achando graça no medo do rapaz, Herr Popov, exibindo os reluzentes dentes de ouro, gritou para abafar o ruído do motor E a primeira vez que viaja de avião Alfred fez que sim com a cabeça e continuou olhando pela janela, agradecendo por todo aquele barulho que impossibilitava qualquer conversa com Herr Popov e os dois outros passageiros Lembrou-se do comentário de Eckart sobre conversa fiada Por que tinha tanta dificuldade em conversar? Por que era tão retraído? Por que não disse a Eckart que tinha ido à Suíça uma vez, com a tia, e que, há alguns anos, pouco antes do início da guerra, tinha visitado Paris com Hilda, então sua noiva? Talvez simplesmente estivesse querendo apagar o seu passado báltico e renascer como cidadão alemão na mãe pátria Não, não, sabia que as coisas não eram tão simples assim Abrir-se sempre lhe parecera ameaçador Era exatamente por isso que aquelas duas conversas com Frederick na cervejaria tinham sido tão extraordinárias e tão libertadoras Tentou vasculhar mais fundo dentro de si, mas, como sempre acontecia, acabou se distraindo Tenho que mudar, vou procurar Frederick novamente No dia seguinte, Herpopov confiou a Alfred a tarefa de apresentar a plataforma do partido e explicar por que este era o único capaz de deter os judeus bolcheviques Um banqueiro, que usava um anel com um diamante faiscante no dedo mindinho, observou Pelo que entendi, o nome oficial do seu partido é agora Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei Exatamente Por que escolher um nome tão idiota e confuso? Nacional, remete à direita, socialista, à esquerda, trabalhadores, à esquerda, alemães, à direita É impossível Como o seu partido pode ser tudo isso ao mesmo tempo? Pois isso é justamente o que Hitler quer Ser tudo para toda a população, exceto para os judeus e os bolcheviques, é claro Temos um plano de longo alcance A nossa primeira tarefa é entrar para o parlamento, com uma grande quantidade de representantes, nos próximos anos Parlamento Acredita que as massas ignorantes podem governar? Não, mas, primeiro, temos de chegar ao poder A nossa democracia parlamentarista está sendo fatalmente enfraquecida pelas incursões dos bolcheviques E eu lhes prometo que vamos finalmente nos livrar de todo esse sistema parlamentarista Foram exatamente estas as palavras que Hitler usou várias vezes em conversas comigo E ele tornou as metas do partido muito claras com a sua nova plataforma Trouxe algumas cópias dos 25 itens que constituem o nosso programa Ao cabo das visitas que fizeram, Herr Popoff presenteou Alfred com um poupudo envelope contendo francos franceses Bom trabalho, Herr Rosenberg Esses francos vão ajudá-lo em suas viagens pela Europa As suas apresentações foram excelentes, exatamente como Herr Eckart me garantiu que seriam E num russo impecável, um russo perfeito, todos ficaram muito bem impressionados Uma semana inteira pela frente Que prazer poder ir para onde quisesse Eckart tinha razão, vinha efetivamente trabalhando muito Passeando pelas ruas de Paris, Alfred percebia o contraste entre a alegria e a opulência que via por toda parte E a austeridade de Berlim ou a pobreza e a agitação de Munique Paris exibia poucas marcas da guerra, os seus habitantes pareciam bem nutridos, os restaurantes viviam repletos E, mesmo assim, a França, junto com a Inglaterra e a Bélgica, continuava a sugar o sangue da Alemanha com as suas rigorosas exigências de reparação Alfred decidiu ficar dois dias em Paris, as galerias e os marchandes eram absolutamente convidativos E, depois, pegar o trem até a Bélgica e a Holanda, a terra de Espinosa De lá, iniciaria a longa viagem de volta, passando por Berlim, onde iria procurar Frederic Não gostou nada de Bruxelas e de Tisto a visão da sede do legislativo Onde os inimigos da Alemanha estavam sempre inventando novos métodos para saquear a mãe pátria No dia seguinte, foi visitar o cemitério militar alemão, em Ypres Local onde haviam sofrido tão terríveis baixas na guerra e onde Hitler servira com tanta bravura E, dali, rumou para o norte, em direção a Amsterdã Alfred não sabia muito bem o que estava procurando Só sabia que o enigma de Espinosa continuava martelando lá no fundo da sua cabeça O judeu Espinosa continuava a intrigá-lo Não, disse com seus botões, intrigado, não, seja honesto, você o admira, exatamente como Goethe o admirava Rosenberg não tinha devolvido o exemplar do tratado teológico-politico que apanhou na biblioteca E vira e mexe voltava a ler alguns parágrafos à noite, na cama Dormia muito mal, por alguma razão inexplicável, ficava ansioso assim que se deitava e parecia lutar contra o sono Esta era mais uma coisa para conversar com Frederick No trem, abriu o tratado na página em que estava quando adormeceu na véspera Mais uma vez, ficou impressionado com a audácia do filósofo, ausando questionar a autoridade religiosa no século XVII Era incrível como ele apontava inconsistências nas escrituras e o absurdo de se considerar um documento como sendo de origem divina quando ele estava repleto de erros humanos Gostava especialmente das passagens em que Espinosa menosprezava os padres e os rabinos que acreditavam ter uma percepção privilegiada dos desígnios de Deus Se é ser blasfemo asseverar que existem erros nas escrituras, que nome dar àqueles que lhes impõem as suas próprias fantasias, que degradam os escritores sagrados a ponto de fazer com que estes pareçam ter escrito disparates confusos? E vejam como Espinosa, com um simples gesto, descarta os fanáticos místicos judeus Li e conheço bem as bobagens cabalísticas, cuja insanidade nunca deixa de me surpreender Que paradoxo! Um judeu há um só tempo sábio e corajoso Como Houston Stewart Chamberlain reagiria ao enigma de Espinosa? Por que não ir vê-lo em Birelf e lhe fazer essa pergunta? E isso mesmo, é o que vou fazer, e vou pedir a Hitler que venha comigo Afinal, não somos ambos seus herdeiros intelectuais O mais provável é que Chamberlain conclua que Espinosa não era judeu E não estaria errado, como poderia Espinosa ser judeu? Apesar de ter sido submetido a toda aquela doutrinação religiosa, ele conseguiu rejeitar o Deus judeu e o povo judeu Ele tinha a sabedoria da alma, devia haver sangue não-judeu correndo nas suas veias No entanto, na pesquisa que fez da sua genealogia, tudo que conseguiu encontrar foi que o pai de Espinosa, Miguel de Espinosa, era provavelmente natural da Espanha, tendo emigrado para Portugal e, depois, para Amsterdã, em princípios do século XVII Apesar de tudo, porém, as suas pesquisas produziram alguns resultados interessantes e inesperados Uma semana atrás, descobriu que a rainha Isabel, no século XV, havia proclamado as leis da limpeza do sangue Limpezas de sangue, que impediam que os judeus convertidos ocupassem altos cargos no governo e nas forças armadas Essa rainha era esclarecida o bastante para compreender que a malignidade dos judeus não tinha origem em crenças religiosas Ela estava no próprio sangue E transformou isso em lei Era de se tirar o chapéu Agora, Alfred estava revendo a opinião que tinha sobre essa rainha Antes, sempre havia associado à descoberta da América, aquela cloaca de misturas raciais Amsterdã parecia uma cidade mais simpática que Bruxelas, talvez por causa da posição neutra assumida pela Holanda na Guerra Mundial Apesar de manter-se à parte, Alfred resolveu se juntar a um passeio pelos canais, parando para visitar pontos turísticos dignos de interesse A última parada era na Jodembristrate, para ver a grande sinagoga Cefarde, um prédio enorme e horroroso Com lugar para duas mil pessoas e exibindo o que podia haver de pior naquele hibridismo judaico Uma estranha mistura de colunas gregas, janelas ogivas cristãs e entalhes mouriscos nas madeiras Alfred ficou imaginando Espinosa ali de pé, diante do estrado central Sendo amaldiçoado e condenado por rabinos ignorantes e, depois, indo embora, provavelmente radiante com a sua libertação Mas teve de apagar aquela imagem poucos minutos depois, quando leu no guia que o filósofo jamais pusera os pés naquela sinagoga O templo foi construído em 1675, cerca de 20 anos depois da sua excomunhão Coisa que, como Alfred bem sabia, o proibiu de entrar em qualquer sinagoga e até mesmo de dirigir a palavra a qualquer judeu Do outro lado da rua, ficava uma grande sinagoga askenazi, uma construção mais sombria, mais sólida e menos pretenciosa Acerca de um quarteirão das duas sinagogas, ficava o lugar onde Espinosa havia nascido A casa tinha sido demolida há muito tempo e, em seu lugar, havia agora a imensa igreja católica de Moigés e Arão Alfred mal podia esperar para contar isso a Hitler Era um ótimo exemplo daquilo que ambos viam tão claramente O judaísmo e o cristianismo são apenas os dois lados da mesma moeda O rapaz sorriu ao lembrar da frase lapidar de Hitler Aquele homem era incrível com as palavras, judaísmo, catolicismo, protestantismo Que diferença faz? Todas fazem parte do mesmo grande embuste religioso Na manhã seguinte, embarcou num trem a vapor em direção a Rinsburg, onde fica localizado o Museu Espinosa Embora o trajeto durasse apenas duas horas, os bancos duros de madeira para seis passageiros faziam a viagem parecer bem mais longa A estação mais próxima ao pequeno vilarejo de Rinsburg ficava a três quilômetros do seu destino E Alfred fez o percurso numa charrete O museu era uma casinha de tijolos que tinha o número, vinte e nove, e duas placas na fachada Casa de Espinosa Casa do doutor desde 1660 O filósofo B, de Espinosa viveu aqui de 1660 a 1663 Na segunda placa estava escrito A, se os seres humanos fossem sábios e tivessem mais boa vontade O mundo seria um paraíso Mas hoje é quase sempre um inferno Que bobagem, pensou Alfred Espinosa estava cercado por um bando de idiotas Ao dar a volta no prédio, percebeu que metade da casa era o museu e a outra metade era habitada por uma família da aldeia que usava uma entrada lateral Um velho arado no caminho que levava a essa entrada sugeria que se tratava provavelmente de lavradores A porta do museu era tão baixa que Alfred precisou baixar a cabeça para poder entrar Teve de comprar um ingresso das mãos de um vigia judeu com roupas bem esfarrapadas e que parecia estar acordando de um cochilo Que figura deplorável Era evidente que não se barbiva há dias e tinha umas bolsas acentuadas sob os olhos baços Alfred era o único visitante e estava visivelmente desapontado O museu inteiro consistia de dois pequenos cômodos, de 2,5 metros 2x3 M2, ambos tendo apenas uma janelinha envidraçada que davam para o pomar de macieiras que ficava nos fundos da casa Uma dessas salas não tinha maior interesse, pois ali só havia os equipamentos do século XVII para a fabricação de lentes A outra, porém, aquela que deixou Alfred empolgado, continha a biblioteca pessoal de Espinosa, uma estante de uns 2 metros de comprimento que se estendia pela parede lateral e que tinha umas portas de vidro que precisavam urgentemente ser lavadas Um grosso cordão vermelho preso a quatro espécies de pilares impedia o acesso ao móvel As prateleiras estavam repletas de grossos volumes, quase todos na vertical, embora os maiores ficassem deitados, com velhas encadernações datando do século XVII ou até mais antigas Aquilo ali era sem dúvida um tesouro Alfred tentou contar os livros Bem, havia mais de 100 O vigia, sentado numa cadeira a um canto, ergueu os olhos do jornal que estava lendo e disse Onder de E.N.V.J.F.Tig Não falo holandês, só alemão e russo, replicou Rosenberg O homem repetiu imediatamente a frase, num excelente alemão Em Rander de E.N.V.J.F.Tig E retomou a sua leitura Na outra parede, uma pequena estante envidraçada exibia cinco primeiras edições, 1670, do Tratado Teológico-Político Exatamente o mesmo livro que Alfred levava na sua sacola Todos os volumes estavam abertos na folha de rosto e, como se lia na plaquinha escrita em holandês, francês, inglês e alemão Os editores julgaram aquela obra tão incendiária que nem o autor nem a editora eram identificados Além disso, cada uma das cinco edições declarava ter sido impressa numa cidade diferente O vigia convidou Alfred a assinar o livro de visitas que estava na sua mesa Depois de assinar, o rapaz folheou o tal livro para dar uma olhada no nome de outros visitantes O vigia estendeu o braço, voltou algumas páginas, apontou para a assinatura de Albert Einstein Datada de 2 de novembro de 1920 e, dando umas batidinhas na folha, disse em tom orgulhoso O prêmio Nobel de Física Um cientista famoso Ele passou praticamente o dia inteiro aqui, lendo nesta biblioteca e escrevendo um poema para Spinoza Olha só, acrescentou, mostrando uma folhinha de papel que, devidamente emoldurada, estava pendurada na parede às suas costas É a letra dele Fez uma cópia para nós Esta é a primeira estrofe do poema Alfred foi até lá e leu Como amo esse homem nobre Mais do que posso expressar com palavras Temo, porém, que ele fique só Com a sua auréola luminosa Aquilo lhe deu ansias de vômito Mais baboseiras Um pseudocientista judeu atribuindo uma auréola judaica a um homem que rejeitou tudo que era judeu Quem administra este museu, perguntou ele O governo holandês? Não, é um museu particular Patrocinado por quem? Quem paga para mantê-lo? A Associação Espinosa Os maçons Doadores judeus Este homem aqui, disse o vigia, passando as páginas do imenso livro de registros até chegar ao início, onde mostrou a primeira assinatura, datada de 1899, pagou pela casa e por quase todos os volumes da biblioteca, George Rosenthal Mas Espinosa não era judeu Ele foi excomungado pela comunidade judaica Uma vez judeu, sempre judeu Mas por que tantas perguntas? Sou escritor e editor de um jornal da Alemanha O vigia, o vigia se inclinou para ver mais de perto a assinatura Ah, Rosenberg, Bistian Andes Eriker O que disse? Não entendi nada I, 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 Dish Perguntei se é judeu Olhe bem para mim, exclamou Alfred, aprumando-se Pareço judeu O homem o fitou de alto abaixo Não parece distinto o bastante Retrucou ele, e se sentou novamente na cadeira Traguejando bem baixinho, Alfred voltou para junto da estante e se debruçou como pôde sobre o cordão de segurança para conseguir ler os títulos dos livros de Espinosa Mas ainda ficou longe demais Acabou perdendo o equilíbrio e caiu em cheio sobre o móvel O vigia, que estava no seu canto, largou o jornal e veio correndo para verificar se a biblioteca havia sofrido algum dano O que pensa que está fazendo? Esbravejou ele O senhor é maluco? Esses livros são preciosíssimos Só estava tentando ler os títulos E por que precisa saber? Sou filósofo Quero ver de onde ele tirou as suas ideias Ah, antes era jornalista e agora é filósofo Sou as duas coisas Tanto filósofo quanto editor de jornal Entendeu? O vigia ficou só olhando Alfred também fitou aqueles lábios caídos, o nariz carnudo e disforme, os pelos que saíam daquelas orelhas sujas É complicado demais para entender Entendo bastante Entende que Espinosa é um filósofo importante Por que manter os livros dele assim tão afastados? Por que não existe um catálogo da biblioteca? Museus de verdade devem exibir os objetos e não escondê-los O senhor não veio aqui para aprender mais sobre Espinosa Veio para destruí-lo, para provar que ele roubou as ideias que expressava Se tivesse alguma noção de como as coisas são, saberia que todo Filósofo é influenciado e inspirado por outros que o precederam Kant influenciou Hegel, Schopenhauer influenciou Nietzsche, Platão influenciou todos eles Todo mundo sabe que Influenciar, inspirar, este é o problema O senhor não disse, influenciou E também não disse, inspirou As suas palavras exatas foram De onde ele tirou as suas ideias, o que é bem diferente Ah, pronto, isso é um debate calmudico E isso que o seu povo gosta de fazer Sabe muitíssimo bem o que estou querendo dizer Sei exatamente o que o senhor quis dizer Que tipo de museu é esse? Permitem que Einstein, um dos seus, passe o dia inteiro estudando essa biblioteca E obrigam os outros a se manterem a um metro de distância Eu lhe prometo, senhor filósofo editor Rosenberg Que se o senhor ganhar um prêmio Nobel poderá abraçar todos os volumes dessa biblioteca Agora está na hora de fechar Vai embora Alfred tinha visto o próprio inferno Um vigia judeu exercendo autoridade sobre um ariano Judeus impedindo o acesso de não-judeus Judeus aprisionando o grande filósofo que desprezava os judeus Jamais se esqueceria daquele dia Capítulo 21, Amsterdã, 27 de julho de 1656 A dois quarteirões da sinagoga Talmud Torá, Bento, com a ajuda de Derck Seu colega na academia de Van Den Enden Embalou a sua biblioteca de 14 volumes num caixote de madeira e Depois, desmontou a cama de docel pertencente à sua família Os dois rapazes puseram, então, a cama e os livros numa balsa que os transportaria Pelo canal Niu e Erengrati, até a casa do professor, onde Espinosa ia morar por algum tempo Derck também embarcou na balsa, acompanhando os volumes Enquanto Bento ficou em casa reunindo o restante dos seus pertences Duas calças, sapatos de fivela metálica, três camisas, dois colarinhos brancos, roupa de baixo, um cachimbo e tabaco Enfiou tudo numa sacola que levaria na mão até a casa de Van Den Enden A sacola estava bem leve e Bento se felicitou por possuir tão pouco Se não fosse pela cama e os livros, poderia perfeitamente viver um pouco aqui, um pouco ali, como um nômade Dando uma última olhada pelo quarto, apanhou a sua navalha, o sabão e a toalha E, então, avistou o seu tefilim numa prateleira que ficava mais no alto Não tinha posto as mãos nele desde o dia em que o pai morreu Estendeu o braço para pegar as duas caixinhas de couro com aquelas tiras e a segurou com todo cuidado Talvez, pensou, pela última vez Que objetos estranhos Estranho também era o fato de se sentir a um só tempo atraído e repelido por eles Na caixa que trazia a inscrição, Roche, para ser usada na cabeça, havia duas tiras de couro A que trazia a inscrição, Iade, usada no braço, era presa por uma única tira bem longa As caixinhas continham versículos das escrituras sagradas escritos em pergaminho E, é claro, tudo, o couro com que as caixas eram feitas As duas tiras que ficam pendentes e as que se usam para prender o tefilim Bem como o pergaminho, oriundo de animais kosher Ocorreu-lhe a lembrança de algo acontecido 15 anos atrás Muitas vezes, quando era criança, ficava observando com a maior curiosidade o pai vestir o seu talite E começar a prender o tefilim antes do café da manhã Coisa que ele fazia todo dia útil enquanto viveu O tefilim nunca era usado no sabá Certa manhã, o pai virou-se para ele e disse Quer saber o que estou fazendo, não é? É, respondeu o menino Nisto como em tudo o mais, prosseguiu o pai, sigo os ensinamentos da Torá As palavras do Deuteronômio nos ensinam, atalosas a tua mão como sinal, e os levaras como uma faixa frontal diante dos teus olhos Poucos dias depois, o seu pai chegou-lhe trazendo um presente, exatamente aquele conjunto de tefilim que ele agora estava segurando Isso é para você, Baruki, mas não para agora Vamos guardá-lo até você completar 12 anos e, então, algumas semanas antes do seu bar mitzvah Nós dois vamos começar a pôr o tefilim juntos O menino ficou tão empolgado com a perspectiva de pôr o tefilim junto com o pai E tanto o Crivald pergunta sobre a maneira correta de se fazer isso que, ao cabo de alguns dias, o homem acabou cedendo Mas é só hoje, vamos fazer um ensaio e, depois, vamos guardar o tefilim até chegar à época certa Combinado Bento concordou prontamente Vamos treinar juntos, prosseguiu o pai Faça exatamente o que eu fizer Põe a caixa e ade na parte superior do seu braço esquerdo, próximo ao coração, e enrole a tira de couro sete vezes em tomo do braço até chegar ao pulso Olhe só, veja como faço Não se esqueça, Baruki, são sete vezes, não seis, ou oito, pois foi assim que os rabinos nos ensinaram E então o pai entou a benção prescrita Baruki ata a Adonai Elohai no Meleche Haolan Esher que deixa no Bami Tisvotav e Vitivá no Um, Hania Tefilim Bendito seja Deus, o nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e mandou que pusessemos o tefilim Depois, abriu o livro de orações e o entregou a Bento Tome, é você que vai ler a prece Bento, porém, não pegou o livro Limitou-se a erguer a cabeça para que o pai visse que os seus olhos estavam fechados Então, foi recitando as orações exatamente como o pai as recitava Quando ouvia uma oração, ou qualquer outro texto, nunca mais esquecia Encantado, o pai lhe deu dois beijos na face, com todo carinho Ah, que mitisva, que mente Aqui no meu coração, sei que você vai ser Um dos maiores judeus de todos os tempos Espinosa interrompeu os seus devaneios para apreciar as palavras Um dos maiores judeus de todos os tempos As lágrimas lhe escorriam pelo rosto quando ele retomou as suas recordações Agora, vamos continuar com o Tefilim Shell Roche, disse-lhe o pai Põe a caixinha na testa, do jeito que estou fazendo, no alto Logo abaixo da nascida do cabelo e exatamente no ponto entre os olhos O nó fica na nuca, assim, como eu estou botando Agora, diga a próxima oração Traço Baru que ata a Adonai Elohai no Meleche Haolan Esher que deixá no Bâmites Votav e Vitivá no Almites Vat Tefilim Bendito seja Deus, o nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os seus mandamentos e ordenou o preceito do Tefilim Mais uma vez, para deleite do pai, Bento recitou a oração palavra por palavra Passe agora as duas tiras Roche pelos ombros, cuidando para que o lado preto fique voltado para cima E sem esquecer que elas devem se encontrar aqui, disse-lhe ainda, pondo o dedo na altura do umbigo do filho e fazendo-lhe cócegas Preste atenção, pois a ponta da tira da direita deve ficar alguns centímetros mais para baixo, perto do seu regadorzinho Vamos pegar então a tira do Tefilim Shell e Adi e enrola-la três vezes no dedo médio Está vendo como é que se faz? Depois, enrole-a na mão Viu que ela toma a forma da letra Shin no meu dedo Sei que não é lá muito fácil de perceber O que Shin representa? Bento abanou a cabeça Shin é a letra inicial de Shadai, Todo Poderoso Bento lembrou-se da estranha sensação de calma que experimentou ao enrolar aquelas tiras de couro na cabeça e no braço A impressão de confinamento, de estar atado lhe pareceu muitíssimo agradável e sentiu-se quase como se estivesse se fundindo ao pai Que estava atado por tiras de couro exatamente do mesmo jeito que ele Bento, disse ainda o senhor Espinosa, encerrando aquela aula, sei que você não vai esquecer nenhuma etapa disso tudo Mas precisa se controlar para não voltar a pôr o Tefilim até a hora dos ensaios oficiais, que vão acontecer pouco antes do seu bar mitzvah Depois, então, vai colocar o Tefilim toda manhã, pelo resto da vida, a não ser Nos dias santos e no sabá Isso mesmo, disse o pai, beijando-lhe a face Exatamente como eu faço, como todo judeu faz Bento deixou que a imagem paterna se desvanecesse, voltou ao presente, fitou aquelas caixinhas estranhas e Por um instante, sentiu uma pontada de dor por nunca mais colocar o Tefilim, nunca mais sentir novamente aquela agradável impressão de confinamento e difusão Estaria agindo de forma desonrosa deixando de obedecer ao desejo do pai Abano a cabeça O pai, bendito seja o seu nome, era de uma época tolhida pelas superstições Voltando a fitar aquelas tiras roche e iade emaranhadas, Bento teve certeza de que tomara a decisão mais acertada Mas o que fazer do Tefilim, que havia sido um presente do pai? Não podia simplesmente abandoná-lo ali para que Gabriel o encontrasse O seu irmão ficaria magoadíssimo Teria de levar as caixinhas consigo e, depois, ver o que faria com elas Até segunda ordem, resolveu guardá-las na sacola, junto com a navalha e o sabão E se sentou para escrever uma longa carta carinhosa para Gabriel Pouco depois, compreendeu a bobagem que estava fazendo A essa altura, juntamente com toda a congregação, Gabriel já havia sido proibido pelo sharing de ler o que quer que tivesse sido escrito por ele Não desejando aumentar ainda mais o sofrimento do irmão Rasgou a carta e escreveu um bilhete contendo apenas algumas linhas de informações essenciais E depositou-o na mesa da cozinha Gabriel, estas são as minhas últimas palavras, infelizmente Levei a cama que o nosso pai deixou para mim em testamento E também as minhas roupas, o sabão e os meus livros Todo o resto fica para você, inclusive a nossa loja, coitada, que não vale lá grande coisa Por causa de todas as paradas pelo caminho Bento sabia que a balsa que transportava a sua cama e os seus livros levaria umas duas horas para chegar à casa de Van Den Enden A pé, ele poderia percorrer essa distância em meia hora Portanto, tinha tempo para fazer um último passeio pelas ruas daquele bairro judeu onde havia passado a vida inteira Deixando a sacola, saiu com relativa calma, andando a passos rápidos Mas logo se viu angustiado diante daquelas ruas assustadoramente desertas Tal visão o fez lembrar que quase todas as pessoas que conhecia estavam na sinagoga naquele momento Ouvindo Rabino Mortera amaldiçoar o nome de Baruki Espinosa e mandar que mantivessem distância dele definitivamente Imaginou o que aconteceria se resolvesse dar esse mesmo passeio no dia seguinte Todos os olhos o evitariam e os passantes desviariam dele, como se estivessem abrindo caminho para um leproso Embora tivesse se preparado para esse momento por meses a fio, ficou chocado ao perceber a dor inesperada que o invadia A dor de não ter mais casa, de estar perdido, de saber que nunca mais andaria por aquelas ruas carregadas de lembranças da sua meninice As ruas de Gabriel, de Rebeca e de todos os seus vizinhos e amigos de infância As ruas por onde, no passado, andaram aquelas pessoas tão amadas que já não andavam por nenhuma rua da terra Os seus pais, Miguel e Rana, a sua madrasta Esther, e os seus dois irmãos que tinham morrido, Isaac e Miriam Bento seguiu adiante, passando por uma série de lojinhas Aquelas ruas eram a sua última conexão tangível com os mortos Como ele, essas pessoas tinham circulado por essas mesmas ruas E os seus olhos tinham avistado os mesmos letreiros O açougue cocher do Mendoza, a padaria do Manuel, as barracas de arenque do Simão Agora, porém, essa conexão estava se rompendo Nunca mais poria os olhos em nada que o seu pai, a sua mãe e a sua madrasta também tinham visto Solidão Como nunca antes, agora sabia o que isso significava Quase instantaneamente, Bento percebeu que um sentimento oposto surgia na sua mente Liberdade, sussurrou Que coisa interessante Não tinha evocado essa ideia Ela brotara por si só, para compensar a dor da solidão Algo que a sua mente logo tratara de arranjar para restabelecer o equilíbrio Como isso acontecia, haveria dentro dele, em algum ponto bem lá no fundo Uma força independente, dotada de vontade consciente, que criava pensamentos, propiciava proteção e lhe permitia florescer Isso mesmo, liberdade, disse o rapaz, que há muito havia adquirido o hábito de manter longas conversas consigo mesmo A liberdade é o antídoto Você está finalmente livre do jugo da tradição Lembre como desejava a liberdade e lutava por ela Como desejava libertar-se das orações, dos rituais, das superstições Lembre o quanto a sua vida já foi ligada aos rituais As horas e horas intermináveis dedicadas ao tefilim O cântico das orações prescritas três vezes ao dia na sinagoga E também sempre que bebia água, comia uma maçã ou qualquer bocado de comida Sempre que participava de qualquer acontecimento Lembre das horas intermináveis passadas recitando a lista dos pecados Em ordem alfabética, batendo no peito absolutamente inocente e implorando perdão Bento parou numa ponte sobre o canal Verversi Debruçado na mureta de pedra fria, fitando as águas escuras lá embaixo Ficou lembrando do seu estudo dos comentários religiosos Sempre que a observância dos rituais lhe deixava algum tempo livre Esse tempo era dedicado à leitura dos comentários Dia após dia, noite após noite, por horas a fio Mergulhou nos textos, alguns banais, alguns brilhantes De vastos exércitos de eruditos que haviam passado a vida Escrevendo sobre o sentido e as implicações das palavras de Deus nas escrituras Bem como sobre a justificação e as implicações dos 613 mandamentos prescritos Que comandavam cada aspecto da vida dos judeus E, depois, começou a estudar a Kabbalah com o Rabino Aboab As aulas passaram a ser incrivelmente esotéricas Quando ele se defrontou com o significado secreto de cada letra E as ramificações dos números a elas atribuídos Apesar de tudo, porém, nenhum dos seus professores rabinos ou eruditos Jamais se perguntou a validade daqueles textos básicos Ou se os livros de Moigés eram efetivamente a palavra de Deus Certa vez, numa aula de história judaica, cerca de 10 anos atrás Quando ele ousou perguntar como Deus podia ter escrito um documento com tantas inconsistências O Rabino Morteira ergueu a cabeça bem devagar Olhou para ele como quem não acreditava no que ouvia e respondeu Como pode alguém como você, uma simples criança, uma única alma Questionar a autoridade de Deus e ter a pretensão de conhecer a infinita sabedoria de Deus e os seus desígnios Não sabe que a apresentação das tábuas da Aliança a Moigés foi presenciada por dezenas Por centenas de milhares de pessoas, por toda a nação de Israel Que a cena foi vista por mais pessoas que qualquer outro evento em toda a história O tom adotado pelo Rabino deixou bem claro para toda a turma que ninguém devia voltar a fazer pergunta assim tão tola E foi o que aconteceu Mas também, foi a impressão que Bento teve Ninguém a não ser ele mesmo se deu conta de que o povo de Israel Com a postura de reverência que assumia diante da Torá Cometera, coletivamente, exatamente o pecado contra o qual Deus Por meio de Moigés, tantos havia alertado A idolatria Por toda parte, os judeus reverenciavam não ídolos de ouro, mas ídolos de papel e tinta Enquanto estava olhando um barquinho desaparecer num dos lados do canal Bento ouviu o som de passos correndo na sua direção Ergueu os olhos e viu Mani, o filho do padeiro O rapaz gorducho e meio simplório que tinha sido seu fiel companheiro de escola e era seu amigo de longa data Num reflexo, Espinosa sorriu e já ia cumprimentando o amigo Mas, sem se desviar do seu rumo e parecendo nem sequer reconhecê-lo Mani passou a toda pela ponte e entrou pela rua que levava à padaria do pai Bento estremeceu Então o sharing tinha mesmo acontecido E claro que sabia que se tratava de uma situação real O olhar do Rabino morteira lhe garantira isso Bem como as ruas vazias e o tapa que Rebeca tinha lhe dado e que ainda lhe doía no rosto Mas foi só quando Mani passou direto, como se não o conhecesse, que a realidade literalmente desabou Engoliu então em seco e pensou E melhor assim Não estão me obrigando a fazer nada que eu não faria por minha própria conta Tinha medo do escândalo, mas, já que eles quiseram que fosse assim Sigo bem contente o caminho que se abriu à minha frente Não sou mais judeu, murmurou ele, e ouviu o som das próprias palavras Voltou a repetir a frase várias vezes Não sou mais judeu, não sou mais judeu, não sou mais judeu Estremeceu A vida parecia fria e desprovida de aconchego Mas a vida vinha parecendo fria desde que o seu pai e a sua madrasta tinham morrido A partir de hoje, ele não era mais judeu Talvez agora, depois de ter sido excomungado, pudesse pensar e escrever o que quisesse E teria a oportunidade de trocar ideias com os gentios Há vários meses, tinha feito o voto de levar uma vida abençoada de honestidade e amor Agora que deixara de ser judeu, poderia viver com mais serenidade Os judeus sempre defenderam a posição de que opiniões verdadeiras e um verdadeiro projeto de vida concebido pela razão E não segundo os textos proféticos de Moigés, não tinham lugar no caminho da bem-aventurança Rejeitar a razão era algo que não fazia sentido algum para Bento Portanto, agora que era um não judeu, será que não poderia levar uma vida orientada pela razão? Quando estava deixando a ponte, um pensamento lhe ocorreu O que eu sou? Não sendo mais judeu, o que eu sou? Enfiou a mão no bolso, procurando o caderninho que sempre levava consigo O mesmo em que estava escrevendo quando teve seu primeiro encontro com Vanden Enden Dobrando a direita, numa ruela, sentou-se às margens do canal e se pôs a procurar uma resposta Entre as observações que havia registrado durante os dois últimos anos E parando para reler os comentários que reforçavam particularmente a sua decisão Se estou entre homens que não concordam em absoluto com a minha natureza Dificilmente serei capaz de me adequar a eles sem me modificar extremamente Um homem livre que vive em meio a ignorantes esforça-se ao máximo para evitar os seus favores Um homem livre age com honestidade, não de forma enganosa Só os homens livres são genuinamente úteis uns aos outros e podem estabelecer verdadeiras relações de amizade E é absolutamente admissível, pelo mais elevado direito da natureza Para todos aqueles que usam a razão clara, determinar como viver de uma forma que lhes permita florescer Fechou então o caderninho, levantou-se e seguiu pelas ruas desertas, de volta à sua casa Para ir buscar os seus pertences De repente, ouviu às suas costas uma voz aflita chamando o seu nome Baruc e Espinosa Baruc e Espinosa Capítulo 22, Berlim 1922 No primeiro dia da primavera, Berlim estava praticamente do mesmo jeito que Alfred a tinha visto na sua breve estada na cidade No inverno de 1919 Sob um céu de granito, com os ventinhos frios cortantes e uma chuva miúda incessante que parecia jamais chegar até o chão Comerciantes de cara amarrada, envoltos em várias camadas de roupas, ficavam sentados nas suas lojas sem aquecimento A avenida Anter den Linden estava vazia, mas, em cada esquina, havia soldados de guarda Berlim era perigosa Violentas manifestações políticas e assassinatos, tanto de comunistas quanto de socialdemocratas eram coisa corriqueira No fim do último encontro que tiveram, quatro anos atrás, Frederic havia escrito, Hospital Charité, Berlim, no papel que Alfred rasgou em pedacinhos e jogou fora, mas depois voltou para Catar Aproximando-se de um guarda, Rosenberg perguntou onde ficava o hospital Em quem votou, grunhou o sujeito, olhando-o de alto abaixo Como? exclamou Alfred, perplexo Em quem o senhor votou? Ah, replicou o jornalista, empertigando-se Vou lhe dizer em quem votarei nas próximas eleições, em Adolf Hitler e em toda a plataforma anti-judas bolcheviques do NSDAP Nunca ouvi falar de nenhum Hitler, retrucou o soldado Nem desse tal de NSDAP Mas gosto dessa plataforma O Charité Bom, não tem como errar E o maior hospital de Berlim Vá por aqui, sempre em frente Acrescentou ele, apontando para a rua que ficava à sua esquerda Muito obrigado E guarde bem esse nome Logo, logo o senhor estará votando em Adolf Hitler O funcionário da recepção reconheceu o nome de Frederick no mesmo instante Ah, claro O Dr. Pfister atende no Departamento de Doenças Nervosas e Mentais para Pacientes Não Hospitalizados Siga pelo corredor da direita e saia pela porta É no outro prédio, que fica logo em frente A recepção do outro prédio estava tão lotada de rapazes e homens de meia-idade Envergando seus sobretudos cinzentos do uniforme militar Que Alfred levou bem uns quinze minutos para chegar ao balcão onde, finalmente, conseguiu atrair a atenção da recepcionista atarantada Dizendo Por favor, por favor, sou amigo pessoal do Dr. Pfister Tenho certeza que ele vai querer me ver Qual o seu nome? Perguntou a mulher, fitando-o nos olhos Alfred era um rapaz bem bonito Alfred Rosenberg Assim que ele terminar a consulta, digo-lhe que o senhor está aqui Vinte minutos depois, ela lhe deu um sorriso caloroso e o convidou a acompanhá-la até um amplo consultório Usando um espelho preso por uma tira na cabeça, um jaleco branco com os bolsos cheios de objetos como lanterna, caneta, oftalmoscópio, espátula de língua em madeira e um estetoscópio, Frederick estava à sua espera Alfred, que surpresa, uma ótima surpresa Nunca pensei que fosse voltar a vê-lo Como tem passado, o que aconteceu desde que nos encontramos lá na Estônia O que o traz a Berlim Ou está morando aqui, já viu que estou meio atrapalhado Fazendo-lhe todas essas perguntas bobas quando não tenho nem tempo de ouvir as suas respostas O ambulatório está lotado, como sempre, aliás Mas termino os atendimentos às 19 horas, 30 Está livre a essa hora? Inteiramente Estou só de passagem por Berlim Achei que seria uma boa oportunidade para revê-lo, disse Alfred, censurando-se por dentro Por que não diz a ele o verdadeiro motivo que o trouxe até aqui? Ótimo, ótimo Podemos jantar e conversar, pessoalmente, gostaria muito disso Eu também Então, nos encontramos na recepção, às sete e meia da noite Alfred passou a tarde numa penosa caminhada pela cidade e comparando aquelas miseiras ruas de Berlim com os magníficos bulevares de Paris Quando o frio ficava quase insuportável, metia-se nas salas mais quentes dos museus sem aquecimento Às sete, voltou para a sala de espera do hospital, que, agora, estava quase vazia Frederic apareceu às sete e meia da noite em ponto e o levou até o refeitório dos médicos, um salão bem grande, sem janelas, cheirando a chucrute onde vários garçons iam e vinham, servindo os clientes de jaleco branco Como vê, Alfred, aqui é como em todos os cantos da Alemanha, muitas mesas, muitos funcionários, mas pouca comida O jantar do hospital, invariavelmente uma refeição fria, consistia de finas fatias de bierwurst, de leberwurst, queijo limburger, batatas cozidas e chucrute com picles Lamento, mas é o melhor que posso lhe oferecer, disse Frederic, desculpando-se Espero que tenha feito uma refeição quente hoje Alfred assentiu Comi umas salsichas no trem, disse ele Estavam até bastante boas Podemos contar é com a sobremesa Pedi ao cozinheiro que caprichasse O filho dele é um dos meus pacientes, então ele costuma preparar uma coisa gostosa para mim Mas, agora, prosseguiu o médico, recostando-se na cadeira e soltando o ar pela boca, visivelmente exausto, podemos finalmente relaxar e conversar Antes de mais nada, tenho notícias do seu irmão Eldin me escreveu recentemente perguntando se eu sabia de você Nós nos encontramos algumas vezes aqui em Berlim, mas, há seis meses, ele voltou para Bruxelas para assumir um bom cargo num banco belga Continua em remissão da tuberculose Ah, não, exclamou Alfred, aborrecido O que foi? Estar em remissão é uma boa notícia Eu sei, o problema é Bruxelas Se soubesse disso antes, acabei de passar um dia lá Mas como poderia saber, está tudo tão confuso aqui neste país Eldin me disse que não fazia ideia de onde você estava morando Ou de como estava vivendo As únicas informações que pude lhe dar foram que tínhamos nos visto em Reval e que você estava pretendendo vir para a Alemanha Se quiser, posso servir de intermediário e dar o seu endereço para ele e o dele para você Ótimo, quero escrever para o meu irmão Depois do jantar, pego o endereço dele lá no quarto Mas o que foi fazer em Bruxelas? Quer a versão completa ou uma versão resumida? A versão completa Não tenho pressa alguma Mas deve estar cansado Não passou o dia inteiro ouvindo as pessoas? A que horas começou hoje? Peguei no trabalho às sete Mas falar com pacientes não é a mesma coisa que falar com você Você e Eldin são tudo o que resta da minha vida na Estônia Eu era filho único e você deve lembrar que o meu pai morreu pouco antes do nosso encontro em Reval A minha mãe morreu dois anos atrás Dou o maior valor ao passado, talvez até num grau irracional E lamento profundamente termos nos separado de forma não muito amistosa Tudo por causa da minha falta de delicadeza Então, a versão completa, por favor De bom grado, Alfaherde contou como vinha sendo a sua vida nos últimos três anos Não, era mais que isso Um calorzinho lhe percorria os ossos enquanto ele ia falando Algo que emanava do prazer de estar contando a sua vida para alguém que realmente queria ouvir o que ele tinha a dizer Falou da partida de Reval pelo último trem para Berlim Da carona no caminhão de gado até Munique Da sorte de ter encontrado Dietrich Eckhart Do seu trabalho como editor do jornal Da sua filiação ao NSDAP Da relação entusiasta que mantinha com Hitler Falou também dos seus grandes feitos Ter escrito a trilha dos judeus e, no ano anterior Ter publicado os protocolos dos sábios de Sião Essa última referência atraiu a atenção de Friedrich Poucas semanas atrás, na Sociedade Psicanalítica de Berlim Tinha ouvido falar desse documento durante a conferência feita por um eminente historiador Sobre o tema da eterna necessidade que tem o homem de arranjar um bode expiatório Ficou sabendo, então, que os protocolos dos sábios de Sião eram supostamente uma coletânea de discursos proferidos no primeiro congresso sionista Realizado na Basileia, em 1897 E revelavam uma conspiração internacional judaica para solar para as instituições cristãs Provocar a eclosão da Revolução Russa e preparar o terreno para a dominação do mundo pelos judeus O conferencista mencionara o fato de os protocolos terem sido recentemente publicados Na íntegra por um jornal inescrupuloso de Munique Muito embora várias instituições de estudo e pesquisa de renome houvessem demonstrado, de forma convincente Que a tal coletânea era uma fraude Será que Alfred tinha conhecimento disso? Perguntou-se o psiquiatra Será que, mesmo assim, teria publicado o texto? Mas preferiu não dizer uma palavra sobre o assunto Nos últimos três anos, durante o período intensivo de análise a que se submeteu Frederick aprendeu a ouvir, mas também a pensar antes de falar Eckhart tem tido problemas de saúde, prosseguiu Alfred, tratando agora das suas próprias ambições Isso me entristece, porque ele tem sido um magnífico mentor Mas, por outro lado, sei que a sua aposentadoria iminente vai abrir caminho para eu me tornar o editor-chefe do jornal do Partido Nacional Socialista, o Volkischer Beobater O próprio Hitler me disse que é óbvio que sou o melhor candidato para o cargo O jornal está ficando cada vez mais forte e em breve passará a ser publicado diariamente A minha maior esperança, porém, é que essa posição, aliada à minha proximidade com Hitler, acabe me levando a desempenhar um papel capital dentro do partido E, para encerrar o seu relato, Alfred confiou um grande segredo ao seu interlocutor Estou planejando escrever um livro realmente importante que pretendo intitular O Mito do Século XX Espero que ele deixe bem clara para todas as cabeças pensantes a magnitude da ameaça que os judeus representam para a civilização ocidental Levarei muitos anos para escrevê-lo, mas tenho esperança que o meu livro acabe se tornando o sucessor da obra fundamental de Houston Stuart Chamberlain, Os Fundamentos do Século X-1-10 Pronto! Essa é a minha história até o ano de 1923 Estou impressionado com a quantidade de coisas que conseguiu fazer em tão pouco tempo, Alfred Mas você ainda não terminou Que tal me pôr a par do presente? Que história foi essa de ir a Bruxelas? Ah, claro Eu lhe contei tudo Só não responde a pergunta que você tinha feito E, então, Alfred fez um relato detalhado da sua viagem a Paris, a Bélgica e a Holanda Por alguma razão que ele próprio não conseguiu decifrar, omitiu toda e qualquer referência à visita que fez ao Museu Espinosa, em Rinsburg Como foram ricos esses três anos, Alfred Deve estar orgulhoso do que conseguiu realizar E sinto-me honrado por você me confiar tudo isso A intuição me diz que você não deve ter contado essa história, especialmente no que se refere às suas ambições, a ninguém antes Estou certo? Está, certíssimo Não tive nenhuma conversa assim tão pessoal desde o nosso último encontro Existe algo em você, Frederic, que me encoraja a me abrir? Replicou Alfred, sentindo que estava prestes a contar a Frederic que gostaria de modificar alguns aspectos básicos da própria personalidade Nesse momento, porém, o cozinheiro apareceu trazendo duas generosas porções de uma torta linser ainda quentinha Acabei de assar, para o senhor e para o seu convidado, Dr. Pfister Muita gentileza sua, Harry Steiner E o seu filho, Hans Durante o dia, está bem melhor, mas continua a ter pesadelos Horrorosos Também, posso lhe dizer, lembra aquela multidão de homens que viu na sala de espera do meu consultório Todos eles, sem exceção, sofrem do mesmo mal É o que chamamos de, choque da granada E a situação se repete nas salas de espera dos setores de transtornos nervosos de todos os hospitais da Alemanha Esses homens sofrem imensamente, são irritadiços, incapazes de se concentrar e têm crises terríveis de ansiedade e de depressão Nunca param de reviver o trauma que sofreram Durante o dia, imagens aterradoras se impõem em suas mentes Durante a noite, em pesadelos, veem os seus colegas indo pelos ares e a sua própria morte cada vez mais próxima Embora se considerem sujeitos de sorte por terem escapado, sofrem com a culpa do sobrevivente Sentem-se culpados por terem sobrevivido enquanto tantos outros morreram Ficam ruminando, tentando descobrir o que poderiam ter feito para salvar os companheiros que tombavam E imaginando que poderiam ter morrido em seu lugar Em vez de se sentirem orgulhosos, vários deles se sentem covardes Trata-se de um problema gigantesco, Alfred Estou me referindo a toda uma geração de alemães sofrendo desse mal E, é claro, há ainda a dor das famílias Perdemos 3 milhões na guerra e praticamente todas as famílias alemães perderam um filho ou um pai E, com toda certeza, acrescentou Alfred imediatamente Tudo isso é ainda agravado pela tragédia daquele diabólico tratado de Versalhes Que faz com que todo esse sofrimento seja em vão Frederic percebeu a facilidade com que desviou a conversa para o campo da política Área que conhecia bem, mas o médico simplesmente ignorou essa manobra Aí está uma especulação interessante, Alfred Para analisá-la, precisaríamos saber o que anda acontecendo nas salas de espera dos hospitais militares de Paris e de Londres Talvez você tenha todas as condições de explorar essa questão no seu jornal E, francamente, gostaria muito que escrevesse sobre o tema Qualquer divulgação que pudermos conseguir vai ser de grande valia A Alemanha precisa levar esse problema mais a sério Precisamos de mais recursos Vou fazer isso, dou-lhe a minha palavra Vou escrever um artigo assim que voltar a Munique Enquanto saboreavam a torta de linser, Alfred indagou Quer dizer que já terminou a sua formação? Terminei, pelo menos a maior parte do treinamento oficial Mas a psiquiatria é um campo estranho porque, a diferença de qualquer outra área da medicina A gente, na verdade, nunca conclui a nossa formação O nosso maior instrumento somos nós mesmos E o trabalho de autoconhecimento não tem fim Continuo aprendendo Se notar algo em mim que possa me ajudar a saber mais sobre mim mesmo Por favor não hesite em apontá-lo Nem consigo imaginar isso acontecendo O que eu poderia notar? O que poderia lhe dizer? Qualquer coisa que perceba Talvez me veja olhando para você de um jeito estranho Ou quem sabe interrompendo-o Ou usando alguma palavra inadequada Posso interpretá-lo mal Ou lhe fazer perguntas desastradas Ou que o deixem irritado Qualquer coisa Estou falando sério, Alfred Gostaria de saber mesmo Alfred ficou sem saber o que dizer Estava desnorteado Tinha acontecido de novo Mais uma vez Tinha penetrado naquele mundo estranho de Frederick Com regras inteiramente diferentes para o discurso Um mundo que não encontrava em nenhum outro lugar Então, prosseguiu o médico Você disse que esteve em Amsterdã e ia voltar para Munique Mas Berlim não fica exatamente no caminho entre essas duas cidades Levando a mão ao bolso do sobretudo Alfred apanhou o tratado teológico-político de Spinoza Uma longa viagem de trem era a melhor oportunidade para ler isso Disse ele, mostrando o livro a Frederick Terminei no trem Você tinha toda razão quando me sugeriu que o lesse Estou impressionado, Alfred Você é mesmo um estudioso aplicado Não existem muitos como você por aí Afora os filósofos profissionais São poucos os que leem Spinoza depois de deixarem a universidade Estava achando que A essa altura Com a sua nova profissão e todos esses acontecimentos Que tem abalado a Europa Você já nem pensasse mais no velho Benedictus E aí O que achou do livro? Lúcido, corajoso, inteligente E uma crítica devastadora ao judaísmo e ao cristianismo Ou, como diz o meu amigo Hitler O grande embuste religioso Entretanto questiono as ideias políticas de Spinoza Ele é sem dúvida inzeno na defesa que faz da democracia e da liberdade individual Veja aonde essas noções nos levaram Aqui, na Alemanha de hoje Ele parece quase estar pregando o sistema americano E todos sabemos que os Estados Unidos estão caminhando Para se tornar um desastroso país formado por uma Semi-raça Mulata Alfred calou-se por uns instantes E os dois homens saborearam os últimos pedaços da torta Um verdadeiro luxo em tempos assim tão magros Mas fale-me mais sobre a ética Retomou ele Foi esse livro que deu a Goethe tanta tranquilidade e capacidade de percepção O livro que ele carregou no bolso durante um ano inteiro Lembra que se ofereceu para ser o meu guia Para me ajudar nessa leitura Lembro, e a oferta permanece de pé Só espero estar à altura dessa tarefa Pois tenho ocupado demais a cabeça com as pequenas e as grandes questões da minha profissão Desde que nos vimos na Estônia, não pensei em Spinoza Por onde começar? Indagou Frederick, fechando os olhos Estou me transportando para a minha época de universidade e ouvindo as aulas do meu professor de filosofia Lembro de tê-lo ouvido dizer que Spinoza era uma figura proeminente na história da intelectualidade Que ele era um solitário que havia sido excomungado pelos judeus Um homem cujos livros haviam sido proibidos pelos cristãos, e que mudaram o mundo Segundo afirmava, foi Spinoza que introduziu a era moderna O iluminismo e o surgimento das ciências naturais haviam começado com ele Alguns o consideravam o primeiro ocidental a viver absolutamente sem religião Lembro que o seu pai declarava publicamente o desprezo que tinha pela igreja Peldin me contou que ele se recusava a pôr os pés ali, mesmo na Páscoa e no Natal É verdade? Perguntou, fitando o seu interlocutor nos olhos É, replicou Alfred, assentindo também com um gesto Então, de certa forma, o seu pai tinha uma dívida com Spinoza Antes dele, uma postura assim tão abertamente contrária à religião seria impensável E você percebeu muito bem o papel que ele desempenhou com relação ao surgimento da democracia nos Estados Unidos A declaração de independência norte-americana se inspirou no pensamento do filósofo britânico John Locke Que, por sua vez, se inspirou em Spinoza Vejamos O que mais? Ah, sim, lembro que o meu professor de filosofia enfatizava particularmente a adesão de Spinoza à imanência Sabe o que isso significa? Alfred pareceu hesitar, e abriu as mãos espalmadas como que em dúvida Ela se opõe à transcendência Refere-se à ideia de que essa existência terrena é tudo o que existe Que as leis da natureza regem todas as coisas e que Deus é inteiramente equivalente à natureza O fato de Spinoza negar a existência de qualquer vida futura teve uma importância capital para a filosofia que veio depois dele Pois isso significava que toda ética, todo código de sentido da vida e de comportamento precisam começar com este mundo e esta existência Disse Frederick, e, depois de uma pausa, prosseguiu, e tudo o que me ocorre Ah, sim, uma última coisa, segundo o meu professor, Spinoza foi o homem mais inteligente que já existiu Entendo perfeitamente essa afirmação Quer se concorde ou não com ele, Spinoza é nitidamente brilhante Tenho certeza que Goethe, Hegel e todos os nossos grandes pensadores reconheceram isso E, no entanto, como tais ideias podem ter vindo de um judeu? Era o que Alfred pretendia acrescentar, mas se conteve Talvez os dois estivessem tomando o cuidado de evitar o assunto que levou a tanta animosidade no último encontro que tiveram E você ainda tem o seu exemplar da ética, Alfred O cozinheiro se aproximou e lhe serviu chá Você está se atrasando por nossa causa Indagou o médico ao ver que eram os últimos clientes que restavam ali na sala Não, não, doutor Fister, tenho muito serviço a fazer Ainda vou ficar por aqui algumas horas Ainda tenho, sim, respondeu Alfred depois que o homem se afastou Mas há anos que não abro aquele livro Frederick soprou o chá e tomou um gole Acho que está na hora de começar a lê-lo, disse, voltando-se novamente para Alfred E uma leitura difícil O curso que tive sobre esse livro durou um ano inteiro e, muitas vezes, nas aulas, passávamos uma hora discutindo uma única página Sugiro que você vá bem devagar E um texto incrivelmente rico e aborda praticamente todos os aspectos importantes da filosofia A virtude, a liberdade, o determinismo, a natureza de Deus, o bem e o mal, a identidade pessoal, a relação mente-corpo Talvez só a República, de Platão, tenha uma envergadura assim tão ampla O médico voltou a olhar para a sala vazia Apesar da resposta tão gentil de Harry Steiner, observou ele, acho que, ficando aqui, nós o estamos atrasando Vamos até o meu quarto Lá posso reavivar a minha memória dando uma rápida olhada nas minhas anotações sobre Spinoza e pegar o endereço de Odin para você O quarto, no dormitório dos médicos, era espartano, contendo apenas uma estante, uma escrivaninha, uma cadeira e uma cama muito bem arrumada Frederic ofereceu a cadeira ao convidado e lhe entregou o seu exemplar da ética enquanto, sentado na cama, começou a remexer numa velha pasta de anotações Bom, alguns comentários gerais, principiou ele, dez minutos depois Mas, em primeiro lugar, e isso é importante, não desanime diante do estilo geométrico Não acredito que nenhum leitor tenha achado esse texto agradável Parece até Euclides, com definições precisas, axiomas, proposições, provas e corolários É terrivelmente difícil de ler, e ninguém sabe ao certo porque ele teria optado por escrever desse jeito Lembro que você disse que desistiu de tentar porque ele parecia impenetrável, mas eu lhe peço que insista O meu professor duvidava que Spinoza pensasse efetivamente dessa forma A seu ver, ele devia considerá-la um precioso instrumento pedagógico Talvez este tenha lhe parecido o meio natural de apresentar a sua ideia fundamental de que nada é contingente Que tudo na natureza é ordenado, compreensível e exigido por outras causas para ser exatamente o que é Ou talvez ele quisesse que a lógica imperasse no seu texto Assim, ele próprio ficaria inteiramente invisível, deixando que as suas conclusões fossem sustentadas pela lógica E não por recursos de retórica ou de autoridade, nem preconcebidas a partir da sua bagagem judaica Queria que a obra fosse julgada como são julgados os textos matemáticos, pura e simplesmente pela lógica do seu método Frederic pegou o livro das mãos de Alfred e começou a folheá-lo Ele é dividido em cinco partes, observou Deus, a natureza e a origem da mente, a origem e a natureza dos afetos, a servidão humana ou a força dos afetos, a potência do intelecto ou a liberdade humana A quarta sessão, a servidão humana ou a força dos afetos, é a que mais me interessa porque tem mais relevância para a minha área profissional Ainda agora, eu lhe disse que não tinha mais pensado em espinosa desde a última vez que nos encontramos Mas, enquanto conversávamos, percebi que não era verdade Com muita frequência, quando estou lendo alguma coisa, assistindo a alguma palestra sobre psiquiatria ou falando com pacientes Fico pensando na influência, tão pouco valorizada, que ele exerceu sobre esse campo E a quinta sessão, a potência do intelecto ou a liberdade humana, também é relevante para o meu trabalho e deve interessar a você também Acho que foi a parte que mais serviu a Goethe Algumas reflexões sobre as duas primeiras partes, prosseguiu Frederick, dando uma olhada no relógio de pulso Para mim, são as mais difíceis e mais obscuras, e nunca consegui entender todos os conceitos A questão principal é que tudo no universo é uma única substância eterna, a natureza ou Deus E nunca se esqueça que ele usa esses dois termos indiferentemente Aspas Todas as páginas estão repletas de menções a Deus Indagou Alfred, achava que ele não era religioso Há muita controvérsia a esse respeito Muitos dizem que ele era panteísta O meu professor preferia chamá-lo de ateu dissimulado, que usava muitas vezes o termo Deus, para estimular os leitores do século XVII a prosseguirem com a leitura E para impedir que tanto o livro quanto o seu autor fossem condenados às chamas Uma coisa, porém, é certa, ele não usa essa palavra no seu sentido convencional Critica a ingenuidade da afirmação humana de que somos feitos à imagem de Deus Em algum lugar, na sua correspondência, acho eu, ele diz que se os triângulos pudessem pensar Criariam um Deus triangular A seu ver, todas as versões antropomorficas de Deus não passam de meras invenções supersticiosas Para Spinoza, a natureza e Deus são sinônimos, poderíamos dizer que ele naturaliza Deus Até agora não ouvi nada relacionado à ética Para isso, tem que chegar às seções 4 e 5 Primeiro, ele estabelece que vivemos num mundo determinista repleto de obstáculos ao nosso bem-estar O que quer que aconteça é fruto das imutáveis leis da natureza E nós, que somos parte da natureza, estamos sujeitos a essas leis deterministas Além do mais, a natureza é infinitamente complexa Como ele diz, a natureza tem uma quantidade indefinida de modos ou atributos E nós, seres humanos, só podemos apreender dois deles, as ideias e a essência material Alfred fez ainda umas poucas perguntas sobre a ética Mas Frederic percebeu que ele parecia estar fazendo um esforço para manter aquela conversa Escolhendo com todo cuidado o momento adequado, o médico arriscou uma observação Acho maravilhoso relembrar e discutir Spinoza com você, Alfred Mas, quero ter certeza de que não estou deixando passar nada de importante Como terapeuta, aprendi a dar atenção às intuições que me passam pela cabeça E tenho uma intuição com relação a você Alfred ergueu as sobrancelhas e ficou na maior expectativa Tenho a impressão que você não veio aqui apenas para falar de Spinoza Veio por outro motivo qualquer Diga a verdade, pensou Rosenberg com seus botões Fale da sua rigidez Da sua dificuldade para dormir Do fato de não se sentir amado Da sensação de ser sempre um estranho e de nunca fazer parte de seja lá o que for Em vez disso, porém, replicou Não, foi ótimo encontrar com você, retomar o contato, aprender mais sobre Spinoza Afinal, não deve ser lá muito comum alguém topar assim com um orientador para ler esse filósofo E mais, ainda tenho uma ótima matéria para o jornal Se puder me arranjar mais algumas informações médicas sobre o tal Choque da Granada Vou escrever o texto na viagem de trem para Munique e publicá-lo no número que sai na semana que vem Mando um exemplar para você Frederic foi até a escrivaninha e começou a procurar numa pilha de periódicos Há um bom artigo aqui, na revista de Doenças Nervosas Pode levar com você e, quando tiver terminado, me devolver pelo correio E tome também o endereço de Odin Quando Alfred, com certa relutância, começou a se levantar bem devagar Frederic decidiu fazer uma última tentativa Lançando mão de outro estratagema que tinha aprendido com o seu analista E que utilizara inúmeras vezes com os seus pacientes Aquilo raramente falhava Fique ainda um pouco, Alfred Queria lhe fazer uma última pergunta Na verdade, queria lhe pedir que imaginasse algo Feche os olhos e imagine que está indo embora agora mesmo Imagine que está pondo fim a nossa conversa e, depois, imagine-se sentado no trem para o longo trajeto até Munique Quando chegar a esse ponto, me avise Alfred fechou os olhos e não tardou a assentir com um aceno Agora, preste atenção ao que gostaria que você fizesse Relembre a nossa conversa desta noite e faça a si mesmo estas duas perguntas Há alguma coisa que eu lamente com relação à minha conversa com Frederic? Há questões importantes que não levantei? Alfred continuou ali, de olhos fechados Depois de um bom momento de silêncio, fez que sim com a cabeça, num gesto lento Bom, tem uma coisa Capítulo 23, Amsterdã, 27 de julho de 1656 Beento se virou ao ouvir chamarem o seu nome e se deparou com Franco desgrenhado, aos prantos O rapaz se jogou de joelhos, baixando a cabeça até a testa tocar o chão Franco, o que está fazendo aqui? E o que está fazendo aí no chão? Eu precisava vê-lo, alerta-lo, implorar o seu perdão Perdoe-me, por favor Deixe que eu me explique Levante-se, Franco Podem vê-lo falando comigo, é perigoso Estou indo para casa Siga-me a alguma distância E, ao chegar lá, entre direto, sem bater Antes, porém, certifique-se que ninguém esteja vendo Poucos minutos depois, no escritório de Bento O rapaz prosseguiu com a sua história, a voz trêmula Acabo de sair da sinagoga Os rabinos o amaldiçoaram Perversos, isso é o que foram Entendi tudo porque eles traduziram para o português Nunca imaginei que fossem ser tão cruéis Ordenaram que ninguém falasse com você, ou olhasse para você, ou Foi por isso que eu disse que era arriscado ser visto comigo Então já sabia, como, estou acabando de sair da sinagoga Saí correndo assim que terminou a cerimônia Eu sabia que isso ia acontecer Era o que se pronunciava Mas você é bom Ofereceu-se para me ajudar E ajudou mesmo E veja o que lhe fizeram Tudo por minha culpa, disse o jovem, caindo mais uma vez de joelhos, segurando a mão de Bento e levando-a à testa Foi uma crucificação e sou o Judas Eu o traí Conseguindo soltar a mão, Bento a pousou na cabeça de Franco por um instante Levante-se, por favor Tenho algumas coisas para lhe dizer Acima de tudo, tem de se convencer que não foi culpa sua Eles estavam procurando um pretexto Não, tem umas coisas que você ignora Chegou a hora, preciso confessar Nós o traímos, Jacobi e eu Fomos procurar os membros do Parnassim e Jacobi lhes contou tudo que você tinha nos dito E eu não fiz nada para impedi-lo Fiquei parado ali, ouvindo-o falar e a sentindo com a cabeça E cada gesto desse escravava um prego na sua cruz Mas eu precisava agir assim Não tinha escolha Acredite, eu não tinha escolha Sempre existe uma escolha, Franco Belas palavras Mas não é verdade A vida real é muito mais complicada que isso Espantado, Bento fitou o rapaz por um bom momento Algo nele havia mudado O que não é verdade O que fazer quando nos confrontamos com apenas duas escolhas possíveis E ambas são fatais Fatais O nome Duarte Rodrigues lhe diz alguma coisa Indagou Franco, evitando fitar o seu interlocutor É o homem que tentou roubar a minha família Respondeu Bento O homem que não precisava de nenhuma proclamação dos rabinos para me odiar Ele é meu tio Eu sei, Franco O rabino morteira me disse isso ontem E ele lhe disse que o meu tio me deu duas opções Se eu concordasse em traí-lo, ele me tiraria lá de Portugal e, depois que eu tivesse cumprido o trato, mandaria imediatamente um navio para salvar a minha mãe, a minha irmã e a minha tia, a mãe de Jacob Elas estão escondidas e correm grande perigo por causa da Inquisição Se eu recusasse, ele as deixaria em Portugal Compreendo Você fez a escolha certa Salvou a sua família Mesmo assim, isso não apaga a minha vergonha Estou pretendendo voltar diante do Parnassi então logo a minha família esteja a salvo e confessar que nós o provocamos para dizer as coisas que você disse Não, não faça isso, Franco O melhor que você pode fazer por mim agora é se calar Calar É melhor para mim, para todos nós Melhor como, nós armamos uma cilada para você dizer o que disse Isso não é verdade Eu disse tudo por livre e espontânea vontade Não, você estava sendo bondoso comigo, estava tentando aplacar o meu sofrimento Continuo a me sentir culpado Aquilo tudo foi uma farsa, foi tudo planejado Eu pequei, eu o enganei, e lhe causei um grande mal Você não me enganou, Franco Eu sabia que vocês iam testemunhar contra mim Falei abertamente de propósito Queria que vocês fossem lá depor Eu é que sou culpado de fraude nessa história Você Isso mesmo, eu me aproveitei de você E o que é ainda pior Fiz isso apesar de desconfiar que nós dois pensamos da mesma forma E tem toda razão Mas isso só agrava a minha culpa Enquanto Jacob ia relatando as suas opiniões diante do Parnassim Fiquei calado quando, na verdade, deveria ter gritado a plenos pulmões Concordo com Baruc e Espinosa As opiniões deles são também as minhas Agindo assim, só teria conseguido o pior de todos os mundos O seu tio ia se vingar, a sua família correria perigo, eu não deixaria de ser excomungado e o Parnassim o teria excomungado junto comigo Baruc e Espinosa Bento, por favor, agora já não existe mais nenhum Baruc e Espinosa Está certo Bento, você é um enigma Bento e Espinosa Nada do que aconteceu hoje faz sentido Responda a uma pergunta bem simples Se queria deixar esta comunidade Por que não a deixou por livre e espontânea vontade? Por que atrair para si mesmo tamanha catástrofe e tanta desgraça? Por que não ir embora pura e simplesmente Ir para outro lugar qualquer? Ir para onde? Pareço holandês? Um judeu não pode simplesmente desaparecer E pense nos meus irmãos Pense como seria difícil deixá-los e, depois, viver optando permanecer longe deles Foi melhor assim, e foi melhor também para a minha família Agora, eles não vão mais precisar passar o tempo todo escolhendo não falar mais com o irmão O sharing dos Rabinos tomou a decisão por mim e por eles, e de uma vez por todas Está me dizendo que é melhor entregar o seu próprio destino nas mãos dos outros Que é melhor não escolher, mas levar os outros a escolherem por você Mas não me disse, ainda agora mesmo, que existe sempre uma escolha Chocado, Bento voltou a fitar aquele franco tão diferente Um franco que pensava, que expressava esses pensamentos E que nada tinha a ver com aquele outro, tímido e bronco, dos primeiros encontros Há muita verdade no que está dizendo, replicou ele O que o levou a pensar assim? O meu pai, aquele que foi queimado pela Inquisição, era um homem sábio Antes de ter sido obrigado a se converter, era o principal rabino e conselheiro da nossa comunidade Mesmo depois de nos tornarmos cristãos, os moradores da aldeia continuavam a vir procurá-lo para discutir problemas sérios de suas vidas Volta e meia, eu me sentava junto dele, e acabei aprendendo muito sobre culpa, vergonha, escolhas e dor Você, filho de um rabino sábio Então, nas vezes em que nos encontramos, você escondeu o conhecimento que tinha e as suas verdadeiras ideias Quando falei sobre as palavras da Torá, fingiu desconhecê-las Já admiti que estava ali para enganá-lo, disse o rapaz, baixando a cabeça Mas, na verdade, sou mesmo ignorante no que se refere à cultura judaica O meu pai, na sua sabedoria e em seu amor por mim, quis que eu não fosse educado dentro das nossas tradições Para nos mantermos vivos, tínhamos de ser cristãos Deliberadamente, ele não me ensinou nada da língua hebraica e dos nossos costumes Pois os inquisidores eram espertos e peritos em detectar os mínimos vestígios de judaísmo E o seu rompante sobre a loucura das religiões Também foi fingimento? De jeito nenhum O plano de Jacob era efetivamente que eu expressasse uma profunda dúvida quanto à religião para encorajá-lo a soltar a língua Mas era um papel bem fácil Nunca ator algum recebeu um papel tão fácil assim Na verdade, Bento, senti um grande alívio quando profere aquelas palavras Até então, sempre tinha escondido os meus sentimentos Quanto mais dogmas e milagres cristãos eu tinha de aprender Mas me dava conta que tanto a fé cristã quanto a judaica são baseadas em fantasias sobrenaturais e poeiras Mas nunca pude dizer isso ao meu pai Não podia feri-lo desse jeito E, então, ele foi assassinado por esconder páginas da Torá que, acreditava a ele, continham as próprias palavras de Deus Mas uma vez, eu não pude dizer nada Ouvir as suas ideias foi algo tão liberador que a minha sensação de estar fingindo diminuiu Embora a minha sincera concordância com você estivesse sendo posta a serviço desse engano Um paradoxo bem complexo Compreendo perfeitamente Durante a conversa que tivemos, também me senti radiante por poder finalmente dizer a verdade sobre as minhas convicções Saber que Jacob estava ficando chocado não me demoveu em absoluto Muito pelo contrário, confesso que tive até prazer em chocá-lo Mesmo sabendo que tudo aquilo teria as mais sombrias consequências Ambos se calaram Aquela sensação angustiante de isolamento absoluto que Bento havia experimentado Quando Mani, o filho do padeiro, fingiu não vê-lo e estava começando a se desvanecer Esse encontro com Franco, esse momento de honestidade o tocou e aqueceu o seu coração Como era do seu feitio, não se deteve por muito tempo nos sentimentos Mas logo tratou de assumir o papel de observador e examinar a própria mente Percebendo especialmente a serenidade que o invadia por inteiro Nem mesmo a plena consciência da natureza fugaz daquela sensação impedia o prazer que ela lhe proporcionava Ah, a amizade! Então essa é a argamassa que mantém as pessoas unidas, esse calor, esse estado de espírito que dissipa a ideia de solidão Tendo tantas dúvidas, tantos temores e revelando tão pouco, Bento experimentará a amizade pouquíssimas vezes na vida Está indo embora hoje mesmo? Perguntou Franco, rompendo o silêncio ao perceber a bagagem de Espinosa Este fez que sim com a cabeça Para onde? O que vai fazer? Como vai se manter? Tenho a esperança de estar começando uma vida que me permita me dedicar à contemplação No ano passado, fui aprendiz de um fabricante de lentes da cidade e sou capaz de fazer lentes para óculos e O que é mais do meu interesse, para instrumentos ópticos, tanto telescópios quanto microscópios Não preciso de muito para viver e devo conseguir me manter com facilidade Vai ficar aqui, em Amsterdã Por enquanto, na casa de Francisco's Van Den Enden, que leciona numa academia perto do canal Singel Mais tarde, talvez me mude para uma comunidade menor, onde poderei prosseguir com os meus estudos num local mais tranquilo Vai ficar sozinho? Suponho que o estigma da excomunhão vá manter os outros à distância Pelo contrário, sendo um judeu excomungado vou ter mais facilidade para viver entre os gentios Talvez principalmente por ser definitivamente excomungado, e não apenas um renegado que só deseja a companhia deles Então, esse foi mais um motivo para você aceitar o sharing de bom grado Admito que sim, mas não é só, tenho planos de escrever e talvez as obras de um judeu excomungado, e não de um membro da comunidade judaica, tenham mais chances de ser lidas pelo mundo afora Tem certeza? E pura especulação, mas travei relações com vários colegas que pensam como eu e que insistem para que eu ponha as minhas ideias por escrito Eles são cristãos? São, mas de um tipo diferente daqueles católicos fanáticos da península ibérica que ambos conhecemos Eles não acreditam no milagre da ressurreição, no fato de se beber o sangue de Jesus durante a missa Nem defendem que aqueles que pensam diferente sejam queimados vivos São cristãos liberais, que se autodenominam colegiantes e pensam por si mesmos, sem depender de padres ou de igrejas Então, está planejando se converter e se tornar um deles? De jeito nenhum, pretendo levar uma vida religiosa sem interferência de qualquer religião Acredito que todas as religiões, o catolicismo, o protestantismo, o islamismo, bem como o judaísmo, simplesmente bloqueiam a nossa visão das verdades religiosas cruciais A minha esperança é que, um dia, haja um mundo sem religiões, um mundo com uma religião universal em que todos os indivíduos usem a própria razão para experimentar e venerar Deus Quer dizer que você deseja o fim do judaísmo? Deseja o fim de todas as tradições que interferem no direito que cada um tem de pensar por si próprio Você é tão radical, Bento Observou Franco, depois de alguns minutos de silêncio Chega a ser assustador Perco até o fôlego só de imaginar que, depois de sobreviver por milhares de anos, a nossa tradição devesse morrer Devemos dar valor às coisas por dar serem verdadeiras, e não por serem antigas As nossas religiões nos aprisionam insistindo que, se abandonarmos a tradição, estaremos desonrando todos os fiéis que jamais existiram E se acaso um dos nossos antepassados sofreu algum martírio, estaremos ainda mais aprisionados por nos sentirmos compelidos a perpetuar as crenças de tal mártir Embora sabendo que elas são repletas de erros e de superstições No seu íntimo, não sente um pouco isso em consequência do martírio do seu pai? Claro, como se, negando exatamente aquilo pelo que ele morreu, eu estivesse tornando a vida dele algo sem sentido Mas também não seria inteiramente sem sentido dedicar a única vida que você tem a um sistema falso e supersticioso Um sistema que elege apenas um povo e exclui todos os outros seres humanos Você força demais a minha mente, Bento Espinosa Um pouco mais e ela vai se estilhaçar Nunca alcei refletir sobre coisas assim Não posso me imaginar vivendo sem pertencer à minha comunidade, ao meu próprio grupo Como pode ser tão fácil para você? Fácil? Não, não é nada fácil, mas é menos difícil quando os nossos entes queridos já morreram A minha excomunhão definitiva me impõe agora a tarefa de reformular toda a minha identidade e aprender a viver sem ser judeu, cristão ou membro de qualquer outra religião Talvez eu seja o primeiro homem dessa espécie Cuidado! E possível que a sua excomunhão definitiva não seja tão definitiva assim Aos olhos dos outros, talvez não possa se dar ao luxo de não ser judeu O que sabe sobre as limpiezas de sangue, Baruque? As leis ibéricas do sangue? Não muito, só sei que elas foram promulgadas na Espanha para impedir que judeus convertidos conquistassem um poder excessivo Segundo disse o meu pai, tudo começou com Torquemada, o grande inquisidor, que, há 200 anos, convenceu a rainha Isabel que a mácula judaica permanecia no sangue apesar da conversão ao cristianismo Uma vez que o próprio Torquemada tinha antepassado os judeus na quarta geração, ele traçou a linhagem que determinou as leis do sangue a partir da terceira geração Assim, indivíduos recém-convertidos ou até aqueles cujos antepassados tinham se convertido a duas ou três gerações As pessoas permaneciam sob suspeita e eram impedidos de ter acesso a diversas carreiras, na igreja, no exército e também em muitas corporações e cargos civis Essas crenças obviamente falsas, como tal determinação das, três, mas não quatro gerações, são nitidamente inventadas para beneficiar aquele que as inventou Como acontece com os pobres da Terra, as falsas crenças sempre existirão entre nós, e a sua subsistência escapa ao meu controle Atualmente, venho lutando para me importar apenas com as coisas que posso controlar Tais como Acredito que exerço o efetivo controle sobre uma única coisa, o progresso do meu entendimento Adoraria lhe dizer algo que sei que é impossível, Bento Mas não é impossível de dizer Sei que é impossível, mas queria ir com você As suas ideias são notáveis e sei que ainda vai ter outras mais notáveis ainda Queria segui-lo, ser seu discípulo, seu criado, participar dos seus próximos passos, ser copista dos seus manuscritos, tornar a sua vida um pouco mais fácil Bento ficou calado por alguns instantes Depois, sorriu, abanando a cabeça É muito agradável ouvi-lo dizer isso E até mesmo tentador, vou responder tanto de dentro, quanto de fora Primeiro, de dentro Embora eu deseje e insista em levar uma vida solitária para prosseguir com as minhas meditações Sinto que há outra parte de mim que deseja o convívio com outras pessoas Às vezes, sou capaz de mergulhar num desejo incrivelmente intenso de experimentar aquelas velhas sensações de ser acolhido e apoiado por uma família amorosa Essa parte de mim, essa parte desejosa, recebe com a maior alegria o seu próprio desejo Me dá vontade de abraçá-lo e dizer, sim, sim, sim Ao mesmo tempo, porém, outra parte de mim, a minha parte mais forte e mais elevada, clama por liberdade Sofro ao pensar que o passado já se foi e nunca mais vai voltar Sofro ao pensar que todos aqueles que me aninharam estão mortos, e também detesto essa dor que me entrava e me retém Não posso intervir em nada nos acontecimentos passados, mas decidi evitar ligações intensas no futuro Jamais voltarei a me deixar envolver por esse desejo infantil de ser acarinhado Entende? Claro, entendo perfeitamente Essa é a resposta interior Agora, vou lhe dar a resposta exterior Presumo que você usou o termo, impossível, referindo-se à impossibilidade de abandonar a sua família Se eu estivesse no seu lugar, também acharia tal coisa impossível Acho bem difícil abandonar o meu irmão caçula A minha irmã tem a sua própria família e, por isso, não me preocupa tanto Mas, franco, não é apenas a sua família que o impede de vir junto comigo Existem outros obstáculos Ainda agora mesmo, você me disse que não conseguia imaginar a vida sem uma comunidade Já o meu caminho é de solidão e não deseja outra comunidade que não seja a absoluta absorção em Deus Jamais me casarei Mesmo que deseje me casar, isso não será possível Como um solitário, posso conseguir viver sem qualquer filiação religiosa Mas duvido que, mesmo a Holanda, o país mais tolerante do mundo Permita que um casal viva nessas condições e crie os seus filhos sem pertencerem a nenhum credo religioso E, na minha vida solitária, não há lugar para tios ou primos Celebrações festivas em família, almoços de Páscoa ou Roche Rachana Nela só cabe a solidão Compreendo, Bento Compreendo que sou mais gregário e talvez mais carente A sua extraordinária autossuficiencia me deixa fascinado Você não parece querer companhia ou precisar de ninguém Já me disseram isso tantas vezes que estou até começando a acreditar Não é que eu não goste da companhia dos outros Agora mesmo, franco, estou tendo muito prazer nessa conversa com você Mas você tem razão, uma vida social não é algo essencial para mim Ou, pelo menos, não tanto quanto para outras pessoas Lembro que os meus irmãos ficavam chateados quando não eram convidados para algum evento com os seus amigos Esse tipo de coisa jamais me afetou, por menor que fosse É verdade, assentiu franco A vida é isso, não serei empurrado para uma vida solitária, mesmo estando no meio de uma multidão Não, franco, a perspectiva não é tão sombia assim Há muito tempo venho observando esta comunidade, e você terá como viver aqui A cada dia, chegam a Amsterdã mais e mais cristãos novos vindos de Portugal e da Espanha E, sem dúvida, muitos deles desejam ardentemente resgatar as suas raízes judaicas Já que nenhum deles teve uma educação tradicional Todos precisam começar a aprender o hebraico e as leis judaicas, como se fossem crianças E o rabino morteira trabalha dia e noite para trazê-los de volta para o judaísmo Muitos vão emulá-lo e tornar-se mais religiosos que o rabino Mas, acredite no que lhe digo, haverá outros como você que, em virtude da conversão forçada ao cristianismo Sentem-se desvinculados de qualquer religião e vão integrar a comunidade judaica sem nenhum fervor religioso Você vai encontrá-los, se procurar, franco Mesmo assim, será o fingimento, a hipocrisia Deixe que eu lhe fale um pouco sobre as ideias de Epicuro, um sábio, um pensador da Grécia Antiga Ele acreditava, como qualquer pessoa racional, que não existe nenhum mundo por vir E que devemos levar a nossa vida da forma mais pacífica e alegre possível Qual é o propósito da vida? A sua resposta era que devemos tentar atingir a ataraxia Termo que poderia ser traduzido por, serenidade, ou, liberdade das aflições emocionais Ele sugeria que as necessidades de um homem sábio são bem poucas e podem ser facilmente satisfeitas Ao passo que as pessoas com uma ambição implacável de poder ou riqueza, talvez como o seu tio Nunca atingem a ataraxia porque os desejos acarretam mais desejos Quanto mais desejos você tem, mais esses desejos o dominam Quando pensar em criar uma vida aqui, lembre-se de procurar atingir a ataraxia Inclua-se na parte da comunidade que lhe crie menos tensões Que e se com alguém que tenha sentimentos semelhantes aos seus Vai encontrar muitas convertidas que, como você, vão aderir ao judaísmo apenas pelo conforto de pertencer a uma comunidade E, se o resto dessa comunidade, algumas vezes por ano, cumpre um ritual de orações Então reze com eles, sabendo que só está fazendo isso em nome da ataraxia Para evitar o transtorno e a tristeza da não participação Isso não é justo Quer dizer que eu devo me contentar com a ataraxia enquanto você procura atingir algo muito mais além Ou também está buscando a ataraxia? Esta é uma pergunta difícil Creio que, de repente, soaram os sinos da igreja Bento se deteve um instante, a escuta, e olhou a sua bagagem arrumada Infelizmente, o tempo para a reflexão é breve Prosseguiu ele Tenho de ir andando, antes que as ruas fiquem muito movimentadas Mas, rapidamente, não escolhi a ataraxia como meta Na verdade, tracei como objetivo aperfeiçoar a minha razão No entanto, talvez a meta seja a mesma, embora o método seja outro A razão está me fazendo chegar à extraordinária conclusão que tudo no mundo é uma única substância Substância esta que é a natureza, ou, se preferir, Deus E que tudo, sem exceção, pode ser compreendido à luz da lei natural À medida que vou atingindo maior clareza quanto à natureza da realidade Consigo, vez por outra, sabendo que não passo de uma ondulação na superfície de Deus Experimentar um estado de alegria ou bem-aventurança Talvez esta seja a minha variante da ataraxia Talvez Epicuro esteja certo aconselhando-nos a procurar a serenidade Cada pessoa, porém, de acordo com as circunstâncias externas que a cercam Com o pendor natural da sua mente e as suas características mentais internas Deve procurar por isso ao seu próprio modo Os sinos voltaram a soar Antes de nos despedirmos, Franco, gostaria de lhe fazer um pedido Pode fazer, devo-lhe muitíssimo Tudo que lhe peço é silêncio Hoje eu lhe disse coisas que são ideias ainda não inteiramente desabrochadas Tenho muita reflexão pela frente Prometa que toda a nossa conversa de hoje será o nosso segredo Segredo que não será contado ao Parnassim, a Jacobi, a quem quer que seja E para sempre Eu lhe prometo que carregarem os seus segredos para o túmulo O meu pai, que Deus o tenha, me ensinou muito sobre a santidade do silêncio Agora, temos de nos despedir, Franco Espere só mais um instante, Bento Espinosa Pois eu também tenho um último pedido a lhe fazer Você acaba de dizer que podemos ter metas de vida semelhantes e dúvidas semelhantes Mas que cada um de nós deve trilhar um caminho diferente Assim, de certo modo, vamos levar vidas diferentes rumando para o mesmo objetivo Talvez, se o destino e o tempo fizessem um ligeiro desvio e alterassem as nossas circunstâncias externas e o nosso temperamento Você poderia ter levado a minha vida, e eu, a sua Pois é isto que lhe peço Quero saber da sua vida de vez em quando Mesmo que seja apenas uma vez por ano, ou a cada dois ou três anos E quero que você saiba como anda a minha vida Assim, cada um de nós saberá o que poderia ter acontecido Como é a vida que poderíamos ter levado Promete manter contato comigo Ainda não sei como fazer isso Mas promete me dar notícias Desejo isso tanto quanto você, Franco A minha mente tem perfeita clareza da necessidade de deixar o meu lar Mas o meu coração vacila mais do que eu esperava E acolho com a maior satisfação essa sua instigante proposta de conhecer a minha vida alternativa Conheço duas pessoas que vão sempre saber do meu paradeiro Francisco Svanden Enden e um amigo, Simão de Vries, que mora no canal do Singel Vou dar um jeito de me comunicar com você através deles, por carta ou nos encontrando pessoalmente Agora, você precisa ir Tome cuidado para não ser visto Franco abriu a porta, espiou lá fora e se foi Bento deu uma última olhada naquela casa e trocou de lugar o bilhete para Gabriel Deixando-o numa cadeira bem na entrada Pois, assim, o papel ficaria mais visível Sacola na mão, abriu a porta e saiu para uma nova vida Capítulo 24, Berlim, 1922 Bom, principiou Alfred, hesitante Há uma coisa que eu lamentaria não ter conversado com você, mas Um, não sei muito bem como dizer Não consegui tocar no assunto a noite inteira Frederick ficou esperando, com toda paciência As palavras do seu supervisor, Carl Abram, surgiram nítidas na sua mente Em caso de impasse, esqueça o conteúdo e dê atenção à resistência Vai ver que aprenderá muito mais sobre o seu paciente Com essa ideia em mente, Frederick decidiu falar Acho que posso ajudá-lo, Alfred A minha sugestão é a seguinte, por enquanto, simplesmente esqueça o que pretendia me dizer Em vez disso, vamos explorar todos os obstáculos que o impedem de tocar no assunto Obstáculos Qualquer coisa que atrapalhe a sua fala Por exemplo, quais seriam as repercussões disso que você quer me dizer? Repercussões Não sei se estou entendendo Frederick não perdeu a paciência Sabia que a resistência precisava ser abordada com muito tato e por todas as frentes Vamos tentar desse jeito Tem algo que você quer me dizer, mas não consegue Que coisas negativas poderiam acontecer se você falasse? Não se esqueça que sou uma parte central disso tudo Você não está tentando dizer algo num quarto vazio Está tentando dizer isso para mim Certo Alfred assentiu, com um aceno de cabeça relutante Então, prosseguiu o médico, tente imaginar agora que você acabou de me revelar o que tem em mente Que reação acha que eu vou ter? Não sei como você reagiria Acho que eu ficaria constrangido Mas o constrangimento exige sempre outra pessoa e, hoje, essa pessoa sou eu, alguém que o conhece desde que você era uma criancinha Frederick ficou muito orgulhoso do tom gentil da própria voz As observações do Dr. Abram, recomendando-lhe que parasse de atacar a resistência como um touro bravo estavam surtindo efeito Bom, Alfred respirou fundo e, então, começou a falar Por um lado, você poderia achar que eu estou explorando ao pedir a sua ajuda Fico constrangido em lhe pedir os seus serviços profissionais de graça E também sinto que seria a parte frágil e você, a parte forte Aí está um bom começo, Alfred Era exatamente o que eu estava tentando dizer E, agora, posso compreender a sua dificuldade Tudo isso pode lhe parecer extremamente desigual Eu tampouco gostaria de me sentir tão em dívida para com alguém Mas você já me deu algo em troca ao concordar em publicar, para mim, uma matéria no seu jornal Não é a mesma coisa Acredita você não era de curta Obrigada